Ajude o canal a crescer se inscrevendo e visite nossa playlist para outros audiobus. Obrigado e fiquem com o audiobook de hoje. 1984 De George Orwell Tradução UBK Publishing House Narração Caco Siocler Livro original publicado pela editora UBK Publishing House Parte 1 1 Era um dia frio e claro de abril, e os relógios marcavam treze horas. Winston Smith, com o queixo enfiado no peito em um esforço para escapar do vento atroz, passou rapidamente pelas portas de vidro das mansões Victory, embora não rápido o bastante para impedir que um redemoinho de poeira áspera e arenosa entrasse com ele. O corredor cheirava a repolho cozido e tapetes de trapos velhos. Em uma das extremidades, um pôster colorido, grande demais para a exposição interna, havia sido colado na parede. Ele mostrava apenas um rosto enorme com mais de um metro de largura. O rosto de um homem de cerca de 45 anos, com o bigode preto bem cheio e uma feição imponentemente bela. Winston se dirigiu para as escadas. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo na melhor das épocas, ele quase nunca funcionava e naquele momento a energia estava sendo cortada durante o dia. Fazia parte de uma tentativa de economia devido aos preparativos para a semana do ódio. O apartamento ficava a sete andares acima e o Winston, que tinha 39 anos e uma úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, descansando várias vezes no caminho. Em cada andar, em frente à porta do elevador, o pôster com o enorme rosto o encarava da parede. Era daquele tipo de retrato tão bem forjado que os olhos seguem a pessoa em seus movimentos. O grande irmão está observando você, dizia a legenda logo abaixo. De dentro do apartamento, uma voz gentil lia uma lista de valores que tinham relação com a produção de ferro guza. A voz vinha de uma placa metálica alongada, parecida com um espelho opaco e integrada à superfície da parede à direita. Winston girou um botão e a voz esmaeceu um pouco, embora as palavras ainda fossem distinguíveis. O instrumento, a teletela, como era chamado, podia ser regulado, mas não era possível desligá-lo por completo. Winston andou em direção à janela. Uma figura pequena e frágil, cuja magreza era meramente realçada pelo macacão azul, o uniforme do partido. Seu cabelo era bem loiro, o rosto naturalmente avermelhado, a pele áspera por causa de sabonetes baratos, de lâminas de barbear cegas e do frio do inverno, que terminara há pouco. Lá fora, mesmo através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Na rua, pequenos redemoinhos de vento faziam poeira e papel picado rodopiarem, e, embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul bem forte, parecia não haver cor em nada, exceto nos pôsteres, colados em todos os lugares. O rosto que ostentava o grande bigode negro observava cada esquina principal. Havia um na frente da casa, imediatamente em frente. O grande irmão está observando você, dizia a legenda, enquanto os olhos escuros olhavam intensamente para os de Winston. No nível da rua, outro pôster, rasgado em um dos cantos, agitava-se contra o vento em um ritmo inconstante, cobrindo e descobrindo a única palavra. Ao longe, um helicóptero desceu por entre os telhados, pairou por um instante como uma mosca varejeira, e de novo bateu em retirada com uma manobra curvada. Era a patrulha policial, bisbilhotando as janelas das pessoas. As patrulhas, porém, não eram um problema. A polícia do pensamento, sim. Vindo de trás de Winston, a voz da teletela ainda balbuciava sobre o ferro guza e a superação do que fora proposto pelo nono plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer som que o Winston fizesse, acima do nível de um sussurro bem baixo, seria captado pelo aparelho. Além disso, enquanto ele permanecesse dentro do campo de visão controlado pela placa metálica, ele poderia ser visto e ouvido. E, obviamente, não havia maneira alguma de saber se você estava sendo observado em qualquer momento que fosse. Podia-se apenas especular sobre a frequência e em qual sistema a que a polícia do pensamento se ligava aos fios individuais. Era até concebível que eles observavam a todos o tempo todo. Mas, em todo caso, eles podiam se conectar às escutas sempre que quisessem. Você era obrigado a viver e vivia, devido ao hábito que se tornou instinto, supondo que cada som emitido era ouvido e, exceto na escuridão, cada movimento era examinado. Winston manteve as costas voltadas para a teletela. Era mais seguro, embora, como ele bem sabia, até mesmo a parte posterior do corpo humano pode ser reveladora. A um quilômetro de distância, o Ministério da Verdade, onde ele trabalhava, erguia-se vasto e branco sobre a paisagem encardida. Isso, pensou ele, com um certo e vago desgosto, era Londres, a cidade principal da faixa aérea 1, terceira mais populosa das províncias da Oceania. Ele tentou resgatar alguma memória de infância que pudesse lhe dizer se Londres sempre foi assim. Será que estas vistas de casas apodrecidas do século XIX sempre estiveram lá, com as laterais escoradas em tábuas de madeira, janelas remendadas com papelão e telhados de ferro corrugado, com os muros dos jardins tortos e caindo para todos os lados? E os locais bombardeados onde o pó do reboco rodopiava no ar e a erva de salgueiro crescia sobre os montes de escombros? E os locais onde as bombas haviam aberto clareiras e formado amontoados de casas de madeira sujas como galinheiros? Mas não adiantava. Ele não conseguia se lembrar. Nada restava de sua infância, exceto uma série de cenários ofuscantes, sem qualquer paisagem e, na maioria das vezes, ininteligíveis. O Ministério da Verdade, Miniver, em novilingua, era surpreendentemente diferente de qualquer outro objeto à vista. Era uma estrutura piramidal gigantesca de concreto branco cintilante que se elevava terraço após terraço 300 metros no ar. De onde Winston estava, era possível ler, destacados na fachada branca em letras elegantes, os três slogans do partido. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. O Ministério da Verdade continha, comentava-se, 3 mil salas acima do nível do solo e ramificações correspondentes abaixo. Espalhados por Londres, havia apenas 3 outros edifícios de aparência e tamanhos similares. Eles ofuscavam tão radicalmente a arquitetura do entorno que, do telhado das mansões Victory, era possível ver todos os 4 ao mesmo tempo. Eram as sedes dos 4 ministérios, entre os quais todo o aparato governamental estava dividido. O Ministério da Verdade, que tomava conta das notícias, entretenimento, educação e belas artes. O Ministério da Paz, que se ocupava da guerra. O Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem. E o Ministério da Prosperidade, que era responsável pelos assuntos econômicos. Seus nomes em novilingua, mini-ver, mini-paz, mini-amor e mini-prosp. O Ministério do Amor era o mais assustador. Não havia nem sequer uma janela nele. Winston nunca estivera lá dentro, nem a menos de meio quilômetro dele. Era um lugar impossível de entrar, a não ser para assuntos oficiais. E era preciso embrenhar-se por um labirinto de arame farpado, todo entrelaçado, portas de aço e escondedouros de metralhadoras. Até mesmo as ruas que levavam até as barreiras externas eram vigiadas por guardas com cara de gorila, em uniformes pretos armados com cacetetes articulados. Winston virou-se de forma abrupta. Ele mudara a afeição. E naquele momento transparecia otimismo sereno. que se aconselhava a demonstrar ao encarar a teletela. Ele atravessou a sala em direção à minúscula cozinha. Ao deixar o ministério naquela hora do dia, ele abrir a mão do almoço na cantina e estava ciente de que não havia comida em casa, exceto por um pedaço de pão de coloração escura que deveria ser guardado para o café da manhã do dia seguinte. Ele tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com um rótulo branco simples escrito Gin Vitória. A bebida exalava um cheiro enjoativo e rançoso como o de uma água ardente de arroz chinesa. Winston se serviu de uma xícara de chá quase inteira e, preparando-se para o impacto, engoliu o líquido como uma dose de remédio. No mesmo instante, seu rosto se avermelhou e os olhos lacrimejaram. O líquido era como ácido nítrico e, além disso, ao engolí-lo, a sensação era de ser atingido na nuca com um taco de borracha. Logo em seguida, porém, a queimação em seu estômago passou e o mundo começou a parecer mais alegre. Ele pegou um cigarro de um maço todo amassado, cujo rótulo trazia a marca Cigarros Vitória e, sem atenção, o segurou na vertical, fazendo com que o tabaco caísse no chão. Teve mais sucesso com o seguinte. Voltou para a sala de estar e sentou-se frente a uma pequena mesa posicionada à esquerda da teletela. De dentro da gaveta, tirou um porta-penas, um frasco de tinta e um caderno grosso e em branco, de tamanho em quarto, com contracapa vermelha e capa marmorizada. Por alguma razão, a teletela da sala de estar estava em uma posição incomum. O costume ditava que ela fosse colocada na parede dos fundos para poder comandar a sala por inteiro. Naquele momento, porém, encontrava-se na parede mais longa, em frente à janela. Ao lado dela, havia um nicho raso em que Winston estava sentado. Era provável que esses nichos haviam sido pensados para servir de amparo a estantes de livros quando os apartamentos foram construídos. Ao sentar-se no nicho, mantendo-se bem recostado, Winston conseguiu ficar fora do alcance da teletela, até onde a vista alcançava. Ele podia ser ouvido, é claro, mas enquanto permanecesse naquela posição, não poderia ser visto. Foi, em parte, a incomum arquitetura da sala que lhe sugeriu o que ele estava prestes a fazer naquele momento. No entanto, o caderno recém-retirado de dentro da gaveta também denunciava a ação. Era um caderno de uma beleza peculiar. O papel de textura suave e de tons de creme, um pouco amarelado pelo tempo, era de um tipo não fabricado há pelo menos 40 anos. Mas era possível imaginar, no entanto, que era muito mais antigo. Winston o vira encostado na janela de uma pequena e descuidada loja de sucata em um bairro decadente da cidade, exatamente em qual ele não se lembrava, e fora de imediato tomado por um desejo avassalador de possuí-lo. Os membros do partido não deveriam entrar em lojas comuns, negociar no mercado livre, como diziam. Mas a regra não era mantida a rigor, porque havia coisas como cadarços e lâminas de barbear impossíveis de se obter por outros meios. Deram uma olhada rápida para cima e para baixo na rua e, discreto, entrou e comprou o caderno por dois dólares e cinquenta cents. Na época, não tinha grandes planos de usá-lo para qualquer propósito particular. Com uma sensação de culpa, ele o levara para casa dentro de sua maleta. Mesmo sem nada escrito, era uma posse comprometedora. O que ele estava prestes a fazer era abrir um diário. Isso não era ilegal. Nada era ilegal, já que não havia mais leis. Mas, se fosse pego, era possivelmente certo que seria punido com a morte ou, pelo menos, com 25 anos de prisão em um campo de trabalho forçado. Winston encaixou uma pena no porta-penas e a sugou para tirar a graxa. A pena era um instrumento arcaico, raramente usado até mesmo para assinaturas, e ele havia adquirido uma furtivamente e com alguma dificuldade, apenas por sentir que o belo e suave papel em tons de creme merecia que a escrita fosse trabalhada com uma pena real em vez de ser riscada com uma caneta tinteiro. Na verdade, ele não estava acostumado a escrever à mão. Com exceção de notas muito curtas, era usual ditar tudo no ditógrafo, o que era naturalmente impossível para seu propósito de então. Ele mergulhou a pena na tinta e depois vacilou por apenas um segundo. Um frio percorreu sua espinha. Marcar o papel foi o ato decisivo. Em pequenas letras desajeitadas, ele escreveu 4 de abril de 1984. Recostou-se na cadeira. Uma sensação de total impotência se abatera sobre ele. Para começar, ele não tinha certeza alguma se o ano era 1984. Devia ser em torno dessa data, já que ele estava bastante seguro de que tinha 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 1945. Mas nos dias atuais não era possível determinar com certeza qualquer período dentro de um ou dois anos. De repente, ocorreu-lhe perguntar para quem ele estava escrevendo aquele diário. Para o futuro, para os que ainda não nasceram. Sua mente pairou por um momento ao redor da data duvidosa na página e depois lhe veio de súbito a palavra em novilíngua. Duplo pensamento. Pela primeira vez, a magnitude do que ele havia se proposto a fazer o atingiu. Como poderia ser possível se comunicar com o futuro? Era, por natureza, impossível. Ou o futuro se assemelharia ao presente e, naquele caso, não lhe daria ouvidos ou seria diferente dele e seu dilema não faria sentido. Durante algum tempo, ele encarou o papel com um olhar entorpecido. A teletela havia sintonizado uma música militar estridente. Era curioso que ele parecesse não apenas ter perdido o poder de se expressar, mas até mesmo ter esquecido o que havia pretendido dizer a princípio. Havia semanas que se preparava para aquele momento e nunca lhe passou pela cabeça que algo seria necessário exceto coragem. A escrita propriamente dita seria fácil. tudo o que ele tinha que fazer era transferir para o papel o interminável e agitado monólogo que percorria sua mente há anos, literalmente. Naquele momento, no entanto, até mesmo esse desaparecera. Além disso, sua úlcera varicosa começara a coçar de maneira insuportável. Ele não ousava coçá-la, porque sempre que fazia isso, a úlcera se inflamava. os segundos estavam passando. Ele não estava consciente de nada exceto das páginas em branco à sua frente, da coceira da pele acima do tornozelo, do barulho da música e de uma leve tontura causada pelo Jim. De repente, começou a escrever em absoluto pânico, apenas meio consciente do que estava registrando. Sua caligrafia diminuta, porém infantil, foi se esparramando de cima a baixo na página, cobrindo-a primeiro com letras maiúsculas e finalmente com pontos finais. 4 de abril de 1984. Ontem à noite fui ao cinema. Só filmes de guerra. Um muito bom de um navio cheio de refugiados sendo bombardeado em algum lugar do Mediterrâneo. Audiência bem animada com cenas de um homem enorme, muito gordo, tentando nadar para longe de um helicóptero que o perseguia. Primeiro, ouviram chafurdando na água como um boto. Depois o viram através da mira dos helicópteros. Depois ele apareceu cheio de tiros e o mar à sua volta ficou rosado e ele afundou como se os buracos tivessem deixado entrar a água. Audiência explodindo em risos quando ele afundou. Depois viram um bote salva-vidas cheio de crianças com um helicóptero pairando sobre ele. Havia uma mulher de meia-idade que poderia ser uma judia sentada na beirada com um menino de cerca de três anos nos braços, um menino gritando aterrorizado e escondendo a cabeça entre os seios dela como se estivesse tentando se esconder dentro dela e a mulher colocando os braços em volta dele e o confortando embora ela mesma estivesse pálida de medo o tempo todo protegendo o máximo possível como se ela pensasse que seus braços pudessem manter as balas longe dele. Então o helicóptero soltou uma bomba de 20 quilos entre eles um clarão tremendo e o barco foi destroçado. então houve uma maravilhosa cena do braço de uma criança indo alto 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 bem alto para o ar um helicóptero com uma câmera na frente o seguiu e houve muitos aplausos vindos dos assentos do partido mas uma mulher que estava na parte reservada ou proletariado de repente começou um rebuliço e a berrar que não deveriam ter mostrado isso não na frente das crianças não podiam não era certo não na frente das crianças até que a polícia a denunciou não acredito que algo tenha acontecido com ela ninguém se importa com o que os proletários dizem típica reação proletário eles nunca Winston parou de escrever em parte porque estava com câimbras ele não sabia o que o levar a escrever em um rompante toda essa sequência de baboseiras mas o curioso era que enquanto o fazia uma memória totalmente diferente surgir em sua mente ao ponto de quase se sentir corajoso para escrevê-la ele então percebeu que foi por causa daquele outro incidente que havia de repente decidido voltar para casa e começar o diário naquele mesmo dia aconteceu naquela manhã no ministério se é que era possível afirmar que algo tão nebuloso havia ocorrido eram quase 11 horas da manhã e no departamento de registros onde Winston trabalhava eles arrastavam as cadeiras para fora dos cubículos e as agrupavam no centro do salão em frente a grande teletela em preparação para os dois minutos de ódio Winston acabara de ocupar seu lugar em uma das fileiras do meio quando duas pessoas que ele conhecia de vista mas com quem nunca havia falado entraram inesperadamente na sala uma delas era uma garota pela qual ele passava com frequência nos corredores não sabia o nome dela mas sabia que ela trabalhava no departamento de ficção presumia já que ele a havia visto algumas vezes com as mãos cobertas de graxa e carregando uma chave inglesa que realizava algum trabalho mecânico em uma das máquinas de escrever romances ela era uma garota de aparência audaciosa de cerca de 27 anos com cabelos escuros e volumosos rosto pintado de sardas e que se movimentava de modo rápido e atlético uma faixa escarlate estreita emblema da liga júnior antissexo estava enrolado em várias voltas ao redor da cintura de seu macacão apertado apenas o suficiente para realçar o formato dos quadris Winston a detestou desde o primeiro momento em que a viu ele sabia o porquê era por causa da atmosfera de campos de hockey de banhos frios de caminhadas comunitárias e da mente pragmática e impecável que ela carregava consigo ele detestava quase todas as mulheres mas especialmente as jovens e bonitas eram sempre as mulheres e sobretudo as jovens os adeptos mais fanáticos do partido os que devoraram os slogans os espiões amadores e os que farejavam a falta de ortodoxia mas essa garota em particular lhe deu a impressão de ser mais perigosa do que a maioria uma vez quando se cruzaram no corredor ela deu a Winston uma olhada discreta e breve que parecia perfurá-lo e por um momento o encheu de um profundo terror a ideia de que ela poderia ser uma agente da polícia do pensamento até lhe passou pela cabeça isso de fato era muito improvável mesmo assim ele continuava a sentir um mal estar estranho misturado com medo e também hostilidade sempre que ela estava por perto a outra pessoa era um homem chamado o brian membro do partido interno e detentor de algum cargo tão importante e remoto que o Winston tinha apenas uma vaga ideia de sua natureza um silêncio momentâneo pairou no grupo de pessoas ao redor das cadeiras quando viram o macacão preto de um membro do partido interno se aproximar o brian era um homem grande corpulento de pescoço grosso e rosto rude bruto e cômico apesar de sua aparência espantosa ele tinha um certo charme tinha um jeito de rearrumar os óculos no nariz que curiosamente desarmava a todos de alguma forma indefinível curiosamente civilizada era um gesto que se alguém ainda pensasse em tais termos poderia representar um nobre do século XVIII oferecendo uma caixa de rapé a alguém Winston vira o brian talvez uma dúzia de vezes em uma dúzia de anos ele se sentiu profundamente atraído por ele e não apenas porque estava intrigado pelo contraste entre a maneira urbana de o brian e o físico de boxeador profissional era muito mais por causa de uma crença mantida em segredo ou talvez nem mesmo uma crença apenas uma esperança que a ortodoxia política de o brian não era perfeita algo em seu rosto sugeria isso de forma irresistível e de novo talvez não fosse nem sequer heterodoxia estampada em seu rosto mas simplesmente inteligência de qualquer forma ele parecia ser uma pessoa com quem se podia conversar se de alguma maneira fosse possível enganar a teletela para falar com ele a sós Winston nunca fizer o menor esforço para comprovar esse palpite de fato não havia como fazê-lo naquele momento o brian olhou para seu relógio de pulso viu que eram quase 11 horas e evidentemente decidiu ficar no departamento de registros até o fim dos dois minutos de ódio ele pegou uma cadeira na mesma fila que Winston a alguns assentos de distância uma mulher pequena de cabelos dourados que trabalhava no cubículo ao lado de Winston estava entre eles a garota de cabelos escuros estava sentada logo atrás no momento seguinte um chiado horrível e estridente como se fosse uma máquina monstruosa funcionando sem lubrificação explodiu da grande teletela no final da sala era um barulho que arrepiava os cabelos da nuca e incomodava qualquer um o ódio começara como sempre o rosto de Emmanuel Goldstein o inimigo do povo havia aparecido na tela havia vaias aqui e ali entre a plateia a pequena mulher de cabelos dourados deu um guincho de medo e repugnância misturados Goldstein era o renegado e reincidente que uma vez há muito tempo a quanto ninguém se lembrava ao certo for uma das figuras principais do partido quase no mesmo nível do próprio grande irmão mas depois se envolver em atividades contra-revolucionárias e fora condenado à morte porém escapou e desapareceu sem deixar rastros o programa dos dois minutos do ódio variava de dia para dia mas não havia nenhum em que Goldstein não fosse a figura principal ele era o primeiro traidor o mais antigo profanador da pureza do partido todos os crimes subsequentes contra o partido todas as traições atos de sabotagem heresias desvios brotaram diretamente de seu ensinamento em algum lugar ou outro ele ainda estava vivo e tramando suas conspirações talvez em algum lugar além mar sob a proteção de seus benfeitores estrangeiros talvez até mesmo assim diziam os boatos vez ou outra em algum lugar escondido na própria oceania o diafragma de Winston estava contraído ele não era capaz de olhar para o rosto de Goldstein sem uma dolorosa mistura de sentimentos era um rosto de traços judeus e esguios envolto no que parecia uma enorme e encaracolada auréola de cabelos brancos e um pequeno cavanhaque um rosto astuto mas de alguma forma desprezível por natureza com uma espécie de tolice senil no longo e fino nariz cuja ponta servia de amparo para um par de óculos parecia o rosto de uma ovelha e a voz também suava como a de uma Goldstein deflagrava seu habitual ataque venenoso contra as doutrinas do partido um ataque tão exagerado e perverso que nem mesmo uma criança poderia se iludir mas ainda assim plausível o suficiente para despertar em alguém o alerta de que outras pessoas menos sensatas poderiam ser manipuladas por ele ele abusava do grande irmão denunciava a ditadura do partido exigia a conclusão imediata da paz com a Eurásia defendia a liberdade de expressão de imprensa de assembleia de pensamento e bradava exaltado que a revolução fora traída e tudo isso por meio de um rápido discurso policilábico que era uma espécie de paródia da fala habitual dos oradores do partido em que havia até mesmo palavras em nove língua na verdade havia mais palavras em nove língua do que qualquer membro do partido usaria de fato na vida real e durante toda a transmissão pela teletela para que não houvesse dúvidas quanto à realidade encoberta pelo falatório enganoso de Goldstein por detrás da cabeça dele marchavam infinitas colunas do exército eurasiático fileira após fileira de homens aparentando rigidez e rostos asiáticos inexpressivos que alcançavam a superfície da tela e desapareciam para serem substituídos por outros exatamente semelhantes o marchar abafado e rítmico dos coturnos dos soldados servia de pano de fundo para a voz estridente de Goldstein não havia-se passado trinta segundos após o início do ódio e exclamações incontroláveis de raiva irrompiam de metade dos que se encontravam no local na tela o rosto esnobe que mais parecia uma ovelha e o poder aterrorizante do exército eurasiático por trás dele eram demais para serem suportados além disso a visão ou mesmo o pensar em Goldstein produzia medo e raiva de imediato ele era alvo de ódio até mais constante do que a Eurásia ou a Lestásia já que quando a Oceania estava em guerra com uma dessas potências geralmente encontrava-se em paz com a outra o estranho entretanto era que embora fosse odiado e desprezado por todos embora todos os dias e mil vezes por dia em palanques na teletela em jornais em livros suas teorias fossem refutadas pisoteadas ridicularizadas analisadas por todos pela baboseira lamentável que eram apesar de tudo isso a influência de Goldstein nunca parecia diminuir sempre havia pessoas ingênuas esperando para serem seduzidas por ele nenhum dia sequer se passou sem que espiões e sabotadores agindo sob suas orientações fossem descobertos pela polícia do pensamento ele era o comandante de um vasto e furtivo exército uma rede clandestina de conspiradores dedicados à derrubada do estado a confraria como supostamente deveria se chamar havia também rumores de que Goldstein era autor de um livro terrível um compêndio de todas as heresias que circulava de forma ilegal lá e cá era um livro sem título as pessoas se referiam a ele se é que o faziam simplesmente como o livro mas se sabia disso apenas por meio de vagos rumores nem a confraria nem o livro eram assuntos que qualquer membro comum do partido mencionaria se pudesse evitar fazê-lo no segundo minuto o ódio entrou em frenesi as pessoas saltavam para cima e para baixo em seus lugares e gritavam a plenos pulmões em um esforço para abafar a exasperada e estridente voz que vinha da tela a mulher miúda de cabelos dourados se mostrava de um rosa vivo e sua boca abria e fechava como a de um peixe fora d'água até mesmo o rosto bruto de O'Brien se avermelhara ele estava sentado com as costas perfeitamente retas na cadeira o peitoral forte subia e tremia como se ele estivesse enfrentando as investidas de uma onda a menina de cabelos escuros atrás de Winston começara a gritar porco 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 e de repente pegou um dicionário pesado de novilingua e arremessou na tela o livro acertou o nariz de Goldstein e quicou para fora a voz continuou inexorável em um momento de lucidez Winston percebeu que gritava em couro e batia violentamente os calcanhares contra o suporte da cadeira a pior parte dos dois minutos de ódio não era que alguém fosse obrigado a participar mas que era impossível não aderir em meio minuto qualquer pretensão era sempre desnecessária um êxtase hediondo de medo e vingança um desejo de matar de torturar de esmagar rostos com uma marreta parecia fluir através de todos como uma corrente elétrica fazendo pessoas se transformarem em lunáticos alucinados mesmo contra sua vontade e ainda assim a raiva que se sentia era uma emoção abstrata sem direção que podia passar de um objeto para outro como a chama de um lampião assim em certo momento o ódio de Winston não estava voltado de maneira alguma para Goldstein mas ao contrário para o grande irmão o partido e a polícia do pensamento e em tais momentos seu coração se dirigia para o herege solitário e ridicularizado que aparecia na tela o único guardião da verdade e da sanidade em um mundo de mentiras e mesmo assim no instante seguinte ele concordava com os outros e tudo o que se dizia de Goldstein lhe parecia ser verdade naqueles momentos sua versão secreta ao grande irmão transformava-se em adoração e esse parecia levar-se um protetor invencível e destemido de pé como uma rocha contra as hordas da Ásia e Goldstein apesar do isolamento da impotência e da dúvida que pairava sobre sua própria existência parecia um feiticeiro ameaçador capaz de destruir a estrutura da civilização pelo mero poder de sua voz em alguns momentos era até possível trocar o ódio desta ou daquela maneira por meio de um ato voluntário de repente com um esforço violento como de quando alguém afasta a cabeça do travesseiro durante um pesadelo Winston conseguiu transferir seu ódio do rosto na tela para a garota de cabelos escuros atrás dele alucinações vívidas e belas passaram por sua mente ele a espancava até a morte com um cacetete de borracha ele a amarrava nua a uma estaca e flechava como São Sebastião ele a violentava e cortava a garganta dela no momento do clímax melhor do que antes ademais ele percebeu por que a odiava era porque ela era jovem bonita e assexual porque queria ir para a cama com ela e nunca o faria porque ao redor de sua delicada e maleável cintura que parecia pedir para ser abraçada havia apenas a odiosa faixa escarlate símbolo agressivo da castidade o ódio chegar ao clímax a voz de Goldstein se tornara um verdadeiro balido de ovelha e por um instante as feições lembravam as do animal então o rosto caprídio se fundiu na figura de um soldado eurasiático que parecia avançar enorme e terrível e sua submetralhadora rugia e brotava da superfície da tela de modo que algumas das pessoas da fileira da frente realmente se encolheram em seus assentos mas no mesmo instante arrancando de todos um profundo alívio a figura hostil se transformou no rosto do grande irmão de bigode e cabelos negros cheio de poder e calma misteriosas e tão vasto que quase enchia a tela ninguém ouviu o que ele dizia eram apenas algumas palavras de encorajamento palavras que são bradadas no calor da batalha não distinguíveis individualmente mas que restauravam a confiança pelo fato de serem ditas então a face do grande irmão desapareceu novamente e em vez disso os três slogans do partido se destacaram em letras maiúsculas em negrito guerra é paz liberdade é escravidão ignorância é força mas o rosto dele parecia permanecer por vários segundos na tela como se o impacto que causara aos olhos de todos fosse vívido demais para desaparecer de imediato a mulher miúda de cabelos dourados havia se atirado sobre as costas da cadeira logo à frente com um murmúrio trêmulo que soava como meu salvador ela estendeu os braços em direção à tela e então enterrou o rosto nas mãos era evidente que proferia uma oração naquele momento todos entraram em um canto profundo lento e rítmico de G I G I G I de novo e de novo bem devagar com uma longa pausa entre o G e o I um som pesado em murmúrios de alguma forma curiosamente selvagem em cujo fundo se parecia ouvir o bater de pés descalços e o rufar de tambores por mais ou menos meio segundo talvez eles continuaram era um refrão que era muitas vezes ouvido em momentos de emoção intensa em parte era uma espécie de hino à sabedoria e grandeza do grande irmão porém era mais ainda um ato de auto-hipnose um afogamento deliberado da consciência por meio de ruídos rítmicos Winston parecia sentir um frio na barriga nos dois minutos de ódio ele não podia evitar de se juntar ao delírio coletivo mas este canto sub-humano de G I G I sempre o encheu de horror é claro que ele cantava com o resto era impossível fazer o contrário disfarçar os sentimentos controlar as expressões fazer o que todos estavam fazendo era uma reação instintiva mas havia uma janela de segundos em que era provável que a expressão em seus olhos o traíra e foi exatamente naquele momento em que o algo significativo aconteceu se de fato aconteceu por um momento ele chamou a atenção de O'Brien que havia se levantado ele tirara os óculos e estava prestes a rearrumá-los no nariz em seu gesto característico mas houve uma fração de segundos em que seus olhos se encontraram e pelo tempo que levou para acontecer Winston sabia sim ele sabia que O'Brien estava pensando a mesma coisa que ele uma mensagem indiscutível fora trocada era como se as duas mentes tivessem se aberto e os pensamentos fluíssem de um para o outro por meio dos olhares eu estou com você O'Brien parecia lhe dizer eu sei exatamente o que você está sentindo sei tudo sobre seu desprezo seu ódio sua repugnância mas não se preocupe eu estou do seu lado e então o lampejo de inteligência desapareceu e o rosto de O'Brien era tão inescrutável quanto o do resto isso era tudo e ele já não sabia ao certo se havia acontecido tais incidentes nunca tiveram consequência alguma tudo o que fizeram foi manter viva nele a crença ou esperança de que outros além dele eram inimigos do partido talvez os rumores de múltiplas conspirações clandestinas fossem verdadeiros no fim das contas talvez a confraria realmente existisse é impossível apesar das intermináveis prisões confissões e execuções ter certeza de que ela não era apenas um mito alguns dias o Winston acreditava nisso outros não não havia provas apenas vislumbres momentâneos que poderiam significar qualquer coisa ou nada trechos de conversas ouvidas por acaso rabiscos desbotados nas paredes dos banheiros e mesmo uma vez quando dois estranhos se encontraram um pequeno gesto das mãos que parecia ser um sinal de reconhecimento era tudo suposição talvez imaginara tudo ele voltou ao seu cubículo sem olhar novamente para O'Brien a ideia de investigar o contato momentâneo mal lhe passou pela cabeça teria sido inconcebivelmente perigoso mesmo que ele soubesse por onde começar por um segundo dois segundos eles trocaram um olhar ambíguo e isso era o final da história mas mesmo isso era um evento memorável na solidão enclausurada em que era obrigado a viver Winston se aprumou e se sentou direito arrotou o gin emergia de seu estômago seus olhos estavam focados na página do caderno ele descobriu que enquanto divagava desnorteado também estivera escrevendo como se fosse por ação automática já não era mais a mesma caligrafia inteligível e estranha como antes apenas deslizar a voluptuosa sobre o papel macio imprimindo em letras maiúsculas garrafais e asseadas abaixo o grande irmão 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 de novo e de novo preenchendo meia página ele não pôde deixar de sentir uma pontada de pânico era um absurdo já que a escrita dessas palavras em particular não era mais perigosa do que o ato inicial de abrir o diário mas por um momento ficou tentado a arrancar as páginas rabiscadas e abandonar de vez o projeto ele não o fez porém porque sabia que era inútil se escreveu abaixo o grande irmão ou se ele se absteve de escrevê-lo não fazia a menor diferença se ele continuou ou não com o diário não fazia a menor diferença a polícia do pensamento o pegaria da mesma forma ele cometer ainda assim teria cometido mesmo que nunca tivesse encostado a pena no papel o crime básico que carregava todos os outros consigo crime de pensamento como era chamado o crime de pensamento não era uma coisa que se poderia ocultar para sempre era possível se esquivar com sucesso por algum tempo até mesmo por anos mas mais cedo ou mais tarde eles o pegariam era sempre a noite as prisões ocorriam invariavelmente no calar da noite o repentino despertar do sono a mão áspera sacudindo o ombro as luzes ofuscando os olhos o círculo de rostos sérios ao redor da cama na grande maioria dos casos não houve julgamento não houve relato da prisão as pessoas simplesmente desapareciam sempre durante a noite seu nome era retirado dos arquivos cada registro de tudo que você já fizera era apagado sua existência era negada e depois esquecida você era abolido aniquilado vaporizado era a palavra usada por um momento ele foi tomado por uma espécie de histeria e começou a escrever com um garrancho desordenado e apressado eles vão atirar em mim e eu não me importo eles vão atirar na minha nuca e eu não me importo abaixo o grande irmão eles sempre atiram em você na nuca eu não me importo abaixo o grande irmão sentou-se novamente na cadeira um tanto envergonhado de si mesmo e repousou a pena no momento seguinte tremeu com violência bateram a sua porta já ele ficou imóvel como um rato na esperança fútil de que quem quer que fosse pudesse ir embora após uma única tentativa mas não a batida ecoou de novo o pior seria retardar isso seu coração batia como um tambor mas seu rosto devido ao hábito longevo estava provavelmente inexpressivo ele se levantou e se moveu de forma arrastada em direção à porta 2 ao alcançar a maçaneta Winston viu que deixaram o diário aberto sobre a mesa abaixo o grande irmão estava escrito por toda a parte em letras grandes o suficiente para que fossem legíveis de qualquer lugar da sala um ato inconcebivelmente estúpido de se fazer percebeu porém mesmo em pânico que não queria manchar o papel em tons de creme ou fechar o livro antes de a tinta secar respirou fundo e abriu a porta no mesmo instante uma onda reconfortante de alívio fluiu através dele uma mulher pálida e com cara de arrasada de cabelos ralos e rosto coberto por rugas estava do lado de fora ah camarada começou com uma voz melancólica pensei tê-lo ouvido chegar você acha que poderia vir comigo e dar uma olhada na pia da minha cozinha está entupida e era a senhora Parsons a esposa de um vizinho no mesmo andar senhora era uma palavra pouco aprovada pelo partido era suposto que se chamasse a todos de camarada mas ao se dirigir a algumas mulheres se usava instintivamente ela tinha cerca de trinta anos mas parecia muito mais velha a impressão que se tinha que as rugas de seu rosto acumulavam poeira Winston foi com ela até a passagem esses reparos feitos de forma amadora eram uma irritação quase diária as mansões victory eram apartamentos antigos construídos em 1930 ou por volta disso estavam caindo aos pedaços o gesso desprendia e se descascava com frequência dos tetos e paredes os canos estouravam em cada geada severa o telhado vazava sempre que havia neve o sistema de aquecimento em geral funcionava a meio vapor isso quando não estava totalmente inoperante por motivos de economia os consertos exceto os que podiam ser feitos por nós mesmos tinham que ser sancionados por comitês remotos propensos a atrasos o que poderia levar a uma espera de dois anos para se conseguir consertar uma vidraça claro que é apenas porque Tom não está em casa disse vagamente a senhora Parsons o apartamento dos Parsons era maior que o de Winston e sujo de uma maneira diferente tudo parecia ser surrado e pisoteado como se um enorme e feroz animal tivesse feito uma visita há pouco tempo equipamentos esportivos tacos de hockey luvas de box uma bola de futebol furada um par de shorts suados virados do avesso se espalhavam por todo o chão e sobre a mesa havia uma pilha de pratos sujos e livros de exercícios com páginas marcadas pelas pontas dobradas nas paredes havia cartazes em escarlate da liga da juventude e dos espiões e um pôster em tamanho real do grande irmão lá estava o habitual cheiro de repolho cozido comum em todo o edifício mas era penetrado por um fedor mais ácido de suor característico era possível depreender isso logo na primeira fungada embora fosse difícil dizer como de alguma pessoa que não estava presente em outra sala alguém com um pente e um pedaço de papel higiênico tentava manter a sintonia com a música militar ainda emitida pela teletela são as crianças disse a senhora Parsons lançando um olhar meio apreensivo para a porta elas ainda não saíram hoje e é claro ela tinha o hábito de interromper as próprias frases no meio a pia da cozinha estava cheia de água esverdeada imunda quase até a borda cujo fedor de repolho era pior do que nunca Winston ajoelhou-se e examinou a curvatura do cano ele odiava usar as mãos e odiava-se covar pois sempre estaria sujeito a começar a tossir a senhora Parsons olhou em desamparo é claro que se Tom estivesse em casa ele consertaria num instante disse ela ele adora qualquer coisa do gênero é sempre tão habilidoso Tom é Parsons era colega de trabalho de Winston no Ministério da Verdade ele era um homem gordo porém ativo e de uma estupidez paralisante uma massa de entusiasmo imbecil um daqueles devotos inquestionáveis burros de carga de quem dependia a estabilidade do partido mais até do que da polícia do pensamento aos 35 anos ele fora expulso da Liga da Juventude e antes de entrar na Liga conseguiu permanecer nos espiões por um ano além da idade legal no Ministério ele era empregado de algum cargo subordinado para o qual não era necessária inteligência mas por outro lado era uma figura de destaque no comitê esportivo e em todos os outros comitês envolvidos na organização de caminhadas comunitárias de passeatas espontâneas de campanhas de salvamento e de atividades voluntárias em geral ele lhe diria com orgulho altivo entre baforadas de seu cachimbo que comparecer ao centro comunitário todas as noites nos últimos quatro anos um cheiro avassalador de suor uma espécie de testemunho inconsciente da vida cansativa que levava o seguia por onde quer que fosse e impregnava o local mesmo depois de sua partida você tem uma chave inglesa? perguntou Winston mexendo a porca do encanamento uma chave inglesa? disse a senhora Parsons acovardando-se de imediato não sei não tenho certeza talvez as crianças houve um bater de botas e outro som saiu do instrumento improvisado pelo pente enquanto as crianças entravam na sala de estar a senhora Parsons trouxe a chave inglesa Winston deixou fluir a água e removeu com repugnância o tufo de cabelo que entupira o cano ele limpou os dedos o melhor que pôde na água fria da torneira e voltou para a outra sala vamos ao alto gritou uma voz selvagem um garoto bonito e valentão de nove anos pulou de trás da mesa e o ameaçava com uma pistola automática de brinquedo enquanto sua irmãzinha cerca de dois anos mais nova fez o mesmo com um pedaço de madeira ambos estavam vestidos com calções azuis camisas cinzas e lenços vermelhos em torno do pescoço que era o uniforme dos espiões Winston levantou as mãos acima da cabeça mas com uma sensação desconfortável de que não era brincadeira tão perverso era o comportamento do garoto você é um traidor gritou o garoto você é um criminoso do pensamento você é um espião eurasiático vou atirar em você vou vaporizá-lo vou mandar você para as minas de sal de repente ambos pulavam ao redor dele gritando traidor e criminoso do pensamento com a menina imitando o irmão em cada movimento de alguma forma foi um pouco assustador como a brincadeira de filhotes de tigre que logo se transformarão em devoradores de humanos havia uma espécie de ferocidade calculada no olhar do garoto um desejo bastante vidente de bater e chutar o Winston e uma consciência de ser grande o suficiente para fazê-lo era uma boa coisa o fato de não ser uma pistola verdadeira que ele segurava pensou Winston os olhos da senhora Parsons passavam nervosos de um Winston para as crianças e de volta novamente com a melhor luz da sala de estar ele notou com o interesse que havia mesmo poeira nas dobras do rosto dela eles fazem tanto barulho disse ela estão desapontados porque não vão conseguir ver o enforcamento essa é a verdade estou muito ocupada para levá-los e Tom não vai voltar do trabalho a tempo por que não podemos ir ver o enforcamento rugiu o rapaz com um tom elevado quero ver o enforcamento quero ver o enforcamento cantarolava a garotinha ainda rodopiando alguns prisioneiros eurasiáticos culpados de crimes de guerra seriam enforcados no parque naquela noite lembrou Winston isso acontecia cerca de uma vez por mês era um espetáculo popular e as crianças sempre insistiam para ir assistir despediu-se da senhora Parsons e seguiu em direção à porta porém não descera nem sequer seis degraus da passagem quando algo bateu em sua nuca um golpe doloroso e agonizante era como se um fio incandescente o tivesse espetado ele se virou bem a tempo de ver a senhora Parsons arrastando o filho de volta para a porta enquanto o menino guardava um estilingue no bolso Goldstein gritou o menino enquanto a porta se fechava mas o que mais impressionou Winston foi o olhar de medo impotente no rosto pálido da mulher de volta ao apartamento ele passou ligeiro pela teletela e sentou-se à mesa de novo ainda esfregando a nuca a música da teletela havia parado em vez disso uma voz militar entrecortada lia como em um tom de satisfação cruel uma descrição dos armamentos da nova fortaleza flutuante que acabara de ser ancorada entre a Islândia e as ilhas Faroé com aquelas crianças pensou ele aquela mulher miserável deveria levar uma vida de terror mais um ano dois anos e eles a observariam noite e dia à procura de sintomas de heterodoxia quase todas as crianças naqueles dias eram horríveis o pior de tudo era que por meio de organizações como os espiões eram sistematicamente transformados em pequenos selvagens ingovernáveis e ainda assim isso não produzia neles tendência alguma de se rebelarem contra a disciplina do partido pelo contrário adoravam não apenas o partido mas tudo o que estava ligado a ele as canções as procissões os cartazes as caminhadas os treinamentos com espingadas de brinquedo os gritos de slogans o culto ao grande irmão tudo isso era uma espécie de jogo glorioso para eles toda a ferocidade dessas crianças estava focada no exterior contra os inimigos do estado contra os estrangeiros traidores sabotadores criminosos do pensamento era quase normal que as pessoas com mais de 30 anos tivessem medo de seus próprios filhos e com razão porque dificilmente se passava uma semana sem que o Times não trouxesse um parágrafo que descrevesse como esses pequenos delatores herói infantil era o termo geralmente usado ouviram por acaso um comentário comprometedor e denunciaram seus pais à polícia do pensamento a pontada de dor da bala do estilingue passara ele pegou a pena sem qualquer entusiasmo na dúvida se poderia encontrar algo mais para escrever no diário de repente começou a pensar novamente o Brian alguns anos atrás quantos sete anos é provável ele sonhara que caminhava por uma sala escura como um breu e alguém sentado em um dos lados disser assim que ele passou vamos nos encontrar no lugar onde não há escuridão foi dito em um tom bastante calmo quase casual uma declaração não um comando ele caminhou sem parar o curioso foi que na época dentro do sonho as palavras não o deixaram tão impressionado foi só mais tarde aos poucos que elas pareceram carregar algum significado naquele momento ele não conseguia se lembrar se foi antes ou depois desse sonho que ele vira o Brian pela primeira vez tampouco se lembrava quando é que identificara pela primeira vez a voz do sonho como sendo a de o Brian mas de qualquer forma a identificação era real era o Brian que falara com ele no escuro Winston nunca conseguira saber ao certo mesmo depois da troca de olhares daquela manhã ainda era impossível ter certeza se o Brian era um amigo ou um inimigo tampouco parecia ter tanta importância havia um elo de entendimento entre eles mais importante do que o afeto ou o partidarismo vamos nos encontrar no lugar onde não há escuridão disse ele Winston não sabia o que aquilo significava apenas que de uma forma ou de outra se tornaria realidade a voz da teletela fez uma pausa o suar de uma trombeta clara e bela flutuava no ar estagnado a voz continuava estridente atenção atenção por favor uma notícia de última hora chegou do fronte de Malabar nossas forças do sul da índia conquistaram uma vitória gloriosa estou autorizado a dizer que a ação que relatamos neste momento pode perfeitamente significar que a guerra está chegando ao seu fim segue a notícia mas notícias chegando pensou Winston e com certeza depois de uma descrição sangrenta da aniquilação de um exército eurasiático com índices assombrosos de mortos e prisioneiros veio o anúncio de que a partir da próxima semana a cota de chocolate seria reduzida de 30 gramas para 20 Winston arrotou novamente o gin estava quase no fim deixando uma sensação de vazio a teletela talvez para celebrar a vitória talvez para abafar a lembrança do chocolate perdido estourou um glória à oceania aquilo significava que era preciso ficar em posição de sentido no entanto de onde estava ele era invisível glória à oceania deu lugar à música mais leve Winston caminhou até a janela mantendo-se de costas para a teletela o dia ainda estava frio e claro em algum lugar distante um míssil explodiu com um rugido abafado e reverberante cerca de 20 ou 30 deles caíam por semana sobre Londres naquele momento na rua o vento remexia o cartaz rasgado de um lado para o outro e a palavra sócim aparecia e desaparecia sócim os princípios sagrados do sócim novilingua duplo pensamento a mutabilidade do passado ele sentiu como se estivesse vagando nas florestas do fundo do mar perdido em um mundo monstruoso onde ele mesmo era um monstro estava sozinho o passado estava morto o futuro era inimaginável que certeza ele podia ter de que uma única criatura humana então viva estava do seu lado e de que forma saber que o domínio do partido não duraria para sempre como se fosse uma resposta os três slogans na fachada branca do ministério da verdade irradiaram de volta para ele guerra é paz liberdade é escravidão ignorância é força tirou uma moeda de vinte e cinco centavos do bolso também lá em letras minúsculas e nítidas foram escritos os mesmos slogans e na outra face estava o rosto do grande irmão mesmo do objeto os olhos o perseguiam e moedas em selos nas capas dos livros em cartazes em pôsteres e na embalagem de um maço de cigarros em todos os lugares os olhos sempre observavam e a voz envolvia adormecido ou acordado trabalhando ou comendo dentro ou fora dos lugares no banho ou na cama sem escapatória nada era seu exceto os poucos centímetros cúbicos dentro de seu crânio o sol subira e as inúmeras janelas do ministério da verdade com a luz não mais brilhando sobre elas pareciam sombrias como as brechas de uma fortaleza seu coração tremia diante da enorme forma piramidal o ministério era muito poderoso não podia ser tomado mil mísseis não o derrubariam perguntava-se mais uma vez para quem estava escrevendo o diário para o futuro para o passado para uma era que poderia ser imaginária e a sua frente não havia morte mas aniquilação o diário seria reduzido a cinzas e ele mesmo a vapor somente a polícia do pensamento leria os escritos antes de apagá-los da existência e da memória como você poderia apelar para o futuro quando nenhum traço de você nem mesmo uma palavra anônima rabiscada em um pedaço de papel poderia sobreviver fisicamente a teletela marcava duas da tarde ele deveria sair em dez minutos tinha que estar de volta ao trabalho às 14h30 curiosamente o badalar das horas parecia tê-lo envolto em novos ânimos ele era um fantasma solitário proferindo uma verdade que ninguém jamais ouviria mas enquanto a proferisse de alguma forma obscura ele a manteria em curso não era se fazendo ouvir mas permanecendo são que se carregaria a herança humana ele voltou para a mesa mergulhou a pena e escreveu ao futuro ou ao passado há um tempo em que o pensamento é livre em que os homens são diferentes uns dos outros e não vivem sós há um tempo em que a verdade existe e o que é feito não pode ser desfeito da era da uniformidade da era da solidão da era do grande irmão da era do duplo pensamento saudações ele já estava morto refletiu parecia-lhe que só então quando começou a formular os pensamentos é que dera o passo decisivo as consequências de cada ato estavam incluídas no próprio ato ele escreveu o crime de pensamento não implica a morte o crime de pensamento é a morte logo que ele se reconhecera como um homem morto tornou-se importante permanecer vivo o máximo de tempo possível dois dedos da mão direita estavam manchados de tinta era exatamente o tipo de detalhe que poderia traí-lo algum fanático do ministério uma mulher talvez alguém como a miúda de cabelos dourados ou a garota de cabelos escuros do departamento de ficção poderia começar a se perguntar por que ele havia escrito durante o intervalo do almoço por que ele havia usado uma caneta antiquada o que ele havia escrito e então dar uma dica para a pessoa certa ele foi ao banheiro e esfregou a tinta com cuidado com um sabonete marrom escuro que raspava a pele como lixa e portanto era bem útil para aquele fim guardou o diário na gaveta era inútil pensar em escondê-lo mas ele podia ao menos ter certeza se sua existência fora descoberta ou não um cabelo colocado nas pontas das páginas era muito óbvio com a ponta do dedo pegou um grão de poeira esbranquiçado fácil de notar e o depositou no início da capa onde seria sacudido se o caderno fosse movido 3 Winston estava sonhando com a mãe ele devia pensou ter 10 ou 11 anos de idade quando sua mãe desapareceu ela era uma mulher alta escultural bastante silenciosa com movimentos cuidadosos e magníficos cabelos claros do pai ele tinha uma lembrança mais vaga era moreno e magro vestido sempre com roupas escuras Winston lembrava-se especialmente das solas muito finas dos sapatos do pai e usando óculos era evidente que os dois tenham desaparecido em um dos primeiros grandes expurgos dos anos 1950 naquele momento no sonho sua mãe estava sentada em algum lugar bem abaixo dele com a irmã mais nova nos braços não se lembrava da irmã exceto como um bebê pequeno e fraco sempre em silêncio com olhos grandes e vigilantes ambas olhavam para ele estavam em algum lugar subterrâneo o fundo de um poço por exemplo uma cova muito profunda mas era um lugar que já muito abaixo dele se movia para baixo elas estavam no salão de um navio que afundava olhando para ele através da água turva ainda havia ar no local elas ainda podiam vê-lo e ele a elas mas durante todo o tempo estavam afundando nas águas verdes que em algum momento as esconderiam da vista para sempre ele estava do lado de fora na luz e no ar enquanto elas eram sugadas até a morte e estavam lá embaixo porque ele estava lá em cima ele sabia e elas sabiam e ele podia ver a compreensão em seus rostos onde não havia reprovação nem mesmo em seus corações apenas o entendimento de que elas deveriam morrer para que ele pudesse permanecer vivo e aquilo fazia parte da ordem inevitável das coisas ele não conseguia se lembrar do que acontecera mas sabia em seu sonho que de alguma forma a vida da mãe e da irmã fora sacrificada a sua própria eram daqueles sonhos que embora mantendo o cenário característico são uma continuação da vida intelectual e no qual se toma consciência de fatos e ideias que ainda parecem novos e valiosos depois de desperto o que atingiu Winston repentinamente naquele momento foi que a morte da mãe há quase 30 anos havia sido trágica e dolorosa de uma forma que não era mais possível a tragédia percebeu pertencia à época antiga em tempos em que ainda havia privacidade amor e amizade e quando os membros de uma família ficavam uns ao lado dos outros sem precisar saber a razão a memória da mãe se rasgou em seu coração porque ela havia morrido amando-o quando ele era muito jovem e egoísta para amá-la de volta e porque de alguma forma não se lembrava como ela se sacrificara a uma concepção de lealdade que era privada e inalterável tais coisas compreendeu não poderiam acontecer atualmente hoje havia medo ódio e dor mas nenhuma dignidade de emoção ou tristezas profundas ou complexas tudo isso ele parecia ver nos grandes olhos da mãe e da irmã olhando para cima através da água verde centenas de braças abaixo e ainda afundando de repente ele estava de pé em um gramado baixo e macio em um entardecer de verão quando os raios de sol corvos douravam o chão a paisagem que ele observava se repetia com tanta frequência em seus sonhos que ele nunca tinha certeza por completo se a vira ou não no mundo real em seus pensamentos enquanto acordado ele a chamava de terra dourada era um pasto antigo e repleto de mordidas de coelho com uma trilha que o circundava e buracos de tolpeira para lá e para cá na sebe irregular do lado oposto do campo os ramos dos holmeiros balançavam fracos na brisa as folhas apenas se mexiam em blocos densos como cabelos de mulher em algum lugar próximo embora fora de vista havia um riacho claro e de curso lento onde escalos prateados nadavam nos espelhos d'água sob os salgueiros a garota de cabelos escuros vinha em sua direção através do campo com o que parecia um único movimento ela rasgou as roupas e as jogou de lado com desdém seu corpo era branco e macio mas não despertava nele desejo algum na verdade mal olhava para ele naquele instante o que o dominou foi a admiração pelo gesto com o qual ela jogara as roupas de lado com elegância e descuido parecia aniquilar toda uma cultura todo um sistema de pensamento como se o grande irmão o partido e a polícia do pensamento pudessem ser todos varridos para o vazio por um único movimento esplêndido do braço aquele também era um gesto pertencente aos tempos antigos Winston acordou com a palavra Shakespeare nos lábios a teletela emitia um apito ensurdecedor que permaneceu na mesma nota por 30 segundos eram 7 e 15 em ponto hora em que os funcionários dos escritórios precisavam se levantar Winston num só lavanco levantou-se da cama estava nu já que o membro do partido externo recebia apenas 3 mil cupons de roupas por ano e um par de pijamas custava 600 deles e pegou uma camiseta encardida e um par de shorts que estavam largados sobre uma cadeira as atividades físicas começariam em 3 minutos no momento seguinte ele se contorceu devido a uma violenta crise de tosse que quase sempre o atingia logo após acordar essa esvaziava tanto os seus pulmões que ele só era capaz de respirar novamente ao se deitar de costas e inspirar uma série de arfadas profundas as veias incharam com o esforço da tosse e a úlcera varicosa começou a coçar grupo de 30 a 40 ganhou uma voz feminina aguda grupo de 30 a 40 tomem seus lugares por favor dos 30 aos 40 Winston voltou a atenção a teletela em que a imagem de uma mulher jovem esquelética mas musculosa vestida com uma túnica e sapatos de ginástica já apareceram braços dobrando e esticando falava com um ritmo acelerado no seu tempo comigo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 vamos camaradas um pouco mais de ânimo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 a dor da crise de tosse não tirara por completo da mente de Winston a impressão deixada pelo sonho e os movimentos rítmicos do exercício o reavivaram um pouco enquanto ele jogava mecanicamente os braços para frente e para trás portando a expressão de sombrio deleite considerada apropriada durante as atividades físicas ele lutava para relembrar o período obscuro de sua primeira infância era extraordinária difícil no fim da década de 1950 tudo desapareceu quando não havia registros externos aos quais pudesse se voltar até mesmo o contorno de sua própria vida se tornava menos nítido você se lembrava de grandes eventos que de certo não aconteceram lembrava dos detalhes dos incidentes sem conseguir recriar a atmosfera e havia longos períodos em branco aos quais não era nem sequer possível atribuir algo tudo era diferente naquela época mesmo os nomes dos países e suas formas no mapa eram diferentes faixa aérea 1 por exemplo não era o nome usado naqueles dias mas sim Inglaterra ou Grã-Bretanha embora Londres ele tinha certeza sempre foi assim chamada Winston definitivamente não se lembrava de alguma época em que seu país não estivesse sem guerra mas era evidente que havia um intervalo de paz bastante longo durante sua infância porque uma de suas primeiras lembranças era de um ataque aéreo que pareceu pegar todos de surpresa talvez tivesse sido quando a bomba atômica caíra sobre Colchester ele não se lembrava do ataque em si mas recordava a mão de seu pai agarrando-se a dele enquanto eles desciam apressados desciam para algum lugar bem abaixo da terra rodopiando por uma escada em espiral que sacudia sobre seus pés e que tanto levava suas pernas à exaustão que ele começou a choramingar e eles tiveram que parar e descansar a mãe com um jeito cuidadoso e sonhador seguia-os à distância ela carregava a irmãzinha dele ou talvez fosse apenas um punhado de cobertores ele não tinha certeza se a irmã já havia nascido naquela época enfim eles surgiram em um lugar barulhento e cheio de gente percebendo então que era uma estação de metrô havia pessoas sentadas por todo o piso de pedra e outras pessoas bem amontoadas estavam acomodadas em beliches de metal uma acima da outra Winston e os pais encontraram um lugar no chão e perto deles um senhor e uma senhora estavam sentados lado a lado em um beliche o velho vestia um terno escuro e decente além de um boné preto guardando cabelos muito brancos o rosto estava avermelhado e os olhos eram azuis e cheios de lágrimas ele fedia a gin que parecia exalar da pele no lugar de suor e era bem possível pensar que as lágrimas que brotavam de seus olhos eram puros mas embora ligeiramente bêbado ele também estava sofrendo de algum pesar que era sincero e insuportável a sua maneira infantil Winston compreendeu que algo terrível algo que estava além do perdão e que nunca poderia ser remediado acabara de acontecer também lhe pareceu que ele sabia o que era alguém que o velho amava talvez uma netinha havia sido morto a cada poucos minutos o velho repetia não devíamos ter confiado neles eu disse mãe não disse isso é o que acontece quando se confia neles eu disse isso o tempo todo não deveríamos ter confiado nos pilantras mas em quais pilantras eles não deveriam ter confiado Winston não conseguia se lembrar no momento desde aquela época a guerra literalmente não cessara embora não fosse a rigor sempre a mesma guerra durante vários meses de sua infância houve confusas brigas de rua em Londres algumas as quais se lembrava com clareza mas para traçar a história de todo o período para dizer quem lutava contra quem em qualquer momento que fosse seria totalmente impossível já que registros escritos e relatos orais jamais fizeram menção a qualquer outro cenário que não fosse o existente naquele momento por exemplo em 1984 se é que era 1984 a Oceania estava em guerra com a Eurásia e em aliança com a Lestásia e nenhuma declaração pública ou privada foi admitido que as três potências se juntaram de maneira diferentes em qualquer momento que fosse na verdade como Winston bem sabia fazia apenas quatro anos que a Oceania estiver em guerra com a Lestásia e em aliança com a Eurásia mas isso era apenas um fragmento furtivo de conhecimento que por acaso ele possuía já que sua memória não estava satisfatoriamente sob controle oficialmente a mudança de parceiros nunca aconteceram A Oceania estava em guerra com a Eurásia portanto a Oceania sempre estiver em guerra com a Eurásia O inimigo do momento sempre representou um mal absoluto e se seguia que qualquer acordo passado ou futuro com ele era impossível O assustador refletiu pela décima milésima vez ao forçar os ombros dolorosamente para trás com as mãos nos quadris estavam girando seus corpos a partir da cintura um exercício que deveria ser bom para os músculos posteriores O assustador era que tudo poderia ser verdade Se o partido pudesse meter as mãos no passado e dizer que este ou aquele evento nunca aconteceu sem dúvida era mais aterrorizante do que mera tortura e morte O partido disse que a Oceania nunca estiver em aliança com a Eurásia Ele Winston Smith sabia que a Oceania estiver em aliança com a Eurásia há poucos quatro anos Mas onde esse conhecimento existia? Somente em sua própria consciência que de qualquer maneira seria em breve aniquilada E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido se todos os registros contassem a mesma narrativa então aquela mentira passou pela história e se tornou verdade Quem controla o passado dizia o slogan do partido controla o futuro Quem controla o presente controla o passado E ainda assim o passado embora de natureza alterável nunca fora alterado O que quer que fosse verdade naquele momento fora verdade por todos sempre Era bastante simples Era preciso apenas ter uma série interminável de vitórias sobre sua própria memória Controle da realidade Era assim chamado em nove língua duplo pensamento Repousar Ladrou a instrutora um pouco mais cordial Winston baixou os braços para os lados e inspirou devagar Sua mente deslizou para o mundo labiríntico do duplo pensamento Saber e não saber Estar consciente da completa veracidade enquanto contava mentiras inventadas com esmero Manter ao mesmo tempo duas opiniões que se anulavam Sabendo que eram contraditórias e acreditando em ambas Usar lógica contra lógica Repudiar a moralidade enquanto se apoiava nela Acreditar que a democracia era impossível e que o partido era o guardião dela Esquecer qualquer coisa que fosse necessário depois resgatá-la da memória quando fosse preciso e então esquecê-la imediatamente E, acima de tudo aplicar o mesmo processo ao processo em si Esta era a sutileza máxima Induzir conscientemente a inconsciência e depois mais de uma vez ficar inconsciente do ato de hipnose que acabara de realizar Até mesmo para entender a palavra duplo pensamento envolvia o uso do duplo pensar A instrutora chamara a atenção mais uma vez E agora vamos ver qual de nós consegue tocar os dedos dos pés Disse ela com entusiasmo Descendo com calma por favor camaradas Um dois Um dois Winston abominava esse exercício que emanava dores lancinantes desde os calcanhares até as nádegas e muitas vezes terminava provocando outra crise de tosse A sensação meio agradável saiu de seus pensamentos O passado refletiu ele não for apenas alterado mas na verdade destruído Pois como seria possível estabelecer até mesmo o fato mais óbvio quando não existia nenhum registro fora de sua própria memória Ele tentou se lembrar em que ano ouvir a falar pela primeira vez no Grande Irmão Pensou que deveria ter sido em algum momento nos anos 1960 mas era impossível ter certeza Na história do partido é claro o Grande Irmão figurava como o líder e guardião da revolução desde os primeiros dias Suas façanhas aos poucos recuaram no tempo até que já se estendiam ao fabuloso mundo dos anos 1940 e 1930 quando os capitalistas em seus estranhos chapéus cilíndricos ainda cavalgavam pelas ruas de Londres em grandes carros cintilantes ou em carruagens com laterais de vidro puxadas por cavalos Não se sabia o quanto dessa lenda era verdadeira e o quanto era inventada Winston não conseguia nem sequer se lembrar em que data o próprio partido surgira Ele não acreditava ter ouvido a palavra Sossin antes de 1960 mas era possível que em sua forma antiga de velha língua ou seja socialismo inglês ela fosse comum no passado Tudo se transformava em névoa Às vezes de fato era possível identificar uma mentira específica Não era verdade por exemplo como for afirmado nos livros de história oficiais que o partido inventara os aviões Ele se lembrava dos aviões desde sua primeira infância Mas não era possível provar coisa alguma Nunca havia nenhuma evidência sequer Apenas uma vez em toda sua vida ele tinha em mãos provas documentais inconfundíveis da falsificação de um fato histórico E naquela ocasião Smith gritou a voz rabugenta da teletela 6079 Smith W Sim Você Incline-se mais baixo por favor Você pode fazer melhor do que isso Você não está se esforçando Mais baixo por favor Assim é melhor camarada Agora fiquem à vontade o esquadrão inteiro e observe-me Um súbito suor quente se espalhara por todo o corpo de Winston Seu rosto permanecia completamente impenetrável Nunca mostre desânimo Nunca mostre ressentimento Uma única piscada de olhos poderia lhe entregar Ele observava enquanto a instrutora erguia os braços acima da cabeça e não de modo gracioso mas com notável capricho e eficiência inclinou-se e colocou a primeira falange dos dedos das mãos debaixo dos dedos dos pés Pronto camaradas É assim que eu quero ver vocês fazendo isto Observem-me mais uma vez Tenho 39 anos e 4 filhos Agora olhem Ela se curvou mais uma vez Vocês veem que meus joelhos não estão dobrados Todos vocês podem fazê-los se quiserem Acrescentou enquanto se endireitava Qualquer pessoa com menos de 45 anos é perfeitamente capaz de tocar os dedos dos pés Nem todos temos o privilégio de lutar na linha de frente mas pelo menos todos nós podemos manter a forma Lembrem-se dos nossos garotos no fronte de Malabar e dos marinheiros nas fortalezas flutuantes Basta pensar no que eles têm de suportar Agora tente de novo Está melhor camarada Está muito melhor Acrescentou de forma encorajadora enquanto Winston se curvando violentamente conseguia tocar os dedos dos pés sem dobrar os joelhos pela primeira vez em muitos anos 4 Com um suspiro profundo e inconsciente que nem mesmo a proximidade da teletela poderia impedi-lo de expressar quando seu dia de trabalho começava Winston puxou o ditógrafo para si soprou a poeira de seu bocal e colocou os óculos Em seguida desenrolou e encaixou quatro pequenos cilindros de papel que já haviam caído do tubo pneumático que ficava ao lado direito de sua mesa Nas paredes do cubículo havia três orifícios À direita do ditógrafo um pequeno tubo pneumático para mensagens escritas À esquerda um maior para jornais E na parte lateral ao alcance fácil de Winston uma grande fenda alongada protegida por uma grade de arame Esta última era para o descarte de resíduos de papel Fendas semelhantes existiam em milhares ou dezenas de milhares em todo o edifício Não apenas em cada sala mas em curtas distâncias em cada corredor Por alguma razão foram apelidados de buracos de memória Quando era de conhecimento que qualquer documento deveria ser destruído ou até mesmo quando se via um pedaço de papel velho sem uso era uma ação automática levantar a tampa do buraco de memória mais próximo e depositar o material Então ele seria tragado por uma corrente de ar quente em direção aos enormes fornos que estavam escondidos em algum lugar nas reentrâncias do edifício Winston examinou as quatro folhas de papel que ele desenrolara Cada uma continha uma mensagem de apenas uma ou duas linhas no jargão abreviado não propriamente em nove língua mas consistindo em grande parte de palavras do idioma o qual foi usado no ministério para fins internos Elas eram Times 17.3.84 Retificar discurso de África mal relatado Times 19.12.83 verificar edição atual previsões quarto trimestre PT 83 erros de impressão Times 14.2.84 retificar mal citado chocolate mini prosp Times 3.12.83 reportar ordem dia gi duple mais non bon ref diz pessoas reescrever completo submostrar antearquivar com um leve sentimento de satisfação Winston deixou de lado a quarta mensagem era um trabalho complexo importante e melhor se fosse tratado por último as outras três eram assuntos rotineiros embora a segunda provavelmente significasse um vaguear tedioso por listas de dados Winston discou edições anteriores na teletela e pediu os números apropriados do Times que deslizaram para fora do tubo pneumático com apenas alguns minutos de atraso as mensagens que ele recebera se referiam a artigos ou notícias que por uma razão ou outra se achava necessário alterar ou como o ditado oficial gostava retificar por exemplo pelo Times de 17 de março parecia que o grande irmão em seu discurso do dia anterior previra que o fronte sul indiano permaneceria quieto mas que uma ofensiva eurasiática seria lançada em breve no norte da África no entanto o alto comando eurasiático lançara sua ofensiva no sul da Índia e deixara o norte da África em paz portanto era necessário reescrever um parágrafo do discurso do grande irmão de modo a fazê-lo prever o que acontecera de fato ou ainda o Times de 19 de dezembro publicara as previsões oficiais da produção de várias classes de bens de consumo no quarto trimestre de 1983 que foi também o sexto trimestre do nono plano trienal a edição daquele dia continha uma declaração da produção real a partir da qual parecia que as previsões estavam de todo grosseiramente erradas o trabalho de Winston era retificar os números originais fazendo-os concordar com os últimos quanto à terceira mensagem ela se referia a um erro muito simples que poderia ser corrigido em alguns minutos há pouco tempo em fevereiro o ministério da prosperidade havia emitido uma promessa um compromisso categórico foram as palavras oficiais de que não haveria redução da porção de chocolate ao longo de 1984 na verdade como Winston sabia a cota de chocolate seria reduzida de 30 gramas para 20 no final da semana corrente tudo que deveria ser feito era substituir a promessa original por um aviso de que provavelmente seria necessário reduzir a porção em algum momento do mês de abril assim que Winston tratava de cada uma das mensagens ele anexava as correções ditografadas na cópia apropriada do Times e as empurrava para dentro do tubo pneumático então com o movimento mais inconsciente possível ele amassou a mensagem original e quaisquer notas que ele mesmo fizera e as jogou no buraco de memória para serem devoradas pelas chamas o que acontecia no labirinto invisível para o qual os tubos pneumáticos levavam ele não sabia em detalhes mas sim muito por cima assim que todas as correções necessárias em qualquer edição particular do Times tivessem sido reunidas e coletadas essa seria reimpressa a cópia original destruída e a cópia corrigida colocada nos arquivos em seu lugar esse processo de alteração contínua foi aplicado não apenas a jornais mas a livros periódicos panfletos cartazes folhetos filmes trilhas sonoras desenhos animados fotografias a todo tipo de literatura ou documentação que pudesse conter algum significado político ou ideológico dia após dia e quase minuto após minuto o passado era atualizado desta forma cada previsão feita pelo partido poderia ser mostrada por provas documentais como sendo correta nem qualquer notícia ou qualquer expressão de opinião que entrasse em conflito com as necessidades do momento jamais poderia ficar registrada toda a história era um palimpsesto raspada limpa e reescrita exatamente com a frequência que era necessária em nenhum caso teria sido possível uma vez que o trabalho fosse feito provar que qualquer falsificação tivesse acontecido a maior sessão do departamento de registros muito maior do que aquela em que o Winston trabalhava consistia basicamente em pessoas cujo dever era rastrear e recolher todas as cópias de livros jornais e outros documentos que haviam sido substituídos e que deveriam ser destruídos devido as mudanças de alinhamento político ou a profecias equivocadas proferidas pelo grande irmão uma edição do Times que poderia ter sido reescrita uma dúzia de vezes ainda estava nos arquivos com a data original e nenhuma outra cópia existia para contradizê-la os livros também eram retirados de circulação e reescritos repetidas vezes e foram reimpressos repetidas vezes sem nenhuma admissão de que qualquer alteração tivesse sido feita mesmo as instruções escritas que o Winston recebia e das quais ele invariavelmente se livrava assim que lidava com elas nunca declaravam ou insinuavam que um ato de falsificação estava prestes a ser cometido sempre a referência era a escorregões erros impressões erradas ou citações errôneas que necessitavam de correção em nome da exatidão mas na verdade ao reajustar os números do ministério da prosperidade ele pensou que não se tratava nem sequer de falsificação era apenas a substituição de um absurdo por outro a maior parte do material com o qual era preciso lidar não tinha conexão alguma com nada no mundo real nem mesmo o tipo de conexão presente em uma mentira descarada as estatísticas eram um faz de conta tanto em sua versão original quanto em sua versão retificada em boa parte do tempo era esperado que os funcionários as inventassem por exemplo a previsão do ministério da prosperidade estimara a produção de botas para o trimestre em 145 milhões de pares a produção real foi de 62 milhões Winston no entanto ao reescrever a previsão diminuiu para 57 milhões de modo a permitir a habitual alegação de que a cota havia sido superada de qualquer forma 62 milhões não estava mais perto da verdade do que 57 milhões ou 145 milhões já que era bem provável que nenhuma bota tivesse sido produzida era ainda mais provável que ninguém soubesse quantas foram de fato produzidas muito menos se importavam em saber tudo que se sabia era que a cada trimestre se produzia um número astronômico de botas em teoria enquanto talvez a metade da população da oceania andasse descalça e assim era com cada tipo de fato registrados grandes ou pequenos tudo se desvanecia em um mundo de sombras no qual por fim até mesmo a data do ano se tornara incerta Winston olhou para o outro lado do salão no cubículo correspondente do outro lado um homem miúdo de aparência pragmática e queixo escurecido chamado Tillotson trabalhava com dedicação com um jornal dobrado no joelho e a boca muito perto do bocal do ditógrafo ele parecia estar em uma tentativa de manter o que dizia em segredo entre ele mesmo e a teletela olhou para cima e os óculos refletiram um brilho hostil na direção de Winston Winston mal conhecia Tillotson e não tinha ideia de qual cargo ele ocupava as pessoas do departamento de registros não falavam diretamente dos empregos na sala longa e sem janelas com fileiras duplas de cubículos interminável farfalhar de papéis e zumbido de vozes murmurando nos ditógrafos havia uma dúzia de pessoas que o Winston nem sequer conhecia pelo nome embora ele as visse todos os dias aceleradas por entre os corredores ou gesticulando nos dois minutos de ódio ele sabia que no cubículo ao lado a mulher miúda de cabelos dourados trabalhava dia após dia basicamente rastreando e apagando da imprensa os nomes de pessoas que haviam sido vaporizadas e que portanto eram consideradas como inexistentes ela possuía uma certa aptidão para o trabalho já que o próprio marido fora vaporizado alguns anos antes e a poucos cubículos de distância uma criatura meiga incompetente e sonhadora chamada Antelford com orelhas muito peludas e um surpreendente talento para fazer malabarismos com rimas e métricas estava engajada na produção de versões distorcidas textos definitivos como eram chamados de poemas que se tornaram ideologicamente ofensivos mas que por uma razão ou outra deveriam ser mantidos nas antologias e esse salão com seus 50 trabalhadores ou por volta disso era apenas uma subsessão uma única célula por assim dizer na enorme complexidade do departamento de registros além acima abaixo estavam outros enxames de trabalhadores engajados em uma inimaginável multiplicidade de trabalhos havia as enormes gráficas com seus subeditores especialistas em tipografia e estúdios equipados de forma muito bem elaborada para a falsificação de fotografias havia a sessão de teleprogramas com seus engenheiros produtores e equipes de atores escolhidos em especial pela habilidade de imitar vozes havia os exércitos de escrituários cujo trabalho era simplesmente elaborar listas de livros e periódicos que deveriam ser retirados de circulação havia os vastos repositórios que guardavam os documentos corrigidos e as fornalhas escondidas onde as cópias originais eram destruídas e de uma forma ou de outra bastante anônima havia os cérebros mandantes que coordenavam todo o esforço e estabeleciam as linhas de política que ditavam se tal fragmento do passado seria preservado outro falsificado e outro apagado da existência e o departamento de registros afinal de contas era apenas um ramo do ministério da verdade cujo trabalho principal não era reconstruir o passado mas fornecer aos cidadãos da oceania jornais filmes livros didáticos programas de teletela peças teatrais romances com todo tipo concebível de informação instrução ou entretenimento de uma estátua a um slogan de um poema lírico a um tratado biológico e de um livro de ortografia infantil a um dicionário novilingua e o ministério não só tinha que suprir as necessidades multifacetadas do partido mas também repetir toda a operação em um nível inferior em benefício do proletariado havia toda uma cadeia de departamentos separados que lidavam com literatura música teatro entretenimento proletário em geral lá eram produzidos jornais imprestáveis contendo quase nada além de esporte crime e astrologia novelas sensacionalistas e baratas filmes que transbordavam sexo e canções sentimentais compostas inteiramente por meios mecânicos em um tipo especial de caleidoscópio conhecido como versificador havia até mesmo toda uma subsessão pornodiv em novilingua engajada na produção do tipo mais baixo de pornografia que era enviada em pacotes selados e que nenhum membro do partido a não ser aqueles que trabalhavam nela tinham permissão para ver três mensagens deslizaram do tubo pneumático enquanto Winston trabalhava mas era um assunto simples e ele as descartara antes que os dois minutos de ódio interrompessem quando o ódio acabou ele voltou ao cubículo tirou o dicionário novilingua da prateleira empurrou o ditógrafo para um lado limpou os óculos e se preparou para o principal trabalho da manhã o maior prazer de Winston na vida estava em seu trabalho a maior parte era uma rotina entediante mas também incluía trabalhos tão difíceis e intrincados que era fácil se perder neles como na profundidade de um problema matemático delicadas peças de falsificação nas quais não se tinha qualquer tipo de orientação exceto o conhecimento pessoal dos princípios do Sossink e a estimativa do que o partido queria que fosse dito Winston era bom nesse tipo de coisa algumas vezes ele fora até encarregado da retificação dos artigos principais do Times que foram escritos inteiramente em nove língua ele desenrolou a mensagem que havia deixado de lado antes dizia em velha língua ou língua padrão pode ser assim entendido o relatório da ordem do dia do grande irmão no Times de 3 de dezembro de 1983 é extremamente insatisfatório e faz referência a pessoas inexistentes reescreva-o na íntegra e submeta seu rascunho à autoridade superior antes de arquivá-lo Winston passou os olhos pelo artigo ofensivo a ordem do dia do grande irmão parecia ter sido dedicada sobretudo a elogiar o trabalho de uma organização conhecida como FFCC que fornecia cigarros e outros confortos aos marinheiros das fortalezas flutuantes um certo camarada chamado Witters membro proeminente do partido interno fora destacado para menção especial e premiado com uma condecoração a ordem do mérito conspícuo segunda classe três meses depois a FFCC havia sido desativada de súbito sem nenhuma razão aparente era possível supor que Witters e seus associados caíram em desgraça mas não houvera relato algum sobre o assunto na imprensa ou na teletela isso era de se esperar já que era incomum que os infratores políticos fossem levados a julgamento ou mesmo denunciados publicamente os grandes expurgos envolvendo milhares de pessoas com julgamentos públicos de traidores e criminosos do pensamento que fizeram confissão abjeta de seus crimes e foram depois executados eram espetáculos especiais que não ocorriam mais do que uma vez a cada dois anos mas comumente pessoas que desagradam o partido simplesmente desapareciam e nunca mais se ouvia falar delas nunca houve a menor pista sobre o que acontecera com elas em alguns casos elas poderiam até nem estar mortas talvez 30 pessoas que o Winston conhecia pessoalmente sem contar seus pais tenham desaparecido em uma ou outra ocasião o Winston coçava delicadamente o nariz com um clipe de papel no cubículo do outro lado o camarada Tillenton ainda estava debruçado como que secretamente sobre o ditógrafo ele levantou a cabeça por um momento o brilho hostil dos óculos refletiu-se de novo Winston se perguntava se o camarada Tillotson estava engajado no mesmo trabalho que ele era perfeitamente possível já que algo tão complexo nunca seria confiado a uma única pessoa por outro lado entregá-lo a um comitê seria admitir a todos que um ato de fabricação ocorria muito provavelmente até uma dúzia de pessoas estavam naquele momento trabalhando em versões rivais do que o grande irmão dissera e naqueles dias algum gênio do partido interno selecionaria esta versão ou aquela faria a reedição e colocaria em movimento os complexos processos de referências cruzadas que seriam necessários e então a mentira escolhida passaria para os registros permanentes e se tornaria verdade Winston não sabia por que Withers fora desonrado talvez fosse por corrupção ou incompetência talvez o grande irmão estivesse apenas se livrando de um subordinado popular em demasia talvez Withers ou alguém próximo a ele tivesse levantado suspeitas de tendências heréticas ou talvez o que era mais provável o fato tivesse simplesmente acontecido porque expulgos e vaporizações era uma parte necessária da mecânica do governo a única pista real estava nas palavras have des pessoas que indicavam que Withers já estava morto não se podia invariavelmente supor que esse fosse o caso quando as pessoas eram presas às vezes elas eram libertadas e autorizadas a permanecer livres por até um ou dois anos antes de serem executadas de forma muito ocasional algumas pessoas que estavam dadas como mortas há muito tempo faziam uma reaparição fantasmagórica em algum julgamento público onde elas condenariam centenas de outras pelo seu testemunho antes de desaparecer dessa vez para sempre Withers no entanto já era uma despessoa ele não existia nunca existira Winston decidiu que não seria suficiente a simples reversão da tendência do discurso do grande irmão era melhor fazê-lo discorrer sobre algo totalmente alheio ao seu tema original ele poderia transformar o discurso em uma denúncia habitual de traidores e criminosos do pensamento mas era um pouco óbvio demais embora inventar uma vitória no fronte ou algum triunfo de superprodução do nono plano trienal poderia complicar demais os registros o que era necessário era um fragmento de puro faz de conta de súbito surgiu em sua mente já treinada como era a imagem de um certo camarada chamado hoje ouvi que morrera recentemente em batalha em circunstâncias heroicas houve ocasiões em que o grande irmão dedicou sua ordem do dia para honrar um soldado humilde membro do partido cuja vida e morte ele apresentou como um exemplo digno de ser seguido naquele dia ele deveria comemorar o camarada hoje ouvi era verdade que o camarada hoje ouvi não existia mas algumas linhas de texto impresso e algumas fotografias falsificadas logo o trariam a vida Winston refletiu por um momento depois trouxe o ditógrafo para perto de si e começou a ditar no estilo habitual do grande irmão um estilo ao mesmo tempo militar e pedante fácil de imitar devido a um truque de fazer perguntas e depois respondê-las de pronto que lições aprendemos com este fato camaradas as lições que também são um dos princípios fundamentais do Sok Ing são que etc etc aos três anos de idade o camarada hoje ouvi recusar a todos os brinquedos exceto um tambor uma submetralhadora e um modelo de helicóptero aos seis com um ano de antecedência por um relaxamento excepcional das regras eles se juntaram aos espiões aos nove foram líderes de tropas aos onze denunciaram o seu tio a polícia do pensamento depois de ouvir por acaso uma conversa que lhe pareceu ter tendências criminosas aos dezessete fora organizador distrital da Liga Júnior Antissexo aos dezenove projetaram uma granada de mão adotada pelo Ministério da Paz que em seu primeiro uso matara trinta e um prisioneiros eurasiáticos de uma só vez aos vinte e três anos ele morrera em ação perseguido por aviões a jato inimigos enquanto sobrevoava o oceano índico com importantes despachos ele usou a metralhadora como peso para o corpo e saltou do helicóptero para águas profundas com despachos e tudo um fim disseram o grande irmão que era impossível de contemplar sem sentir inveja o grande irmão acrescentou algumas observações sobre a pureza e a determinação da vida do camarada hoje era um abstemio total e um não fumante não tinha passatempos exceto uma hora por dia para a prática de esportes e fizeram voto de celibato pois acreditava que o casamento e o cuidado de uma família eram incompatíveis com a devoção de 24 horas por dia ao servir ele não conversava acerca de assuntos que não fossem os princípios do Sossing e não tinha objetivo algum na vida exceto a derrota do inimigo era asiático e a perseguição de espiões sabotadores criminosos do pensamento e traidores em geral Winston debateu consigo mesmo se deveria conceder ao camarada hoje o vi a ordem do mérito conspico mas no final decidiu não o fazer por conta da desnecessária referência cruzada que isso implicaria mais uma vez olhou para seu rival no cubículo oposto algo parecia dizer-lhe com certeza que Tillotson estava ocupado com o mesmo trabalho que ele não havia como saber qual versão seria escolhida no final mas ele tinha uma profunda convicção de que seria a sua própria o camarada hoje o vi inimaginável uma hora atrás era agora um fato pareceu-lhe curioso que se pudesse criar homens mortos mas não vivos o camarada hoje o vi que nunca existiram no presente agora existia no passado e quando o ato de falsificação fosse esquecido ele existiria tão autêntico e com as mesmas evidências que Carlos Magno ou Júlio César 5 na cantina de teto rebaixado bem abaixo do solo a fila do almoço se movia a passos lentos o local já se encontrava lotado e barulhento ao extremo da grelha no balcão vinha o vapor do guisado com um cheiro azedo e metálico que não chegava a disfarçar o odor do gin vitória do outro lado do recinto havia um pequeno bar um mero buraco na parede onde podia ser comprado um copo grande de gin a 10 centavos justo o homem que eu procurava disse uma voz atrás de Winston Winston se virou era o amigo Saim que trabalhava no departamento de pesquisa talvez amigo não fosse exatamente a palavra certa não havia amigos naqueles dias apenas camaradas porém a companhia de alguns era mais agradável do que a de outros Saim era um filólogo um especialista em novilingua na verdade ele fazia parte de uma das enormes equipes de especialistas então engajados na compilação da 11ª edição do dicionário novilingua ele era uma criatura minúscula menor que Winston com cabelo escuro e olhos grandes e protuberantes ao mesmo tempo pesarosos e zombeteiros que pareciam analisar de perto o rosto das pessoas enquanto falava com elas eu queria perguntar se você tem alguma lâmina de barbear disse ele nenhuma respondeu Winston com uma espécie de culpa apressada eu procurei em todos os lugares não se acha mais era comum o pedido por lâminas de barbear na verdade ele estava guardando duas não usadas elas estavam em falta fazia alguns meses em qualquer momento que fosse havia algum produto de necessidade básica que as lojas do partido não conseguiam fornecer às vezes eram botões às vezes lã de serzir às vezes cadarços naquele momento eram lâminas de barbear só era possível obtê-los se é que era possível por meio de uma pechincha mais ou menos furtiva no mercado livre estou usando a mesma lâmina há seis semanas acrescentou Winston sem ser verdade a fila moveu-se mais uma vez assim que pararam ele se virou e encarou Syme de novo cada um deles tirou uma bandeja de metal gordurosa de uma pilha na borda do balcão você foi ver os prisioneiros enforcados no outro dia perguntou Syme estava trabalhando disse Winston indiferente suponho suponho que verei isso nos filmes um substituto muito inadequado pontuou Syme seus olhos zombeteiros varreram o rosto de Winston eu o conheço os olhos pareciam dizer eu vejo através de você sei muito bem porque você não foi ver aqueles prisioneiros enforcados de uma forma intelectual Syme era venenosamente ortodoxo falava com uma satisfação desagradável e arrogante dos ataques de helicóptero às aldeias inimigas do julgamento e das confissões de criminosos do pensamento das execuções nas celas do ministério do amor falar com ele era em grande parte uma tentativa de afastá-lo de tais assuntos e enredá-lo se possível nos aspectos técnicos da nova língua sobre a qual ele tinha autoridade e interesse Winston virou-se um pouco de lado para evitar o escrutínio dos grandes olhos escuros foi um bom enforcamento comentou Syme reminiscente o que estraga é quando eles amarram os pés juntos gosto de vê-los dar punta-pés e acima de tudo no final a língua para fora com um tom azul um azul bastante vivo esse é o detalhe que me atrai próximo por favor gritou o proletário de avental branco e concha na mão Winston e Syme empurraram as bandejas para baixo da grelha em cada uma foi despejado rapidamente o almoço padrão uma panelinha metálica contendo o guisado cinza-rosado um pedaço de pão um cubo de queijo uma caneca de café vitória sem leite e um tablete de sacarina há uma mesa ali debaixo daquela teletela disse Syme vamos pegar um gin no caminho o gin foi servido em canecas de porcelana sem cabo eles abriram caminho pela cantina lotada e colocaram as bandejas na mesa de metal em um dos cantos onde alguém deixara uma poça de guisado uma bagunça líquida e imunda cuja aparência era de vômito Winston pegou a caneca de gin fez uma pausa por um instante para reunir coragem e engoliu o líquido de sabor oleoso quando ele se livrou das lágrimas que surgiram nos olhos de repente percebeu-se faminto começou a engolir colheradas do guisado que no meio do mau preparo tinha cubos de material rosado esponjoso provavelmente um preparado de carne nenhum deles falou até que suas panelinhas estivessem vazias da mesa à esquerda de Winston um pouco atrás ecoava uma fala rápida e contínua uma tagarelice irritante quase como um grasnar de um pato que se embrenhava pelo burburinho do local como está indo o dicionário perguntou Winston em um tom mais alto para superar o barulho devagar respondeu Simon estou nos adjetivos é fascinante ele se iluminara de imediato com a menção da nova língua empurrou a panelinha para o lado pegou o pedaço de pão com a delicadeza de uma das mãos e o queijo na outra e se inclinou sobre a mesa para falar sem gritar a décima primeira edição é a edição definitiva contou estamos adequando a língua à forma final a forma que ela terá quando ninguém falar outra coisa quando terminarmos pessoas como você terão que aprender tudo de novo você pensa ouso dizer que nosso trabalho principal é inventar novas palavras mas nem perto disso estamos destruindo as palavras rastros delas centenas delas todos os dias estamos cortando a linguagem até o osso a décima primeira edição não conterá uma única palavra que se tornará obsoleta antes do ano 2050 ele mordeu o pão numa ânsia e o engoliu em alguns bocados depois continuou falando como se fosse um pedante apaixonado o fino rosto sombrio se animara e os olhos perderam a expressão zombeteira dando lugar a algo quase sonhador a destruição das palavras é uma coisa linda claro que o desperdício maior está nos verbos de adjetivos mas há centenas de substantivos que também podem ser eliminados não apenas os sinônimos mas também os antônimos afinal que justificativa existe para uma palavra que é apenas o oposto de outras palavras uma palavra carrega o próprio oposto tomemos o termo bom por exemplo se você tem uma palavra como bom que necessidade há de uma palavra mal não bom serve também quanto porque é exatamente o oposto o que a outra não é ou ainda se você quiser uma versão mais marcante de bom que sentido há de se ter todo um conjunto de palavras vagas e inúteis como excelente ou esplêndido e todas as outras mais bom abrange o significado ou duple mais bom se você quiser algo ainda mais marcante claro que já usamos essas formas mas na versão final da nova língua não haverá mais nada no final toda a noção de bondade e maldade será englobada por apenas seis palavras na realidade apenas uma palavra você não vê a beleza disso Winston a ideia partiu do grande irmão é claro acrescentou como uma reflexão posterior uma espécie de afã insípido tomou o rosto de um Winston ante a menção do grande irmão ainda assim Syme detectou de imediato uma certa falta de entusiasmo você não tem uma apreciação real pela nova língua Winston lamentou um tom quase triste mesmo quando você escreve ainda pensa em velha língua eu li alguns daqueles fragmentos que você escreve no Times vez ou outra são bons o suficiente mas são traduções em seu coração você prefere se ater a velha língua com toda a imprecisão e nuances inúteis de significado você não compreende a beleza da destruição das palavras você sabe que nova língua é a única língua do mundo cujo vocabulário se torna menor a cada ano Winston sabia disso é claro ele sorriu esperava que de forma simpática pois não confiava em si mesmo para falar Syme mordeu outro pedaço do pão escuro mastigou brevemente e continuou você não percebe que todo o objetivo da nova língua é reduzir o alcance do pensamento no final tornaremos o crime de pensamento literalmente impossível porque não haverá palavras para expressá-lo todo o conceito que seja necessário será expresso por exatamente uma palavra com seu significado definido de forma rígida e todos os seus significados secundários apagados e esquecidos já na décima primeira edição não estamos longe disso mas o processo terá continuidade muito tempo depois que você e eu estivermos mortos a cada ano há menos palavras e o alcance da consciência só diminui mesmo agora é claro não há razão ou desculpa para cometer um crime desse tipo é uma mera questão de autodisciplina de controle da realidade mas no final não haverá necessidade nem mesmo disso a revolução estará completa quando a linguagem for perfeita nove língua é só sim e só sim é nove língua acrescentou com uma espécie de satisfação mística já lhe ocorreu Winston que até o ano 2050 no máximo não haverá um único ser humano vivo que possa entender uma conversa como a que estamos tendo agora exceto começou Winston em dúvida e depois parou estava na ponta da língua para dizer exceto os proletários mas ele recuou não se sentindo muito seguro de que essa observação não era de alguma forma heterodoxa Syme entretanto adivinhara o que ele estava prestes a dizer os proletários não são seres humanos disse ele sem cuidado algum até 2050 provavelmente antes disso todo o conhecimento real da velha língua terá desaparecido toda a literatura do passado terá sido destruída Schauser Shakespeare Milton Byron eles existirão apenas nas versões da nove língua não apenas transformados em algo diferente mas realmente contraditórios ao que costumavam ser até mesmo a literatura do partido mudará até mesmo os slogans mudarão como você poderia ter um slogan como liberdade é escravidão quando o conceito de liberdade foi abolido todo o clima de pensamento será diferente na verdade não haverá pensamento como o entendemos agora ortodoxia significa não pensar não ter a necessidade de pensar ortodoxia é inconsciência um desses dias pensou Winston com uma convicção súbita e profunda Simon será vaporizado ele é muito inteligente ele vê tudo com muita clareza e fala com muita naturalidade o partido não gosta de pessoas assim um dia ele desaparecerá está escrito em seu rosto Winston terminar de comer o pão e o queijo virando-se um pouco para o lado para beber o café na mesa à esquerda o homem da voz estridente ainda continuava a tagarelar sem remorso algum uma jovem mulher que talvez fosse a secretária dele que estava sentada de costas para Winston ouvia-o e parecia concordar avidamente com tudo que ele dizia de vez em quando Winston apanhava algumas observações como acho que você está muito certo eu concordo totalmente com você proferidas por uma voz feminina jovial e um tanto tola mas a outra voz nunca parou nem por um instante mesmo quando a moça estava falando Winston conhecia o homem de vista embora ele não soubesse mais sobre ele além do fato de que exercia algum cargo importante no departamento de ficção era um homem de cerca de 30 anos com um pescoço musculoso e uma pouca grande e eloquente por estar com a cabeça inclinada um pouco para trás e devido ao ângulo em que estava sentado os óculos refletiram a luz e mostraram a Winston dois discos em branco em vez de olhos um fato um tanto horrível era que dos sons que lhe escapavam da boca era quase impossível distinguir uma única palavra apenas uma vez Winston pegou uma frase eliminação completa e definitiva do Goldsteinismo proferida muito rápido e ao que parecia tudo em um só bloco como se fossem linhas sólidas ligadas umas às outras o resto era apenas um ruído um falatório sem fim e ainda assim embora não se pudesse realmente ouvir o que o homem dizia não se podia ter dúvida sobre a natureza do assunto ele poderia estar denunciando Goldstein e exigindo medidas mais duras contra os criminosos do pensamento e sabotadores poderia estar vociferando contra as atrocidades do exército asiático poderia estar elogiando o grande irmão ou os heróis no fronte de Malabar isso não fazia diferença fosse o que fosse era certo que cada palavra era pura ortodoxia só sim em sua essência enquanto ele observava o rosto sem olhos cuja mandíbula se movia ligeira para cima e para baixo Winston teve a curiosa sensação de que aquele não era um ser humano de verdade mas uma espécie de fantoche não era o cérebro do homem que falava mas sim a laringe os barulhos que saiam dele consistiam de palavras mas não era discurso no verdadeiro sentido era um barulho pronunciado de forma inconsciente como o grasnar de um pato Simon ficar em silêncio por um momento e com o cabo da colher criava desenhos na poça do guisado a voz vinda da outra mesa grasnava acelerada facilmente audível apesar do barulho ao redor há uma palavra em nove língua disse Simon eu não sei se você a conhece pato fala grasnar como um pato é uma daquelas palavras interessantes que tem dois significados contraditórios aplicada a um adversário é escárnio aplicada a alguém com quem você concorda é elogio sem dúvida Simon será vaporizado pensou Winston outra vez pensou como uma espécie de tristeza embora sabendo bem que Simon o desprezava e o detestavam tanto e seria plenamente capaz de denunciá-lo como um criminoso do pensamento se visse alguma razão para fazê-lo havia algo sutilmente errado com Simon havia algo que lhe faltava descrição indiferença uma espécie de estupidez salvadora não se podia dizer que ele fosse inortodoxo ele acreditava nos princípios do Sossin venerava o grande irmão regozijava com as vitórias odiava os hereges não apenas com sinceridade mas com uma espécie de fervor inquietante uma atualidade de informações das quais membros comuns do partido nem sequer chegavam perto no entanto um leve ar de desonra sempre se agarrou a ele ele dizia coisas que seria melhor se não fossem ditas lera livros em demasia frequentava o café castanheira reduto de pintores e músicos não havia nenhuma lei nem mesmo uma norma não escrita contra frequentar o café castanheira mas o lugar era de alguma forma carregado de mal pressagem os antigos e desacreditados líderes do partido costumavam se reunir ali antes de serem então expurgados dizia-se que o próprio Goldstein fora visto algumas vezes lá há anos e décadas o destino de Syme não era difícil de prever e ainda assim era fato que se Syme compreendesse mesmo por três segundos a natureza das opiniões secretas de Winston ele o denunciaria na mesma hora para a polícia do pensamento qualquer outra pessoa também o faria aliás mas Syme mais do que a maioria o fervor não era suficiente a ortodoxia era inconsciência Syme olhou para cima lá vem o Parsons disse ele algo no tom de sua voz parecia acrescentar aquele idiota desgraçado Parsons vizinho de Winston nas mansões Victory estava de fato atravessando o recinto um homem gorducho de altura mediana com cabelos claros e cara de sapo aos 35 anos ele já estava ganhando quilos em torno do pescoço e da cintura mas seus movimentos eram vigorosos e brincalhões ele todo parecia um garotinho crescido em demasia tanto que embora estivesse vestindo o macacão padrão era quase impossível não pensar nele vestido com os calções azuis a camisa cinza e o lenço vermelho dos espiões ao vê-lo sempre vinha uma imagem de joelhos com covinhas e mangas dobradas até os antebraços rechonchudos Parsons de fato sempre tornava a vestir calções quando uma caminhada comunitária ou qualquer outra atividade física lhe dava uma desculpa para fazer isso ele saudou os dois com um alegre olá olá e sentou-se à mesa exalando um intenso cheiro de suor pingos de umidade se destacavam em todo o rosto rosado a capacidade de suar era extraordinária no centro comunitário era sempre possível dizer quando ele estava jogando tênis de mesa pela umidade no cabo da raquete Saim produzira uma tira de papel na qual havia uma longa coluna de palavras e estava estudando-a com uma caneta tinteiro entre os dedos olhe para ele trabalhando até na hora do almoço disse Parsons cutucando Winston dedicação né o que você tem aí meu velho algo um pouco inteligente demais para mim acredito Smith meu velho vou te dizer porque estou te perseguindo é sobre aquela contribuição que você se esqueceu de me dar que contribuição indagou Winston automaticamente pegando o dinheiro cerca de um quarto de salário de uma pessoa deveria ser reservado para contribuições voluntárias que eram tão numerosas que era difícil acompanhá-las para a semana do ódio você sabe o fundo que coletamos de casa em casa eu sou o tesoureiro do nosso quarteirão estamos fazendo um esforço descomunal vai ser um tremendo espetáculo eu lhes digo não será minha culpa se as velhas mansões Victory não tiverem o maior conjunto de bandeiras em toda a rua os dois dólares que você me prometeu Winston encontrou e entregou duas notas amarrotadas e imundas que Parsons colocou dentro de um pequeno caderno com a caligrafia nítida dos analfabetos a propósito meu velho disse Parsons ouvi dizer que meu pequeno pentelho atirou em você com um estilingue ontem eu lhe dei uma bela de uma bronca por isso na verdade eu lhe disse que tiraria o estilingue se ele fizesse novamente acho que ele estava um pouco chateado por não ir para a execução falou Winston ah bem o que eu quero dizer é ele está certo não é mesmo são ambos uns pentelhos travessos mas não se pode dizer que não são dedicados só penso nos espiões e na guerra é claro sabe o que minha filhinha fez no sábado passado quando a tropa dela estava em uma caminhada para Berkhamsted ela conseguiu que duas outras garotas fossem com ela escapou da caminhada e passou a tarde inteira seguindo um homem estranho elas o rastrearam por duas horas bem no meio da floresta e depois quando entraram em Amersham o entregaram às patrulhas para que elas fizeram isso perguntou Winston um pouco surpreso Parsons continuou com um ar de triunfo minha filha se certificou de que ele era algum tipo de agente inimigo poderia ter sido lançado de paraquedas por exemplo mas a questão é a seguinte meu velho o que você acha que a fez desconfiar dele em primeiro lugar ela viu que ele usava um tipo engraçado de sapato disse que nunca tinha visto alguém usando sapatos assim antes então tinha muita chance de ele ser um estrangeiro bastante inteligente para uma criança de sete anos não é? o que aconteceu com o homem? sondou Winston ah isso não saberia é claro mas eu não ficaria totalmente surpreso se Parsons fez como se apontasse um rifle emitindo um clique com a língua fazendo uma imitação de tiro bom disse Saim distraído sem tirar os olhos de sua tira de papel claro que não podemos nos dar ao luxo de correr riscos concordou Winston de forma apropriada o que quero dizer é que há uma guerra em curso afirmou o Parsons como se confirmasse a suposição um som de trombeta suou da teletela logo acima deles entretanto não era a proclamação de uma vitória militar dessa vez mas meramente um anúncio do ministério da prosperidade camaradas gritou uma voz jovem e ansiosa atenção camaradas temos notícias gloriosas para vocês ganhamos a batalha pela produção o retorno agora completo da produção de todas as classes de bens de consumo mostra que o padrão de vida aumentou em nada menos que 20% durante o ano passado por toda a oceania nesta manhã houve manifestações espontâneas irreprimíveis quando trabalhadores marcharam para fora das fábricas e escritórios e desfilaram pelas ruas com bandeiras expressando sua gratidão ao grande irmão pela vida nova e feliz que sua sábia liderança nos concedeu aqui estão alguns dos números completos alimentos a frase nossa vida nova e feliz repetiu-se várias vezes era uma das favoritas dos últimos tempos do ministério da prosperidade com atenção tomada pelo som da trombeta Parsons sentou-se e escutou com uma espécie de solenidade embasbacada de tédio edificante ele não conseguia entender os números mas estava ciente de que eles eram de alguma forma um motivo de satisfação ele pegar um enorme e imundo cachimbo que já estava ocupado pela metade de tabaco queimado com a cota de tabaco a 100 gramas por semana raramente era possível encher um cachimbo até o topo Winston fumava um cigarro Vitória que segurava com cuidado na horizontal a nova porção não seria distribuída até o dia seguinte ele só tinha quatro cigarros no momento ele fechava os ouvidos para os ruídos remotos e escutava as coisas que ecoavam da teletela parecia até que houveram manifestações para agradecer ao grande irmão por elevar a porção de chocolate para 20 gramas por semana e ainda no dia anterior refletiu ele fora anunciado que a porção seria reduzida para 20 gramas por semana era possível que eles pudessem engolir isso depois de apenas 24 horas sim eles engoliram a mentira Parsons aceitou facilmente com a estupidez de um animal a criatura sem olhos na outra mesa engolia como um fanático apaixonado com um desejo furioso de rastrear denunciar e vaporizar qualquer um que sugerisse que na semana passada a porção era de 30 gramas Syme também de uma forma mais complexa envolvendo o duplo pensamento também a engoliu será então possível que um Winston sozinho tinha posse de alguma memória as estatísticas fabulosas continuaram a sair da teletela em comparação com o ano passado havia mais alimentos mais roupas mais casas mais móveis mais panelas mais combustível mais navios mais helicópteros mais livros mais bebês mais de tudo exceto doenças crime e insanidade ano a ano e minuto a minuto todos e tudo estavam em rápida ascensão como Syme havia feito antes Winston pegara a colher e estava brincando com o molho pálido que pingava da mesa traçando longas linhas em um padrão ele meditou com ressentimento sobre a textura física da vida teria sido sempre assim a comida sempre teve este gosto ele olhou ao redor da cantina uma sala de teto rebaixado apinhada de gente com as paredes encardidas pelo contato de inúmeros corpos mesas e cadeiras de metal surrado colocadas tão próximas umas das outras que você se sentava com os cotovelos em contato colheres tortas bandejas amassadas canecas brancas ásperas todas as superfícies gordurosas sujas em cada fenda e um cheiro azedo que exalava gin e café baratos guisado metálico e roupas sujas sempre havia um ar de protesto impregnado em seu âmago uma sensação de que você foi enganado acerca de algo que tinha direito era verdade que o Winston não tinha lembranças de nada muito diferente qualquer tempo a que ele recorresse com exatidão nunca houvera o suficiente para comer nunca houvera meias ou roupas íntimas que não estivessem cheias de buracos os móveis sempre surrados e bambos os quartos com pouco aquecimento os metrôs lotados as casas caindo aos pedaços o pão escurecido o chá uma raridade o café de sabor imundo os cigarros insuficientes nada barato e abundante exceto o gin sintético e embora é claro a sensação piorava com a idade será que tudo aquilo não era um sinal de que esta não era a ordem natural das coisas já que o coração adoecia com o desconforto a sujeira e a escassez com os invernos intermináveis com as meias pegajosas com os elevadores que nunca funcionavam com água fria o sabonete arenoso com cigarros que se desfaziam e com uma comida de gosto estranho e cruel a não ser que houvesse algum tipo de memória ancestral de que as coisas foram diferentes um dia então por que alguém acharia aquilo intolerável ele deu uma olhada pela cantina mais uma vez quase todos eram feios e ainda seriam feios mesmo que vestidos de outra forma que não fosse com o macacão azul do uniforme do outro lado do recinto sentado sozinho um homem pequeno e curiosamente parecido com um besouro bebia uma xícara de café seus pequeninos olhos lançando olhares suspeitos de um lado para o outro como seria fácil pensou Winston se você não olhasse ao redor acreditar que o tipo físico criado pelo partido como um ideal existia e era predominante jovens musculosos moças de seios fartos cabelos loiros vigorosas bronzeadas despreocupadas na verdade até onde ele pôde julgar a maioria das pessoas da faixa aérea 1 eram pequenas morenas e feias era curioso como esse tipo de gente parecida com besouros se proliferava nos ministérios homenzinhos atarracados crescendo robustos desde jovens com pernas curtas movimentos rápidos e furtivos e rostos gordos impenetráveis com olhos muito pequenos era o tipo que melhor parecia florescer sob o domínio do partido o anúncio do ministério da prosperidade terminou com outro som de trombeta e deu lugar a música metálica Parsons agitado com um entusiasmo distraído pelo bombardeio de números retirou o cachimbo da boca o ministério da prosperidade certamente fez um bom trabalho este ano disse com um típico balançar de cabeça a propósito meu velho Smith suponho que você não tenha uma lâmina de barbear que possa me dar nenhuma mentiu Winston eu mesmo estou usando a mesma lâmina há seis semanas ah está bem eu perguntei por perguntar meu velho desculpe respondeu Winston a voz tagarela da mesa ao lado temporariamente silenciada durante o anúncio do ministério recomeçara mais alto ainda por alguma razão Winston de repente se pegou pensando na senhora Parsons com seus cabelos ralos e seu rosto com rugas empoeiradas dentro de dois anos aquelas crianças a denunciariam a polícia do pensamento a senhora Parsons seria vaporizada Syme seria vaporizado Winston seria vaporizado O'Brien seria vaporizado Parsons por outro lado nunca seria vaporizado a criatura sem olhos com a voz esganiçada nunca seria vaporizada os homenzinhos besouro que se moviam ligeiros pelos corredores labirínticos dos ministérios também nunca seriam vaporizados e a garota de cabelos escuros do departamento de ficção também nunca seria vaporizada parecia-lhe que o conhecimento de quem sobreviveria e quem pereceria era instinto embora não fosse fácil dizer ao certo o que fizeram para sobreviver naquele momento ele foi arrastado para fora de seu devaneio com um solavanco violento a garota da mesa seguinte havia se virado parcialmente e olhava para ele era garota de cabelos escuros olhava-o de uma maneira distante mas com uma intensidade curiosa assim que chamou a atenção de Winston ela se virou de novo o suor percorreu a coluna de Winston uma horrível onda de terror passou por ele desaparecendo quase de uma só vez mas deixou rastros de uma ansiedade incômoda por que ela estava de olho nele por que ela continuava a segui-lo infelizmente ele não conseguia lembrar se ela já estava naquela mesa quando ele chegou ou se chegara depois mas no dia anterior de qualquer forma durante os dois minutos do ódio ela se sentara logo atrás dele sem necessidade aparente de fazê-lo é bem provável que seu verdadeiro objetivo fosse ouvi-lo para ter certeza de que ele gritava alto o suficiente o pensamento anterior lhe tomou a mente mais uma vez provável que ela não fosse de fato um membro da polícia do pensamento mas sim uma espiã amadora o tipo mais perigoso de todos não sabia ao certo por quanto tempo ela estivera olhando talvez por cinco minutos ou mais e era bem possível que ele não estivesse escondendo muito bem as emoções era de um perigo terrível deixar os pensamentos vaguearem quando se estava em qualquer lugar público ou dentro do alcance de uma teletela a coisa mais sutil poderia lhe denunciar um tique nervoso um olhar ansioso inconsciente um hábito de murmurar para si mesmo qualquer coisa que carregasse consigo a suposição de anormalidade de algo escondido em todo caso demonstrar expressões faciais inadequadas parecer incrédulo quando uma vitória for anunciada por exemplo era por si só uma ofensa passível de punição havia até mesmo uma palavra para isso em novilíngua rosto crime como era chamado a garota dera-lhe as costas mais uma vez talvez afinal ela não estivesse seguindo de fato talvez fosse coincidência que ela se sentara tão perto dele dois dias seguidos o cigarro que fumava se apagara e ele o colocou com cuidado na borda da mesa terminaria de fumá-lo depois do trabalho se conseguisse manter o tabaco dentro muito provavelmente a pessoa na mesa ao lado era uma espiã da polícia do pensamento então havia chances de que ele estaria nos porões do ministério do amor dentro de três dias mas uma bituca de cigarro não deveria ser desperdiçada Syme dobrou a tira de papel e aguardou no bolso Parsons retomara a conversa alguma vez lhe contei meu velho disse ele gargalhando em torno da fumaça do cachimbo sobre quando meus filhos atiaram fogo a saia da velha do mercado porque a viram embrulhando salsichas em um cartaz do GI se esgueiraram atrás dela e atiaram fogo na peça usando fósforos queimaram na bem creio eu uns pestinhas né porém fortes como mostarda é um treinamento de primeira classe o que eles ensinam nos espiões hoje em dia melhor até do que no meu tempo qual é na sua opinião a última coisa que eles ganharam trombetas para ouvir através de fechaduras minha filhinha levou uma para casa outro dia experimentou na porta da nossa sala de estar e descobriu que podia ouvir duas vezes mais do que se estivesse só com o ouvido colado na fechadura é claro que é apenas um brinquedo mas ainda assim os ensina bem não é naquele momento a teletela emitiu um apito agudo era o sinal para voltar ao trabalho os três homens levantaram-se para seguir em direção a confusão ao redor dos elevadores e o tabaco que restava caiu do cigarro de Winston Winston escrevia no diário ocorreu havia três anos era uma noite escura em uma rua lateral estreita perto de uma das grandes estações ferroviárias ela estava perto de uma entrada na parede sob um poste que quase não emitia luz ela tinha um rosto jovial muito maquiado era a maquiagem que de fato me atraía a brancura como uma máscara e os lábios de um vermelho vivo as mulheres do partido nunca se maquiam não havia mais ninguém na rua nem teletelas ela disse dois dólares eu naquele momento era muito difícil continuar ele fechou os olhos e pressionou os dedos contra eles tentando afastar a visão que não cessava tinha uma vontade assustadora de berrar uma série de palavrões a plenos pulmões ou de bater com a cabeça contra a parede chutar a mesa e jogar o tinteiro pela janela para fazer qualquer coisa violenta barulhenta ou dolorosa que pudesse apagar a memória que o atormentava seu pior inimigo refletiu era o próprio sistema nervoso a qualquer momento a tensão dentro de si poderia se mostrar por meio de algum sintoma visível ele pensou em um homem pelo qual passara na rua havia algumas semanas um cara de aparência bastante comum um membro do partido com trinta e cinco ou quarenta anos alto e magro carregando uma maleta eles estavam alguns metros de distância quando a lateral esquerda do rosto do homem contorceu-se de súbito por uma espécie de espasmo aconteceu de novo quando eles passavam um pelo outro foi apenas um tique um tremor rápido como um clique de uma câmera mas obviamente habitual lembrou-se de pensar na época aquele pobre coitado estava com os dias contados o mais assustador era que por certo o espasmo fora inconsciente mas o perigo mais mortal de todos era falar durante o sono não havia como se precaver contra isso até onde sabia ele respirou fundo e continuou a escrever eu a acompanhei pela porta de entrada e por um quintal até a cozinha no porão havia uma cama contra a parede e uma lamparina em cima da mesa com as luzes bem fracas ela estava com os nervos a flor da pele gostaria de ter cuspido ao mesmo tempo que pensava na mulher na cozinha do porão pensou também em Katarin sua esposa Winston era casado fora casado de qualquer forma provavelmente ainda o era pois até onde sabia sua esposa não estava morta o cheiro quente e abafado da cozinha parecia atingi-lo mais uma vez um odor de insetos de roupas sujas e de perfume terrivelmente barato mas mesmo assim bem sedutor já que nenhuma mulher do partido usava perfume ou pudesse ser imaginada fazendo apenas as proletárias usavam em seu entendimento esse odor era de forma intrínseca ligado a fornicação quando ele acompanhou aquela mulher foi seu primeiro erro em dois anos ou por volta disso a convivência com prostitutas era proibida é claro mas era uma daquelas regras que vez ou outra se arriscava a quebrar era perigoso mas não era uma questão de vida ou morte ser pego com uma poderia significar cinco anos em um campo de trabalho forçado porém não mais do que isso se nenhuma outra ofensa tivesse sido cometida e era bem fácil desde que fosse possível evitar ser pego em flagrante os cantos mais pobres da cidade estavam repletos de mulheres prontas para se venderem algumas até podiam ser compradas por uma garrafa de gin bebida proibida aos proletários tacitamente o partido até demonstrava inclinação para encorajar a prostituição como uma saída para instintos que não poderiam ser de todos suprimidos a mera libertinagem não importava tanto desde que fosse furtiva e sem alegria e apenas envolvesse mulheres de uma classe subalterna e desprezada o crime imperdoável era a promiscuidade entre os membros do partido mas embora esse fosse um dos crimes mais confessados pelos acusados durante os grandes expurgos era difícil imaginar que algo assim acontecesse de fato o objetivo do partido não era apenas impedir que homens e mulheres se tornassem leais uns aos outros o que talvez pudesse lhe fugir ao controle seu propósito real e não declarado era remover todo o prazer do ato sexual tanto o amor quanto o erotismo eram os inimigos tanto dentro como fora do casamento todas as uniões entre membros do partido deveriam ser aprovadas por um comitê responsável por esse fim e embora o princípio nunca fosse declarado de forma direta a permissão era sempre recusada se o casal em questão apresentasse atração física um pelo outro o único objetivo reconhecido do casamento era gerar filhos para serviços do partido a relação sexual devia ser vista como uma operação menor e um tanto nojenta como fazer uma lavagem estomacal e mais uma vez nunca se falava nisso por vias explícitas mas sim por caminhos indiretos forçados a cada membro do partido a partir da infância havia até mesmo organizações como a Liga Júnior Antissexo que defendia o celibato completo para ambos os sexos todas as crianças deveriam ser geradas por inseminação artificial semart em nove língua e criadas em instituições públicas isso sabia o Winston não era uma intenção real de fato mas de alguma forma se enquadrava na ideologia geral do partido que tentava matar o instinto sexual e caso não conseguissem então distorcê-lo e estigmatizá-lo ele não sabia por que isso ocorria mas parecia natural que assim fosse e no que diz respeito às mulheres os esforços do partido eram em grande parte bem sucedidos pensou mais uma vez em Katarin devem ter passado nove dez quase onze anos desde que se separaram era curioso como ele raramente pensava nela por dias conseguia esquecer que já fora casado eles estiveram juntos apenas por volta de quinze meses o partido não permitia o divórcio mas incentivava a separação nos casos em que não houvesse filhos Katarin era uma garota alta de cabelos loiros postura bem ereta e movimentos esplêndidos tinha um jeito perspicaz e audacioso em um rosto que poderia transparecer generosidade mas que tão logo seria descoberto que nada se escondia por trás dele bem no início da vida de casado ele decidira embora talvez fosse apenas porque ele a conhecia mais intimamente do que a maioria das pessoas que sem exceção ela era dona da mente mais estúpida vulgar e vazia que ele já havia encontrado a mente de Katarin não possuía pensamentos que não fossem um slogan e não havia imbecilidade absolutamente nenhuma que o partido lhe mostrasse que ela não fosse capaz de engolir a trilha sonora humana ele a apelidou em pensamento no entanto ele poderia ter suportado viver com ela se não fosse apenas por uma coisa sexo assim que ele a tocou o corpo dela pareceu se encolher e endurecer abraçá-la foi como abraçar uma imagem de madeira articulada o mais estranho era que mesmo quando ela o agarrava contra si a sensação ao mesmo tempo era que ela o afastava com todas as forças a rigidez de seus músculos transmitia essa impressão ela ficava ali deitada de olhos fechados sem resistir nem cooperar mas submetendo-se era extraordinariamente embaraçoso e depois de um tempo horrível mas mesmo assim ele poderia ter suportado viver com ela se houvesse entrado em um acordo para manter o celibato mas o curioso foi que a recusa partiu de Catherine eles deviam dizia ela gerar uma criança se conseguissem assim o ato continuava a acontecer uma vez por semana com bastante regularidade sempre que fosse possível ela até o lembrava pela manhã como algo que deveria ser feito naquela noite e que não deveria ser esquecido ela criara dois nomes para isso fazer um bebê e nosso dever para com o partido sim ela usara mesmo essa expressão logo ele passou a ter um sentimento real de pavor quando chegava o dia marcado mas felizmente nenhuma criança veio ao mundo e no final ela concordou em desistir de tentar então em seguida se separaram o que aconteceu suspirou de forma inaudível pegou a pena outra vez e escreveu ela se jogou na cama e imediatamente sem qualquer tipo de preliminares da maneira mais grosseira e horrível que se possa imaginar puxou a saia para cima eu ele se viu de pé sob a meia luz da lamparina com o cheiro de insetos e perfume barato percorrendo por suas narinas e o coração tomado por um sentimento de derrota e ressentimento que mesmo naquele momento se misturava com a imagem do corpo alvo de Catherine congelado para sempre pelo poder hipnótico do partido por que sempre tinha que ser assim por que não lhe era permitido ter uma mulher para chamar de sua em vez daquelas relações imundas em intervalos de anos mas um verdadeiro caso de amor era algo quase inconcebível as mulheres do partido eram todas parecidas a castidade estava tão profundamente enraizada nelas quanto a lealdade ao partido o sentimento natural fora extirpado delas pelo cuidadoso condicionamento precoce pelos jogos e pela água fria pelas besteiras que lhes eram empurradas na escola nos espiões e na liga jovem pelas palestras desfiles canções slogans e música marcial sua razão lhe dizia que deveria haver exceções mas seu coração não acreditava nisso todas eram inconquistáveis como o partido pretendia que fossem o desejo maior de Winston mais ainda do que ser amado era derrubar aquele muro da virtude mesmo que fosse apenas uma vez em toda a vida o ato sexual realizado com sucesso era a rebelião o desejo era um crime de pensamento mesmo o despertar de Catherine se ele pudesse tê-lo alcançado teria sido como uma sedução embora ela fosse sua esposa mas o resto da história deveria ser documentada ele escreveu aumentei aumentei a luz da lamparina quando eu a vi na luz depois que a escuridão se foi a luz fraca que vinha da lamparina pareceu bem mais brilhante pela primeira vez ele viu a mulher por completo ele deu um passo em direção a ela e depois parou cheio de luxúria e terror tinha dolorosa consciência do risco que assumira ao ir pra lá era perfeitamente possível que as patrulhas o apanhassem na saída aliás naquele momento poderiam estar esperando do lado de fora da porta se ele fosse embora sem nem sequer fazer o que havia planejado fazer deveria ser anotado ser confessado o que se revelara para ele sob a luz da lamparina era que a mulher era velha a maquiagem era tanta que parecia que o rosto racharia como uma máscara de papelão havia manchas brancas em seu cabelo mas o detalhe mais terrível apareceu quando ela abriu de leve a boca revelando nada exceto uma escuridão cavernosa ela não tinha nenhum dente ele escreveu apressado com uma caligrafia cheia de garranchos quando eu a vi na luz ela era uma mulher bastante velha de pelo menos 50 anos mas eu fui em frente e fiz mesmo assim pressionou mais uma vez os dedos contra as pálpebras ele finalmente escrevera mas não fez diferença a terapia não funcionara a vontade de berrar palavrões a plenos pulmões era mais forte do que nunca 7 se há esperança escreveu Winston ela está nos proletários se houvesse esperança ela deveria estar nos proletários porque somente ali naquela multidão de pessoas desprezadas 85% da população da oceania poderia ser gerada à força para destruir o partido que não poderia ser derrubado a partir de dentro os inimigos se houvesse algum não encontrariam maneiras de se unir ou mesmo se identificar mutuamente mesmo que a lendária confraria existisse como era bem possível era inconcebível que seus membros pudessem se reunir em maior número além de dois ou três rebelião significava um olhar nos olhos uma inflexão da voz no máximo uma palavra ocasional sussurrada mas os proletários se ao menos pudessem de alguma forma despertar a consciência da própria força não precisariam conspirar precisavam apenas se erguer e se agitar como um cavalo quando espanta a moscas se assim decidisse poderiam explodir o partido em pedaços no dia seguinte com certeza mais cedo ou mais tarde haveria se despertar e ainda assim se lembrou de como certa vez estiver andando por uma rua cheia de gente quando um tremendo grito de centenas de vozes vozes de mulheres rebentou de uma rua lateral um pouco mais adiante foi um grito edificante formidável de raiva e desespero um profundo ar que zumbia como a reverberação de um sino seu coração saltara começou ele havia pensado um motim os proletários estão finalmente despertando quando ele chegou ao local foi para ver uma multidão de duzentas ou trezentas mulheres se aglomerando nas barracas de um mercado de rua com feições tão trágicas que pareciam estar em um navio prestes a afundar mas naquele momento o desespero geral se dividiu em uma multidão de bate-bocas isolados parecia que uma das barracas estava vendendo panelas de lata eram objetos deploráveis frágeis mas panelas de qualquer tipo eram sempre difíceis de conseguir na ocasião o suprimento foi abastecido de forma inesperada as mulheres que conseguiram comprar empurradas pelo resto tentavam sair com as panelas enquanto dezenas de outras clamavam em volta da barraca acusando o dono de favoritismo e de ter mais panelas reservadas em algum lugar houve uma nova explosão de gritos duas mulheres com os ânimos inflamados uma delas com o penteado se desfazendo pegaram a mesma panela e tentavam arrancá-la das mãos uma da outra por um momento ambas puxavam e então o cabo se soltou Winston as observou com repugnância e ainda assim por um momento que poder assustador que soara daquele grito de apenas algumas centenas de pulmões porque eles nunca gritavam assim acerca de qualquer coisa que fosse importante até que se tornem conscientes eles nunca se rebelarão e até que tenham se rebelado não conseguirão se tornar conscientes isso refletiu Winston poderia ter sido quase uma transcrição de um dos livros didáticos do partido ele alegou é claro ter libertado os proletários da escravidão antes da revolução eles foram horrivelmente oprimidos pelos capitalistas passaram fome foram açoitados as mulheres foram forçadas a trabalhar nas minas de carvão o que ainda ocorria na verdade as crianças foram vendidas para as fábricas aos seis anos mas ao mesmo tempo fiel aos princípios do duplo pensamento o partido ensinou que os proletários eram por natureza inferiores e que deveriam ser mantidos em submissão como os animais pela aplicação de algumas regras simples na realidade muito pouco se sabia sobre os proletários não era necessário saber muito enquanto eles continuassem a trabalhar e a procriar suas outras atividades não tinham importância deixados a própria sorte como o gado liberto nas planícies da Argentina eles retornaram para um estilo de vida que lhes parecia natural uma espécie de padrão ancestral nasciam cresciam em meio à imundície começavam a trabalhar aos 12 anos passavam por um breve período de florescimento da beleza e do desejo sexual casavam-se aos 20 anos atingiam a meia-idade aos 30 anos e morriam em sua maioria aos 60 o trabalho físico pesado o cuidado do lar e das crianças pequenas brigas com os vizinhos filmes futebol cerveja e sobretudo as apostas preenchiam o horizonte de seus pensamentos para mantê-los no controle não era difícil alguns agentes da polícia do pensamento sempre andavam entre eles espalhando falsos rumores e marcando e eliminando os poucos indivíduos julgados capazes de se tornarem perigosos mas nenhuma tentativa fora feita para doutriná-los com a ideologia do partido não era desejável que os proletários tivessem sentimentos políticos fortes tudo o que lhes era exigido era um patriotismo primitivo que podia ser acionado sempre que fosse necessário fazê-los aceitar horários de trabalho mais longos ou porções menores e mesmo quando ficavam descontentes como às vezes ocorria seu descontentamento não levava a lugar algum porque sem entendimento geral só podiam focá-lo em pequenos ressentimentos específicos os males mais abrangentes lhe escapavam a grande maioria deles não tinha nem mesmo teletelas nas casas mesmo a polícia civil interferia muito pouco em seu meio havia alto índice de criminalidade em Londres todo um mundo cheio de ladrões bandidos prostitutas traficantes e trapaceiros de todo tipo mas como tudo isso acontecia entre eles próprios não era importante em todas as questões que envolviam a moral foi-lhes permitido seguir seu código ancestral o puritanismo sexual do partido não era imposto a eles a promiscuidade saia impune o divórcio era permitido por esse motivo até mesmo a adoração religiosa teria sido permitida se eles tivessem mostrado qualquer sinal de necessidade ou desejo eles estavam abaixo de qualquer suspeita como o eslogan do partido dizia proletários e animais são livres Winston se abaixou e coçou cauteloso a úlcera varicosa começar a incomodar outra vez o que sempre estava presente era a impossibilidade de saber como fora a vida antes da revolução ele tirou da gaveta uma cópia de um livro de história infantil que pedia emprestado a senhora Parsons e começou a copiar uma passagem para o diário antigamente estava escrito antes da gloriosa revolução Londres não era a bela cidade que conhecemos hoje era um lugar escuro sujo miserável onde quase ninguém tinha o suficiente para comer e onde centenas e milhares de pessoas pobres não tinham sapatos e nem mesmo um teto sobre sua cabeça crianças com mais ou menos a sua idade tinham que trabalhar doze horas por dia para patrões cruéis que as açoitavam com chicotes se trabalhassem muito devagar e os alimentavam com nada além de migalhas de pão e água mas em meio a toda essa pobreza terrível havia apenas algumas grandes e belas casas que eram habitadas por homens ricos que tinham até trinta criados para cuidar delas esses homens ricos eram chamados de capitalistas eram homens gordos e feios com rostos malignos como o que está na foto da página oposta você pode ver que ele se vestia com um longo casaco preto que era chamado de sobrecasaca e um chapéu esquisito e brilhante em forma de chaminé que era chamado de cartola esse era o uniforme dos capitalistas e ninguém mais estava autorizado a usá-lo os capitalistas eram donos de tudo no mundo e todos os outros eram seus escravos eles possuíam todas as terras todas as casas todas as fábricas e todo o dinheiro se alguém os desobedecesse poderiam jogá-lo na prisão ou poderiam tirar-lhe o emprego e matá-lo de fome quando qualquer pessoa comum falava com um capitalista ela tinha que se encolher e se culvar diante dele tirar seu boné e se dirigir a ele como senhor o chefe de todos os capitalistas era chamado de rei e mas ele conhecia o resto da história haveria menção aos bispos em seus trajes de linho aos juízes em suas vestes de arminho ao pelourinho ao tronco à roda ao chicote ao banquete do senhor prefeito e a prática de beijar o pé do papa havia também algo chamado jus primai noctis que provavelmente não seria mencionado em um livro didático para crianças era a lei pela qual todo capitalista tinha o direito de dormir com qualquer mulher que trabalhasse em uma de suas fábricas como se poderia dizer o quanto disso era mentira talvez fosse verdade que o ser humano médio estava melhor agora do que estava antes da revolução a única evidência do contrário era o protesto mudo em seu próprio âmago o sentimento instintivo de que as condições em que se vivia eram intoleráveis e que em algum outro momento deveriam ter sido diferentes o que caracterizava a vida moderna para sua surpresa não era a crueldade insegurança mas simplesmente seu vazio sua mesquinhez sua indiferença a vida se olhasse ao redor não tinha semelhança alguma não só com as mentiras que brotavam das teletelas mas até mesmo com os ideais que o partido tentava alcançar grandes áreas dela mesmo para um membro do partido eram neutras e apolíticas uma questão de trabalho em empregos monótonos de luta por um espaço no metrô de remendar uma meia rasgada suplicar por um tablete de sacarina economizar uma bituca de cigarro o ideal criado pelo partido era algo enorme terrível e brilhante um mundo de aço e concreto de máquinas monstruosas e armas terríveis uma nação de guerreiros e fanáticos marchando em perfeita unidade todos pensando os mesmos pensamentos e gritando os mesmos slogans trabalhando para sempre lutando triunfando perseguindo 300 milhões de pessoas todas com a mesma feição a realidade era decadente cidades sujas onde pessoas subnutridas se arrastavam para lá e para cá em sapatos esburacados em casas remendadas do século XIX que sempre exalavam um odor de repolho e banheiros imundos Winston parecia ter uma visão de Londres vasta e destruída cidade de um milhão de lixeiras e misturada com ela vinha a imagem da senhora Parsons uma mulher de rosto coberto por rugas e cabelo ralo mexendo desamparadamente no encanamento entupido da pia ele se abaixou e coçou outra vez o tornozelo dia e noite as teletelas agrediam os ouvidos com estatísticas provando que as pessoas atualmente tinham mais comida mais roupas melhores casas melhores lazeres que viviam mais tempo trabalhavam menos horas eram mais altas mais saudáveis mais fortes mais felizes mais inteligentes melhor educadas do que as pessoas de 50 anos atrás nada disso poderia ser provado ou desmentido o partido alegava por exemplo que naquele momento 40% dos proletários adultos eram alfabetizados antes da revolução era dito que o número era de apenas 15% o partido alegava que a taxa de mortalidade infantil era então de apenas 160 em mil enquanto antes da revolução eram de 300 e assim por diante era como uma única equação com duas incógnitas poderia muito bem ser que literalmente cada palavra nos livros de história mesmo as coisas aceitas sem questionamento fosse pura fantasia pelo que Winston sabia poderia nunca ter havido lei alguma como a jus primae noctis ou qualquer criatura como um capitalista ou qualquer peça de vestuário como uma cartola tudo se desvaneceu em névoa o passado foi apagado a rasura foi esquecida a mentira se tornou verdade apenas uma vez em sua vida ele teve em mãos após o evento era isso que importava prova concreta e inconfundível de um ato de falsificação ele a segurou por 30 segundos bem provável que o ano fosse 1973 de qualquer forma foi por volta da época em que ele e Catherine se separaram mas a data realmente relevante era de sete ou oito anos antes a história começara de fato em meados dos anos 1960 o período dos grandes expulgos em que os líderes originais da revolução foram exterminados de uma vez por todas por volta de 1970 não restou nenhum deles sequer exceto o próprio grande irmão todos os outros já haviam sido expostos como traidores e contra revolucionários àquela altura Goldstein fugira e estava escondido ninguém sabia onde e quanto aos outros alguns simplesmente desapareceram enquanto a maioria fora executada após espetaculares julgamentos públicos nos quais confessaram seus crimes entre os últimos sobreviventes estavam três homens Jones Aronson e Rutherford é provável que o ano em que haviam sido presos era 1965 como muitas vezes acontecia eles desapareceram por um ano ou mais de modo que não se sabia se estavam vivos ou mortos e então de repente reapareceram e foram levados a se incriminar da maneira habitual confessaram colaboração com o inimigo naquela data também o inimigo era Eurásia o desvio de fundos públicos o assassinato de vários membros de confiança do partido intrigas contra a liderança do grande irmão que começara muito antes da revolução e atos de sabotagem causando a morte de centenas de milhares de pessoas depois de confessar eles foram perdoados reintegrados ao partido e receberam cargos que pagavam bem em que se trabalhava pouco mas parecia ter importância todos os três haviam escrito longos e abjetos artigos no Times analisando as razões de sua deserção e prometendo fazer reparações algum tempo depois das solturas Winston vira todos os três no café castanheira lembrou-se da fascinação aterrorizada com que os olhara de canto de olho eram homens de bem mais idade que ele relíquias do mundo antigo quase as últimas grandes figuras que sobraram dos heróicos primeiros dias do partido o glamour da batalha clandestina e da guerra civil ainda se agarravam a eles ele tinha a sensação embora já naquela época os fatos e as datas estivessem se tornando cada vez mais confusos de que ele ouvira seus nomes anos antes mesmo de ouvir falar no grande irmão mas também eram foras da lei inimigos intocáveis condenados com absoluta certeza a extinção dentro de um ou dois anos ninguém que caíra uma única vez nas mãos da polícia do pensamento jamais escapou no final eram cadáveres à espera de serem enviados de volta para a sepultura não havia ninguém em nenhuma das mesas mais próximas a eles não era nem mesmo prudente estar ao redor de tais pessoas eles estavam sentados em silêncio diante de copos de gin com sabor de cravo a especialidade do café dos três foi a aparência de Rutherford que mais impressionou Winston Rutherford já foram um famoso caricaturista cujos cartuns brutais ajudaram a inflamar a opinião popular antes e durante a revolução mesmo agora em longos intervalos suas charges apareciam no Times eles eram apenas uma imitação dos anteriores mas agora eram curiosamente sem vida e pouco convincentes uma reformulação dos temas antigos cortiços crianças famintas batalhas de rua capitalistas de cartolas mesmo nas barricadas os capitalistas ainda pareciam não abrir mão das cartolas era um esforço sem fim e sem esperança de voltar ao passado ele era um homem monstruoso com uma juba de cabelos grisalhos e encebados rosto com olheiras e cansado com lábios protuberantes em certo momento ele deveria ter sido imensamente forte no entanto agora o corpo grande era flácido curvado inchado caindo para todos os lados ele parecia desmoronar diante dos olhos como uma montanha três da tarde a hora solitária Winston não conseguia se lembrar como chegar ao café em tal horário o lugar estava quase vazio uma música metálica soava lenta da teletela os três homens estavam sentados em um canto quase sem se mexer sem conversar sem ser chamado o garçom trouxe mais copos de gin havia um tabuleiro de xadrez sobre a mesa ao lado deles com as peças em posição mas sem o movimento inicial que fosse de repente talvez por meio minuto algo aconteceu com as teletelas o tom e a música tocados mudaram aconteceu mas era algo difícil de descrever era uma nota estranha rachada zurrada em tom de escárnio em pensamento Winston a chamou de nota amarela e então uma voz que vinha da teletela cantava debaixo do vasto castanheiro eu o vendi você me vendeu lá jazem eles cá jazemos nós debaixo do vasto castanheiro os três homens não se moveram mas quando Winston olhou novamente para o rosto destruído de Rutherford ele viu que os olhos estavam cheios de lágrimas e pela primeira vez ele notou sentindo um calafrio e ainda sem saber o que causara o calafrio que tanto Aronson quanto Rutherford tinham narizes quebrados pouco tempo depois todos os três foram presos novamente parecia que eles haviam se engajado em novas conspirações logo após a libertação no segundo julgamento confessaram todos os crimes antigos mais uma vez seguidos por novos eles foram executados e o destino registrado nas histórias do partido um aviso à posteridade cerca de cinco anos depois em 1973 Winston desenrolava um maço de documentos que acabaram de sair do tubo pneumático direto para sua mesa quando se deparou com um fragmento de papel que evidentemente fora colocado entre os outros e depois esquecido no instante em que ele o abrira viu seu significado era uma meia página arrancada do Times de cerca de dez anos antes a metade superior da página de modo que incluía a data que trazia uma fotografia dos delegados em alguma função do partido em Nova York no meio do grupo destacavam-se Jones Aronson e Rutherford não havia como não os reconhecer em todo caso seus nomes estavam na legenda na parte inferior a questão era que em ambos os julgamentos os três homens haviam confessado que naquela data estiveram em solo eurasiático eles voaram de um aeródromo secreto do Canadá para um encontro em algum lugar da Sibéria e haviam se reunido com membros do estado maior eurasiático a quem confessaram importantes segredos militares a data ficaram na memória de Winston porque por coincidência era dia do solstício de verão mas toda a história deveria estar registrada em inúmeros outros lugares também havia apenas uma conclusão possível as confissões eram mentira naturalmente isso não foi em si uma descoberta mesmo naquela época o Winston não imaginava que as pessoas que foram dizimadas nos expurgos tivessem mesmo cometido os crimes de que foram acusadas mas isso era uma evidência concreta era um fragmento de um passado extinto como um fóssil que aparece no extrato errado e destrói uma teoria geológica era o bastante para reduzir o partido a quase nada se de alguma forma tudo isso pudesse ter sido publicado para o mundo e o seu significado se tornasse conhecido ele de imediato começara a trabalhar assim que percebeu o que era a fotografia o que ela significava ele a cobriu com outra folha de papel por sorte quando a desenrolou ela estava de cabeça para baixo do ponto de vista da teletela ele colocou a prancheta nos joelhos e empurrou a cadeira para trás a fim de se afastar o máximo possível da teletela manter-se inexpressivo não era difícil e até mesmo a respiração podia ser controlada com um certo esforço mas controlar os batimentos cardíacos era impossível e a teletela era sensível o bastante para percebê-los ele deixou o tempo correr coisa de 10 minutos imaginou atormentado o tempo inteiro pelo medo de que algum tipo de acidente uma súbita corrente de ar soprando sobre a mesa por exemplo pudesse traí-lo então sem descobri-la ele descartou a fotografia no buraco da memória com alguns outros retalhos de papel um minuto a mais talvez e ela teria se transformado em cinzas isso foi há 10 anos 11 anos hoje em dia provavelmente o Instão teria guardado a fotografia era curioso o fato de que tê-la segurado nas mãos ainda fizesse diferença quando a própria imagem assim como o evento que ela registrara era apenas uma lembrança ele se questionou se o fato de uma evidência que não mais existe ter existido um dia deixava o poder do partido sobre o passado menos forte mas hoje supondo que pudesse ser de alguma forma resgatada das cinzas a fotografia poderia nem mesmo ser uma evidência já na época de sua descoberta a Oceania não estava mais em guerra com a Eurásia e deve ter sido com agentes da Lestásia que os três mortos haviam traído seu país desde então houve outras mudanças duas três ele não conseguia se lembrar de quantas muito provavelmente as confissões foram reescritas e reescritas até que os fatos e datas originais não tivessem mais o menor significado o passado não só mudava mas mudava continuamente o que mais o afligia como em um pesadelo era que ele nunca entenderam muito bem por que a tremenda fraude era executada as vantagens imediatas de falsificar o passado eram óbvias mas o motivo final era misterioso ele pegou mais uma vez a pena e escreveu eu entendo como eu não entendo por que perguntava-se como já havia se perguntado muitas vezes se ele mesmo era louco talvez um louco fosse apenas uma minoria de um em algum momento fora um sinal de loucura acreditar que a terra gira em torno do sol hoje loucura é achar que o passado é inalterável ele poderia ser o único a ter essa crença e se fosse o único então era um lunático mas a ideia de ser maluco não o incomodava muito o horror era que ele também poderia estar errado pegou o livro de história infantil e olhou para o retrato do grande irmão no frontispício os olhos hipnóticos olhavam para os de Winston era como se alguma força colossal o pressionasse algo que penetrava o crânio martelando contra o cérebro forçando-o a repensar as próprias crenças persuadindo-o quase a negar a evidência de seus sentidos no final o partido anunciaria que dois e dois eram cinco e seria obrigatório acreditar nisso era inevitável que eles fizessem essa afirmação mais cedo ou mais tarde a lógica da posição do partido o exigia não apenas a validade da experiência mas a própria existência da realidade externa foi tacitamente negada pela filosofia imposta a heresia das heresias era o senso comum e o que era aterrador não era que eles o matariam por pensar de outra forma mas que poderiam estar certos pois afinal como sabemos que dois e dois são quatro ou que a força da gravidade funciona ou que o passado é imutável se tanto o passado quanto o mundo externo existem apenas na mente e se a própria mente é controlável o que aconteceria então mas não a coragem parecia de repente endurecer por vontade própria o rosto de O'Brien invocado por nenhuma associação óbvia aparecer em sua mente ele sabia com mais certeza do que antes que O'Brien estava do seu lado escrevia o diário por O'Brien para O'Brien era como uma carta interminável que ninguém jamais leria mas que era endereçada a uma pessoa em particular e que ganhava vida com esse fato o partido lhe dizia para rejeitar todas as evidências vistas e ouvidas era o comando final o mais essencial o coração de Winston afundou ao pensar no gigantesco o conjunto de poderes voltados contra ele a facilidade com que qualquer intelectual do partido o derrubaria em um debate os argumentos sutis que ele não seria capaz de entender muito menos de responder e mesmo assim ele tinha o direito eles estavam errados e ele estava certo o óbvio o bobo e o verdadeiro tinham que ser defendidos os truísmos são verdadeiros agarrem-se a isso o mundo sólido existe suas leis não mudam as pedras são duras a água é molhada objetos sem suporte caem em direção ao centro da terra com a sensação de que falava com O'Brien e também que estabelecia um axioma importante escreveu liberdade é a liberdade de dizer que dois mais dois são quatro se isso for concedido tudo mais se segue 8 de algum lugar no final de uma passagem o cheiro de café torrado café de verdade não café vitória exalou rua a fora Winston fez uma pausa involuntária durante talvez dois segundos estivera de volta ao mundo meio esquecido da infância então uma porta bateu parecendo cortar o cheiro tão abruptamente como se fosse um som ele caminhara vários quilômetros sobre os pavimentos e sua úlcera varicosa latejava aquela foi a segunda vez em três semanas que perderam uma noite no centro comunitário um ato precipitado uma vez que com toda certeza verificavam com que frequência as pessoas apareciam por lá em princípio um membro do partido não tinha tempo livre e nunca estava sozinho exceto na cama presumia-se que quando ele não estivesse trabalhando comendo ou dormindo estaria participando de algum tipo de recriação comunitária fazer qualquer coisa que sugerisse o gosto pela solidão mesmo caminhar desacompanhado era sempre um pouco perigoso havia uma palavra para isso em novilingua vida própria que significava individualismo e excentricidade mas naquela noite quando ele saiu do ministério o ar ameno do mês de abril era como uma tentação o céu mostrava um azul mais acolhedor do que ele vira naquele ano e de repente a longa e barulhenta noite no centro os jogos chatos e exaustivos as palestras o burburinho da camaradagem facilitada pelo gin pareciam intoleráveis por impulso desistira de pegar o ônibus para seguir em direção ao labirinto que era Londres primeiro ao sul depois a leste depois ao norte novamente perdendo-se por ruas desconhecidas e dificilmente se preocupando com qual direção estava indo se há esperança escreveu no diário ela está nos proletários as palavras continuavam voltando para ele declaração de uma verdade mística e de um absurdo palpável ele estava em algum lugar nas favelas amarronzadas e obscuras ao norte e a leste do que um dia já fora a estação de Saint-Ancras andava por uma rua de paralelepípedos composta por pequenos sobrados de portas surradas que davam direto na calçada e que de alguma forma curiosa poderiam ser ninhos de rato havia poças de água suja lá e cá entre os paralelepípedos dentro e fora das portas escuras e nas vielas estreitas que se ramificavam de ambos os lados as pessoas se aglomeravam em números surpreendentes garotas em plena puberdade com bocas carregadas de batom jovens que perseguiam as garotas mulheres inchadas que lhe mostravam como seriam as meninas daqui a dez anos criaturas velhas e corcundas arrastando-se com os pés espalmados e crianças descalças vestidas com trapos que brincavam nas poças e depois eram afugentadas por gritos enraivecidos de suas mães talvez um quarto das janelas estavam quebradas e tapadas com tábuas de madeira a maioria das pessoas não prestava atenção em Winston alguns olhavam com uma espécie de curiosidade cautelosa duas mulheres enormes de antebraços avermelhados dobrados sobre os aventais conversavam na calçada Winston ouviu pedaços da conversa enquanto se aproximava sim digo pra ela está tudo ótimo falo mas se você estivesse em meu lugar teria feito o mesmo que eu fiz é fácil criticar afirmo mas você não tem os mesmos problemas que eu tenho ah disse a outra isso é uma brincadeira isso é uma brincadeira é o que é as vozes estridentes pararam abruptamente as mulheres o estudaram em silêncio hostil enquanto ele passava mas não foi bem hostilidade foi apenas uma espécie de cuidado um enrijecimento momentâneo como quando passa algum animal desconhecido não era comum pessoas no macacão azul do partido vagando por uma rua como aquela de fato não era sensato ser visto em tais lugares a menos que se tivesse negócios a fazer por lá as patrulhas poderiam detê-lo se por acaso ouvissem posso ver seus documentos camarada o que está fazendo aqui a que hora saiu do trabalho este é o seu caminho habitual para casa e assim por diante não que houvesse alguma regra contra voltar para casa por um caminho diferente do comum mas bastava para botar toda a atenção na pessoa se a polícia do pensamento soubesse disso de repente a rua inteira explodiu em alvoroço houve gritos de alerta de todos os lados as pessoas corriam para dentro de casa como coelhos indo para a toca uma jovem saltou de dentro de uma casa um pouco à frente de Winston agarrou uma criança que brincava em uma poça a envolveu com um avental e pulou para dentro novamente tudo em um único movimento no mesmo instante um homem de terno preto com pregas que surgiu de um beco na lateral correu em direção a Winston apontando animado para o céu Maria Fumaça gritou ele cuidado chefe abaixa a cabeça deite-se rápido Maria Fumaça era um apelido que por alguma razão os proletários deram aos mísseis Winston sem hesitar se jogou no chão os proletários estavam quase sempre certos quando alertavam nesses casos pareciam possuir algum tipo de instinto que lhes dizia com vários segundos de antecedência quando um míssel estava chegando embora esses supostamente viajassem mais rápido que o som Winston protegeu a cabeça com os antebraços houve um rugido que pareceu fazer a calçada se agitar uma chuva de objetos leves bateu contra suas costas quando ele levantou descobriu que estava coberto com cacos de vidro da janela mais próxima continuou andando a bomba havia demolido um grupo de casas a 200 metros rua acima uma nuvem de fumaça preta pairava no céu e abaixo dela uma nuvem de pó de gesso em torno da qual já se formava uma multidão perto das ruínas havia uma pequena pilha de gesso caído na calçada à frente e no meio dela ele podia ver uma faixa de um vermelho bem vivo quando se aproximou viu que era uma mão humana mutilada na altura do pulso tirando a parte ensanguentada do coto a mão estava tão esbranquiçada que se assemelhava a um molde de gesso ele chutou a mão para dentro da sarjeta e depois para evitar a multidão virou uma rua lateral para a direita dentro de três ou quatro minutos estava fora da área que a bomba atingira e o sorte do enxame da vida nas ruas continuava como se nada tivesse acontecido eram quase oito horas da noite e as lojas de bebida que os proletários frequentavam pubs eles a chamavam estavam abarrotadas de clientes das portas vai e vem sujas abrindo e fechando sem parar saia um cheiro de urina serragem e cerveja azeda em um ângulo formado por uma casa projetada para a frente três homens estavam muito próximos um do outro o do meio segurando um jornal dobrado que os outros dois estudavam por cima dos ombros dele antes mesmo de estar perto o suficiente para decifrar a expressão em seus rostos Winston podia ver concentração em cada parte de seus corpos claramente eles liam alguma notícia séria estava a alguns passos deles quando de repente o grupo se separou e dois dos homens engajaram em uma violenta discussão por um instante pareciam estar a ponto de se agredirem fisicamente diacho você não consegue ouvir o que eu falo pois digo nenhum número que termine em sete ganha há 14 meses ganhou sim não não ganhou lá em casa tenho todos guardados há mais de dois anos escritos em um pedaço de papel eu aposto todo santo dia e eu lhe digo mais nenhum número terminando em sete sim um sete ganhou eu posso bem lhe dizer o maldito número 407 viu foi em fevereiro na segunda semana de fevereiro fevereiro escambau tenho certeza absoluta eu lhe digo nenhum número fechem a matraca exclamou o terceiro homem eles discutiam sobre a loteria a 30 metros do grupo Winston olhou para trás eles ainda discutiam com rostos vívidos e apaixonados a loteria com seu pagamento semanal de enormes prêmios era o único evento público ao qual os proletários prestavam atenção de verdade era provável que houvesse alguns milhões deles para os quais a loteria era o principal se não o único motivo para permanecer em vivos era o seu deleite sua loucura seu analgésico seu estimulante intelectual no que dizia a respeito a loteria mesmo as pessoas que mal sabiam ler e escrever pareciam capazes de cálculos intrincados e proezas espantosas de memória havia uma tribo inteira de homens que ganhavam a vida simplesmente vendendo sistemas previsões e amuletos da sorte Winston não tinha nada a ver com o funcionamento da loteria que era administrada pelo ministério da prosperidade mas ele estava ciente na verdade todos no partido estavam de que os prêmios eram em grande parte imaginários apenas pequenas somas foram realmente pagas os ganhadores dos maiores prêmios eram pessoas inexistentes na ausência de qualquer intercomunicação real entre uma parte da oceania e outra não era difícil dar um jeito nisso mas se havia esperança ela estava nos proletários era preciso se agarrar a isso tudo colocado em palavras parecia razoável ao olhar para os seres humanos circulando ao seu redor nas ruas foi quando a esperança se tornou um ato de fé a rua na qual ele virou se dirigia ladeira abaixo tinha a sensação de que já estiveram naquele bairro antes e de que havia uma rua principal não muito distante de algum lugar adiante ecoou um barulho de vozes que berravam a rua fazia uma curva brusca terminando em um lance de escadas que o levaram a um beco bem ao fundo onde alguns comerciantes vendiam vegetais velhos naquele momento Winston lembrou-se de onde estava a viela levava até a rua principal e na curva seguinte nem a 5 minutos de distância estava a loja de sucata onde ele comprara o caderno em branco seu diário no momento em uma pequena papelaria não muito distante ele comprara o porta-penas e o frasco de tinta por um momento fez uma pausa no topo das escadas no lado oposto do beco havia um barzinho sujo cujas janelas pareciam estar congeladas mas na realidade era apenas uma camada de poeira um homem muito velho corcunda porém ativo com bigodes brancos que se movimentavam para frente como os de um camarão empurrou a porta vai e vem e entrou assim que Winston parou de pé e observou ocorreu-lhe que o velho que devia ter pelo menos 80 anos já era de meia idade quando a revolução aconteceu ele e alguns outros iguais eram as últimas ligações que existiam com o mundo desaparecido do capitalismo no próprio partido não restavam muitas pessoas cujas ideias haviam sido formadas antes da revolução a geração mais velha fora dizimada em sua maioria nos grandes expurgos das décadas de 1950 e 1960 e os poucos que sobreviveram a muitos se sentiam aterrorizados a ponto de sucumbir a completa rendição intelectual se houvesse alguém vivo que pudesse lhe conceder um relato verdadeiro das condições do início do século só poderia ser um proletário de repente a passagem do livro de história que ele copiara no diário voltou à mente e um impulso descomedido tomou conta dele ele entraria no pub tentaria se familiarizar com aquele velho e o questionaria ele lhe diria conte-me sobre a vida quando você era um menino como era naquela época as coisas eram melhores do que são agora ou eram piores apressadamente para não ter tempo de se acovardar desceu os degraus e atravessou a rua estreita era uma loucura de certo como sempre não havia uma regra definitiva que proibisse conversas com proletários e visitas a seus bares mas era uma ação incomum demais para passar despercebida se as patrulhas aparecessem ele poderia alegar um ataque súbito de fraqueza mas não era provável que acreditassem nele empurrou a porta e um cheiro horrível de cerveja azeda o atingiu quando entrou o barulho das vozes diminuiu para cerca da metade de seu volume de trás vinha a sensação de que todos olhavam para o macacão azul um jogo de dardos que acontecia no outro extremo da sala foi interrompido por 30 segundos pelo menos o velho que ele havia seguido estava de pé no bar em algum tipo de discussão com o barman um jovem grande robusto de nariz curvado com enormes antebraços um punhado de outras pessoas em volta segurando os copos nas mãos observava a cena fui mal educado por acaso disse o velho endireitando os ombros de forma defensiva você está me dizendo que não serve quartilhos de cerveja nesse maldito boteco e que diabos é um quartilho perguntou o barman inclinando-se para a frente com as pontas dos dedos sobre o balcão olha pra ele se diz um dono de boteco mas não sabe o que é um quartilho ora um quartilho é a metade de um litro e quatro partes do galão vou ter que te ensinar o abecedário também nunca ouvi falar em quartilhos disse o barman irritado um litro e meio litro isso é tudo que servimos olha só os copos na prateleira bem na sua frente eu gostaria de um quartilho persistiu o velho você poderia me servir um quartilho bem fácil não tínhamos esses malditos litros quando eu era jovem quando você era um jovem todos nós vivíamos no topo das árvores disse o barman dando uma olhadela para os outros clientes houve uma explosão de risos e o mal estar causado pela entrada de Winston parecia desaparecer o rosto pálido do velho ruborizara ele se virou murmurando para si mesmo e esbarrou em Winston que o pegou gentilmente pelo braço posso oferecer lhe uma bebida indagou Winston você é um cavalheiro disse o velho endireitando os ombros novamente ele parecia não ter notado o macacão azul de Winston quartilho berrou agressivo mais uma vez para o barman um quartilho de cerveja o barman tornou meio litro de cerveja marrom escura em dois copos grossos que ele lavara em um balde embaixo do balcão em bares proletários a cerveja era a única bebida servida já que eles não estavam autorizados a beber gin embora na prática fosse fácil conseguir doses o jogo de dardos recomeçara a todo vapor e o amontoado de homens no bar falava sobre bilhetes da loteria a presença de Winston foi esquecida por um momento havia uma mesa de apostas debaixo da janela onde ele e o velho poderiam conversar sem medo de serem ouvidos era terrivelmente perigoso mas de qualquer forma não havia nenhuma teletela na sala algo do qual se certificara assim que entrou ele bem que poderia me arranjar um quartilho resmugou o velho enquanto se sentava meio litro não é suficiente não satisfaz e um litro inteiro é demais me dá vontade de ir ao banheiro sem mencionar o preço é claro o senhor deve ter visto grandes mudanças desde jovem comentou Winston fazendo uma tentativa os olhos azuis claros do velho se moveram do tabuleiro de dardos para o bar e do bar para a porta do banheiro masculino como se fosse no bar que ele esperava que as mudanças tivessem ocorrido a cerveja era melhor respondeu finalmente e mais barata quando eu era jovem a cerveja leve cervejinha como costumávamos chamar era quatro centavos o quartilho isso foi antes da guerra é claro que guerra foi essa perguntou Winston tudo é guerra retrucou vagamente o velho ele pegou o copo e seus ombros se endireitaram mais uma vez saúde a você no pescoço magro o afiado pomo de Adão subiu e desceu surpreendentemente rápido e a cerveja desapareceu Winston Winston foi para o bar e voltou com mais dois copos cada um com meio litro o velho parecia ter esquecido sua relutância em beber um litro inteiro o senhor é muito mais velho do que eu disse Winston já devia ser adulto antes mesmo de eu nascer o senhor consegue lembrar como era nos velhos tempos antes da revolução as pessoas da minha idade não sabem realmente nada sobre esses tempos só podemos ler acerca disso nos livros e o que está escrito neles pode não ser verdade gostaria da sua opinião sobre isso os livros de história dizem que a vida antes da revolução era muito diferente do que é agora havia a mais terrível opressão injustiça pobreza pior do que qualquer coisa que possamos imaginar aqui em Londres a grande massa do povo nunca teve o suficiente para comer desde o nascimento até a morte metade deles não tinha nem sapatos para calçar eles trabalhavam 12 horas por dia saiam da escola às 9 da noite dormiam em 10 em um quarto e ao mesmo tempo havia muito poucas pessoas apenas alguns milhares os cartalistas que eram ricas e poderosas eles eram donos de todas as posses viviam em grandes e belas casas com 30 criados andavam em carros e carruagens de 4 cavalos bebiam champanhe usavam cartolas o velho se iluminou de repente cartolas exclamou ele engraçado você mencioná-las isso passou pela minha cabeça ainda ontem não sei por que estava brincando com os pensamentos há anos que não vejo uma cartola se esgotaram é o que aconteceu a última vez que usei uma foi no funeral da minha cunhada isso foi bem não consigo dizer a data exata mas deve ter sido há 50 anos claro que foi apenas para a ocasião você bem sabe bem as cartolas não são muito importantes disse Winston com paciência a questão é que esses capitalistas eles e alguns advogados e padres e assim por diante que dependiam deles eram senhores da terra tudo existia para benefício deles vocês o povo comum os trabalhadores eram escravos deles eles podiam fazer o que quisessem com vocês podiam enviá-lo para o Canadá como gado poderiam dormir com suas filhas se quisessem podiam mandar açoitá-lo com um chicote você tinha que tirar o chapéu quando passava por eles todo capitalista andava com um bando de lacaios que o velho voltou a se iluminar lacaios disse daí uma palavra que já não ouço há tanto tempo lacaios isso meio que me leva de volta isso sim eu me lembro e faz tempo para burro de ir às vezes ao Hyde Park nas tardes de domingo para ouvir os rapazes discursarem exército da salvação católicos apostólicos judeus indianos havia de todos os tipos e havia um rapaz bem eu não lembro o nome dele mas que ele era um orador poderoso isso ele era e falava direto sem medo nem rodeios lacaios ele dizia lacaios da burguesia capangas da classe dominante parasitas também era falado e hienas ele definitivamente o chamava de hienas é claro que ele se referia ao partido trabalhista você sabe Winston tinha a sensação de que eles falavam de assuntos diferentes eu queria mesmo saber algo mais específico sabe pontuou o senhor sente que tem mais liberdade agora do que tinha naqueles dias você é tratado mais como um ser humano antigamente as pessoas ricas as pessoas no topo a câmara dos lordes frisou o velho reminiscente certo a câmara dos lordes se assim preferir mas o que quero saber é essas pessoas o tratavam como um ser inferior apenas porque elas eram ricas e o senhor era pobre é um fato por exemplo que vocês o chamavam de senhor e tiravam o chapéu quando passavam por eles o velho parecia pensar profundamente bebeu cerca de um quarto da cerveja antes de responder sim respondeu eles gostavam que você fizesse reverência para eles tocando no chapéu demonstrava respeito sabe eu mesmo não concordava com isso mas o fazia com frequência era obrigado a fazer por assim dizer e era normal apenas citando o que eu li nos livros de história era algo normal que essas pessoas e seus criados o empurrassem da calçada para a sarjeta um deles me empurrou uma vez respondeu o velho eu me lembro como se fosse ontem era a noite de corrida de remos havia muita ruaça nessas noites e eu me deparei com um jovem na avenida Shaftesbury um verdadeiro cavaleiro era isso que ele era com uma camisa social cartola e uma casaca preta ele meio que zigzagueava pela calçada e eu trombei nele por acidente ele disse por que você não olha para onde anda foi eu que disse mas daí eu falei você acha que é dono da maldita calçada e ele retrucou eu quebro o seu maldito pescoço se você se engraçar comigo você está bêbado eu dou conta de você em cinco minutos falei não sei se você vai acreditar em mim mas ele me deu um empurrão que quase me jogou para baixo de um ônibus bem eu era jovem nesses dias e eu teria acabado com ele de uma só vez e a sensação de desamparo tomou conta de Winston a memória do velho não era nada além de um monte de detalhes imprestáveis ele poderia questioná-lo o dia inteiro sem obter nenhuma informação real as histórias do partido ainda poderiam ser verdadeiras depois de um tempo elas poderiam até ser completamente verdadeiras Winston tentou pela última vez talvez eu não tenha me feito entender disse o que estou tentando dizer é o seguinte o senhor está vivo há muito tempo viveu metade de sua vida antes da revolução em 1925 por exemplo já era adulto o senhor diria pelo que pode se lembrar que a vida em 1925 era melhor do que é agora ou pior se pudesse escolher você preferiria viver naquela época ou agora o velho olhou contemplativo para o quadro de Dardos ele terminou a cerveja mais lentamente do que antes quando falou foi com um ar tolerante e filosófico como se a cerveja o tivesse suavizado eu sei o que você espera que eu diga respondeu você espera que eu diga que eu gostaria de ser jovem de novo a maioria das pessoas diria isso se você perguntasse você tem saúde e força quando é jovem quando se chega a minha idade você nunca está bem eu sofro algo terrível nos pés e minha bexiga é uma palhaçada preciso ir ao banheiro seis sete vezes por noite por outro lado há grandes vantagens em ser velho você não tem as mesmas preocupações não liga mais para mulheres e isso é ótimo há quase trinta anos que não tem uma mulher acredite se quiser nem queria se quer saber Winston sentou-se de costas contra o parapeito da janela não adiantava continuar assim ele estava prestes a comprar mais cerveja quando o velho se levantou de repente e se arrastou ligeiro para o banheiro fedorento ao lado da sala o meio litro a mais já fazia efeito Winston sentou-se por um ou dois minutos olhando para o copo vazio e mal notou quando os pés o levaram para a rua novamente refletiu dentro de vinte anos no máximo a maior e mais simples pergunta a vida era melhor antes da revolução do que é no momento não poderia ser mais respondida mas na verdade mesmo naqueles dias não era possível respondê-lo já que os poucos sobreviventes dispersos do mundo antigo eram incapazes de comparar uma era com a outra eles se lembravam de um milhão de coisas inúteis uma briga com um colega de trabalho uma busca por uma bomba de ar de bicicleta perdida a expressão no rosto de uma irmã a muito morta os redemoinhos de poeira em uma manhã ventosa de setenta anos atrás mas todos os fatos relevantes estavam fora do alcance da visão eles eram como a formiga que consegue ver objetos pequenos mas não os grandes e quando a memória falhou e os registros escritos foram falsificados quando isso aconteceu a alegação do partido de ter melhorado as condições de vida humana teve que ser aceita porque não existia e nunca mais poderia existir qualquer padrão contra o qual isso pudesse ser testado naquele momento a linha de pensamento de Winston parou abruptamente ele parou e olhou para cima estava em uma rua estreita com algumas pequenas lojas escuras intercaladas entre as casas habitadas logo acima de sua cabeça três bolas de metal descoloridas que pareciam ter sido douradas em algum momento estavam penduradas o lugar lhe era familiar mas é claro estava do lado de fora da loja de sucata onde havia comprado o diário uma pontada de medo o envolveu fora precipitado o suficiente no começo ter comprado o caderno e ele jurara nunca mais se aproximar do lugar mas no instante em que permitiu que os pensamentos vagassem seus pés o levaram de volta para lá por vontade própria era precisamente contra esse tipo de impulso suicida que ele esperava se proteger ao começar o diário ao mesmo tempo notou que apesar de já passar das nove horas da noite a loja ainda estava aberta com a sensação de que estaria menos exposto lá dentro do que perambulando pela calçada ele entrou se questionado poderia criar uma desculpa plausível de que estava tentando comprar lâminas de barbear o proprietário havia acabado de acender uma lamparina a óleo suspensa que exalava um cheiro impuro mais convidativo ele era um homem de talvez 60 anos frágil e curvado com um longo e benevolente nariz e olhos suaves distorcidos por óculos grossos o cabelo era quase branco mas as sobrancelhas eram fartas e ainda negras os óculos os movimentos gentis e agitados e o fato de estar usando uma jaqueta envelhecida de veludo preto deram-lhe um ar vago de intelectualidade como se ele tivesse sido uma espécie de literato ou talvez músico a voz era suave como se estivesse silenciando e o sotaque menos corrompido do que o da maioria dos proletários eu reconheci lá da calçada disse de imediato você é o cavalheiro que comprou o álbum de recordações da jovem senhora era um belo de um papel é o que era creme verger como era chamado não se fazem mais papéis assim ouço dizer há uns 50 anos ele espreitava o Winston por cima dos óculos há algo em especial que eu possa fazer por você ou você só queria dar uma olhada eu estava passando disse o Winston vagamente só olhei para dentro eu não quero nada em particular ainda bem respondeu o outro porque eu penso que não poderia lhe ajudar completou ele fazendo um gesto apologético com a mão de palmas macias veja como é uma loja vazia você poderia dizer cá entre nós o comércio de antiguidades está quase no fim não há mais demanda e também não há estoque móveis porcelanas vidros tudo foi se quebrando aos poucos e é claro o metal foi derretido aos montes não vejo um candelabro de latão há anos o minúsculo interior da loja estava de fato desconfortavelmente cheio mas não havia quase nada nele que fosse minimamente valioso o espaço o espaço no chão era muito restrito pois todas as paredes estavam empilhadas com inúmeras molduras empoeiradas na janela havia bandejas de porcas e parafusos cinzéis gastos canivetes com lâminas quebradas relógios manchados que nem sequer pretendiam mostrar as horas corretas e outras quinquilharias diversas apenas em uma pequena mesa no canto havia uma pilha de bugigangas caixas de rapé envernizadas broches de ágata e similares que parecia guardar algo interessante enquanto Winston caminhava em direção à mesa seu olhar foi pego por uma coisa redonda e delicada que brilhava suave contra o lampião e ele a tomou nas mãos era um pedaço pesado de vidro curvo de um lado plano do outro formando quase um hemisfério havia uma suavidade peculiar como a da água da chuva tanto na cor quanto na textura do vidro bem no centro ampliado pela superfície curva havia um objeto estranho rosado convoluto que lembrava uma rosa ou uma anêmona marinha o que é isso? perguntou Winston fascinado é um coral respondeu o velho deve ter vindo do oceano índico eles meio que o encrustavam em vidro esse daí não foi feito há menos de 100 anos talvez mais considerando o aspecto é um belo objeto disse Winston é um belo objeto falou o outro agradecido mas não há muitos que digam isso hoje em dia agora se você quiser por acaso comprá-lo custaria 4 dólares lembro-me quando uma coisa assim teria custado 8 libras e 8 libras era bem posso não estar certo mas era muito dinheiro mas quem se importa com as antiguidades genuínas hoje em dia mesmo as poucas que restam Winston pagou de imediato os 4 dólares e enfiou o objeto de cobiça no bolso o que o atraiu não foi tanto a beleza mas o ar de parecer de uma época bem diferente que não aquela o vidro suave como água de chuva não era como vidro algum que ele já havia visto a coisa era duplamente atraente por sua aparente inutilidade embora tivesse o palpite de que fora fabricada com a intenção de ser um peso de papel era muito pesado no bolso mas felizmente não fazia muito volume era uma coisa estranha até mesmo comprometedora para um membro do partido ter em sua posse qualquer coisa antiga e até mesmo qualquer coisa bonita era sempre vagamente suspeita era visível o quanto o velho ficara mais alegre depois de receber os 4 dólares Winston percebeu que ele teria vendido por 3 ou até 2 há outra sala lá em cima que você pode querer dar uma olhada comentou não há muito lá dentro apenas algumas peças precisaremos de luz se formos lá para cima ele acendeu outra lamparina e com as costas curvadas e alento pela escada íngreme e desgastada ao longo de uma pequena passagem até uma sala que não dava para a rua mas sim com vistas para um pátio de paralelepípedos e uma floresta de chaminés Winston notou que os móveis ainda estavam dispostos como seu lugar pudesse ser habitado havia uma faixa de tapete no chão uma ou duas imagens nas paredes e uma poltrona afundada e desgastada arrastada até a lareira um relógio de vidro antiquado com todos os 12 números suava o tic tac sobre a lareira sob a janela e ocupando quase um quarto do ambiente estava uma cama enorme com um colchão vivemos aqui até a morte de minha esposa contou o velho meio apologético estou vendendo os móveis aos poucos esta é uma linda cama de mogno ou pelo menos seria se você pudesse tirar os percevejos dela mas ouso dizer que você acharia um tanto pesada de carregar ele segurava a lamparina no alto de modo a iluminar toda a sala e na meia luz morna o lugar parecia curiosamente convidativo passou pela cabeça de Winston que talvez seria muito fácil alugar o quarto por alguns dólares por semana se ele se atrevesse a correr o risco era uma ideia louca impossível e deveria ser abandonada de imediato mas o quarto despertou nele uma espécie de nostalgia uma espécie de memória ancestral parecia-lhe que ele sabia exatamente como era sentar-se em uma sala como aquela em uma poltrona ao lado de uma lareira com os pés na grade e uma chaleira no fogo completamente sozinho em total segurança sem ninguém olhando sem vozes perseguindo sem som exceto o canto da chaleira e o tic-tac amigável do relógio não há teletelas ele não conseguiu segurar o murmúrio hã? disse o velho eu nunca tive uma dessas coisas muito caro e nunca me pareceu ser necessário de alguma forma aquela ali no canto é uma bela mesa dobrável embora claro seria preciso colocar novas dobradiças nela se quisesse usar as abas extras havia uma pequena estante no outro canto e o Winston já estava indo em direção a ela não continha nada além de lixo a caça e a destruição dos livros tinham sido feitas com a mesma minúcia nos bairros proletários como em todos os outros lugares era muito improvável que existisse em qualquer lugar da Oceania uma cópia de um livro impresso antes de 1960 o velho ainda carregando a lamparina estava de pé diante de um quadro cuja moldura era de jacarandá pendurado do outro lado da lareira em frente à cama então se por acaso você estiver interessado em impressões antigas começou ele delicadamente Winston se aproximou para examinar o quadro era uma gravura em aço de um edifício oval com janelas retangulares e uma pequena torre na frente havia uma grade em volta do edifício e no fundo o que parecia ser uma estátua Winston olhou para ela por alguns momentos parecia vagamente familiar embora ele não se lembrasse da estátua a moldura está fixada na parede disse o velho mas eu poderia desatarrachá-la para você eu suponho eu conheço aquele prédio disse Winston por fim está destruído hoje em dia fica no meio da rua do lado de fora do palácio da justiça é isso mesmo fora dos tribunais foi bombardeado há muitos anos já foi uma igreja São Clemente dos Dinamarqueses era o nome ele sorriu apologético como se estivesse consciente de dizer algo um pouco ridículo e acrescentou nem bagos nem semente soam os sinos da São Clemente o que significa isso perguntou Winston ah nem bagos nem semente soam os sinos da São Clemente essa era uma rima que existia quando eu era garotinho como ela continua não me lembro mas sei que terminava assim aí vem uma vela te guiar até a mesa aí vem um cutelo cortar sua cabeça era uma espécie de dança estendiam os braços para você passar por baixo e quando chegavam aí vem um cutelo cortar sua cabeça baixavam os braços e o pegavam eram apenas nomes de igrejas todas as igrejas de Londres estavam nela todas as principais enfim Winston se perguntava a que século a igreja pertencia sempre foi difícil determinar a idade de um edifício londrino qualquer coisa grande e impressionante se era razoavelmente nova na aparência era reivindicada de imediato como tendo sido construída desde a revolução enquanto qualquer coisa que fosse obviamente de data anterior era atribuída a algum período obscuro chamado idade média os séculos de capitalismo foram considerados como não tendo produzido nada de valor algum não se podia aprender história com arquitetura assim como não se podia aprender com os livros estátuas inscrições pedras memoriais os nomes das ruas qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre o passado tinha sido sistematicamente alterada nunca soube que tinha sido uma igreja disse Winston ainda há muitas delas de verdade respondeu o velho embora tenham assumido outros usos poxa como era aquela rima ah lembrei nem bagos nem sementes soam os sinos da São Clemente e três vinténs para mim soam os sinos da São Martim certo isso é tudo que consigo lembrar um vintém era uma pequena moeda de cobre parecia um centavo onde ficava São Martim perguntou Winston São Martim ainda está de pé está na praça da vitória ao lado da galeria de fotos um prédio com uma espécie de varanda triangular e pilares na frente um grande lance de degraus Winston conhecia bem o lugar era um museu usado para exposições de propaganda de vários tipos de modelos de mísseis e fortalezas flutuantes quadros entalhados em cera ilustrando atrocidades inimigas e similares São Martim dos Campos como era conhecido complementou o velho embora não me lembre de campo algum em nenhum lugar nesses arredores Winston não comprou a foto teria sido uma posse ainda mais incongruente do que o peso de papel de vidro e impossível de levar para casa a menos que fosse tirada de sua moldura mas ele permaneceu por lá por mais alguns minutos conversando com o velho cujo nome descobriu ele não era Wicks como era lido na fachada da loja mas Charrington o senhor Charrington ao que parecia era um viúvo de 63 anos e habitara aquela loja por 30 anos durante todo o tempo ele queria alterar o nome na vitrine mas nunca o fez enquanto conversavam a rima meio lembrada continuava a ressoar pela cabeça de Winston nem bagos nem semente soam os sinos da São Clemente e três vinténs para mim soam os sinos da São Martim era curioso mas quando cantada para si era possível ouvir os sinos os sinos de uma Londres perdida que ainda existia em algum lugar ou outro disfarçados e esquecidos de um campanário fantasmagórico atrás do outro ele parecia escutá-los ressoando cidade afora no entanto até onde se lembrava nunca no mundo real ele ouvira os sinos de uma igreja tocando ele se afastou do senhor Charrington e desceu as escadas sozinho para não deixar que o velho o visse patrulhando a rua antes de sair pela porta ele já havia decidido que após um intervalo adequado um mês digamos ele correria o risco de visitar a loja novamente talvez não fosse mais perigoso do que se esquivar de uma noite no centro em primeiro lugar a grande insensatez fora voltar lá depois de comprar o diário e sem saber se o proprietário da loja poderia ser confiável no entanto sim ele pensou mais uma vez ele voltaria e compraria mais das belas quinquilharias compraria a gravura da São Clemente dos dinamarqueses tiraria a moldura e a levaria para casa escondida sobre o casaco de seu macacão ele arrancaria o resto daquele poema da memória do senhor Charrington mais uma vez até o projeto insano de alugar o quarto lá em cima iluminou por um instante a mente de Winston durante talvez cinco segundos a exaltação o deixou descuidado e ele saiu para a calçada sem nem sequer um olhar prévio através da janela ele havia até começado a cantarolar uma melodia improvisada nem bagos nem semente soam os sinos da São Clemente e três vinténs para mim soam os de repente seu coração parecia congelar e o estômago desmanchar uma figura de macacão azul descia a calçada nem a dez metros de distância era a garota do departamento de ficção a garota de cabelos escuros a luz fraquejava mas não havia dificuldade em reconhecê-la ela olhou diretamente no rosto depois caminhou depressa como se não o tivesse visto por alguns segundos Winston ficou paralisado demais para se mover então ele se virou para a direita e se afastou pesadamente não percebendo na hora que ele ia na direção errada em todo caso uma questão foi resolvida não havia mais dúvidas de que a garota o estava espionando ela deve tê-lo seguido até aqui porque não era plausível que por puro acaso ela estivesse caminhando na mesma noite pela mesma área isolada e obscura a quilômetros de qualquer bairro onde viviam os membros do partido era uma coincidência enorme se ela era mesmo uma agente da polícia do pensamento ou apenas uma espiã amadora motivada pela intromissão pouco importava já era suficiente que ela o estivesse observando provavelmente ela também o vira entrar no bar foi um esforço caminhar o pedaço de vidro em seu bolso batia contra a coxa a cada passo e ele estava quase decidido a jogá-lo fora a pior coisa era a dor na barriga durante alguns minutos ele teve a sensação de que morreria se não chegasse logo a um banheiro mas não haveria banheiros públicos em um bairro como aquele então o espasmo passou deixando uma dor incômoda para trás a rua era um beco sem saída Winston parou ficou de pé por vários segundos se perguntando vagamente o que fazer depois deu meia volta e começou a refazer seus passos quando ele virou ocorreu-lhe que a garota só havia passado por ele fazia três minutos e que correndo ele provavelmente poderia alcançá-la ele continuaria no caminho dela até que eles estivessem em algum lugar tranquilo e então esmagaria o crânio dela com uma pedra de paralelepípedo o pedaço de vidro em seu bolso era pesado o suficiente para o trabalho mas ele abandonou o plano imediatamente porque até mesmo a ideia de fazer qualquer esforço físico era insuportável ele não podia correr não podia golpear além disso ela era jovem e lasciva e se defenderia ele pensou também em correr para o centro comunitário e ficar lá até o local fechar a fim de estabelecer um álibi parcial para a noite mas isso também era impossível uma fadiga mortífera tomar a conta dele tudo o que ele queria era chegar logo em casa sentar-se e ficar quieto já era depois das dez da noite quando ele voltou para o apartamento as luzes seriam apagadas na central às vinte e três e trinta ele foi para a cozinha e engoliu quase uma xícara de chá cheia de Jim Vitória então caminhou em direção à mesa no nicho sentou-se e tirou o diário da gaveta mas não o abriu de uma vez da teletela uma voz feminina aguda gritava uma canção patriótica Winston sentou-se e olhou fixamente a capa marmorizada do caderno tentando sem sucesso desligar a voz de sua mente era a noite que eles vinham te buscar sempre a noite o mais apropriado seria cometer suicídio antes que eles o pegassem sem dúvida algumas pessoas o fizeram muitos dos desaparecimentos foram na verdade suicídios mas era preciso uma coragem desesperada para se matar em um mundo onde as armas de fogo ou qualquer veneno rápido e garantido não eram encontrados ele pensou como uma espécie de espanto na inutilidade biológica da dor e do medo na traição do corpo humano que sempre se congela e inerce exatamente no momento em que um esforço especial é necessário ele poderia ter silenciado a menina de cabelos escuros se tivesse agido rápido o suficiente mas precisamente devido a extremidade do perigo ele perder o poder de agir percebeu que em momentos de crise nunca se luta contra um inimigo externo mas sempre contra o próprio corpo mesmo agora apesar do Jim a dor incômoda na barriga tornava impossível o pensamento consecutivo e acontece o mesmo percebeu ele em todas as situações aparentemente heróicas ou trágicas no campo de batalha na câmara de tortura em um navio prestes a afundar as questões pelas quais se luta são sempre esquecidas porque o corpo incha até encher o universo e mesmo quando não se está paralisado pelo medo ou por gritos de dor a vida é uma dormência momentânea contra a fome ou o frio ou a insônia contra um estômago queimando ou um dente dolorido ele abriu o diário era importante anotar alguma coisa a mulher na teletela começara uma nova canção sua voz parecia grudar no cérebro de Winston como lascas de vidro pontiagudas ele tentou pensar em O'Brien por quem ou para quem o diário era escrito mas em vez disso passou a imaginar o que aconteceria com ele depois que a polícia do pensamento o levasse embora não importaria se eles o matassem de imediato ser morto era o que você esperava mas antes da morte ninguém falava de tais coisas mas todos sabiam delas havia a rotina da confissão que tinha que ser feita o rastejar no chão e gritar por misericórdia o rachar dos ossos quebrados os dentes estourados e coágulos de sangue no cabelo por que era preciso suportar aquilo já que o fim era sempre o mesmo por que não era possível cortar alguns dias ou semanas de sua vida ninguém jamais escapou da detecção ninguém jamais deixou de confessar quando uma vez sucumbido ao crime de pensamento era certo que em uma determinada data você estaria morto por que então aquele horror que não modificava nada teve que ficar incrustado no futuro ele tentou com um pouco mais de sucesso do que antes invocar a imagem de O'Brien vamos nos encontrar no lugar onde não há escuridão O'Brien disser a ele ele sabia o que aquilo significava ou pensava que sabia o lugar onde não há escuridão era o futuro imaginado que nunca seria visto mas que de antemão se poderia compartilhar misticamente mas com a voz da teletela incomodando os ouvidos ele não podia seguir adiante com a linha de pensamento botou um cigarro na boca metade do tabaco caiu de pronto sobre a língua um pó amargo que era difícil de cuspir novamente O rosto do grande irmão inundou sua mente ofuscando o de O'Brien assim como fizer alguns dias antes ele tirou uma moeda do bolso e olhou para ela o rosto olhava para ele sério calmo protetor mas que tipo de sorriso se escondia sob o bigode escuro como uma badalada lenta as palavras voltaram para ele guerra e paz liberdade é escravidão ignorância é força parte 2 1 era meio da manhã e o Winston havia deixado seu cubículo para ir ao banheiro uma figura solitária se aproximava dele do outro extremo do longo e luminoso corredor era a garota de cabelos escuros já fazia 4 dias desde que eles se trombaram na saída da loja de sucata quando ela chegou mais perto ele viu que o braço direito dela estava em uma tipóia não perceptível a distância porque era da mesma cor do macacão provavelmente ela esmagara a mão enquanto manejava um dos grandes caleidoscópios nos quais as tramas dos romances eram rascunhadas era um acidente comum no departamento de ficção eles estavam talvez a 4 metros de distância quando a garota tropeçou e caiu quase que de rosto no chão um forte grito de dor emanou dela que deve ter caído bem em cima do braço ferido Winston parou na mesma hora mas a garota já havia se prostrado nos joelhos o rosto dela se mostrava mais de um amarelo opaco contra o qual a boca se destacava mais avermelhada do que nunca os olhos estavam fixos nos dele com uma expressão apelativa que parecia mais medo do que dor um sentimento curioso despertou no coração de Winston diante dele estava um inimigo que tentava matá-lo diante dele também estava uma criatura humana sentindo dor e talvez com um osso quebrado por instinto ele já havia começado a avançar para ajudá-la no momento em que a viu cair sobre o braço enfaixado foi como se tivesse sentido a dor no próprio corpo você se machucou perguntou ele não é nada meu braço vai ficar tudo bem rapidinho ela falava como se o coração palpitasse com toda a certeza ela empalidecera você não quebrou nada não estou bem doeu por um instante só isso ela estendeu sua mão livre para ele que a ajudou a levantar ela recuperar um pouco da cor e parecia muito melhor não é nada repetiu ela rapidamente foi apenas meu pulso que se chocou contra o chão obrigada camarada e com isso ela caminhou na direção em que estava indo tão rápido que realmente pareceu ter sido nada o incidente inteiro não durara nem meio minuto não deixar os sentimentos transparecerem era um hábito que se tornara instinto e de qualquer forma eles estavam em frente a uma teletela quando tudo aconteceu no entanto fora bem difícil não esboçar uma surpresa momentânea já que nos dois ou três segundos em que ele ajudava a garota a se levantar ela transferiu algo para a mão dele não havia dúvidas de que ela fizera tudo de maneira premeditada o objeto era pequeno e plano ao passar pela porta do banheiro ele o colocou no bolso e o sentiu com as pontas dos dedos era um pedaço de papel dobrado em um quadrado enquanto estava no mictório conseguiu com um pouco mais de manobras nos dedos desdobrá-lo obviamente deveria haver algum tipo de mensagem nele por um momento lutou contra a tentação de ir para um dos sanitários para lê-la imediatamente mas isso seria uma loucura desmedida como ele bem sabia não havia lugar algum em que pudesse ter mais ou menos certeza de que as teletelas vigiavam o tempo todo ele voltou para o cubículo sentou-se jogou o pedaço de papel casualmente entre os outros papéis sobre a mesa colocou os óculos e trouxe o ditógrafo para si cinco minutos disse para si mesmo cinco minutos no mínimo o coração batia no peito com um volume assustador felizmente o trabalho que ele estava fazendo era apenas rotina a retificação de uma longa lista de números não demandando tanta atenção o que quer que estivesse escrito no papel deveria ter algum significado político até onde ele pensou existiam duas possibilidades uma muito mais provável era que a garota fosse uma agente da polícia do pensamento exatamente como ele temia ele não sabia por que a polícia do pensamento escolheria entregar as mensagens de tal forma mas talvez eles tivessem suas razões o que estava escrito no papel poderia ser uma ameaça uma intimação uma ordem para cometer suicídio uma armadilha de alguma espécie mas havia outra possibilidade mais insana que permeava cada vez mais a mente de Winston embora ele tentasse em vão suprimi-la ou seja a mensagem não vinha da polícia do pensamento mas de algum tipo de organização clandestina talvez a confraria existisse afinal de contas talvez a garota fizesse parte dela sem dúvida a ideia era absurda mas ela surgir em sua mente no exato instante que sentia o pedaço de papel na mão só alguns minutos depois é que a outra explicação mais provável lhe ocorrera e mesmo naquele momento embora seu intelecto lhe dissesse que a mensagem talvez significasse a morte ainda não era nisso em que ele acreditava e a esperança irracional persistia seu coração batia forte e foi com dificuldade que ele conseguiu impedir que sua voz tremesse enquanto murmurava os números no ditógrafo ele enrolou um monte de trabalho finalizado e o deslizou para dentro do tubo pneumático oito minutos haviam se passado ele reajustou os óculos no nariz suspirou e puxou o próximo lote de trabalho em sua direção com o pedaço de papel em cima dele ele o achatou nele estava escrito em uma caligrafia grande e sem forma eu te amo durante vários segundos ele ficou atortuado demais até mesmo para jogar o objeto incriminatório no buraco da memória quando o fez embora soubesse muito bem do perigo e mostrar muito interesse não pôde resistir a lê-lo novamente apenas para ter certeza de que as palavras estavam realmente lá durante o resto da manhã foi bastante difícil trabalhar o que era ainda pior do que ter que focar a mente em uma série de trabalhos precários era a necessidade de esconder sua agitação da teletela ele sentiu como se um fogo estivesse ardendo em seu estômago o almoço na cantina abafada lotada e cheia de ruídos era um tormento ele esperava ficar sozinho por algum tempo durante a hora do almoço mas para seu azar o imbecil do Parsons sentou-se logo ao seu lado o odor de suor vindo dele quase que derrotava o cheiro metálico do guisado mantendo uma conversa interminável sobre os preparativos para a semana do ódio Parsons estava particularmente entusiasmado com um modelo de papel machê da cabeça do grande irmão de dois metros de largura que estava sendo feito para a ocasião pela tropa de espiões da qual sua filha fazia parte o irritante era que na barulheira de vozes o Winston mal podia ouvir o que Parsons dizia e tinha que pedir a todo momento que alguma observação fútil fosse repetida apenas uma vez ele vislumbrou a garota em uma mesa com duas outras no fundo da cantina parecia que ela não o vira e ele não olhou naquela direção novamente a tarde foi mais suportável logo após o almoço chegou um trabalho delicado e difícil que levaria várias horas e exigia deixar todo o resto de lado consistia em falsificar uma série de relatórios de produção de dois anos atrás de modo a descredibilizar um membro proeminente do partido interno que no momento estava sob suspeita esse era o tipo de coisa em que o Winston era bom e por mais de duas horas ele conseguiu parar de pensar na garota por completo então a lembrança do rosto dela voltou e com isso um desejo avassalador e intolerável de ficar sozinho até que pudesse ficar sozinho era impossível pensar mais uma vez desse novo desenrolar aquela noite era sua vez de ir para o centro comunitário ele devorou outra refeição em soça na cantina correu para o centro participou da solene tolice de um grupo de discussão jogou duas partidas de tênis de mesa tomou vários copos de gin e assistiu por meia hora uma palestra intitulada só sim em relação ao xadrez sua alma se contorcia de tédio mas por uma única vez ele não tivera impulso algum de se esquivar de sua noite no centro com a perspectiva das palavras eu te amo o desejo de permanecer vivo brotara nele e a tomada de pequenos riscos de repente parecia estúpida apenas depois das onze da noite quando ele estava em casa e na cama na escuridão onde se estava a salvo até mesmo da teletela enquanto se mantivesse em silêncio pensou no assunto sem interrupções era um problema físico que tinha que ser resolvido como entrar em contato com a garota e marcar uma reunião ele não considerava mais a possibilidade de que ela pudesse estar armando algum tipo de armadilha para ele sabia que não seria isso porque ela claramente se agitara quando lhe entregou o bilhete com certeza ela estava em pânico assustada como poderia ainda estar nem mesmo a ideia de recusar suas investidas lhe passou pela cabeça apenas cinco noites atrás ele cogitara esmagar o crânio dela como um paralelepípedo mas isso já não tinha mais importância ele pensou no corpo nu e jovem dela como ele vislumbrara no sonho imaginava até então que ela era uma idiota como todo o resto das pessoas com a cabeça inundada por mentiras e ódio e o ventre frígido foi tomado por uma espécie de febre ao pensar que poderia perdê-la o corpo jovem e alvo poderia lhe escapar o que ele temia mais do que qualquer outra coisa era que ela simplesmente mudasse de ideia se ele não entrasse em contato o mais rápido possível mas a dificuldade física de se encontrar era enorme era como tentar fazer um movimento no xadrez quando já se estava em xeque para qualquer lado que fosse a teletela o pegaria na verdade todas as formas possíveis de comunicação com a garota lhe ocorreram em cinco minutos após a leitura da nota mas agora com tempo para pensar ele as repassou uma a uma como se estivesse colocando uma fileira de instrumentos sobre uma mesa obviamente o tipo de encontro que acontecera naquela manhã não poderia ser repetido se ela trabalhasse no departamento de registros seria bem mais simples mas ele tinha apenas uma ideia muito vaga de onde se localizava o departamento de ficção no prédio e não tinha pretexto algum para ir até lá se soubesse onde ela morava e a que hora saía do trabalho poderia encontrá-la em algum lugar no caminho de casa mas tentar segui-la não era seguro porque isso significaria vagabundear fora do ministério o que era de se notar e estava fora de questão o envio de uma carta pelo correio por uma rotina que nem sequer era secreta todas as cartas eram abertas em trânsito na verdade poucas pessoas escreviam cartas havia cartões postais impressos com longas listas de frases para a carta que vez ou outra precisaria ser enviada e as frases inaplicáveis foram deixadas de fora em qualquer caso se ele não sabia o nome da garota muito menos o seu endereço enfim decidiu que o lugar mais seguro era a cantina se ele pudesse arranjar uma mesa apenas para os dois em algum lugar no meio do refeitório não muito perto das teletelas e com um burburinho suficiente por toda a parte se essas condições durassem digamos 30 segundos poderia ser possível trocar algumas palavras durante uma semana após o ocorrido a vida passou a ser como um sonho inquieto no dia seguinte ela só apareceu na cantina quando ele já estivesse de saída depois que o apito soprara era de se esperar que ela fora manejada para um turno posterior eles passaram um pelo outro sem nem uma olhada sequer no dia seguinte ela estava na cantina no horário habitual mas com outras três garotas e logo abaixo de uma teletela depois por três dias terríveis ela não apareceu em momento algum toda sua mente e corpo pareciam atingidos por uma sensibilidade insuportável uma espécie de transparência que fazia de cada movimento cada som cada contato cada palavra que ele precisava falar ou ouvir uma agonia mesmo durante o sono não conseguia escapar completamente da imagem da garota ele não tocou o diário durante aqueles dias se havia algum alívio era em seu trabalho no qual às vezes podia se perder por dez minutos em um trecho ele não tinha a menor ideia do que havia acontecido com ela não havia nenhuma pergunta que pudesse fazer ela poderia ter sido vaporizada poderia ter cometido suicídio poderia ter sido transferida para outra ponta da oceania e o pior e mais provável de todos poderia simplesmente ter mudado de ideia e decidido evitá-lo no dia seguinte ela reapareceu seu braço estava fora da tipoia e o pulso envolto por uma faixa de esparadrapo o alívio de vê-la foi tão grande que ele não resistiu e a olhou diretamente por vários segundos no dia seguinte Winston quase conseguiu falar com ela quando ele entrou na cantina ela estava sentada em uma mesa bem longe da parede estava completamente sozinha era cedo e o lugar não estava muito cheio a fila avançou até Winston estar quase no balcão depois foi retida por dois minutos porque alguém na frente estava reclamando que não receberam o tablete de sacarina mas a garota ainda estava sozinha quando Winston pegou a bandeja e rumou em direção à mesa ele caminhou de forma casual em direção a ela com os olhos voltados para um lugar em alguma mesa além ela estava talvez a três metros de distância dele mais dois segundos ele alcançaria então uma voz atrás dele chamou Smith ele fingiu não ouvir Smith repetiu a voz mais alto não adiantava ele se virou um jovem loiro e com cara de tolo chamado Wilshire que ele mal conhecia o convidava com um sorriso para um lugar vago em sua mesa não era seguro recusar depois de ter sido reconhecido ele não podia sentar-se à mesa com uma garota desacompanhada seria muito perceptível ele se sentou portando um sorriso amigável o rosto loiro e bobo sorriu de volta Winston se imaginou dando com uma picareta bem no meio dele a mesa da garota se encheu alguns minutos depois mas ela deve tê-lo visto caminhar em sua direção e talvez pudesse entender o recado no dia seguinte ele se planejou para chegar mais cedo de maneira certeira ela estava em uma mesa praticamente no mesmo lugar e de novo sozinha a pessoa bem à sua frente na fila era um homem pequeno de movimentos rápidos parecido com um besouro de feições achatadas e olhos pequenos e suspeitos quando Winston se afastou do balcão com a bandeja viu que o homenzinho estava indo em direção à mesa da garota suas esperanças morreram mais uma vez havia um lugar vago em uma mesa mais distante mas algo no jeito do homenzinho sugeria que ele se ateria ao próprio conforto e escolheria a mesa mais vazia com o coração gelado Winston seguiu em frente isso não serviria para nada a menos que conseguisse ficar sozinho com a garota naquele momento houve um tremendo barulho o homenzinho se esparramou de quatro no chão a bandeja voara dois rios de sopa e de café escorriam pelo chão ele se levantou com um olhar maligno direcionado ao Winston quem evidentemente ele achou que era culpado por fazê-lo tropeçar mas estava tudo bem cinco segundos depois com o coração quase saindo pela boca Winston estava sentado à mesa da garota ele não olhou para ela desempacotou a bandeja e imediatamente começou a comer era muito importante falar de uma só vez antes que alguém mais viesse mas no momento um medo terrível tomar a posse dele uma semana havia se passado desde que ela se aproximara pela primeira vez ela poderia ter mudado de ideia ela deve ter mudado de ideia era impossível que aquele caso terminasse com sucesso tais coisas não aconteciam na vida real ele teria hesitado por completo em falar com a garota se naquele momento não tivesse visto Empelforth o poeta de orelhas peludas vagando pela cantina com uma bandeja procurando um lugar para sentar-se a sua maneira vaga Empelforth estava preso ao Winston e certamente se juntaria a ele se o visse havia talvez um minuto para agir tanto Winston quanto a garota comiam sem pausas era um guisado ralo na verdade uma sopa de feijão branco em um murmúrio baixo Winston começou a falar nenhum dos dois olhou para cima engoliam colheradas daquela coisa aguada que entre uma e outra trocaram as poucas palavras necessárias em vozes bem baixas e sem emoções a que horas você sai do trabalho 18h30 onde podemos nos encontrar Praça da Vitória perto do monumento lá é cheio de teletelas isso não importa se houver uma multidão algum sinal não não se aproxime de mim até que me veja entre muitas pessoas e não olhe para mim apenas mantenha-se em algum lugar perto a que horas 7h da noite tudo bem Ampleforth não viu Winston e se sentou em outra mesa a garota terminou seu almoço bem rápido e saiu enquanto Winston ficou para fumar um cigarro eles não voltaram a falar e na medida do possível para duas pessoas sentadas em lados opostos da mesma mesa eles não olharam um para o outro Winston chegou na Praça da Vitória antes da hora marcada perambulou pela base da enorme coluna canelada no topo da qual a estátua do Grande Irmão olhava para o sul em direção aos céus onde ele derrotara os aviões eurasiáticos alguns anos antes eram aviões da Lestasia na batalha da Faixa Aérea 1 na rua em frente a ela havia a imagem de um homem a cavalo que deveria representar Oliver Cromwell 5 minutos depois do combinado a garota ainda não havia aparecido novamente o terrível medo se apoderou de Winston ela não iria ao encontro mudara de ideia ele caminhou devagar até o lado norte da praça e sentiu um prazer meio sem graça ao identificar a igreja de São Martim cujos sinos quando os tinha haviam suado e três vinténs para mim então ele viu a garota de pé na base do monumento lendo ou fingindo ler um pôster que subia em espiral pela coluna não era seguro aproximar-se dela até que mais algumas pessoas tivessem se aglomerado havia teletelas ao redor de todo o frontão mas naquele momento houve gritos e um zumbido de veículos pesados vindo de algum lugar à esquerda de repente todos pareciam estar correndo pela praça a garota a garota correu agilmente ao redor dos leões na base do monumento e se juntou ao alvoroço Winston a seguiu enquanto corria ele compreendeu a partir de alguns comentários exaltados que um comboio de prisioneiros euroasiáticos estava passando em instantes uma densa massa de pessoas bloqueava o lado sul da praça Winston que era o tipo de pessoa que fugiria de qualquer tipo de tumulto em dias comuns empurrou abriu e forçou seu caminho em direção ao centro da multidão logo ele estava a um braço de distância da garota mas o caminho estava bloqueado por um enorme proletário e uma mulher quase tão enorme quanto provavelmente sua esposa que pareciam formar uma parede impenetrável de músculos Winston se mexeu de lado e com uma violenta investida conseguiu enfiar seu ombro entre eles por um momento sentiu como se suas entranhas estivessem virando um purê entre os dois quadris musculosos então ele atravessara suando um pouco estava ao lado da garota estavam ombro a ombro ambos olhando fixos para a frente uma longa fila de caminhões com guardas de feições entalhadas e armados com metralhadoras em pé em cada esquina passava devagar pela rua nos caminhões pequenos homens amarelos em uniformes puídos e esverdeados estavam de cócoras esmagados uns contra os outros seus tristes rostos mongóis olhavam para os lados dos caminhões sem qualquer curiosidade vez ou outra quando um caminhão trepidava havia um tilintar de metal todos os prisioneiros usavam algemas de ferro nas pernas comitiva após comitiva de caminhões de rostos tristes passava Winston sabia que eles estavam lá mas apenas os via vez ou outra o ombro e o braço da garota até o cotovelo foram pressionados contra o dele a bochecha dela estava quase perto o suficiente para que ele sentisse seu calor de imediato ela tomou conta da situação assim como fizeram na cantina começou a falar com a mesma voz sem emoções de antes com os lábios mal se movendo um mero murmúrio facilmente afogado pelo barulho das vozes e pelo estrondo dos caminhões você pode me ouvir sim você pode folgar no domingo à tarde sim então escute com atenção você terá que se lembrar disso vá para a estação de Paddington com uma espécie de precisão militar que o espantou ela delineou o caminho que ele deveria seguir uma viagem de trem que levaria meia hora vire à esquerda fora da estação dois quilômetros ao longo da estrada um portão sem a barra superior um caminho através de um campo uma travessa pela grama um caminho entre arbustos uma árvore morta com musgo nela era como se ela tivesse um mapa dentro da cabeça você consegue se lembrar de tudo isso murmurou ela finalmente sim você deve virar à esquerda depois à direita depois à esquerda novamente e o portão não tem barra superior sim a que horas cerca de três da tarde talvez você tenha que esperar chegarei lá por outro caminho você tem certeza de que se lembra de tudo sim então afaste-se de mim o mais rápido que puder ela não precisaria ter dito isso a ele porém no momento eles não conseguiram se livrar da multidão os caminhões ainda passavam as pessoas ainda se aglomerando com ânsia no início houve algumas vaias e assobios que vieram apenas dos membros do partido entre a multidão cessando logo o sentimento que prevalecia era apenas a curiosidade os estrangeiros fossem da Eurásia ou da Alestásia eram uma espécie de animal estranho nunca eram vistos literalmente a não ser sob as roupas de prisioneiros e mesmo como prisioneiros nunca houvera mais do que um vislumbre momentâneo deles nem se sabia o que acontecia com eles além dos poucos que foram enforcados como criminosos de guerra os outros simplesmente desapareciam e se supunha que iam para campos de trabalho forçado os rostos redondos mongóis cederam lugar a rostos mais europeus sujos barbudos e exaustos de cima de maçãs do rosto muito salientes os olhos olhavam para dentro dos de Winston às vezes com uma intensidade estranha e voltavam a piscar a caravana terminava no último caminhão ele podia ver um homem idoso seu rosto em um monte de cabelos grisalhos em pé com os pulsos cruzados no peito como se ele estivesse acostumado a mantê-los assim estava quase na hora de Winston e da garota se separarem mas no último momento enquanto a multidão ainda o cercava a mão dela procurou pela dele e lhe deu um breve aperto aconteceu em menos de dez segundos e no entanto a sensação foi de que suas mãos se entrelaçaram por um longo período ele teve tempo para aprender cada detalhe da mão dela ele explorou os dedos longos as unhas bem feitas a palma da mão endurecida pelo trabalho e cheia de calos a carne macia abaixo do pulso com um mero toque ele já saberia disso tudo de vista no mesmo instante ocorreu-lhe que ele não sabia de que cor eram os olhos da garota provavelmente castanhos mas pessoas de cabelos escuros às vezes tinham olhos azuis virar-se e olhar para ela teria sido uma loucura inconcebível com as mãos entrelaçadas invisíveis entre os muitos corpos eles olhavam firmes para a frente e em vez dos olhos da menina eram os olhos do prisioneiro idoso que olhavam pesarosos para Winston de dentro do monte de cabelos grisalhos 2 Winston tomou seu rumo travessa acima salpicada por luz e sombra pisando em piscinas de ouro locais iluminados pela luz solar onde quer que os ramos se separassem sob as árvores à esquerda deles o chão estava encoberto por jacintos o ar parecia beijar a pele era o segundo dia de maio de algum lugar mais profundo no coração do bosque veio o zumbido das rolinhas ele estava um pouco adiantado não houve dificuldades na viagem e a garota agiu com tanta experiência que ele estava menos assustado do que normalmente estaria é provável que se pudesse confiar que ela encontraria um lugar seguro em geral não se podia supor que seria mais seguro no interior do que em Londres não havia teletelas é claro mas sempre havia o perigo de microfones escondidos pelos quais sua voz poderia ser captada e reconhecida além disso não era fácil fazer uma viagem sozinho sem chamar a atenção para distâncias de menos de 100 quilômetros não era necessário ter seu passaporte endossado mas às vezes havia patrulhas sondando as estações ferroviárias examinando os documentos de qualquer membro do partido que encontrasse por lá e fazendo perguntas incômodas entretanto nenhuma patrulha aparecera e na caminhada a partir da estação ele se certificou por meio de olhares cautelosos para trás de que não estava sendo seguido o trem estava cheio de proletários todos como se estivessem de férias por causa do clima de verão o vagão de madeira no qual Winston viajou estava cheio até transbordar por uma única e enorme família desde uma bisavó desdentada até um bebê de um mês de idade saindo para passar uma tarde com parentes no campo e como explicaram livremente ao Winston para pegar um pouco de manteiga do mercado clandestino a travessa se alargou e em um minuto ele chegou ao caminho que ela mencionara uma mera passagem para o gado que mergulhava entre os arbustos ele não tinha um relógio mas ainda não poderiam ser três da tarde os jacintos eram tão volumosos que era impossível não pisar neles ele ajoelhou-se e começou a colher alguns em parte para passar o tempo mas também por uma vaga ideia de que ele gostaria de ter um ramo de flores para oferecer a garota quando se encontrassem ele havia reunido um grande buquê e sentia o cheiro levemente adocicado das flores quando um som vindo de trás o congelou o inconfundível creptar de um pé pisando em galhos ele continuou colhendo jacintos foi a melhor coisa a fazer poderia ser a garota poderia ser a garota ou haveria chance de ele ter sido seguido afinal de contas olhar para trás era mostrar culpa ele escolhia mais e mais jacintos uma mão parou suave em seu ombro ele olhou para cima era a garota ela balançou a cabeça evidentemente como um aviso de que ele devia ficar em silêncio depois separou os arbustos e abriu ligeira o caminho ao longo da estreita trilha pelo bosque era bastante óbvio que ela já estivera por ali pois se esquivava das áreas lamacentas como se fosse por hábito Winston seguiu-a ainda segurando o buquê de flores sua primeira sensação foi de alívio mas enquanto observava o corpo forte e esbelto se movendo a sua frente com a faixa escarlate apertada o suficiente para se alientar a curva dos quadris a sensação de sua própria inferioridade pesava sobre ele mesmo naquele momento parecia bastante provável que quando ela se voltasse e olhasse para ele ela desistiria no fim das contas a doçura do ar e o verde das folhas o assustavam já na caminhada da estação o sol de maio o tinha feito sentir-se sujo e fraco uma criatura criada em apartamentos com o pó foliginoso de Londres nos poros de sua pele ocorreu-lhe que até então ela talvez nunca o vira em plena luz do dia ao ar livre eles chegaram até a árvore caída de que ela havia falado a garota saltou e forçou os arbustos para que se separassem já que não parecia haver uma abertura quando Inston a seguiu descobriu que estavam em uma clareira natural uma minúscula colina de grama rodeada por mudas altas que a fechavam completamente a garota parou e virou-se aqui estamos nós disse ela ele estava de frente para ela a vários passos de distância até o momento ele não ousou se aproximar mais dela eu não queria dizer nada na travessa continuou ela caso houvesse um microfone escondido lá suponho que não mas poderia haver há sempre a chance de um desses porcos reconhecer sua voz estamos bem aqui ainda lhe faltava coragem para se aproximar dela estamos bem aqui repetiu ele meio estúpido sim olhe para as árvores eram pequenos freixos que em algum momento haviam sido cortados depois brotaram novamente em uma floresta de troncos nenhum deles mais espesso do que o pulso de uma pessoa não há nada grande o bastante para esconder um microfone além disso eu já estive aqui antes estavam apenas papeando ele então conseguira se aproximar dela que estava parada diante dele bem ereta com um sorriso no rosto que parecia carregar um leve tom irônico como se ela estivesse se perguntando por que ele era tão lento para agir os jacintos caíram no chão por conta própria era o que parecia ele pegou a mão dela você acreditaria disse ele que até então eu não sabia de que cor eram seus olhos eles eram castanhos notou um tom bastante claro de castanho com cílios escuros agora que você viu como eu realmente sou você ainda consegue olhar para mim perguntou Winston sim facilmente eu tenho trinta e nove anos uma esposa da qual não consigo me livrar úlceras varicosas e cinco dentes falsos não me importo com nada disso falou a garota no momento seguinte era difícil dizer pela ação de quem ela estava nos braços dele no início ele não sentia nada além de pura incredulidade o corpo jovem estava tenso contra o dele a cascata de cabelos escuros estava contra o rosto de Winston e sim na verdade ela ergueira o rosto e ele beijava a boca farta e vermelha ela enlaçou os braços ao redor do pescoço dele ela o chamava de querido precioso amado ele a puxara para o chão ela não resistia de modo algum ele podia fazer o que quisesse com ela mas a verdade era que não havia sensação física alguma exceto a de um mero contato tudo que ele sentia era incredulidade e orgulho ele estava feliz por tudo o que vinha acontecendo mas não sentia desejo físico que fosse era muito cedo a juventude e a beleza da garota o assustaram ele estava bastante acostumado a viver sem mulheres não sabia razão a garota se levantou e tirou um jacinto do cabelo sentando-se contra Winston colocando o braço em volta da cintura dele não importa querido não há pressa temos a tarde inteira este não é um esconderijo maravilhoso encontrei-o quando me perdi uma vez em uma caminhada comunitária se alguém estivesse vindo seria possível ouvi-lo a cem metros de distância qual é seu nome? perguntou Winston Julia o seu eu sei é Winston Winston Smith como você descobriu? bem acredito que eu seja melhor em descobrir as coisas do que você querido diga-me o que você achava de mim antes daquele dia em que lhe dei o bilhete ele não teve vontade alguma de mentir para ela era até uma espécie de demonstração de amor começar contando o pior eu detestava tudo sobre você disse ele queria estuprá-la e depois assassiná-la há duas semanas pensei seriamente em esmagar sua cabeça com um paralelepípedo se você quer mesmo saber imaginei que você tivesse algo a ver com a polícia do pensamento a garota riu com prazer evidentemente tomando tudo aquilo como uma homenagem à excelência de seu disfarce a polícia do pensamento não você não pensou isso de verdade pensou bem talvez não exatamente mas por causa do seu visual em geral meramente por você ser jovem bem cuidada e saudável percebe eu pensei que você poderia você pensou que eu era um bom membro do partido pura em palavras e atos cartazes procissões slogans jogos caminhadas comunitárias todas essas coisas e você pensou que se eu tivesse qualquer chance eu o denunciaria como um criminoso do pensamento e o faria ser morto sim algo do tipo muitas garotas são assim você sabe é essa coisa maldita que faz isso disse ela arrancando a faixa escarlate da liga júnior antissexo e atirando-a em um galho então como se tocar a cintura tivesse feito lembrar de algo ela retirou dos bolsos do macacão um pedaço de chocolate quebrando-o ao meio e oferecendo um pouco para o Winston mesmo antes de aceitá-lo ele sabia pelo cheiro que era um chocolate bem diferente incomum era escuro e brilhante envolto em papel prateado normalmente era comum que o chocolate fosse quebradiço e de um marrom opaco cujo sabor o mais próximo que se poderia descrever era como a fumaça de lixo em chamas mas em algum momento ou outro ele já havia provado chocolates como aquele que Julia lhe oferecera o aroma despertar alguma memória que ele não conseguia reprimir mas que era poderosa e perturbadora onde você conseguiu isso? perguntou ele contrabando disse ela indiferente na verdade sou esse tipo de garota a que se toma como exemplo eu sou boa em jogos eu era líder de tropas nos espiões faço trabalho voluntário três noites por semana para a liga júnior antissexo passei horas e horas pregando a maldita podridão deles por toda Londres sempre carrego um cartaz nas processões sempre demonstro um ar alegre e nunca me esquivo de nada sempre grito com a multidão é o que eu digo é a única maneira de estar seguro o primeiro pedaço de chocolate derretera na boca de Winston o sabor era delicioso mas ainda havia aquela memória se revirando no fundo de sua consciência algo sentido de maneira intensa mas não redutível a uma forma definida como um objeto visto de canto de olho ele afastou a memória consciente apenas de que era alguma ação que ele gostaria de desfazer mas não poderia você é muito jovem disse ele você é 10 ou 15 anos mais jovem do que eu o que fez você se sentir atraída por um homem como eu foi algo em seu rosto pensei em correr o risco sou boa em identificar pessoas que não fazem parte assim que o vi soube que você estava contra eles eles ao que parece significava o partido e sobretudo o partido interno sobre o qual ela falou com ódio sincero e debochado que fez Winston sentir-se inquieto embora ele soubesse que se pudessem estar seguros em algum lugar seria ali uma coisa que o espantou sobre ela foi a rudeza de sua linguagem os membros do partido não deveriam xingar e o próprio Winston muito raramente xingava pelo menos não em voz alta Julia entretanto parecia incapaz de mencionar o partido especialmente o partido interno sem usar palavras rabiscadas em muros de becos decadentes não é que ele não tenha gostado era apenas um sintoma da revolta dela contra o partido e tudo o que era relacionado e de alguma forma parecia natural e saudável como o espirro de um cavalo que cheira feno estragado eles haviam deixado a clareira e vagueavam de novo pelas sombras achadrezadas com os braços em volta da cintura um do outro sempre que havia espaço para andar lado a lado ele notou o quanto a cintura dela parecia mais macia agora que a faixa não estava mais lá eles conversavam apenas em sussurros fora da clareira disse Júlia era melhor permanecer em silêncio naquele momento eles haviam chegado às beiradas do pequeno bosque ela o deteve não sai pode haver alguém observando estaremos seguros se nos mantivermos atrás dos galhos eles estavam à sombra de arbustos de aveleira a luz do sol filtrada por inúmeras folhas ainda aquecia seus rostos Winston olhou para além do campo e teve um choque curioso e lento de identificação ele conhecia o local de vista um pasto velho e bem próximo com o caminho que o circundava e montinhos de terra feitos por topeiras lá e cá na sebe irregular do lado oposto os ramos dos holmeiros balançavam de forma perceptível na brisa e suas folhas se agitavam leves como se fossem cabelos de mulher certamente em algum lugar próximo mas fora de vista deveria haver um riacho com poças verdes onde escalos nadavam não tem um riacho em algum lugar perto daqui sussurrou ele tem um riacho sim na verdade ele está bem na extremidade do campo que fica ao lado deste há peixes nele e dos grandes você pode ver os deitados nas poças sobre os salgueiros balançando as caudas é quase a terra dourada murmurou ele terra dourada não é nada sério apenas uma paisagem que já vi algumas vezes em sonho olha sussurrou Júlia um tordo pousara em um galho nem a cinco metros de distância e quase ao nível do rosto talvez ele não os tivesse visto estava ao sol eles à sombra ele esticou as asas as voltou cuidadosamente no lugar abaixou a cabeça por um momento como se fizesse uma espécie de reverência ao sol e então começou a cantarolar uma torrente de canções no silêncio vespertino o volume do som era assustador Winston e Júlia se abraçaram fascinadas a canção continuava e continuava minuto após minuto com variações surpreendentes nunca se repetindo quase como se o pássaro estivesse mostrando deliberadamente sua virtuosidade às vezes ele parava por alguns segundos abria e fechava as asas depois inchava o peito manchado e de novo explodia em canções Winston o observava com uma espécie de reverência vaga para quem para que aquele pássaro cantava nenhum companheiro nenhum rival o observava o que o fez sentar à beira do bosque solitário e cantarolar sua música para o nada ele se perguntava se afinal de contas havia um microfone escondido em algum lugar próximo ele e Júlia só haviam conversado em sussurros baixos e o que eles disseram não seria ouvido mas o tordo seria talvez na outra ponta do microfone algum homenzinho besouro estivesse ouvindo atentamente ouvindo aquilo mas pouco a pouco a enxurrada de canções fez com que todas as especulações saíssem de sua mente era como se fosse um líquido que se derramava sobre ele e se misturava à luz do sol filtrada pelas folhas ele parou de pensar e apenas sentiu a cintura da garota na curvatura do braço dele era macia e quente ele a puxou para si de modo que eles ficaram de frente um para o outro o corpo dela parecia derreter contra o dele para onde quer que as mãos de um instante se movessem tudo era tão penetrável quanto água suas bocas se conectaram era bem diferente dos beijos rígidos que haviam trocado antes quando se separaram os dois suspiravam profundamente o pássaro se assustou e fugiu com um bater de asas Winston colocou os lábios contra o ouvido de Julia agora sussurrou ele aqui não sussurrou ela de volta voltemos para o esconderijo é mais seguro em um piscar de olhos com um crepitar ocasional de galhos eles costuraram o caminho de volta para a clareira quando finalmente entraram no círculo de galhos jovens ela se virou e encarou ambos respiravam rápido mas o sorriso reaparecera no rosto dela ela olhou para ele por um instante depois alcançou o zíper do próprio macacão e sim era quase como no sonho de um Winston quase tão rápido quanto ele havia imaginado ela se despira e quando ela jogou as roupas para o lado foi com aquele mesmo gesto magnífico pelo qual toda uma civilização poderia ser aniquilada o corpo de Julia brilhava branco contra o sol mas por um momento ele não olhou para o corpo dela pois seu olhar estava ancorado no rosto coberto de sardas com seu sorriso discreto e ousado ele se ajoelhou diante dela e pegou as mãos da garota nas dele você já fez isso antes é claro centenas de vezes bem dezenas de vezes de qualquer forma com membros do partido sim sempre com membros do partido com membros do partido interno não com esses porcos não mas há muitos que fariam se eles tivessem qualquer chance eles não são tão santos quanto aparentam ser o coração de Winston disparou dezenas de vezes ela tinha feito ele desejava que tivessem sido centenas milhares qualquer coisa que insinuasse corrupção sempre o encheu de uma esperança insana quem diria talvez o partido estivesse apodrecido sob a superfície se oculto a tenacidade e a negação simplesmente uma farsa que ocultava a imoralidade se ele pudesse ter infectado todos eles com ranceníase ou sífilis como ele teria feito isso com prazer tudo para apodrecer para enfraquecer para minar ele a puxou para baixo de modo que eles estavam ajoelhados cara a cara ouça quanto mais homens você já teve mais eu a amo você entende isso? sim perfeitamente eu odeio pureza odeio bondade não quero que virtude alguma exista em nenhum lugar eu quero que todos sejam corruptos até os ossos bem então eu faço o seu tipo querido eu sou corrupta até os ossos você gosta de fazer isso? não me refiro apenas a mim refiro-me ao ato em si eu adoro isso era acima de tudo o que ele queria ouvir não apenas o amor de uma pessoa mas o instinto animal o simples desejo indiferenciado essa era a força que quebrava o partido em pedaços ele a pressionou contra a grama entre os jacintos caídos naquele momento não houve dificuldade e a respiração de ambos retornara ao ritmo normal e em uma espécie de abandono prazeroso eles desmoronaram o sol parecia ter ficado mais quente e ambos estavam sonolentos ele procurou pelos macacões jogados em algum canto cobrindo-a parcialmente com eles quase no mesmo instante eles adormeceram e dormiram por cerca de meia hora Winston acordou primeiro ele sentou-se e observou o rosto sardento ainda adormecido em um ar pacífico apoiado na palma da mão dela exceto pela boca não se dizia que ela era linda se fosse dada atenção era possível ver uma ou duas linhas em volta dos olhos o cabelo curto e escuro era bastante grosso e macio ocorreu-lhe que ele ainda não sabia o sobrenome dela ou onde ela morava o corpo jovem e forte agora indefeso durante o sono despertou nele um sentimento de piedade e proteção mas a ternura inconsciente que ele sentira sob a aveleira enquanto tordo cantava não havia voltado de todo ele puxou o macacão para o lado e estudou o flanco alvo e macio de Júlia nos velhos tempos ele pensou um homem olhava para o corpo de uma garota e o desejava e isso era tudo mas naqueles dias não se sentia amor ou luxúria puros nenhuma emoção era pura porque tudo estava misturado com medo e ódio o entrelaçar deles fora uma batalha o clímax uma vitória foi um golpe contra o partido foi um ato político 3 podemos vir aqui mais uma vez disse Júlia geralmente é seguro usar qualquer esconderijo duas vezes mas não antes de um mês ou dois é claro assim que ela acordou seu comportamento havia mudado ela estava atenta e se comportava como se estivesse a negócios vestiu as roupas amarrou a faixa escarlate na cintura e começou a organizar os detalhes da viagem de volta para casa parecia natural deixar isso com ela Júlia obviamente tinha uma astúcia prática que faltava a Winston e parecia também ter um conhecimento exaustivo do campo ao redor de Londres armazenado por inúmeras caminhadas comunitárias a rota que ela lhe passou era bem diferente daquela pela qual ele viera direcionando-o para uma estação ferroviária diferente nunca vá para casa da mesma maneira que você saiu disse ela como se anunciasse um importante princípio geral ela partiria primeiro e Winston deveria esperar meia hora antes de segui-la ela elegera um lugar onde poderiam se encontrar depois do trabalho quatro noites depois era uma rua em um dos bairros mais pobres onde havia um mercado aberto que em geral era lotado e barulhento ela estaria perambulando por entre as barracas fingindo estar em busca de cadarços ou de linhas de costura se ela julgasse que o local estava seguro ela soaria um nariz quando ele se aproximasse caso contrário ele passaria por ela sem trocar palavras mas com sorte no meio da multidão seria seguro conversar durante uns quinze minutos para marcar outro encontro e agora tenho que ir disse ela assim que ele havia decorado as instruções devo voltar às dezenove e trinta tenho que dedicar duas horas à liga júnior antissexo distribuindo panfletos ou algo assim não é uma maldição dê uma penteada no meu cabelo por favor tem algum galho você tem certeza então adeus meu amor adeus ela se jogou nos braços de Winston beijou quase violentamente em um momento depois abriu caminho por entre as mudas e desapareceu no bosque fazendo pouco barulho mesmo depois de tudo ele ainda não havia descoberto o sobrenome ou o endereço da garota entretanto não fazia diferença pois era inconcebível que eles pudessem se encontrar dentro de casa ou trocar qualquer tipo de comunicação escrita como esperado eles nunca mais voltaram para a clareira no bosque durante o mês de maio houve apenas mais uma ocasião em que eles realmente conseguiram fazer amor foi em outro esconderijo conhecido por Julia o campanário de uma igreja em ruínas em um trecho quase deserto do interior onde uma bomba atômica havia caído trinta anos antes era um bom esconderijo quando se chegava lá mas o trajeto era muito perigoso de resto eles se encontravam apenas nas ruas todas as noites em um lugar diferente e nunca por mais de meia hora cada vez na rua geralmente era possível conversar de certa maneira à medida que desciam pelas calçadas abarrotadas não muito próximos e nunca trocando olhares mantinham uma conversa curiosa e intermitente que se acendia e se apagava como as vigas de um farol de repente silenciadas pela aproximação de um uniforme do partido ou pela proximidade de uma teletela retomadas minutos depois no meio de uma frase depois cortada de súbito enquanto se separavam no local combinado continuando quase sem retomadas no dia seguinte Júlia parecia estar bastante acostumada àquele tipo de conversa que ela chamava de conversa em prestações ela também era surpreendentemente hábil em falar sem mexer os lábios apenas uma vez em quase um mês de encontros noturnos eles conseguiram trocar um beijo eles passavam em silêncio por uma rua lateral Júlia nunca falava quando eles estavam longe das ruas principais quando um rugido ensurdecedor estourou a terra tremeu e o ar escureceu e Winston se viu deitado de lado machucado e aterrorizado um míssil com certeza caíra bem perto de repente ele percebeu o rosto de Júlia a alguns centímetros de seu próprio fatalmente branco tão branco quanto giz até os lábios dela estavam brancos ela estava morta ele a apertou contra si então descobriu que beijava um rosto vivo e quente porém havia pó entrando em seus lábios ambos os rostos estavam cobertos por uma grossa camada de gesso havia noites em que eles chegavam ao ponto de encontro mas precisavam passar um pelo outro sem comprimentos porque uma patrulha havia acabado de chegar ao local ou porque um helicóptero pairava bem acima mesmo que fosse menos perigoso ainda assim teria sido difícil encontrar tempo para se encontrar Winston trabalhava 60 horas por semana Julia mais ainda e os dias livres de cada um variavam de acordo com a pressão do trabalho e não coincidiam muitas vezes Julia em todo caso quase nunca tinha uma noite completamente livre ela passava uma quantidade surpreendente de tempo assistindo a palestras e manifestações distribuindo literatura para a Liga Júnior antissexo preparando cartazes para a Semana do Ódio fazendo coletas para a campanha de economia e atividades similares valia a pena dizia ela era um disfarce se você mantivesse as pequenas regras poderia quebrar as grandes ela até induziu Winston a renunciar a mais uma de suas noites para inscrever-se no trabalho voluntário de munição em tempo parcial feito por zelosos membros do partido assim uma noite por semana Winston passava quatro horas de tédio paralisante parafusando pequenos pedaços de metal que provavelmente eram partes de detonadores de bombas em uma oficina com má circulação de ar e pouco iluminada onde o bater de martelos se misturava de modo sombrio com a música das teletelas quando eles se encontraram na torre da igreja as lacunas das conversas parceladas foram preenchidas era uma tarde quente o ar na pequena câmara quadrada acima dos sinos era abafado e estagnado exalando a excremento de pombo eles se sentaram no chão poerento coberto de galhos e conversaram durante horas levantando-se alternadamente vez ou outra para lançar um olhar através das fendas estreitas e certificar-se de que ninguém estivesse chegando Júlia tinha 26 anos ela vivia em um albergue com outras 30 meninas sempre rodeada pelo fedor de mulheres como eu odeio mulheres disse entre observações ela trabalhava como Winston supusera de forma correta nas máquinas de escrever romance no departamento de ficção ela gostava do trabalho que consistia principalmente em dirigir e reparar um motor elétrico potente mas complicado ela não era inteligente mas gostava de usar as mãos e se sentia em casa com as máquinas era capaz de descrever todo o processo de composição de um romance desde a diretriz geral emitida pelo comitê de planejamento até o retoque final pelo esquadrão de reescrita mas ela não estava interessada no produto ela não se importava muito com a leitura dizia os livros eram apenas uma mercadoria que tinha que ser produzida como geleias ou cadarços para botas ela não tinha lembranças de nada antes do início dos anos 1960 e a única pessoa que ela conhecia que falava com frequência dos dias antes da revolução era um avô que desaparecera quando ela tinha oito anos na escola ela fora capitã da equipe de hóquei e ganhara o troféu de ginástica olímpica dois anos seguidos liderara tropas nos espiões e atuara como secretária da liga da juventude antes de se juntar à liga júnior antissexo sempre uma garota de excelente caráter ela fora até mesmo escolhida um sinal infalível de boa reputação para trabalhar na porno div a subsessão do departamento de ficção que produzia pornografia barata para distribuição entre os proletários foi apelidada de casa da nojeira pelas pessoas que nela trabalhavam observou Júlia lá ela permaneceu por um ano ajudando a produzir livretos em embalagens seladas com títulos como histórias de surras ou uma noite em um internato para garotas para serem adquiridos furtivamente por jovens proletários que pensavam comprar algo ilegal como são esses livros perguntou Winston em tom curioso ah um lixo medonho são enfadonhos sério mesmo só há seis enredos que variam um pouco é claro que eu só trabalhava nos caleidoscópios eu nunca estive no esquadrão de reescrita eu não sou letrada querido nem mesmo para escrever coisas desse tipo ele se surpreendeu quando descobriu que todos os trabalhadores na porno div exceto o chefe do departamento eram garotas a teoria era que os homens cujos instintos sexuais eram menos controláveis que os das mulheres corriam mais risco de serem corrompidos pela imundice com que lhe davam eles nem sequer gostam de empregar mulheres casadas lá acrescentou ela espera-se que as garotas sejam sempre tão puras entretanto aqui está uma que não é ela teve seu primeiro caso de amor quando tinha 16 anos com um membro do partido de 60 que mais tarde cometeu suicídio para evitar a prisão ele agiu bem comentou Júlia caso contrário eles arrancariam meu nome dele quando ele confessasse desde então houve vários outros a vida como ela a entendia era bastante simples você queria se divertir eles ou seja o partido queriam impedir que você o fizesse você quebrava as regras da melhor maneira possível ela parecia pensar que era tão natural que eles quisessem roubar prazeres quanto as pessoas queriam evitar ser pegas ela odiava o partido e dizia isso com as palavras mais rudes mas não fazia nenhuma crítica geral a ele exceto quando dizia respeito a sua própria vida ela não tinha interesse na doutrina do partido Winston notou que ela nunca usava palavras da nove língua exceto aquelas que haviam entrado no uso cotidiano ela nunca ouvira falar da confraria e se recusava a acreditar em sua existência qualquer tipo de revolta organizada contra o partido fadada ao fracasso parecia-lhe estúpida o mais inteligente era quebrar as regras e permanecer viva ao mesmo tempo ele se perguntava vagamente quantos outros como ela poderiam existir na geração mais jovem pessoas que cresceram no mundo da revolução não conhecendo nada diferente e aceitando o partido como algo inalterável como o céu não se rebelando contra sua autoridade mas simplesmente fugindo dela como um coelho se esquiva de um cão eles não discutiam a possibilidade de se casar era improvável demais para sequer cogitar nenhum comitê imaginável jamais sancionaria tal união mesmo que o Winston pudesse de alguma forma se livrar de Catherine sua esposa era inútil mesmo como um devaneio como ela era a sua esposa indagou Julia ela era você conhece aquela palavra em nova língua benepensante significa naturalmente ortodoxo incapaz de ter um pensamento ruim não eu não conhecia a palavra mas conheço o tipo de pessoa bastante até ele começou a contar-lhe a história de sua vida de casado mas curiosamente ela já parecia conhecer as partes essenciais ela descreveu para o Winston quase como se pudesse ver ou sentir a rigidez do corpo de Catherine assim que ele a tocara da maneira como ela ainda parecia afastá-lo com todas as suas forças mesmo quando seus braços estavam apertados em torno dele com Julia ele não sentia dificuldade em falar sobre tais coisas Catherine em todo caso há tempos deixara de ser uma memória dolorosa para se tornar apenas uma memória ruim eu poderia ter suportado se não fosse por uma coisa confessou ele ele lhe contou sobre a cerimoniazinha frígida que Catherine o havia forçado a realizar na mesma noite todas as semanas ela odiava mas nada faria parar ela costumava chamá-la você nunca vai adivinhar nosso dever para com o partido respondeu Julia prontamente como você sabia disso eu também já fui à escola querido aconteciam conversas sobre sexo uma vez por mês para os maiores de 16 anos e no movimento da juventude eles fazem você engolir isso por anos eu ouso dizer que funciona em muitos casos mas é claro que é impossível ter certeza as pessoas são tão hipócritas ela começou a se estender sobre o assunto com Julia tudo voltava à própria sexualidade tão logo o assunto aparecia de alguma forma ela demonstrava grande perspicácia ao contrário de Winston ela compreendera o significado mais profundo do puritanismo sexual do partido não era apenas que o instinto sexual tenha criado um mundo próprio que estava fora do controle do partido e que portanto tinha que ser destruído se possível o mais importante era que a privação sexual induzia a histeria o que era desejável porque ela poderia ser transformada em vontade de guerrear e a adoração de líderes ela explicara da seguinte maneira quando você faz amor está consumindo energia depois você se sente feliz e não se importa com mais nada eles não podem aceitar que você se sinta assim querem que você esteja sempre explodindo de energia toda aquela marcha para cima e para baixo e o aplaudir e agitar de bandeiras é simplesmente sexo que azedou se você está feliz consigo mesmo por que se animar com o grande irmão os planos trienais e os dois minutos de ódio e todo o resto da maldita podridão isso era bem verdade pensou ele havia uma conexão direta e íntima entre a castidade e a ortodoxia política o partido precisava que seus membros tivessem medo ódio e credulidade lunática mas como manter esses instintos poderosos no nível certo a não ser aprisionando e usando-os como uma força motriz o impulso sexual era perigoso para o partido e esse usava aquele para benefício próprio eles tentaram algo semelhante com um instinto de maternidade paternidade a família não poderia ser abolida totalmente e de fato as pessoas eram encorajadas a gostar de seus filhos quase a moda antiga as crianças por outro lado eram sistematicamente voltadas contra seus pais e ensinadas a espioná-los e a denunciar seus desvios a família se tornara de fato uma extensão da polícia do pensamento era um dispositivo por meio do qual todos podiam ser cercados noite e dia por informantes que os conheciam intimamente de súbito sua mente se voltou para Catherine que sem dúvida alguma o teria denunciado à polícia do pensamento se ela não fosse estúpida demais para detectar a pouca ortodoxia das opiniões dele mas o que realmente o fez lembrar dela naquele momento foi o calor sufocante da tarde que fazia sua testa suar ele começou a contar a Júlia algo que acontecera ou melhor que não acontecera em uma tarde de verão escaldante 11 anos atrás o episódio aconteceu 3 ou 4 meses depois de casados eles se perderam em uma caminhada comunitária em algum lugar de Kent separaram-se do grupo por alguns poucos minutos mas fizeram uma curva errada e logo se viram encurralados na beirada de uma velha pedreira era uma queda de 10 ou 15 metros com pedras no fundo não havia ninguém a quem eles pudessem perguntar o caminho assim que percebeu que estavam perdidos Catherine ficou muito inquieta estar longe da multidão barulhenta de caminhantes mesmo por um momento deu-lhe um sentimento de estar fazendo algo errado ela queria voltar depressa pelo caminho já percorrido procurando na outra direção mas naquele momento Winston notou alguns tufos de lírios crescendo nas rachaduras do penhasco abaixo deles um tufo era de duas cores magenta e vermelho tijolo aparentemente crescendo na mesma raiz ele nunca havia visto nada do tipo antes e chamou Catherine para olhar olhe Catherine olhe para aquelas flores aquela tolceira perto do fundo você vê que são de duas cores diferentes ela já estava no caminho de volta mas retornou por um momento bastante irritada ela até se inclinou sobre o penhasco para olhar onde Winston apontava ele se encontrava um pouco atrás dela colocando a mão na cintura da mulher para estabilizá-la naquele momento de repente ocorreu-lhe que estavam completamente sozinhos não havia uma criatura humana em lugar algum nem uma folha se agitando nem mesmo um pássaro acordado em um lugar como aquele o perigo de haver um microfone escondido era muito pequeno e mesmo que houvesse ele só captaria sons era a hora mais quente e preguiçosa da tarde o sol os atingira os suor fizeram cócegas em seu rosto e o pensamento se abatera sobre ele por que você não lhe deu um belo de um empurrão perguntou Júlia eu teria dado sim querida você teria eu também se fosse a mesma pessoa que sou agora ou talvez teria eu não tenho certeza você está arrependido sim no geral lamento não o ter feito eles estavam sentados lado a lado no chão empoeirado Winston puxou Júlia para mais perto dele e descansou a cabeça em seu ombro o cheiro agradável do cabelo da garota superava o de fezes de pombo ela era muito jovem ele pensou e ainda esperava algo da vida ela não entendia que empurrar uma pessoa inconveniente de um penhasco não resolveria nada na verdade não teria feito muita diferença disse ele então por que você lamenta por não ter feito somente porque prefiro um cenário positivo a um negativo neste jogo que estamos jogando não podemos ganhar alguns tipos de fracassos são melhores do que outros só isso ele sentiu que ela deu de ombros em tom de discordância ela sempre o contradizia quando ele dizia algo do tipo ela não aceitaria como lei da natureza que o indivíduo fosse sempre derrotado de certa forma percebeu que ela mesma estava condenada que mais cedo ou mais tarde a polícia do pensamento iria pegá-la e matá-la mas uma outra parte de si a fazia acreditar que de alguma forma era possível construir um mundo secreto no qual se pudesse viver como se escolhesse tudo que você precisava era de sorte astúcia e ousadia ela não compreendia que não havia felicidade que a única vitória estava no futuro distante muito depois que se estivesse morto que a partir do momento em que se declarava guerra ao partido era melhor pensar em si mesmo como um cadáver nós somos os mortos disse Winston ainda não estamos mortos retrucou Julia de forma prosaica não fisicamente seis meses um ano talvez cinco é possível eu tenho medo da morte você é jovem então eu presumo que tenha mais receio dela do que eu mas é óbvio que vamos adiá-la o máximo que pudermos porém isso faz muito pouca diferença enquanto os seres humanos permanecerem humanos a morte e a vida são a mesma coisa mas que besteira com quem você dormiria primeiro comigo ou com um esqueleto você não gosta de estar vivo você não gosta de sentir essa sou eu essa é a minha mão essa é a minha perna eu sou real eu sou sólida estou viva você não gosta disso ela se contorceu e pressionou os seios contra ele ele podia senti-los maduros mas firmes através do macacão dela o corpo de julia parecia derramar um pouco de juventude e vigor no dele sim eu gosto disso respondeu Winston então pare de falar em morrer e agora ouça querido temos que nos organizar acerca do próximo encontro talvez seja melhor voltarmos para o lugar no bosque já faz um bom tempo que não usamos mas é necessário chegar lá de uma maneira diferente na próxima vez eu tenho tudo planejado você pega o trem mas veja vou desenhar para você com toda a praticidade que lhe era própria ela rabiscou um pequeno quadrado de poeira e com um galho de um ninho de pombos começou a desenhar um mapa no chão 4 Winston olhou ao redor do pequeno e desleixado quarto acima da loja do senhor Cherington ao lado da janela a enorme cama estava feita com cobertores esfarrapados e um travesseiro longo sem fronha o relógio antiquado com as 12 horas suava o tic tac acima da lareira no canto na mesa dobrável o peso de papel de vidro que ele comprara em sua última visita brilhava suave no meio da escuridão no guarda-fogo havia um fogão a óleo de lata surrado uma panela e duas xícaras fornecidas pelo senhor Cherington Winston acendeu o queimador e colocou uma panela de água para ferver ele trouxer um envelope cheio de café vitória e algumas pastilhas de sacarina os ponteiros do relógio marcavam sete e vinte mas na verdade eram dezenove e vinte ela chegaria às dezenove e trinta loucura seu coração continuava a dizer loucura consciente gratuita suicida de todos os crimes que um membro do partido poderia cometer aquele era o mais difícil de ser ocultado na verdade a ideia primeiro lhe ocorreu na forma de uma visão do peso de papel de vidro espelhado pela superfície da mesa dobrável como ele previra o senhor Cherington não criou dificuldades em alugar o quarto ele estava obviamente contente com os poucos dólares que isso lhe traria nem pareceu chocado ou ofendido quando ficou claro que Winston queria o local para manter um caso de amor em vez disso ele deixou o olhar se perder em algum ponto e falou em generalidades com um ar tão delicado que deu a impressão de que ele se tornara parcialmente invisível a privacidade disse ele era uma coisa muito valiosa todos queriam um lugar onde pudessem estar sozinhos vez ou outra quando esse local aparecia as pessoas que sabiam do segredo deveriam agir com uma cortesia natural e guardá-lo para si mesmas o senhor Cherington parecendo quase desvanecer-se enquanto o fazia até mesmo acrescentou que havia duas entradas na casa uma delas através do quintal que dava para um beco sob a janela alguém cantava Winston espiou a rua seguro da proteção da cortina de musselina o sol de junho ainda estava alto no céu e na quadra iluminada uma mulher gigantesca sólida como um arco normando com os antebraços vermelhos e musculosos e um avental rústico amarrado na cintura estava tropeçando entre um tanque de lavar roupas e um varal pendurando vários quadrados brancos que Winston reconheceu como fraldas sempre que a boca da mulher não estava ocupada com os prendedores ela cantava em um poderoso contralto era apenas uma fantasia sem esperança passou como um dia de abril mas um olhar e uma palavra e os sonhos que eles incitaram eles roubaram meu coração a música vinha assombrando Londres há semanas era uma das inúmeras canções similares publicadas para o divertimento dos proletários por uma subsessão do departamento de música as palavras dessas canções eram compostas sem qualquer intervenção humana por um instrumento conhecido como versificador mas a mulher cantava tão afinada a ponto de transformar aquela terrível porcaria em um som quase agradável ele podia ouvir a mulher cantando o arrastar de seus sapatos nas lajes e os gritos das crianças na rua e em algum lugar distante um leve rugido do trânsito e ainda assim a sala parecia curiosamente silenciosa graças a ausência de uma teletela loucura 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 ele pensou mais de uma vez era inconcebível que eles pudessem frequentar aquele lugar por mais de algumas semanas sem que fossem pegos mas a tentação de ter à disposição um esconderijo que fosse verdadeiramente deles caseiro e perto fora demais para ambos durante algum tempo após a visita ao campanário da igreja foi impossível marcar os encontros o horário de trabalho aumentara de maneira drástica por causa da preparação para a semana do ódio que não começaria antes de um mês mas os enormes e complexos preparativos que isso implicava conferia trabalho extra a todos por fim ambos conseguiram uma tarde livre no mesmo dia concordaram em voltar para a clareira no bosque na noite anterior se encontraram brevemente na rua como sempre Winston mal olhou para Júlia enquanto eles se dirigiam um para o outro na multidão mas ele conseguiu notar pelo breve olhar que lançara sobre a garota que ela estava mais pálida do que de costume está tudo cancelado murmurou ela assim que julgou seguro falar amanhã quero dizer o que? amanhã à tarde eu não posso ir por que não? um motivo de sempre começou mais cedo dessa vez por um momento ele sentiu uma fúria violenta durante o mês em que ele a conhecera a natureza de seu desejo por ela havia mudado no início havia pouca sensualidade verdadeira em tudo a primeira vez em que eles dormiram juntos foi simplesmente um ato de vontade mas após a segunda vez foi diferente tudo relacionado a Júlia o cheiro de seu cabelo o sabor de sua boca a sensação de sua pele parecia ter penetrado fundo em Winston ou no ar que o rodeava ela se tornara uma necessidade física algo que ele não só queria mas sentia que lhe era de direito quando ela disse que não poderia ir ele teve a sensação de que ela o estava enganando mas justamente naquele momento a multidão os pressionou e suas mãos se encontraram por acidente ela deu às pontas dos dedos dele um aperto rápido que parecia invocar não desejo mas afeto ele percebeu que quando se vivia com uma mulher aquela decepção particular devia ser um acontecimento normal e recorrente e uma profunda ternura como ele não havia sentido por ela antes de repente se apoderou dele ele desejou que eles fossem um casal com 10 anos de casamento desejou estar andando pelas ruas com ela como eles faziam naquele exato momento mas abertamente e sem medo falando de trivialidades e comprando quinquilharias para casa desejou acima de tudo que tivessem algum lugar onde pudessem estar sozinhos sem sentir a obrigação de fazer amor toda vez que se encontrassem não foi realmente ali mas em algum momento do dia seguinte que a ideia de alugar o quarto do senhor Sherrington lhe ocorreu quando ele sugeriu a Júlia a ideia ela concordou com uma prontidão inesperada ambos sabiam que era uma loucura era como se estivessem intencionalmente chegando mais perto de seus túmulos enquanto esperava sentado na beirada da cama ele pensou mais uma vez nos porões do ministério do amor era curioso como aquele horror predestinado ia e voltava de sua mente lá estava ele fixado no tempo futuro precedendo a morte de forma tão segura como 99 precede 100 não se podia evitá-la mas talvez se pudesse adiá-la e ainda assim de vez em quando por um ato consciente e voluntário optou-se por encurtar o intervalo antes que acontecesse naquele momento houve um rápido pisar na escada Julia irrompeu pelo quarto ela carregava uma sacola de ferramentas de lona marrom bem grossa como às vezes ele a havia visto carregando de um lado para outro no ministério ele começou a se mover em direção a ela para lhe abraçar mas Julia se desvencilhou até que bem rápido em parte porque ela ainda segurava a bolsa de ferramentas meio segundo disse ela quero mostrar o que eu tenho aqui você trouxe um pouco daquele café Vitória nojento bem que imaginei você pode guardá-lo porque não precisaremos dele olha aqui ela caiu de joelhos abriu a sacola e de lá caíram algumas chaves inglesas e uma chave de fenda que enchia a parte superior da sacola abaixo havia um tanto de pacotes de papel limpo o primeiro pacote que ela passou para o Winston tinha uma textura estranha e ao mesmo tempo ligeiramente familiar era preenchido com algum tipo de material pesado parecido com areia que sedia onde quer que se tocasse isso é açúcar? indagou açúcar de verdade não sacarina açúcar e aqui está um pedaço de pão pão branco de qualidade não aquela coisa nojenta e um potinho de geleia e aqui está uma garrafa de leite mas veja isso aqui é meu verdadeiro orgulho tive que embrulhá-lo um pouco porque mas ela não precisava dizer a ele porque havia feito o embrulho o cheiro já enchia a sala um aroma encorpado e aconchegante que parecia emanar de sua infância mas que ainda se sentia vez ou outra emanando de algum lugar antes de as portas se fecharem ou se difundindo misteriosamente por uma rua cheia de gente possível de ser sentido por um breve instante e depois nunca mais é café murmurou ele café de verdade é café do partido interno há um quilo inteiro aqui disse Júlia como você conseguiu pegar todas essas coisas veio tudo do partido interno não há nada que aqueles porcos não tenham nada mas é claro que garçons criados e pessoas furtam coisas e olha eu também trouxe um pacote de chá Winston se agachara ao lado dela ele rasgou um canto do pacote é chá de verdade não folhas de amoreira há muito chá circulando no momento eles invadiram a Índia ou algo assim disse ela vagamente mas ouça querido eu quero que você se vire por três minutos vá e sente-se do outro lado da cama não se aproxime muito da janela e não olhe até que eu lhe diga Winston olhou abstraído através da cortina de musselina no pátio a mulher de braços avermelhados ainda marchava de um lado para o outro entre o tanque e o varal ela tirou mais dois prendedores da boca e cantou com um sentimento profundo eles dizem que o tempo cura todas as coisas eles dizem que você sempre pode esquecer mas os sorrisos e as lágrimas ao longo dos anos machucam meu coração parecia que ela conhecia de cor toda aquela besteira de canção sua voz flutuava para cima com o ar doce do verão muito afinada carregada de uma espécie de melancolia feliz a sensação era de que a mulher ficaria perfeitamente satisfeita se a noite de junho fosse interminável e o fornecimento de roupas inesgotável para permanecer por lá por mil anos pendurando fraldas e cantando as neiras ocorreu de súbito a Winston o fato curioso de que ele nunca ouvira um membro do partido cantar sozinho e espontaneamente já que soaria um pouco não ortodoxo uma excentricidade perigosa como falar consigo mesmo talvez fosse apenas quando as pessoas atingiam a linha da fome que elas tinham algo para cantar você pode se virar agora chamou Júlia ele se virou e por um segundo quase não a reconheceu porque o que ele realmente esperava era vê-la nua mas ela não estava nua toda a transformação fora muito mais surpreendente Júlia havia se maquiado era bem provável que ela havia entrado em alguma loja no bairro do proletariado para comprar um estojo completo de maquiagem os lábios dela eram de um vermelho intenso as pochechas rosadas o nariz coberto com pó havia até mesmo algo sob os olhos para acendê-los mais a maquiagem não estava tão bem feita mas a exigência de um instinto em tais assuntos não era alta ele nunca havia visto ou imaginado uma mulher do partido maquiada a melhora na aparência de Júlia foi surpreendente com apenas alguns toques de cor nos lugares certos ela se tornara não apenas muito mais bonita mas acima de tudo muito mais feminina o cabelo curto e o macacão de menino apenas acrescentavam ao efeito enquanto ele a tomava em seus braços um cheiro de violetas sintéticas inundou as narinas de Winston ele se lembrou da meia escuridão da cozinha do porão e da boca cavernosa daquela mulher era o mesmo perfume que ela usava mas no momento isso não parecia fazer diferença perfume também exclamou ele sim querido perfume também e você sabe o que eu vou fazer na próxima vez vou conseguir um vestido de verdade em algum lugar e vou usá-lo em vez dessas malditas calças vou vestir meias calças de seda e sapatos de salto neste quarto eu vou ser uma mulher não uma camarada do partido eles se despiram e se deitaram na enorme cama de mogno era a primeira vez que Winston se despia por inteiro na presença de Julia até aquele momento ele se envergonhara demais de seu corpo pálido e magro com as veias varicosas destacando-se em suas panturrilhas e a mancha descolorida sobre seu tornozelo não havia lençóis mas o cobertor sobre o qual eles se deitaram era puído e macio e o tamanho e a elasticidade da cama surpreendia a ambos com certeza está cheia de percevejos mas quem se importa disse Julia não se via uma cama de casal naqueles dias exceto nas casas dos proletários Winston dormira em uma vez ou outra durante a infância ao contrário de Julia que nunca havia deitado em uma até onde ela se lembrava de maneira breve eles dormiram por um tempo quando Winston acordou os ponteiros do relógio haviam mudado para quase nove da noite ele não se mexeu porque Julia dormia com a cabeça apoiada na culfatura do braço dele a maior parte da maquiagem se esparramara sobre o rosto dela ou sobre o travesseiro comprido mas uma mancha suave de rouge ainda trazia à tona a beleza da maçã do rosto um raio amarelado do sol que se punha caiu sobre o pé da cama e iluminou a lareira onde a água na panela estava fervendo bem rápido no quintal a mulher havia parado de cantar mas os gritos fracos das crianças vindos da rua inundavam o quarto ele se perguntava vagamente se no passado abolido for uma experiência normal deitar-se na cama daquele jeito no fresco de uma noite de verão um homem e uma mulher despidos fazendo amor quando quisessem falando do que bem entendessem não sentindo impulso algum para se levantar apenas deitados lá ouvindo sons calmos do lado de fora com certeza nunca houver um momento em que tudo aquilo fosse comum Júlia acordou esfregou os olhos e se apoiou nos cotovelos para olhar para o fogão a óleo metade da água já evaporou disse ela vou me levantar e fazer café em outro momento temos uma hora a que horas eles cortam as luzes onde você mora 23 e 30 no albergue é às 23 mas você tem que chegar mais cedo do que isso porque ei saia seu animal imundo de repente ela se torceu na cama pegou um sapato do chão e o atirou em direção ao canto com uma sacudidela infantil do braço exatamente como ele havia visto lançar o dicionário em Goldstein naquela manhã durante os dois minutos de ódio mas o que foi isso disse ele surpreso um rato eu o vi botando o nariz horrendo para fora do rodapé há um buraco lá dele um bom susto de qualquer forma ratos murmurou Winston neste quarto eles estão por toda a parte disse Júlia indiferente enquanto se deitava novamente até mesmo na cozinha do albergue algumas partes de Londres estão repletas deles você sabia que eles atacam crianças sim atacam por essas ruas afora as mulheres não ousam deixar os bebês sozinhos por dois minutos são os grandalhões marrons que atacam e o mais desagradável é que esse selvagem sempre não continue clamou Winston com os olhos bem fechados meu querido você está bastante pálido o que houve eles enojam você de todos os horrores do mundo um rato ela se apertou contra o Winston e se enrolou ao redor dele como se quisesse tranquilizá-lo com o calor do próprio corpo ele não reabriu os olhos de imediato por vários momentos ele tivera a sensação de estar de volta a um pesadelo que se repetia de tempos em tempos ao longo de sua vida era sempre muito parecido ele estava diante de um muro de escuridão e do outro lado dele havia algo insuportável algo terrível demais para ser enfrentado no sonho seu sentimento mais profundo era sempre de auto-engano porque ele sabia de fato o que estava por trás daquele muro com um esforço mortal como arrancar um pedaço do próprio cérebro ele poderia até mesmo ter descoberto o que era ele sempre acordava sem descobrir mas de alguma forma estava ligado ao que Júlia dizia quando ele a cortou me desculpe disse ele não é nada eu não gosto de ratos só isso não se preocupe querido esses animais imundos não vão ficar por aqui vou tapar o buraco com um pouco de tecido antes de irmos e da próxima vez que viermos aqui vou fechá-lo direito com um pouco de gesso tão logo o pânico momentâneo e obscuro já quase caía no esquecimento sentindo-se ligeiramente envergonhado ele se sentou contra a cabeceira da cama Júlia desceu vestiu o macacão e fez o café o cheiro que subia da caçarola era tão poderoso e marcante que eles precisaram fechar a janela para que ninguém mais percebesse e se tornasse inquisitivo o que era ainda melhor do que o sabor do café era a textura sedosa conferida a ele pelo açúcar uma coisa que o Winston quase esquecera depois de anos de sacarina com uma mão no bolso e um pedaço de pão com geleia na outra Júlia perambulava pela sala olhando indiferente para a estante de livros mencionando a melhor maneira de reparar a mesa dobrável mergulhando na poltrona puída para ver se era confortável e examinando o absurdo relógio de doze horas com uma espécie de entretenimento tolerável ela levou o peso de papel de vidro até a cama para olhar por uma luz melhor Winston retirou o objeto da mão dela fascinado como sempre pelo aspecto suave e brilhante como água da chuva o que você acha que é isso perguntou Júlia acho que não é nada quero dizer acho que nunca foi usado é disso que eu gosto é um pequeno pedaço de história que eles se esqueceram de alterar é uma mensagem de cem anos atrás se alguém soubesse como lê-la e aquela foto ali ela acenou com a cabeça para a gravura na parede oposta teria cem anos de idade mais duzentos ouso dizer não se pode dizer é impossível descobrir a idade de qualquer coisa hoje em dia ela foi dar uma olhada aqui foi onde aquele animal botou o nariz para fora disse ela chutando o rodapé logo abaixo da foto o que é esse local já o vi antes em algum lugar é uma igreja ou pelo menos costumava ser São Clemente dos Dinamarqueses era o seu nome o pedaço de rima que o senhor Sherrington o ensinara voltou à mente e ele acrescentou meio nostálgico nem bagos nem semente soam os sinos da São Clemente para seu espanto para seu espanto Júlia emendou e três vinténs para mim soam os sinos da São Martim e quando você me pagará o valor total soam os sinos do tribunal não me lembro como continua mas de qualquer forma me lembro que acaba assim aí vem uma vela te guiar até a mesa aí vem um cutelo cortar sua cabeça era como as duas metades de uma assinatura mas deveria haver outra linha após sinos do tribunal talvez pudesse ser desenterrado da memória do senhor Sherrington se lhe fosse devidamente solicitado quem lhe ensinou isso perguntou Winston meu avô ele costumava cantar isso quando eu era uma menina ele foi vaporizado quando eu tinha oito anos de qualquer forma ele desapareceu pergunto-me o que era uma semente acrescentou ela em seguida já os bagos esses eu vi alguns é um nome genérico para qualquer espécie de frutinhos redondo e carnudos eu me lembro das tais sementes disse Winston elas eram comuns até os anos 1950 as pessoas as plantavam na terra para que nascessem plantas frutas enfim aposto que há insetos por trás dessa gravura disse Julia vou dar-lhe uma boa limpada algum dia suponho que esteja quase na hora de irmos embora preciso tirar essa maquiagem que chatice e depois vou tirar o batom do seu rosto por mais alguns minutos Winston permaneceu deitado estava ficando escuro no quarto ele se virou em direção à luz e ficou olhando para o peso de papel de vidro o que era de interesse inesgotável não era o fragmento de coral mas o interior do vidro em si havia tanta profundidade e no entanto era quase tão transparente quanto o ar era como se a superfície do vidro fosse os limites do céu cercando um mundo minúsculo com sua atmosfera completa tinha a sensação de que podia entrar nele e que na verdade estava dentro dele com a cama de mogno a mesa dobrável o relógio a gravura de aço e o próprio peso de papel esse peso de papel era o quarto em que ele estava e o coral era a vida dele e de Júlia fixada em uma espécie de eternidade no coração do cristal 5 Saim havia evaporado em certa manhã ele não aparecera mais no trabalho algumas pessoas descuidadas comentaram acerca de sua ausência no dia seguinte ninguém o mencionou no terceiro dia Winston entrou no vestíbulo do departamento de registros para ver o quadro de avisos um dos avisos trazia uma lista impressa dos membros do comitê de xadrez do qual Saim fizera parte estava quase exatamente como antes nada fora arriscado mas havia um nome a menos era o suficiente Saim deixara de existir ele nunca existira o calor estava insuportável no ministério labiríntico as salas sem janelas e climatizadas mantinham sua temperatura normal mas lá fora as calçadas queimavam os pés e o fedor dos metrôs na hora do rush era um horror os preparativos para a semana do ódio estavam em pleno andamento e os funcionários de todos os ministérios estavam trabalhando horas extras procissões reuniões desfiles militares palestras figuras feitas de cera exibições de filmes programas na teletela tudo tinha que ser organizado standes tinham de ser erguidos efígios construídas slogans cunhados canções escritas boatos plantados fotografias falsificadas a unidade de julia no departamento de ficção parara com a produção de romances e preparava às pressas uma série de panfletos de atrocidades Winston além de seu trabalho regular passava longos períodos todos os dias procurando por arquivos antigos do Times para alterar e embelezar notícias que deveriam ser citadas em discursos tarde da noite quando multidões de proletários bagunceiros vagueavam pelas ruas a cidade tinha um ar curiosamente febril os mísseis caíam com mais frequência do que nunca e às vezes ao longe havia enormes explosões que ninguém podia explicar e sobre as quais havia rumores insanos a nova música que seria o tema da semana do ódio a canção do ódio como era chamada já havia sido composta as teletelas a tocavam sem interrupções o ritmo selvagem como um latido não podia ser chamado exatamente de música mas se assemelhava ao bater de um tambor era cantada por centenas de vozes ao som do marchar de pés era aterrorizante os proletários gostaram dela e nas ruas à meia-noite competia com a ainda popular era apenas uma fantasia sem esperança as crianças dos parsons a entoavam todas as horas da noite e do dia insuportavelmente por meio de um instrumento feito de um pente e um pedaço de papel higiênico as noites de Winston estavam mais ocupadas do que nunca esquadrões de voluntários organizadas por parsons preparavam a rua para a semana do ódio costurando faixas pintando pôsteres erguendo bandeiras nos telhados e colocando perigosamente arames atravessados rua afora como suporte para bandeirolas parsons se gabava de que só as mansões Victory exibiriam quatrocentos metros de bandeirolas ele se sentia em casa e estava tão feliz quanto uma criança o calor e o trabalho manual tinham até lhe dado um pretexto para voltar aos calções e a camisas abertas à noite ele estava em toda parte ao mesmo tempo empurrando puxando serrando martelando improvisando animando a todos com exortações amigáveis e exalando de cada poro de seu corpo o que parecia uma fonte inesgotável de suor com um odor acre um novo cartaz aparecera de repente em toda Londres não tinha legenda trazia apenas a figura monstruosa de um soldado eurasiático de três ou quatro metros de altura avançando com o rosto mongol sem expressão e enormes botas uma submetralhadora apontada a partir de seu quadril de qualquer ângulo que você olhasse para o cartaz a ponta da arma ampliada pela proximidade parecia apontar diretamente para qualquer pessoa que estivesse observando o cartaz fora pregado em cada espaço vazio de cada parede superando em número até mesmo os retratos do grande irmão os proletários normalmente apáticos sobre a guerra estavam sendo lançados em um de seus frenesias periódicos de patriotismo como se fosse uma tentativa de entrar no clima geral os mísseis passaram a matar um número maior de pessoas do que o habitual um caiu em um cinema lotado em Stepney soterrando várias centenas de vítimas entre as ruínas toda a população do bairro compareceu a um longo funeral que durou horas e foi na verdade uma reunião de indignação outra bomba caiu sobre um terreno baldio que era usado como parque infantil e várias dezenas de crianças explodiram em pedaços houve outras manifestações de raiva Gonstan foi queimado na efígie centenas de cópias do cartaz do soldado eurasiático foram arrancadas e jogadas as chamas e várias lojas foram saqueadas no tumulto então se espalhou um rumor de que espiões estavam manejando os mísseis por meio de ondas sem fio e um casal de idosos suspeitos de serem estrangeiros teve a casa incendiada e morreu por asfixia no quarto sobre a loja do senhor Sherrington quando conseguiram chegar lá Julia e Winston deitaram-se lado a lado em uma cama sem lençóis sob a janela aberta nus por conta do calor o rato nunca voltara mas os insetos se multiplicaram horrivelmente com o calor isso não parecia importar sujo ou limpo o quarto era o paraíso assim que chegavam eles salpicavam tudo com pimenta comprada no mercado clandestino arrancavam as roupas e faziam amor em meio ao suor dos corpos depois adormeciam e acordavam para descobrir que os insetos se reuniram e estavam se amontoando para o contra-ataque quatro cinco seis eles se encontraram sete vezes durante o mês de junho Winston abandonara o hábito de beberginha a qualquer hora a necessidade de tal escape parecia ter desaparecido ele engordara a úlcera varicosa diminuíra deixando apenas uma mancha marrom na pele acima do tornozelo e as crises de tosse do início da manhã cessaram o viver não era mais intolerável ele não tinha mais nenhum impulso de fazer caretas contra a teletela ou gritar palavrões a plenos pulmões agora que eles tinham um esconderijo seguro quase um lar não parecia tão difícil de suportar o fato de que não podiam se encontrar com frequência e nem por longas horas de cada vez o que importava era que o quarto sobre a loja de sucata deveria existir saber que estava ali enviolado era quase o mesmo que estar nele o quarto era um mundo um bolso do passado onde animais extintos podiam caminhar o senhor Sherrington pensava Winston era outro animal extinto eles costumavam conversar por alguns minutos a caminho do andar de cima o velho parecia raramente ou nunca sair de casa e por outro lado quase não tinha clientes ele existia quase como um fantasma perambulando pela loja minúscula e escura e por uma cozinha ainda menor onde preparava suas refeições e que continha entre outras coisas um gramofone incrivelmente antigo com uma enorme corneta o senhor Sherrington parecia contente com a oportunidade de conversar vagando por entre o estoque inútil com o longo nariz óculos grossos e ombros arqueados debaixo do casaco de veludo ele quase sempre demonstrava o ar de ser um colecionador e não um comerciante com uma espécie de entusiasmo sutil ele dedilhava um ou outro pedaço de sucata uma rolha de porcelana a tampa pintada de uma caixa de rapé quebrada um medalhão com um fio de cabelo de algum bebê morto há muito tempo nunca pedia que Winston os comprasse apenas que os admirasse falar com ele era como ouvir o tilintar de uma caixa de música desgastada ele conseguira puxar do fundo de sua memória mais alguns fragmentos de rimas esquecidas havia uma sobre vinte e quatro meuros outra sobre uma vaca com um chifre enrugado e outra sobre a morte do pobre Cockrobin ocorreu-me que você poderia se interessar dizia o senhor Charrington com uma risada depreciativa sempre que se lembrava de um novo fragmento mas ele nunca era capaz de se lembrar de mais do que algumas linhas de qualquer rima Winston e Julia sabiam isso nunca cessava em suas mentes de qualquer forma que o que estava acontecendo naquele momento não poderia durar muito havia momentos em que o fato da morte iminente parecia tão palpável quanto a cama em que se deitavam e eles se apegavam a uma espécie de sensualidade desesperada com uma alma condenada agarrando-se ao seu último lampejo de prazer quando o relógio está a cinco minutos de bater mas também havia momentos em que eles tinham a ilusão não apenas de segurança mas de permanência enquanto estivessem de fato naquele quarto ambos sentiam nenhum mal lhes poderia acontecer chegar lá era difícil e perigoso mas o lugar em si era um santuário era como quando Winston olhara para o coração do peso de papel com a sensação de que seria possível entrar naquele mundo vítreo e que uma vez dentro dele o tempo poderia ser congelado muitas vezes se entregavam a devaneios de fuga a sorte deles permaneceria para sempre e eles continuariam sua intriga assim mesmo durante o resto de suas vidas naturais ou Catherine morreria e por manobras sutis Winston e Julia conseguiriam se casar ou eles cometeriam suicídio juntos ou desapareceriam mudariam de aparência para passar despercebidos aprenderiam a falar um sotaque proletário conseguiriam emprego em uma fábrica e viveriam sem ser detectados em uma área isolada tudo isso era um disparate como ambos sabiam na realidade não havia como escapar mesmo o único plano que era praticável o suicídio eles não tinham a intenção de executar aguentar dia a dia semana a semana sobrevivendo em um presente que não tinha futuro parecia um instinto inconquistável assim como os pulmões sempre atrairão o próximo suspiro enquanto houver ar disponível às vezes também falavam em se rebelar ativamente contra o partido mas sem a noção de como dar o primeiro passo mesmo que a fabulosa confraria fosse uma realidade ainda existia a dificuldade de encontrar o caminho até ela Winston falou a Julia acerca da estranha intimidade que existia ou parecia existir entre ele e O'Brien e do impulso que às vezes sentia simplesmente por estar na presença dele de anunciar que ele Winston era o inimigo do partido e exigia sua ajuda curiosamente isso não pareceu a ela uma coisa precipitada e impossível de fazer ela estava acostumada a julgar as pessoas por seus rostos e lhe parecia natural que o Winston acreditasse que O'Brien era digno de confiança com apenas um olhar além disso ela dava como certo que todos ou quase todos odiavam o partido em segredo e que quebrariam as regras se achassem seguro fazê-lo mas ela se recusou a acreditar que existia ou poderia existir uma oposição ampla e organizada as histórias sobre Goldstein e seu exército clandestino disse ela eram simplesmente um monte de besteiras que o partido inventara para seus próprios propósitos e no qual você tinha que fingir acreditar incontáveis vezes em comícios do partido e manifestações espontâneas ela gritara a plenos pulmões pela execução de pessoas cujos nomes ela nunca havia ouvido e em cujos supostos crimes ela não tinha a mínima crença quando os julgamentos públicos ocorriam ela assumia seu posto nos destacamentos da Liga da Juventude que rodeava os tribunais de manhã e de noite cantando em intervalos morte aos traidores durante os dois minutos de ódio ela sempre superou todos os outros ao gritar insultos a Goldstein no entanto ela tinha apenas a mais vaga ideia de quem era Goldstein e que doutrinas ele representava ela crescera desde a revolução e era muito jovem para lembrar as batalhas ideológicas dos anos 1950 e 1960 uma coisa com um movimento político independente estava fora de sua imaginação em todo o caso o partido era invencível ele sempre existiria e seria sempre o mesmo você só poderia se rebelar contra ele por desobediência secreta ou no máximo por atos isolados de violência como matar alguém ou explodir algo em alguns aspectos ela era muito mais aguçada do que Winston e muito menos susceptível à propaganda do partido uma vez quando ele por algum motivo mencionou a guerra contra a Eurásia ela o pegou de surpresa ao dizer casualmente que em sua opinião a guerra não era verdadeira os mísseis que caíam todos os dias sobre Londres provavelmente eram disparados pelo próprio governo da Oceania só para manter as pessoas assustadas era uma ideia que nunca ocorrera a Winston de verdade ela também o fez sentir uma espécie de inveja ao dizer-lhe que durante os dois minutos de ódio sua maior dificuldade era evitar uma crise de riso no entanto ela só questionava os ensinamentos do partido quando eles de alguma forma diziam respeito à sua própria vida muitas vezes ela estava pronta para aceitar a mitologia oficial apenas porque a diferença entre a verdade e a mentira não parecia importante para ela acreditava por exemplo pelo que aprendeu na escola que o partido inventara os aviões em seus próprios tempos de escola Winston lembrava no final dos anos 1950 que era apenas o helicóptero que o partido afirmava ter inventado uma dúzia de anos depois quando Julia estava na escola o avião já era uma invenção desse mais uma geração e estaria clamando para si o motor a vapor quando Winston contou a Julia que os aviões já existiam antes de ele mesmo ter nascido e muito antes da revolução o fato pareceu-lhe bastante desinteressante afinal de contas qual era a importância de saber quem havia inventado os aviões outro choque foi quando ele descobriu por meio de alguma observação casual que ela não se lembrava de que a Oceania quatro anos atrás estava em guerra com a Lestásia e em paz com a Eurásia era verdade que ela considerava toda a guerra uma farsa mas aparentemente ela nem sequer havia notado que o nome do inimigo era o outro pensei que sempre estivemos em guerra com a Eurásia disse ela vagamente tudo isso assustou um pouco a invenção dos aviões datava muito antes do nascimento de Julia mas a mudança na guerra acontecer apenas quatro anos atrás bem depois que ela era adulta ele discutiu com ela cerca disso talvez durante uns 15 minutos no final ele conseguiu fazer com que ela se lembrasse de maneira bem vaga de que em algum momento a Lestásia e não a Eurásia fora o inimigo mas a questão ainda lhe parecia sem importância quem se importa disse ela sem paciência é sempre uma guerra maldita atrás da outra e é tudo mentira de qualquer forma às vezes ele falava acerca do departamento de registros e das falsificações descaradas que lá cometia tais coisas não pareciam horrorizá-la ela não sentia o abismo se abrir sobre seus pés ao pensar que mentiras se tornavam verdades ele contou-lhe a história de Jones Aronson e Rutherford e do pedaço de papel que uma vez ele tivera em mãos por um momento nada disso causou muita impressão nela no início de fato ela não conseguia entender o objetivo da história eles eram seus amigos indagou não e nem sei quem eram eles eram membros do partido interno além disso eles eram homens muito mais velhos do que eu pertenciam aos tempos remotos antes da revolução eu mal os conhecia de vista então por que se preocupar as pessoas são mortas o tempo todo não são ele tentou fazê-la entender esse foi um caso excepcional não foi apenas uma questão de alguém ser morto você percebe que o passado a partir de ontem foi realmente abolido se o passado sobrevive de alguma forma ele se encontra em alguns poucos objetos sólidos sem identificação como aquele pedaço de vidro ali literalmente já sabemos quase nada acerca da revolução e dos anos antes dessa cada registro foi destruído ou falsificado cada livro reescrito cada quadro repintado cada estátua rua e edifício renomeados cada data alterada e esse processo continua dia a dia minuto a minuto a história parou nada existe exceto um presente infinito no qual o partido está sempre certo eu sei claro que o passado é falsificado mas nunca seria possível para mim prová-lo mesmo quando fui eu mesmo quem fez a falsificação depois que a coisa é feita nenhuma evidência jamais restará a única evidência está dentro de minha própria mente e não sei ao certo se algum outro ser humano compartilha de minhas lembranças apenas nesse caso em toda a minha vida eu possuí provas concretas reais após o evento anos depois de ter acontecido e isso serviu para quê para nada porque eu joguei fora alguns minutos depois mas se a mesma coisa acontecesse hoje eu guardaria a evidência bem eu não guardaria retrucou Júlia estou pronta para correr riscos mas apenas por algo que vale a pena não por fragmentos de notícias antigas o que você poderia ter feito com ele mesmo que o tivesse guardado quase nada talvez mas era uma prova talvez eu plantaria algumas dúvidas aqui e ali supondo que eu ousaria mostrá-la a alguém não imagino que possamos alterar algo em nossa própria vida mas é possível imaginar pequenos grupos de resistência surgindo lá e cá pequenos grupos de pessoas se unindo e crescendo aos poucos e até mesmo abandonando alguns registros para que a próxima geração possa continuar de onde partimos não estou interessada na próxima geração querido estou interessada em nós você é rebelde apenas da cintura para baixo disse Winston ela achou a observação de uma espirituosidade brilhante e o abraçou com deleite ela não tinha o menor interesse nas ramificações da doutrina do partido sempre que Winston começava a falar dos princípios do sócim do duplo pensamento da mutabilidade do passado e da negação da realidade objetiva além dos usos das palavras em nova língua ela se entediava e ficava confusa dizendo que nunca prestava atenção a esse tipo de coisa sabia-se que tudo isso era bobagem então por que se preocupar ela sabia quando torcer e quando vaiar e isso bastava se ele persistisse em falar de tais assuntos ela tinha o desconcertante hábito de cair no sono Júlia era uma daquelas pessoas que conseguiam dormir a qualquer momento e em qualquer posição conversando com ela percebeu como era fácil transparecer ortodoxia enquanto não havia a menor noção do que isso significava de certa forma a visão de mundo do partido se impunha com mais sucesso as pessoas incapazes de compreendê-la elas podiam ser modeladas e aceitar as violações mais flagrantes da realidade porque nunca compreenderam por completo a dimensão do que lhes era exigido e não estavam interessadas o suficiente em eventos públicos para perceber o que estava acontecendo por falta de compreensão eles permaneciam sãos simplesmente engolindo tudo e o que eles engoliam não lhes fazia mal porque não deixava qualquer resíduo para trás da mesma forma que um grão de milho passará sem ser digerido pelo corpo de um pássaro 6 finalmente aconteceram a mensagem esperada havia chegado Winston parecia ter esperado por isso por toda a vida ele caminhava pelo longo corredor do ministério e estava quase no lugar onde Julia deslizara o bilhete na mão dele quando se deu conta de que alguém maior do que ele estava logo atrás a pessoa quem quer que fosse tossiu sutilmente em um claro pretexto para iniciar uma conversa Winston parou abrupto e virou-se era O'Brien finalmente eles estavam frente a frente e parecia que o único impulso de Winston era fugir seu coração batia com ferocidade seria incapaz de falar O'Brien no entanto continuou em frente no mesmo ritmo pousando brevemente uma mão amiga no braço de Winston de modo que os dois passaram a caminhar lado a lado ele começou a falar com a peculiar cortesia rude que o diferenciava da maioria dos membros do partido interno estava torcendo para ter uma oportunidade de conversarmos disse ele estava lendo um de seus artigos em nove língua no times no outro dia você tem interesse acadêmico em nove língua creio eu Winston havia recuperado parte do autocontrole dificilmente acadêmico respondeu sou apenas um amador não é um assunto que domino nunca tive relação alguma com a construção efetiva da língua mas você escreve com muita elegância observou O'Brien e não é apenas minha opinião eu falava recentemente com um amigo seu que com certeza é um especialista o nome dele me escapou agora mais uma vez o coração de Winston batia dolorosamente é impossível que isso não fosse uma referência a Syme mas Syme não estava apenas morto ele foi abolido era uma despessoa qualquer referência que o identificasse seria perigosa de maneira mortal a observação de O'Brien deveria sem dúvida ser compreendida como um sinal uma palavra código ao compartilhar um pequeno ato de crime de pensamento ele havia transformado os dois em cúmplices continuaram a caminhar vagarosos pelo corredor mas então O'Brien parou com a simpatia curiosa e desarmante que ele sempre era capaz de transparecer em gestos ele rearrumou os óculos no nariz e então continuou o que eu realmente queria dizer era que em seu artigo notei que você usou duas palavras que se tornaram obsoletas há pouco você já viu a décima edição do dicionário de novilingua não respondeu Winston não pensei que já havia sido impresso ainda usamos a nona no departamento de registros a décima edição não deve entrar em circulação por alguns meses creio eu mas algumas cópias antecipadas já foram distribuídas eu mesmo tenho uma talvez seja interessante que você dê uma olhada talvez seja mesmo falou Winston vendo imediatamente para onde isso levaria alguns dos novos desenvolvimentos são bastante engenhosos a redução do número de verbos esse é o ponto que lhe interessará creio eu deixe-me pensar devo enviar-lhe um mensageiro com o dicionário mas receio que sempre esqueço qualquer coisa do tipo talvez você possa ir buscá-lo em meu apartamento em algum momento que seja bom para você espere um instante vou passar-lhe meu endereço eles estavam em frente a uma teletela um pouco distraído O'Brien tocou dois dos bolsos e depois retirou um pequeno caderno de capa de couro e uma caneta tinteiro dourada logo abaixo da teletela em uma posição tal que qualquer um que estivesse observando do outro lado do instrumento poderia ler o que fora escrito ele anotou um endereço arrancou a página e entregou-a para Winston geralmente estou em casa à noite disse ele caso contrário meu criado lhe dará o dicionário ele se foi e deixou Winston com um pedaço de papel em mãos o qual daquela vez não precisaria ser escondido no entanto ele memorizou cuidadosamente o que estava escrito e algumas horas depois descartou no buraco da memória com um monte de outros papéis eles conversaram um com o outro por alguns minutos no máximo havia apenas um significado em todo o ocorrido era uma forma elaborada de passar a Winston o endereço de O'Brien era tudo necessário porque exceto por investigação direta nunca era possível descobrir onde alguém morava não existiam diretórios de qualquer tipo se você quiser me ver é aqui que posso ser encontrado era o que O'Brien dissera a Winston talvez até houvesse uma mensagem escondida em algum lugar no dicionário mas de qualquer forma uma coisa era certa a conspiração com a qual ele sonhara existia e ele havia alcançado o primeiro degrau dela ele sabia que mais cedo ou mais tarde obedeceria a convocação de O'Brien talvez no dia seguinte talvez depois de um longo tempo ele não tinha certeza o que estava em andamento era o desenrolar de um processo que começara há anos o primeiro passo havia sido um pensamento secreto e involuntário o segundo a abertura do diário ele migrara dos pensamentos às palavras e naquele momento das palavras às ações o último passo era algo que aconteceria no ministério do amor ele aceitara o que viria o fim estava no início mas era assustador ou mais precisamente era como o antegosto da morte como estar um pouco menos vivo mesmo enquanto falava com O'Brien quando o significado das palavras havia penetrado em sua mente um calafrio se abatera sobre ele ele teve a sensação de adentrar a umidade de um túmulo e não era muito melhor porque ele sempre soube que o túmulo estava lá e que o esperava 7 Winston despertara com os olhos marejados Julia rolou sonolenta contra ele murmurando algo que poderia ser um qual é o problema eu sonhei ele começou mas parou de repente era complexo demais para ser colocado em palavras havia o sonho em si e havia uma memória ligada a ele que invadira sua mente poucos segundos após o despertar ele deitou-se de olhos fechados ainda encharcados pela atmosfera do sonho era um sonho amplo e luminoso no qual toda a sua vida parecia se estender diante dele como uma paisagem em uma noite de verão depois da chuva tudo ocorrera no interior do peso de papel e a superfície do vidro era a cúpula do céu e dentro da cúpula tudo era inundado por uma clara e suave luz pela qual se podia ver a distâncias intermináveis o sonho também trazia na verdade de certo modo consistia em um gesto feito por sua mãe com os braços e 30 anos depois feito pela mulher judia que ele vira no filme tentando proteger o filho das balas antes que os helicópteros explodissem os dois em pedaços você sabia disse ele que até este momento eu acreditava ter assassinado minha mãe por que você a matou? perguntou Júlia quase adormecida eu não a matei não fisicamente no sonho ele se lembrara do último vislumbre que teve da mãe e pouco antes de despertar um amontoado de pequenos eventos relacionados voltaram era uma lembrança que ele deliberadamente havia expulsado de sua mente durante muitos anos ele não tinha certeza de nada mas era bem provável que tivesse ao menos 10 anos 12 talvez quando aconteceu seu pai havia desaparecido algum tempo antes mas o quão antes ele não era capaz de se lembrar ele se recordava melhor das circunstâncias desconfortáveis e barulhentas da época dos pânicos periódicos acerca de ataques aéreos e dos abrigos nas estações de metrô das pilhas de escombros por toda parte das proclamações ininteligíveis proferidas nas esquinas das gangues de jovens vestindo camisas da mesma cor das enormes filas do lado de fora das padarias do intermitente disparar de metralhadoras à distância acima de tudo do fato de que nunca havia o suficiente para comer ele se lembrava das longas tardes passadas com outros meninos vasculhando lixeiras e pilhas de lixo recolhendo talos de folhas de repolho e cascas de batata às vezes até restos de casca de pão estragado dos quais eles raspavam com cuidado o bolor também se recordava que esperavam pela passagem de caminhões que viajavam por uma determinada rota e transportavam ração para o gado e quando sacudiam devido às más condições da estrada às vezes derrubavam um pouco de bagaço quando seu pai desapareceu sua mãe não demonstrou surpresa ou pesar profundo algum porém uma mudança repentina se abateu sobre ela ela parecia ter ficado completamente sem ânimo era evidente até mesmo para o Winston que ela esperava por algo que tinha certeza que aconteceria ela fazia tudo o necessário cozinhava lavava consertava fazia cama varria o chão limpava a lareira sempre muito devagar e com uma curiosa falta de movimentos supérfluos como um boneco articulado de um artista que se move por conta própria o corpo grande e harmonioso parecia repousar naturalmente na rigidez durante horas a cada vez ela se sentava quase imóvel na cama amamentando a irmã caçula de Winston uma criança pequenininha debilitada muito quieta de dois ou três anos com um rosto simiesco pela magreza muito de vez em quando ela tomava um Winston nos braços e o apertava contra si por um longo tempo sem dizer nada ele estava ciente apesar de sua juventude e egoísmo que aquilo de alguma forma se ligava a coisa nunca mencionada que estava prestes a acontecer ele se lembrou do quarto onde eles moravam um quarto escuro e com cheiro de abafado que parecia mal preenchido por uma cama com uma colcha branca havia um bocal a gás no fogão e uma prateleira onde se guardavam os alimentos e no quintal havia uma pia de cerâmica comunitária para vários quartos ele se lembrava do corpo escultural da mãe debruçando-se sobre o fogão para mexer em algo em uma panela acima de tudo ele se lembrava da fome contínua e das ferozes e sordidas batalhas na hora das refeições ele perguntava lhe com persistência porque não havia mais comida ele gritava e descontava nela toda a raiva até se lembrava dos vários tons da própria voz que começava a amadurecer prematuramente e às vezes soava de uma maneira peculiar ou ele tentava fingir que estava doente no esforço para conseguir mais do que sua parte sua mãe estava sempre disposta a dar-lhe mais do que a parte dele ela tomava como certo que ele o menino deveria ter a maior porção mas por mais que ela lhe desse ele sempre exigia mais a cada refeição ela lhe suplicava para não ser egoísta e para lembrar que a irmãzinha estava doente e também precisava de comida mas de nada adiantava ele tinha cessos de raiva quando ela parava de servi-lo tentava arrancar a panela e a colher das mãos da mãe pegava porções do prato da irmã ele sabia que estava matando as duas de fome mas não conseguia evitar ele até mesmo pensava que lhe era de direito fazê-lo a fome exigente roncando em sua barriga parecia justificá-lo entre as refeições se sua mãe não ficasse de olho ele constantemente tentaria furtar o estoque miserável na prateleira certo dia foi distribuída uma porção de chocolate não ocorria tal distribuição fazia semanas ou meses ele se lembrava muito bem daquele pedacinho precioso de chocolate era uma barra de cerca de 60 gramas para ser dividida entre os três era óbvio que ela deveria ser repartida em três partes iguais de repente como se estivesse ouvindo outra pessoa Winston ouviu a si mesmo exigindo em voz alta que lhe fosse dada a barra inteira mas a mãe lhe disse para não ser ganancioso houve uma longa e irritante discussão que se prolongou com gritos lamentos lágrimas protestos barganhas sua irmãzinha agarrada a mãe com as duas mãos exatamente como um macaquinho sentou-se olhando para ele por cima do ombro da mãe com olhos grandes fogo bris no final a mãe quebrou três quartos do chocolate dando-o para Winston e o outro quarto para a irmã a garotinha pegou-o olhando de forma entorpecida para o pedaço talvez sem saber o que era Winston ficou olhando para ela por um momento então com um súbito e rápido movimento arrancou o pedaço de chocolate da mão da irmã e correu em direção à porta Winston Winston chamou a mãe volte aqui devolva o chocolate para sua irmã ele parou mas não voltou os olhos ansiosos da mãe estavam fixos no rosto dele mesmo naquele momento ela estava pensando na tal coisa ele não sabia o que era que estava prestes a acontecer a garotinha consciente de ter sido roubada começaram um lamento fraco a mãe abraçou a menina e apertou o rostinho contra o próprio peito algo naquele gesto lhe disse que a irmã estava morrendo ele se virou e fugiu pelas escadas com o chocolate derretendo na mão ele nunca mais viu a mãe depois de ter devorado o chocolate ele se sentiu um tanto envergonhado e ficou perambulando pelas ruas por várias horas até que a fome o levou para casa quando ele voltou sua mãe havia desaparecido o que já estava começando a ser comum naquela época nada havia sumido do quarto exceto a mãe e a irmã elas não haviam levado roupa alguma nem mesmo o sobretudo da mãe até então ele não tinha certeza alguma se ela estava morta era perfeitamente possível que ela tivesse sido apenas enviada a um campo de trabalho forçado quanto à irmã ela poderia ter sido mandada como o próprio Winston para uma das colônias de crianças sem teto centros de recuperação como eram chamados que aumentaram como resultado da guerra civil ou poderia ter sido enviada para o campo de trabalho com a mãe ou simplesmente deixada em algum canto para morrer o sonho ainda estava vívido em sua mente em especial o gesto envolvente e protetor do braço em que todo o significado parecia estar contido a mente de Winston voltou a outro sonho de dois meses atrás da mesma maneira como a mãe se sentara na cama encardida coberta pela colcha branca com a menina agarrada a ela ela também se acomodara no navio que afundava bem abaixo de Winston se afogando cada vez mais a cada minuto mas olhando para ele através da água escurecida ele contou para Júlia a história do desaparecimento da mãe sem abrir os olhos ela se virou e se acomodou em uma posição mais confortável eu esperava mesmo que você fosse um porquinho feroz naqueles dias disse ela indistintamente todas as crianças são assim sim mas a questão toda é pela respiração dela era evidente que dormiria de novo ele gostaria de ter continuado a falar da mãe ele não supunha pelo que podia se lembrar que ela tivesse sido uma mulher incomum menos ainda uma mulher inteligente e ainda assim ela possuía uma espécie de nobreza um tipo de pureza simplesmente porque os princípios morais aos quais ela obedecia eram privados seus sentimentos eram seus e não podiam ser alterados por ninguém não lhe teria ocorrido que uma ação ineficaz se tornasse então inútil se você amava alguém você amava e quando você não tinha mais nada para dar você ainda lhe dava amor quando o último chocolate se foi sua mãe abraçara a garotinha não adiantava não mudava nada não produzia mais chocolate não evitava a morte da filha nem a sua própria mas parecia natural que ela o fizesse a mulher refugiada no barco também havia protegido o menino com o braço o que não era mais útil contra as balas do que uma folha de papel uma coisa terrível que o partido fizera foi persuadi-lo de que meros impulsos meros sentimentos não tinham importância ao mesmo tempo em que ele roubava todo o poder sobre o mundo material quando você estava nas mãos do partido o que você sentia ou não o que você fazia ou se privava de fazer não fazia literalmente diferença alguma o que quer que tenha acontecido você desaparecia e nunca mais se ouvia falar nem em você nem em suas ações você foi apagado do curso da história e ainda assim para as pessoas de apenas duas gerações atrás isso não soaria tão importante porque elas não estavam tentando alterar a história elas eram governadas por lealdades privadas que não questionavam o que importava eram as relações individuais e um gesto completamente indefeso um abraço uma lágrima uma palavra dita um moribundo poderia ter valor em si mesmo os proletários de repente ocorreu a Winston permaneceram nessa condição eles não eram leais a um partido a um país ou a uma ideia eles eram leais uns aos outros pela primeira vez em sua vida ele não desprezava os proletários ou pensava neles apenas como uma força inerte que um dia desabrocharia para a vida e regeneraria o mundo eles permaneceram humanos não endureceram por dentro agarraram-se as emoções primitivas que ele mesmo Winston teve que reaprender por esforço consciente e ao pensar nisso ele se lembrou sem aparente relevância como algumas semanas atrás vira uma mão decepada largada na calçada e como a chutara para a sarjeta como se fosse um pé de repolho os proletários é que são seres humanos disse em voz alta não nós por que não indagou Julia que havia despertado mais uma vez ele pensou por um tempo já lhe ocorreu falou ele que a melhor coisa a fazer seria simplesmente sair daqui antes que seja tarde demais e nunca mais nos vermos de novo sim querido isso já me ocorreu várias vezes mas mesmo assim eu não vou fazer isso temos tido sorte pontuou Winston mas isso não pode durar muito mais você é jovem você parece tranquila e inocente se ficar longe de pessoas como eu poderá permanecer viva por mais 50 anos não eu já pensei em tudo o que você fizer eu faço e nada de ficar tão desanimado eu sou muito boa em permanecer viva podemos ficar juntos por mais 6 meses um ano não há como saber no fim é certo que nos separaremos você percebe o quão completamente sozinhos estaremos quando nos apanharem não haverá nada literalmente nada que um possa fazer pelo outro se eu confessar eles atirarão em você e se eu me recusar a confessar eles atirarão em você do mesmo jeito nada que eu possa fazer ou dizer ou me impedir de dizer vai adiar sua morte nem por 5 minutos nenhum de nós saberá nem sequer se o outro está vivo ou morto ficaremos totalmente desprovidos de qualquer tipo de poder a única coisa que importa é que não devemos trair um ao outro embora nem isso faça a mínima diferença se você quer dizer confissão disse Júlia faremos isso com certeza todos sempre confessam não tem como evitar eles o torturam não falo sobre confessar a confissão não é traição o que você diz ou faz não importa apenas os sentimentos importam se eles pudessem me fazer deixar de amá-la essa seria a verdadeira traição ela pensou acerca disso eles não podem fazer isso comentou ela por fim é a única coisa que eles não podem fazer eles podem fazer você dizer qualquer coisa qualquer coisa eles não podem fazer você acreditar nisso eles não podem entrar em você não disse Winston com um pouco mais de esperança isso é bem verdade eles não podem entrar em você se você puder sentir que permanecer um ser humano vale a pena mesmo quando nada mais adiantar você os venceu ele pensou na teletela que nunca parava de ouvir eles podiam espiar noite e dia mas se você mantivesse a calma ainda poderia enganá-los mesmo com toda a esperteza que lhes cabia eles nunca dominaram a chave para descobrir o que outro ser humano estava pensando talvez talvez isso fosse menos verdade quando você estava de fato nas mãos deles não se sabia o que acontecia dentro do ministério do amor mas era possível adivinhar torturas drogas instrumentos delicados que registravam suas reações nervosas desgaste gradual por insônia e solidão e interrogatórios persistentes os fatos em todo caso não podiam ser mantidos em segredo eles poderiam ser rastreados por inquérito poderiam ser arrancados de você por tortura mas se o objetivo não era permanecer vivo mas permanecer humano que diferença fazia eles não poderiam alterar seus sentimentos pois mesmo o que quisesse você mesmo não poderia alterá-los eles poderiam estripar minuciosamente tudo o que você havia feito dito ou pensado mas os sentimentos mais íntimos cujo funcionamento era misterioso mesmo para quem o sentia permaneciam impenetráveis 8 eles conseguiram eles finalmente conseguiram a sala onde estavam de pé tinha uma forma alongada e iluminação suave o volume da teletela estava configurado em um murmúrio baixo e a riqueza do tapete azul escuro dava a impressão de pisar em veludo bem no fim do cômodo O'Brien estava sentado a uma mesa sob uma lâmpada que emanava uma luz esverdeada com uma pilha de papéis em ambos os lados ele não se preocupou em olhar para cima quando o criado mencionou Julia e Winston o coração de Winston batia tão forte que ele duvidava ser capaz de falar eles conseguiram enfim conseguiram era tudo em que ele conseguia pensar foram atos precipitados de ir até lá e pura loucura chegarem juntos embora fosse verdade que eles pegaram caminhos diferentes e só se encontraram à porta de O'Brien mas apenas para entrar em tal lugar era necessário ter bastante coragem era apenas em ocasiões muito raras que se adentrava as moradias dos membros do partido interno ou mesmo os bairros onde moravam toda a atmosfera do enorme bloco de apartamentos a riqueza e a amplitude de tudo os cheiros desconhecidos de boa comida e bom tabaco os elevadores silenciosos incrivelmente rápidos deslizando para cima e para baixo os criados vestidos de branco apressando-se para lá e para cá tudo era intimidante embora Winston tivesse um bom pretexto para ir até lá ele estava aterrorizado a cada passo pelo medo de que um guarda de uniforme preto aparecesse de repente na próxima esquina exigisse seus documentos e ordenasse-lhe que fosse embora o criado de O'Brien no entanto admitira os dois sem demoras ele era um homem pequeno de cabelos escuros e casaco branco com um rosto em forma de diamante completamente sem expressão que poderia ser o de um chinês a passagem pela qual ele os conduziu era suavemente acarpetada com papel de parede em tons de creme e lambrim branco todas limpas de maneira impecável isso também era intimidante Winston não se lembrava de alguma vez ter visto um corredor cujas paredes não estavam sujas pelo contato de corpos O'Brien segurava um pedaço de papel nas mãos e parecia estudá-lo com dedicada atenção seu rosto grosseiro inclinado para baixo ao ponto de se ver a linha do nariz parecia ao mesmo tempo formidável e inteligente durante talvez 20 segundos ele ficou sentado sem se mexer então ele puxou o ditógrafo para si e falou ligeiro um jargão híbrido dos ministérios ele se levantou decididamente da cadeira e foi em direção a eles atravessando o tapete tão macio que não emitia os passos um pouco do ar oficial parecia ter se afastado dele com as palavras em nove língua mas sua expressão estava mais severa que o normal como se ele não tivesse gostado de ser perturbado o terror que Winston já sentia foi de repente tomado por uma avalanche de vergonha convencional parecia-lhe bem possível que ele tivesse apenas cometido um erro estúpido qual evidência ele tinha de fato que O'Brien era algum tipo de conspirador político nada além de um olhar e um único comentário equívoco além disso apenas suas próprias fantasias secretas amparadas em um sonho ele não podia nem mesmo usar o pretexto de que fora pedir emprestado o dicionário porque naquele caso a presença de Julia seria impossível de explicar enquanto O'Brien passava pela teletela um pensamento pareceu lhe atingir ele parou virou-se para o lado e apertou um botão na parede houve um estalido brusco a voz parara de falar Julia proferiu um som sutil uma espécie de gritinho surpreso mesmo no meio de todo o pânico Winston ficou tão espantado que não conseguiu segurar a língua você pode desligá-lo mencionou sim respondeu O'Brien podemos desligá-lo nós temos esse privilégio ele estava parado em frente a eles sua forma sólida se elevava sobre os dois e a expressão em seu rosto ainda era indecifrável ele esperou com um ar meio austero que Winston começasse a falar mas acerca de que mesmo naquele momento era bem concebível que ele era apenas um homem ocupado se perguntando irritado porque havia sido interrompido ninguém falou após a teletela ser desligada a sala caíra em um silêncio mortal os segundos se passavam tão devagar com dificuldade Winston continuou a manter os olhos fixos nos de O'Brien então de repente o rosto severo se rompeu no que poderia ser o começo de um sorriso com seu gesto característico O'Brien rearrumou os óculos no nariz devo falar ou você vai falar perguntou ele eu falo respondeu Winston prontamente essa coisa está realmente desligada sim está tudo desligado estamos sozinhos nós viemos aqui porque ele fez uma pausa percebendo pela primeira vez como seus próprios motivos não eram definidos já que ele na realidade não sabia que tipo de ajuda esperava de O'Brien não foi fácil dizer porque ele for até lá ele prosseguiu consciente de que o que dizia deveria estar soando idiota e pretencioso acreditamos que exista algum tipo de conspiração algum tipo de organização secreta trabalhando contra o partido e que você esteja envolvido nisso queremos nos unir a ela e trabalhar para ela somos inimigos do partido não acreditamos nos princípios do só sim somos criminosos do pensamento também somos adúlteros estou dizendo isso porque queremos nos colocar a sua mercê se você quiser que nos incriminemos de qualquer outra forma estamos prontos ele parou e olhou por cima do ombro com a sensação de que a porta se abrira estava certo o criado miúdo de cara amarela entrara sem bater Winston viu que ele carregava uma bandeja com um decantador e taças Martin é um de nós pontuou o Brian impassível traga as bebidas para cá Martin coloque-as na mesa redonda temos cadeiras suficientes então vamos nos sentar para conversarmos mais confortavelmente trago uma cadeira para você Martin vamos tratar de negócios você pode deixar de ser um criado durante os próximos dez minutos o homenzinho sentou-se à vontade ainda com o ar de criado de um serviçal desfrutando de um privilégio Winston o observou pelo canto de olho percebeu que durante toda a vida o homem desempenhava um papel sentindo que era perigoso deixar de lado a personalidade assumida mesmo que por um momento O'Brien pegou o decantador pelo gargalo e encheu as taças com um líquido vermelho escuro que despertou em Winston lembranças distantes de algo visto muito tempo atrás em uma parede ou em um depósito uma grande garrafa composta de luzes elétricas que pareciam se mover para cima e para baixo e despejar o conteúdo em um copo visto de cima o material parecia quase negro mas no decantador brilhava como um rubi tinha um aroma agridoce ele viu Julia pegar a própria taça e cheirá-la com uma curiosidade sincera chama-se vinho observou O'Brien com um leve sorriso você com certeza leu acerca disso em livros não tenho dúvida creio que não chegue muito ao partido externo creio o rosto de O'Brien voltou ao ar solene e ele ergueu a taça acho que é apropriado que comecemos por brindar saúde ao nosso líder a Emmanuel Goldstein Winston pegou a taça com uma certa ânsia o vinho o vinho era algo com o qual ele havia apenas sonhado e lido acerca como o peso de papel de vidro ou as rimas meio lembradas do senhor Sherrington ele pertencia ao passado desaparecido e romântico o tempo antigo como ele gostava de chamá-lo nos mais secretos pensamentos por alguma razão ele sempre pensou no vinho como sendo um sabor intensamente doce como o de geleia de amora e um efeito inebriante imediato na verdade quando ele bebeu o vinho a coisa toda foi claramente decepcionante a verdade é que depois de anos bebendo gin ele mal conseguia saboreá-lo ele colocou a taça vazia na mesa então existe uma pessoa como Goldstein indagou ele sim existe tal pessoa e ele está vivo onde eu não sei e a conspiração e a organização é real? não é simplesmente uma invenção da polícia do pensamento? não é real a confraria chamamos assim você nunca aprenderá muito mais acerca da confraria além de que ela existe e você pertence a ela voltarei a isso em breve ele olhou para o relógio de pulso é insensato até mesmo para os membros do partido interno que a teletela seja desligada por mais de meia hora vocês não deveriam ter vindo aqui juntos e terão que sair separados você camarada mencionou ele para a Júlia em um gesto cortês sairá primeiro temos cerca de 20 minutos ao todo você vai entender que devo começar fazendo-lhe algumas perguntas em termos gerais o que você está disposto a fazer? qualquer coisa que esteja ao nosso alcance disse Winston O'Brien havia se virado um tanto na cadeira de modo que estava diante de Winston ele quase ignorou Júlia parecendo tomar por certo que o Winston falaria por ela por um momento O'Brien fechou os olhos ele começou a fazer perguntas com uma voz baixa e sem expressão como se isso fosse uma rotina uma espécie de catecismo cuja maioria das respostas já era conhecida por ele vocês estão preparados para dar suas vidas sim vocês estão preparados para cometer assassinato sim cometer atos de sabotagem que podem causar a morte de centenas de pessoas inocentes sim trair seu país em benefício de potências estrangeiras sim vocês estão preparados para trapacear forjar chantagear corromper a mente das crianças distribuir drogas viciantes de qualquer tipo incentivar a prostituição disseminar doenças venéreas fazer qualquer coisa que possa causar desmoralização e enfraquecer o poder do partido sim se por exemplo de alguma forma for de nosso interesse jogar ácido sulfúrico no rosto de uma criança vocês estão preparados para fazer isso sim vocês estão preparados para perder suas identidades e viver o resto da vida como um garçom ou trabalhador portuário sim vocês estão preparados para cometer suicídio se e quando lhes ordenarmos que o faça sim vocês estão preparados vocês dois para se separarem e nunca mais se verem de novo não interrompeu Julia pareceu ao Winston que muito tempo se passou antes de ele responder por um momento ele pareceu até mesmo ter sido privado do poder da fala sua língua trabalhava sem som formando as sílabas de uma palavra depois de outra e de novo e de novo até que falasse ele não sabia qual palavra diria não respondeu então você fez bem em me dizer falou o Brian é necessário que saibamos tudo ele se voltou para Julia e disse com um tom um pouco mais expressivo você entende que mesmo que ele sobreviva pode ser como uma pessoa diferente talvez sejamos obrigados a dar-lhe uma nova identidade o rosto os movimentos a forma das mãos a cor do cabelo mesmo a voz dele seria diferente e pode ser que você mesma se torne uma pessoa diferente nossos cirurgiões podem modificar as pessoas a ponto de se tornarem irreconhecíveis às vezes isso é necessário às vezes até amputamos um membro Winston não conseguiu deixar de olhar mais uma vez para o rosto com feições mongóis de Martin não havia cicatrizes aparentes Julia empalidecera mais de modo que sua sarda se destacaram mas ela enfrentou O'Brien corajosamente murmurando algo que parecia ser um consentimento ótimo então está resolvido havia uma caixa de cigarros prateada sobre a mesa com um ar bastante distraído O'Brien empurrou-os em direção aos outros pegando um ele mesmo depois se levantou e começou a andar a passos lentos de um lado para o outro como se pudesse pensar melhor em pé eram cigarros muito bons muito espessos e bem embalados com um papel de toque sedoso e desconhecido O'Brien olhou mais uma vez para o relógio de pulso é melhor você voltar para a copa Martin observou dentro de 15 minutos ligarei a teletela deu uma boa olhada nos rostos destes camaradas antes de ir Você vai vê-los de novo Eu talvez não Exatamente como fizeram na entrada os olhos escuros do homenzinho cintilaram sobre seus rostos Não havia um traço de simpatia em seus gestos Ele estava memorizando a aparência deles mas não havia interesse algum por eles ou parecia não haver Ocorreu ao Winston que um rosto sintético era talvez incapaz de mudar de expressão Sem falar ou fazer qualquer tipo de saudação Martin saiu fechando a porta atrás dele em silêncio O'Brien andava para cima e para baixo com uma mão no bolso do macacão preto e a outra segurando o cigarro Vocês entendem disse ele que estarão lutando no escuro Vocês estarão sempre na escuridão receberão ordens e as obedecerão sem saber porquê Mais tarde eu lhes enviarei um livro por meio do qual aprenderão a verdadeira natureza da sociedade em que vivemos e a estratégia pela qual a destruiremos Depois de lerem o livro vocês serão membros integrais da confraria Mas entre os objetivos gerais pelos quais estamos lutando e as tarefas imediatas do momento vocês nunca saberão de nada Eu lhes digo que a confraria existe mas não posso lhes dizer se ela conta com 100 membros ou 10 milhões Com as informações que daremos nem conseguirão afirmar se o número chega ou não a uma dúzia de membros Vocês terão três ou quatro contatos que serão renovados de tempos em tempos à medida que desaparecerem Como este foi o primeiro contato ele será preservado Quando receberem as ordens elas virão de mim Se acharmos necessário nos comunicarmos com vocês isso será feito pelo Martin Quando vocês forem finalmente pegos vocês confessarão Isso é inevitável Mas terão muito pouco a confessar além das suas próprias ações Vocês não serão capazes de trair mais do que um punhado de pessoas sem importância Provavelmente nem mesmo me trairão porque até lá posso estar morto ou terei me tornado uma pessoa diferente com um rosto diferente Ele continuou a se mover de um lado para o outro no tapete macio Apesar da grandeza do corpo havia uma graça aparente em seus movimentos que estava presente até mesmo no gesto com o qual ele enfiava a mão no bolso ou manipulava um cigarro Mais do que de força ele dava impressão de confiança e de compreensão com um toque de ironia Por mais sincero que fosse ele não tinha nada do pensamento simplório que pertence a um fanático Quando falava de assassinato suicídio doença venérea membros amputados e rostos alterados era com o que de zombaria Isso é inevitável sua voz parecia dizer Isso é o que temos que fazer sem vacilar Mas não é isso que devemos fazer quando valer a pena viver de novo Uma onda de admiração quase de adoração correu de Winston em direção a O'Brien No momento ele havia esquecido a figura sombria de Goldstein Quando se olhava para os ombros poderosos de O'Brien e para seu rosto sincero tão feio e ao mesmo tempo tão civilizado era impossível acreditar que ele pudesse ser derrotado Não havia estratagema algum para o qual ele não fosse páreo nenhum perigo que ele não pudesse prever Até mesmo Julia parecia estar impressionada Ela deixara o cigarro apagar e escutava bastante atenta O'Brien continuou Vocês provavelmente ouviram rumores sobre a existência da confraria Sem dúvida criaram um cenário em torno dela Vocês imaginaram é bem provável um enorme submundo de conspiradores encontrando-se secretamente em porões rabiscando mensagens nas paredes reconhecendo uns aos outros por palavras-códigos ou por gestos especiais das mãos Nada disso existe Os membros da confraria não tem como se reconhecerem uns aos outros e é impossível para qualquer membro estar ciente da identidade de mais do que uns poucos outros O próprio Goldstein se caísse nas mãos da polícia do pensamento não poderia lhes dar uma lista completa de membros ou qualquer informação que os levasse a uma lista completa Tal lista não existe A confraria não pode ser dizimada porque não é uma organização comum Nada a mantém unida exceto a ideia de que é indestrutível Vocês nunca terão nada que a sustente exceto a ideia Vocês não terão camaradagem alguma nem incentivo Quando finalmente forem pegos não haverá uma ajuda que seja Nós nunca ajudamos nossos membros No máximo quando é de extrema necessidade que alguém seja silenciado ocasionalmente conseguimos contrabandear uma lâmina de barbear para a cela de um prisioneiro Vocês terão que se acostumar a viver sem resultados e sem esperança Trabalharão por um tempo serão pegos confessarão e então morrerão Esses são os únicos resultados que vocês presenciarão Não há nenhuma possibilidade de que qualquer mudança perceptível aconteça dentro de nossa própria vida Nós somos os mortos Nossa única vida verdadeira está no futuro Participaremos dela como punhados de pó e lascas de osso Mas quão distante esse futuro pode estar não há como saber Pode demorar mil anos No momento nada é possível exceto estender pouco a pouco o alcance da sanidade Não podemos agir em conjunto Só podemos difundir nosso conhecimento de indivíduo para indivíduo geração após geração Diante da polícia do pensamento não há outra maneira Ele parou e olhou pela terceira vez para o relógio de pulso Está quase na hora de você partir camarada Disse ele a Júlia Espere O decantador ainda está meio cheio Ele encheu as taças levantando a sua pela haste O que será desta vez? Mencionou ainda com a mesma sutil sugestão de ironia Ao engano da polícia do pensamento A morte do grande irmão A humanidade Ao futuro Ao passado Murmurou Winston O passado é mais importante Concordou O'Brien com um tom grave Eles esvaziaram as taças e um momento depois Júlia se levantou para ir O'Brien pegou uma caixinha do topo de um armário e entregou-lhe uma pastilha branca para que ela colocasse na língua Era importante disse ele não sair cheirando a vinho Os atendentes do elevador eram muito observadores Assim que a porta se fechou atrás dela ele pareceu esquecer da existência da garota Andou mais um pouco e depois parou Há detalhes a serem resolvidos Mencionou Presumo que você tenha algum tipo de esconderijo Winston contou acerca da sala sobre a loja do Sr. Cherrington Por enquanto será suficiente Mais tarde providenciaremos outra coisa para vocês É importante mudar o esconderijo com frequência Enquanto isso eu lhe enviarei um exemplar do livro Até mesmo O'Brien notou Winston parecia pronunciar as palavras como se estivesse em itálico O livro de Goldstein você sabe o mais rápido possível Pode demorar alguns dias até que eu consiga obter um Não há muitos em circulação como se pode imaginar A polícia do pensamento os caça e os destrói quase tão rápido quanto podemos produzi-los Isso faz muito pouca diferença O livro é indestrutível Se a última cópia desaparecesse poderíamos reproduzi-lo quase palavra por palavra Você leva uma maleta para o trabalho Acrescentou ele Todos os dias Sim E como ela é? Preta bastante puída Tem duas alças Preta Duas alças Bastante puída Ótimo Um dia em um futuro bastante próximo Não posso dar uma data Uma das mensagens e-mail a sua pilha de trabalho matutino conterá uma palavra com erro de impressão e você terá que pedir por outra cópia No dia seguinte você não deve levar a maleta para o trabalho Em algum momento do dia na rua um homem lhe tocará no braço e dirá Acho que você deixou cair sua maleta A que ele lhe der conterá uma cópia do livro de Goldstein Você o devolverá dentro de 14 dias Eles ficaram em silêncio por um momento Mais alguns minutos até que você precise ir embora alertou O'Brien Nós nos encontraremos novamente Se é que vamos nos encontrar Winston olhou para ele No lugar onde não há escuridão Citou hesitante O'Brien acenou sem transparecer estar surpreso No lugar onde não há escuridão Repetiu como se houvesse reconhecido a alusão E enquanto isso há algo que você deseja dizer antes de partir alguma mensagem alguma pergunta Winston Winston pensou Não parecia haver mais pergunta alguma que ele quisesse fazer Menos ainda sentiu algum impulso para falar de generalidades pretenciosas Em vez de qualquer coisa diretamente ligada a O'Brien ou a confraria surgiu em sua mente uma espécie de imagem composta pelo quarto escuro onde sua mãe passara os últimos dias pelo quartinho sobre a loja do Sr. Charrington pelo peso de papel de vidro e pela gravura de aço adornada pela moldura de jacarandá Quase ao acaso disse Por acaso você já ouviu uma velha rima que começa assim Nem bagos nem semente soam os sinos da São Clemente E mais uma vez O'Brien acenou com a cabeça com uma espécie de cortesia rude ele completou a estrofe Nem bagos nem semente soam os sinos da São Clemente E três vinténs pra mim soam os sinos da São Martim E quando você me pagará o valor total soam os sinos do tribunal Quando eu tiver tesouro acumulado soam os sinos da São Leonardo Você sabe o último verso? exclamou Winston Sim, eu sei o último verso E agora receio está na hora de você ir Só um segundo espere É melhor que pegue uma destas pastilhas Enquanto Winston se levantava O'Brien estendia uma mão Sua poderosa mão esmagou os ossos da palma da mão de Winston A porta Winston olhou para trás Mas O'Brien parecia já estar em processo de esquecê-lo Ele esperava com a mão posicionada no botão que controlava a teletela Para além dele Winston podia ver a escrivaninha banhada na luz esverdeada o ditógrafo e a lixeira de arame transbordando com papéis O incidente foi encerrado Em 30 segundos ocorreu-lhe que O'Brien estaria de volta ao seu trabalho interrompido e importante em nome do partido 9 Winston sentia-se gelatinoso de tanta fadiga Gelatinoso era a palavra certa surgir em sua mente de maneira espontânea Seu corpo parecia não ter apenas a fraqueza de uma gelatina mas sua translucidez Ele sentia que se levantasse a mão seria capaz de ver a luz através dela Todo o sangue e plasma foram drenados dele por uma enorme carga de trabalho deixando apenas uma estrutura frágil de nervos ossos e pele Todas as sensações pareciam ter sido ampliadas o macacão dançava em seu ombro a calçada pinicava seus pés até mesmo o abrir e fechar de uma das mãos era um esforço que fazia suas articulações rangerem Ele trabalhara mais de 90 horas em 5 dias assim como todas as outras pessoas do ministério Naquele momento já que estava tudo finalizado e ele não tinha literalmente nada para fazer nenhum trabalho do partido de qualquer natureza até na manhã seguinte ele podia passar 6 horas no esconderijo e outras 9 em sua própria cama A passos lentos sob o sol característico no meio da tarde ele andou por uma rua suja na direção da loja do Sr. Charrington mantendo um olho atento para as patrulhas mas irracionalmente convencido de que aquela tarde não haveria o perigo de interferência A pesada maleta que ele carregava batia contra seus joelhos a cada passo mandando uma sensação de formigamento ao longo de toda a pele da perna Dentro dela estava o livro que já estava em sua posse fazia 6 dias mas Winston não o abrira nem sequer o olhara No sexto dia da semana do ódio houve procissões discursos gritos cânticos cartazes pôsteres filmes objetos de cera estrondos de tambores chiados de trombetas marchas pesadas rastros deixados por tanques rugidos dos aviões em massa estouros de armas Quando o crescente orgasmo chegava ao clímax e o ódio geral pela Eurásia fora alimentado até atingir tamanho delírio a ponto das pessoas desejarem botar as mãos nos criminosos eurasiáticos enforcados publicamente para transformá-los em pedacinhos após 6 dias disso naquele exato momento fora anunciado que a Oceania não estava em guerra com a Eurásia afinal de contas mas com a Lestásia a Eurásia era um aliado não houve é claro admissão alguma de que mudanças ocorreram apenas se soube de extremo súbito e em todos os lugares ao mesmo tempo que a Lestásia e não a Eurásia era o inimigo Winston participava de uma manifestação em uma das praças centrais de Londres quando o anúncio aconteceu era noite e os rostos brancos e os cartazes escarlates brilhavam vívidos em uma maré de luzes a praça estava repleta de vários milhares de pessoas incluindo um grupo de cerca de mil crianças em idade escolar com o uniforme dos espiões em uma plataforma drapeada por um tapete escarlate um orador do partido interno um homenzinho magro de braços desproporcionalmente longos e a cabeça grande e careca sobre a qual alguns cachos murchos se agarravam pregava para a multidão ele se assemelhava a um Hamptel Stilskin contorcido de ódio segurando a base do microfone com uma mão enquanto a outra enorme na extremidade do braço ossudo agarrava ameaçador o ar acima da cabeça sua voz metálica por efeitos dos amplificadores derramava um catálogo interminável de atrocidades massacres deportações saques estupros tortura de prisioneiros bombardeio de civis propaganda enganosa agressões injustas tratados violados era quase impossível ouvi-lo sem primeiro ser convencido e depois levado à insanidade a cada poucos momentos a fúria da multidão fervia e a voz do orador era afogada por um rugido selvagem que se elevava incontrolável de milhares de gargantas os gritos mais selvagens vinham das crianças da escola o discurso prosseguira por talvez vinte minutos quando o mensageiro correu para a plataforma e um pedaço de papel foi passado para a mão do orador ele o desenrolou e leu sem pausar seu discurso nada foi alterado em sua voz ou gestos ou no que dizia mas de repente os nomes eram diferentes sem palavras ditas uma onda de compreensão se espalhou pela multidão a oceania estava em guerra com a lestásia no momento seguinte houve uma tremenda comoção os cartazes e pôsteres com os quais a praça foi decorada estavam todos errados a metade deles tinha os rostos errados foi uma sabotagem os agentes de Goldstein estiveram trabalhando houve um interlúdio desordenado enquanto os pôsteres eram arrancados das paredes os cartazes eram feitos em pedaços e pisoteados os espiões realizavam atividades prodigiosas ao subir nos telhados e cortar as serpentinas que flutuavam das chaminés mas em dois ou três minutos tudo acabou o orador ainda agarrando a base do microfone seus ombros projetados para frente sua mão livre batendo no ar prosseguira em frente com seu discurso mas um minuto e os rugidos ferozes de fúria brotavam mais uma vez na multidão o ódio continuou exatamente como antes exceto pelo fato de o alvo ser outro em retrospecto o que impressionou Winston foi que o orador havia mudado de uma linha para outra na verdade em meio a uma frase não apenas sem pausar mas sem mesmo quebrar a sintaxe mas no momento outras coisas o preocupavam foi durante um momento de desordem enquanto os pôsteres eram destruídos que um homem cujo rosto ele não conseguiu ver bateu em seu ombro e disse com licença acho que você deixou cair sua maleta ele pegou-a absorto sem falar palavra alguma sabia que se passariam dias até que ele pudesse olhar o interior dela no instante em que a manifestação terminou ele foi direto para o ministério da verdade embora fossem quase 11 horas da noite todos os funcionários haviam feito o mesmo as ordens emitidas pelas teletelas chamando-os aos seus postos eram praticamente desnecessárias a oceania estava em guerra com a alestásia a oceania sempre estivera em guerra com a alestásia uma grande parte da literatura política de 5 anos estava naquele momento completamente obsoleta relatórios e registros de todos os tipos jornais livros panfletos filmes trilhas sonoras fotografias tudo tinha que ser retificado a velocidade da luz embora nenhuma diretiva tenha sido emitida sabia-se que os chefes do departamento pretendiam que dentro de uma semana nenhuma referência à guerra com a eurásia ou à aliança com a alestásia existisse onde quer que fosse o trabalho era exaustivo ao extremo sobretudo porque os processos envolvidos não poderiam ser chamados por seus verdadeiros nomes todos no departamento de registros trabalhavam 18 horas ao dia com 2 3 horas para dormir colchões foram trazidos dos porões e colocados em todos os corredores as refeições consistiam de sanduíches e café vitória circulando em carrinhos e entregues pelos atendentes da cantina cada vez que o Winston pausava para dormir ele tentava deixar a mesa de trabalho livre e cada vez que rastejava de volta de olhos pesados e corpo dolorido era para descobrir que outra chuva de cilindros de papel havia coberto a mesa como um monte de neve meio que enterrando o ditógrafo e caindo no chão de modo que o primeiro trabalho era sempre empilhá-los de forma organizada o suficiente para que pudesse ter espaço para trabalhar o pior de tudo era que o trabalho não era de forma alguma puramente mecânico muitas vezes era suficiente apenas substituir um nome por outro mas qualquer relato detalhado dos eventos exigia cuidado e imaginação mesmo o conhecimento geográfico que se precisava para transferir a guerra de uma parte do mundo para a outra era considerável no terceiro dia a dor em seus olhos era insuportável e os óculos precisavam ser limpos a cada poucos minutos era como lutar com alguma tarefa física esmagadora algo que poderia ser recusado no entanto havia a ânsia neurótica de se concluí-lo desde que houvesse tempo para se lembrar não lhe perturbava com o fato de que cada palavra murmurada no ditógrafo cada rabiscada da caneta tinteiro era uma mentira deliberada ele estava tão ansioso quanto qualquer outra pessoa no departamento porque a falsificação deveria ser perfeita na manhã do sexto dia o ritmo dos cilindros diminuiu por até meia hora nada saiu do tubo depois mais um cilindro depois nada em todos os lugares mais ou menos ao mesmo tempo o trabalho diminuía um suspiro profundo e secreto percorreu o departamento uma poderosa tarefa que nunca poderia ser mencionada havia sido alcançada naquele momento era impossível para qualquer ser humano provar por meio de evidências documentais que a guerra com a Eurásia alguma vez acontecera ao meio dia foi anunciado inesperadamente que todos os trabalhadores do ministério estavam livres até amanhã do dia seguinte Winston ainda carregando a maleta com o livro dentro que ficara entre seus pés enquanto ele trabalhava e sob seu corpo enquanto dormia foi para casa se barbeou e quase adormeceu no banho embora a água estivesse pouco mais que morna com uma espécie de rangido voluptuoso em suas articulações ele subiu a escada acima da loja do senhor Charrington estava cansado mas não mais sonolento ele abriu a janela acendeu o sujo e pequeno fogão a óleo e ajeitou uma panela de água para o café Julia chegaria em breve enquanto isso lá estava o livro sentou-se na poltrona puída e abriu as alças da maleta havia um volume preto e pesado encadernado de maneira amadora sem nome ou título na capa a impressão também era ligeiramente irregular as páginas estavam desgastadas nas bordas e se desfaziam com facilidade como se o livro tivesse passado por muitas mãos a inscrição na página de título era a teoria e prática do coletivismo oligárquico por Emmanuel Gondstein Winston começou a ler capítulo 1 ignorância é força desde que se tem registro e provavelmente desde o final da era neolítica houve três tipos de pessoas no mundo as altas as médias e as baixas elas foram subdivididas de muitas maneiras com inúmeros nomes diferentes e seus números populacionais bem como sua atitude em relação umas às outras variaram de era para era mas a estrutura essencial da sociedade nunca se alterou mesmo após gigantescas reviravoltas e mudanças ao que parece irrevogáveis o mesmo padrão sempre se reafirmou assim como um giroscópio sempre voltará ao equilíbrio por mais longe que seja empurrado de uma forma ou de outra os objetivos desses três grupos são totalmente irreconciliáveis Winston parou de ler principalmente para apreciar o fato de que ele lia no conforto e na segurança estava sozinho sem teletela sem ninguém ouvindo no buraco da fechadura sem impulso nervoso para olhar por cima do ombro ou cobrir a página com a mão o ar doce do verão tocava-lhe o rosto de algum lugar distante ecoavam os gritos fracos das crianças na própria sala não havia som exceto o cricrilar do relógio ele se afundou ainda mais na poltrona e colocou os pés sobre o guarda-fogo era pura felicidade era eternidade de repente como quando se sabe que cada palavra de um livro será lida e relida Winston o abriu em uma página diferente caindo no terceiro capítulo continuou a ler capítulo 3 guerra é paz a divisão do mundo em três grandes superestados foi um evento que poderia ser e de fato foi previsto antes de meados do século 20 com a absorção da Europa pela Rússia e do império britânico pelos Estados Unidos duas das três potências existentes Eurásia e Oceania já estavam efetivamente em funcionamento a terceira Lestásia só surgiu como uma unidade distinta após mais de uma década de lutas confusas as fronteiras entre os três superestados são em alguns lugares arbitrárias em outros oscilam de acordo com a sorte da guerra mas em geral seguem linhas geográficas A Eurásia compreende toda a parte norte-continental da Europa e da Ásia desde Portugal até o Estreito de Bering A Oceania compreende as Américas as Ilhas Atlânticas incluindo as Ilhas Britânicas a Australásia e a porção sul da África A Lestásia menor que as outras e com uma fronteira ocidental menos definida compreende a China e os países ao sul as Ilhas Japonesas e uma porção grande mas flutuante da Manchúria Mongólia e Tibete Em uma outra combinação esses três superestados estão permanentemente em guerra e assim tem sido nos últimos 25 anos A guerra no entanto não é mais a luta desesperada e aniquiladora que foi nas primeiras décadas do século XX É uma guerra de objetivos limitados entre combatentes que são incapazes de destruir uns aos outros não tem causa material alguma para lutar e não estão divididos por nenhuma diferença ideológica genuína Isso não quer dizer que a condução da guerra ou a atitude prevalecente em relação a ela tenha se tornado menos sanguinária ou mais cavalheiresca Pelo contrário a histeria bélica é contínua e universal em todos os países e atos como o estupro o saque a matança de crianças a redução de populações inteiras à escravidão e represálias contra prisioneiros que se estendem até fervê-los e enterrá-los vivos são considerados normais e quando são cometidos pelo próprio lado e não pelo inimigo meritórios Mas em um sentido físico a guerra envolve um número muito pequeno de pessoas na maioria especialistas altamente treinados e causa comparativamente poucas baixas A luta quando ocorre se desenrola nas fronteiras remotas cuja localização o ser humano comum só pode adivinhar ou em torno das fortalezas flutuantes que guardam pontos estratégicos nas faixas marítimas Nos centros da civilização a guerra não significa mais que uma contínua escassez de bens de consumo e o ocasional impacto de um míssil que pode causar algumas dezenas de mortes De fato a guerra mudou de caráter mas precisamente as razões pelas quais a guerra é travada mudaram em ordem de importância Motivos que já estavam presentes em pequena escala nas grandes guerras do início do século XX tornaram-se agora dominantes e são reconhecidos de forma consciente e colocados em prática Para entender a natureza da guerra atual apesar do reagrupamento que ocorre a cada poucos anos é sempre a mesma guerra É preciso perceber em primeiro lugar que é impossível que ela seja decisiva Nenhum dos três superestados poderia ser conquistado em definitivo mesmo pelos outros dois em combinação Eles são bastante equiparáveis e suas defesas naturais bastante formidáveis A Eurásia é protegida pelo vasto continente A Oceania pela largura do Atlântico e do Pacífico A Lestásia pela fecundidade e diligência de seus habitantes Em segundo lugar não há mais em um sentido material motivos para lutar Com o estabelecimento de economias autônomas nas quais a produção e o consumo estão voltados um para o outro a disputa por mercados que era a principal causa de guerras anteriores terminou enquanto a competição por matérias-primas não é mais uma questão de vida ou morte Em todo caso cada um dos três superestados é tão vasto que é capaz de obter quase todos os materiais de que necessita dentro de seus próprios limites Na medida em que a guerra tem um propósito econômico direto ela é uma guerra pela força de trabalho Entre as fronteiras dos superestados e não permanentemente sob posse de nenhum deles existe um quadrilátero rudimentar que estende suas pontas até Tanger Brazzaville Darwin e Hong Kong contendo dentro dele cerca de um quinto da população da terra É pela posse dessas regiões densamente povoadas e da calota polar do Ártico que as três potências estão em constante luta Na prática nenhuma potência jamais controla toda a área disputada Porções dela estão constantemente mudando de mãos e há chance de aproveitar este ou aquele fragmento por meio de um golpe repentino de traição que dita as intermináveis mudanças de alinhamento Todos os territórios disputados contêm minerais valiosos e alguns deles produzem produtos vegetais importantes como a borracha em que climas mais frios é preciso sintetizar através de métodos comparativamente caros Mas acima de tudo eles possuem uma reserva sem fundo de mão de obra barata Qualquer que seja o poder que controla a África Equatorial ou os países do Oriente Médio ou o Sul da Índia ou o arquipélago da Indonésia dispõem também dos corpos de centenas de milhões de kules mal pagos e que trabalham duro Os habitantes dessas áreas reduzidos mais ou menos de forma direta ao status de escravos passam continuamente de conquistador para conquistador e são dispendidos tanto como carvão ou petróleo na corrida para obter mais armamento para capturar mais território para controlar mais força de trabalho para obter mais armamento para capturar mais território e assim por diante indefinidamente Deve-se notar que a luta nunca vai além das fronteiras das áreas disputadas As fronteiras da Eurásia fluem entre a Bacia do Congo e a Costa Norte do Mediterrâneo As ilhas do Oceano Índico e do Pacífico são repetidas vezes conquistadas e reconquistadas pela Oceania ou pela Lestásia Na Mongólia a linha divisória entre a Eurásia e a Lestásia nunca é estável Ao redor do polo as três potências reivindicam enormes territórios que na verdade são em grande parte desabitados e inexplorados Mas o equilíbrio de poder permanece sempre mais ou menos uniforme e o território que forma o coração de cada superestado permanece sempre inviolado Além disso o trabalho dos povos explorados em torno da linha do Equador não é realmente necessário para a economia mundial Eles não acrescentam nada à riqueza do mundo já que o que eles produzem é usado para fins de guerra e o objetivo de travar uma guerra é estar sempre melhor posição para travar outra guerra Por meio de seu trabalho as populações escravizadas permitem acelerar o ritmo da guerra contínua Mas se eles não existissem a estrutura da sociedade mundial e o processo pelo qual ela se mantém não seriam em essência diferentes O objetivo principal da guerra moderna de acordo com os princípios do duplo pensamento esse objetivo é simultaneamente reconhecido e não reconhecido pelas mentes dirigentes do partido interno é consumir os produtos da máquina sem elevar o padrão geral de vida Desde o final do século XIX o problema do que fazer com o excedente de bens de consumo é latente na sociedade industrial Atualmente quando poucos seres humanos têm sequer o suficiente para comer esse problema claro não é urgente e poderia não ser assim mesmo que nenhum processo artificial de destruição estivesse em funcionamento O mundo de hoje é um lugar cru faminto e dilapidado em comparação ao mundo que existia antes de 1914 e ainda mais se comparado ao futuro imaginário para o qual as pessoas daquele período olhavam adiante No início do século XX a visão de uma sociedade do futuro incrivelmente rica prazerosa ordenada e eficiente o mundo deslumbrante e esterilizado de vidro aço e concreto branco como a neve fazia parte da consciência de quase todas as pessoas alfabetizadas A ciência e a tecnologia se desenvolviam em uma velocidade prodigiosa e parecia natural supor que continuariam assim Isso não aconteceu em parte devido ao empobrecimento causado por uma longa série de guerras e revoluções em parte porque o progresso científico e técnico dependia do hábito empírico do pensamento que não podia sobreviver em uma sociedade estritamente regimentada Como um todo o mundo é hoje mais primitivo do que era há 50 anos Algumas áreas atrasadas avançaram e vários dispositivos sempre de alguma forma ligados à guerra e à espionagem policial foram desenvolvidos Mas a experiência e a invenção cessaram em grande parte e a devastação da guerra atômica dos anos 1950 nunca fora reparada por completo No entanto os perigos inerentes à máquina ainda estão presentes Desde o momento em que a máquina apareceu pela primeira vez ficou claro para todos os pensadores que a necessidade de trabalho humano pesado e portanto em grande parte de desigualdade humana havia desaparecido Se a máquina fosse usada deliberadamente para esse fim a fome o excesso de trabalho a imundice o analfabetismo e as doenças poderiam ser eliminados dentro de poucas gerações E de fato sem ser usada para tal fim mas por uma espécie de processo automático produzindo riqueza que às vezes era impossível não distribuir a máquina elevou muito o padrão de vida do ser humano médio durante um período de cerca de 50 anos no final do século XIX e no início do século XX Mas também ficou claro que um aumento generalizado da riqueza ameaçava a destruição De fato era a destruição em algum sentido de uma sociedade hierárquica Em um mundo em que todos trabalhavam poucas horas tinham o suficiente para comer viviam em uma casa com banheiro e geladeira e possuíam um automóvel ou mesmo um avião a forma mais óbvia e talvez a mais importante de desigualdade já teria desaparecido Se alguma vez se tornasse geral a riqueza não conferiria nenhuma distinção Era possível sem dúvida imaginar uma sociedade na qual a riqueza no sentido de bens pessoais e luxos deveria ser distribuída uniformemente enquanto o poder permanecia nas mãos de uma pequena casta privilegiada Mas na prática tal sociedade não poderia permanecer estável por muito tempo pois se o lazer e a segurança fossem desfrutados por todos da mesma maneira a grande massa de seres humanos que normalmente estão estupefatos pela pobreza se tornaria alfabetizada e aprenderia a pensar por si mesma e quando o tivessem feito mais cedo ou mais tarde perceberiam que a minoria privilegiada não tinha função e a varreriam para longe A longo prazo uma sociedade hierárquica só era possível com base na pobreza e na ignorância Voltar ao passado agrícola como alguns pensadores do início do século XX sonhavam fazer não era uma solução prática Ela entrava em conflito com a tendência à mecanização que se tornara quase instintiva na maior parte do mundo E, além disso qualquer país que permanecesse industrialmente atrasado estava desamparado no sentido militar e obrigado a ser dominado direto ou indiretamente por seus rivais mais avançados Também não foi uma solução satisfatória manter as massas na pobreza ao restringir a produção de bens Isso aconteceu em grande parte durante a fase final do capitalismo aproximadamente entre 1920 e 1940 A economia de muitos países estagnou A terra deixou de ser cultivada Equipamentos essenciais não foram adquiridos Grandes blocos da população foram impedidos de trabalhar e mantidos meio vivos pela caridade estatal Mas tudo isso também implicou em fraqueza militar E como as privações que infligia eram obviamente desnecessárias a oposição tornou-se inevitável O problema era como manter a indústria em contínuo funcionamento sem aumentar a verdadeira riqueza do mundo As mercadorias devem ser produzidas mas não precisam ser distribuídas E na prática a única maneira de conseguir isso era por meio de uma guerra contínua O ato essencial da guerra é a destruição não necessariamente de vidas humanas mas dos produtos do trabalho humano A guerra é uma forma de despedaçar ou derramar na estratosfera ou afundar nas profundezas do mar materiais que de outra forma poderiam ser usados para tornar as massas demasiado confortáveis e portanto a longo prazo inteligentes demais Mesmo quando as armas de guerra não são de fato destruídas sua fabricação ainda é uma forma conveniente de gastar força de trabalho sem produzir nada que possa ser consumido Uma fortaleza flutuante por exemplo mantém sob domínio a mão de obra que construiria várias centenas de navios de carga Em última análise ela é tanto inútil quanto obsoleta nunca tendo trazido benefício material algum a ninguém mas com mais carga pesada de trabalho outra fortaleza flutuante é construída Em princípio o esforço de guerra é sempre tão planejado a ponto de consumir qualquer excedente que possa existir após atender as necessidades da população Na prática as necessidades da população são sempre subestimadas e como resultado há uma escassez crônica de metade das necessidades de vida Mas isso é visto como uma vantagem É politicagem deliberada manter até mesmo os grupos favorecidos em algum lugar que beire a dificuldade Porque um estado geral de escassez aumenta a importância de pequenos privilégios e assim amplia a distinção entre um grupo e outro Pelos padrões do início do século XX até mesmo um membro do partido interno vive uma vida austera e laboriosa No entanto os poucos luxos de que ele desfruta o grande apartamento bem equipado a melhor textura das roupas a melhor qualidade da comida bebida e tabaco os dois ou três criados o automóvel particular ou helicóptero colocam-no em um mundo diferente de um membro do partido externo e os membros do partido externo têm uma vantagem semelhante em comparação com as massas submersas que chamamos de os proletários A atmosfera social é a de uma cidade sitiada onde a posse de um pedaço de carne de cavalo dita a diferença entre riqueza e pobreza e ao mesmo tempo a consciência de estar em guerra portanto em perigo faz com que a entrega de todo o poder a uma pequena casta pareça a condição natural e inevitável de sobrevivência A guerra como será visto não apenas trava a destruição necessária mas a faz de uma forma psicologicamente aceitável Em princípio seria bastante simples desperdiçar a mão de obra excedente do mundo construindo templos e pirâmides cavando buracos e enchendo-os outra vez ou até mesmo produzindo grandes quantidades de mercadorias e depois ateando fogo a elas mas isso proporcionaria apenas a base econômica e não a base emocional para uma sociedade hierárquica o que está em jogo aqui não é o moral das massas cuja atitude não é importante enquanto elas se mantiverem firmes no trabalho mas o moral do próprio partido mesmo o mais humilde membro do partido deve ser competente diligente e até inteligente dentro de limites restritos mas também é necessário que ele seja um fanático crédulo e ignorante cujos humores prevalecentes são medo ódio adulação e triunfo orgíaco em outras palavras é necessário que ele tenha a mentalidade apropriada a um estado de guerra não importa se a guerra de fato está em curso e como não é possível uma vitória decisiva não importa se a guerra vai bem ou mal o essencial é que um estado de guerra deve existir a divisão de inteligência que o partido exige de seus membros e que é alcançada com mais facilidade em uma atmosfera de guerra é agora quase universal mas quanto mais alto na hierarquia alguém sobe mais delineado isso se torna é precisamente no partido interno que a histeria bélica e o ódio ao inimigo são mais fortes em sua capacidade como administrador é muitas vezes necessário que um membro do partido interno saiba que esta ou aquela notícia de guerra não é verdadeira e que ele pode muitas vezes estar ciente de que toda a guerra é espúria e não está acontecendo ou está sendo travada para fins bem diferentes dos declarados mas tal conhecimento é facilmente neutralizado pela técnica do duplo pensamento enquanto isso nenhum membro interno do partido vacila por um instante em sua crença mística de que a guerra é real e que está fadada a terminar vitoriosa com a oceania como mestre indiscutível de todo o mundo todos os membros do partido interno acreditam nesta conquista vindoura como uma crença ela deve ser alcançada ou pela aquisição gradual de mais e mais território e assim construindo uma preponderância esmagadora do poder ou pela descoberta de alguma nova e imbatível arma a busca por novas armas continua incessante e é uma das poucas atividades restantes em que o tipo de mente inventiva ou especulativa pode encontrar qualquer saída na oceania de hoje a ciência no sentido antigo quase deixou de existir em nove língua não há nenhuma palavra para ciência o método empírico de pensamento no qual todas as conquistas científicas do passado foram fundadas se opõem aos princípios mais fundamentais do Sossin e até mesmo o progresso tecnológico só acontece quando os respectivos produtos podem de alguma forma ser utilizados para a diminuição da liberdade humana em todas as artes úteis o mundo ou está estagnado ou em retrocesso os campos são cultivados com arados de cavalos enquanto os livros são escritos por máquinas mas em assuntos de grande importância ou seja guerra e espionagem policial a abordagem empírica ainda é encorajada ou pelo menos tolerada os dois objetivos do partido são conquistar toda a superfície terrestre e extinguir de uma vez por todas as possibilidades do pensamento independente há portanto dois grandes problemas que o partido se preocupa em resolver um é como descobrir contra sua vontade o que o outro ser humano está pensando e o outro é como matar várias centenas de milhões de pessoas em poucos segundos sem dar aviso prévio na medida em que a pesquisa científica ainda continua esse é o assunto central o cientista de hoje ou é uma mistura de psicólogo e inquisidor estudando com extraordinária minúcia o significado de expressões faciais gestos e tons de voz e testando os efeitos das drogas indutoras da confissão a terapia de choque a hipnose e a tortura física ou é um químico físico ou biólogo preocupado apenas com os ramos de seu trabalho especial que são relevantes para levar a vida nos vastos laboratórios do ministério da paz e nas estações experimentais escondidas nas florestas brasileiras ou no deserto australiano ou em ilhas perdidas da antártida as equipes de especialistas são compostas de trabalhadores incansáveis Alguns se preocupam apenas em planejar a logística de futuras guerras Outros concebem mísseis cada vez maiores explosivos cada vez mais poderosos e armaduras cada vez mais impenetráveis Outros procuram por gases novos e mais mortais ou por venenos solúveis capazes de serem produzidos em quantidades tais que destruam a vegetação de continentes inteiros ou por cruzamentos de germes de doenças imunizadas contra todos os anticorpos possíveis Outros se esforçam para produzir um veículo que abra caminho em terra como um submarino sob a água ou um avião tão independente de sua base como um veleiro Outros exploram até mesmo possibilidades remotas como concentrar os raios solares através de lentes suspensas a milhares de quilômetros de distância no espaço ou produzir terremotos artificiais e tsunamis ao mexer com o calor no centro da terra Mas nenhum desses projetos está perto de ser realizado e nenhum dos três superestados tem uma vantagem significativa sobre os outros O que é mais notável é que as três potências já possuem com a bomba atômica uma arma muito mais poderosa do que qualquer outra que suas pesquisas atuais porventura descobrirão Embora o partido de acordo com seu hábito reivindique a invenção para si as bombas atômicas apareceram pela primeira vez já nos anos 1940 e foram usadas pela primeira vez em larga escala cerca de dez anos depois Naquela época algumas centenas de bombas foram lançadas em centros industriais majoritariamente na Rússia europeia Europa ocidental e América do Norte O efeito foi convencer os grupos dominantes de todos os países que mais algumas bombas atômicas significariam o fim da sociedade organizada e portanto de seu próprio poder Depois disso embora nenhum acordo formal tenha sido feito ou sugerido não foram lançadas mais bombas Todas as três potências apenas continuam a produzi-las e armazená-las contra a oportunidade decisiva que todos acreditam que virá mais cedo ou mais tarde Enquanto isso a arte da guerra permaneceu quase estacionária por trinta ou quarenta anos Os helicópteros são mais usados do que eram anteriormente Os bombardeiros foram em maioria substituídos por projéteis autopropulsionados E o frágil navio de guerra móvel deu lugar à quase inafundável fortaleza flutuante Mas do contrário houve pouco desenvolvimento O tanque o submarino o torpedo a metralhadora até mesmo a espingarda e a granada de mão ainda estão em uso E apesar das intermináveis chacinas reportadas na imprensa e nas teletelas as desesperadas batalhas de guerras anteriores nas quais milhares ou mesmo milhões de homens foram mortos com frequência em poucas semanas nunca se repetiram Nenhum dos três superestados jamais tenta qualquer manobra que envolva o risco de uma séria derrota Quando qualquer grande operação é empreendida geralmente é um ataque surpresa contra um aliado A estratégia que os três poderes seguem ou fingem seguir é a mesma O plano é por meio de uma combinação de luta barganha e golpes oportunos de traição adquirir um círculo de base que rodeie completamente um ou outro dos estados rivais e então assinar um pacto de amizade com esse rival e permanecer em condições pacíficas por tantos anos a fim de colocar as suspeitas em repouso Durante esse tempo foguetes carregados com bombas atômicas podem ser instalados em todos os pontos estratégicos No final todos eles serão disparados ao mesmo tempo com efeitos tão devastadores que tornarão impossível a retaliação Será então o momento de assinar um pacto de amizade com a potência mundial remanescente em preparação para outro ataque Todo esse esquema não é necessário dizer é um mero devaneio impossível de ser realizado Além disso nenhuma luta jamais ocorre exceto nas áreas disputadas em torno da linha do Equador e do Polo Nenhuma invasão do território inimigo é empreendida Isso explica o fato de que em alguns lugares as fronteiras entre os superestados são arbitrárias A Eurásia por exemplo poderia conquistar as ilhas britânicas sem esforço que são geograficamente parte da Europa ou por outro lado seria possível que a Oceania empurrasse suas fronteiras para o Reno ou mesmo para o Vístula Mas essa ação violaria o princípio seguido por todos os lados embora nunca formulado da integridade cultural Se a Oceania conquistasse as áreas que antes eram conhecidas como França e Alemanha seria necessário ou exterminar os habitantes uma tarefa de grande dificuldade física ou assimilar uma população de cerca de 100 milhões de pessoas que no que diz respeito ao desenvolvimento técnico estão bem próximas do nível da Oceania O problema é o mesmo para todos os três superestados É absolutamente necessário para sua estrutura que não haja contato com estrangeiros exceto de forma limitada com prisioneiros de guerra e escravos negros Mesmo o aliado oficial do momento é sempre visto sob a mais sombria suspeita Prisioneiros de guerra à parte o cidadão médio da Oceania nunca deve olhar para um cidadão da Eurásia ou da Alestásia e é proibido o conhecimento de línguas estrangeiras Se lhe fosse permitido o contato com estrangeiros ele descobriria que são criaturas semelhantes a si e que a maior parte do que lhe foi dito acerca deles é mentira O mundo lacrado em que ele vive seria quebrado e o medo o ódio e o senso de autorretidão dos quais sua moral depende poderiam evaporar Portanto percebe-se de todos os lados que por mais que muitas vezes a Pérsia ou o Egito ou Java ou Ceilão possam mudar de mãos as principais fronteiras nunca devem ser atravessadas por nada além de bombas Sob tudo isso reside um fato nunca mencionado em voz alta mas que foi tacitamente compreendido e aplicado isto é que as condições de vida em todos os três superestados são muito parecidas na Oceania a filosofia predominante é chamada de Sossin na Eurásia de Neobolchevismo e na Lestásia por um termo chinês em geral traduzido como devoção à morte mas talvez melhor representado por obliteração do eu ao cidadão da Oceania não é permitido conhecer nada dos princípios das outras duas filosofias mas ele é ensinado a execrá-las como bárbaras atrocidades à moral e ao bom senso na verdade as três filosofias mal se distinguem e os sistemas sociais que elas sustentam não são de forma alguma diferentes por toda a parte há a mesma estrutura piramidal o mesmo culto a um líder semidivino a mesma economia existente por e para a guerra contínua disso resulta que os três superestados não só não podem conquistar um ao outro como não ganhariam nenhuma vantagem se o fizessem pelo contrário enquanto permanecerem em conflito eles se sustentam uns aos outros como um tripé e como sempre os grupos governantes das três potências são ao mesmo tempo conscientes e inconscientes do que estão fazendo suas vidas são dedicadas à conquista mundial mas eles também sabem que é necessário que a guerra continue eterna e sem vitória enquanto isso o fato de não haver risco de conquista torna possível a negação da realidade que é a característica especial do Sossin e de seus sistemas de pensamento rivais aqui é necessário repetir o que foi dito anteriormente a guerra ao se tornar contínua mudou de forma fundamental seu caráter em épocas passadas uma guerra quase por definição era algo que mais cedo ou mais tarde terminava muitas vezes com uma vitória ou derrota inconfundível no passado também a guerra era um dos principais instrumentos pelos quais as sociedades humanas eram mantidas em contato com a realidade física todos os governantes de todas as idades tentaram impor uma visão falsa do mundo a seus seguidores mas não podiam se dar ao luxo de encorajar qualquer ilusão que tendesse a prejudicar a eficiência militar enquanto a derrota significasse a perda da independência ou algum outro resultado em geral considerado indesejável as precauções contra a derrota tinham que ser sérias os fatos físicos não podiam ser ignorados em filosofia ou religião ou ética ou política dois e dois poderiam ser cinco mas quando se projetava uma arma ou um avião o resultado deveria ser quatro as nações ineficientes eram sempre conquistadas mais cedo ou mais tarde e a luta pela eficiência era nociva às ilusões além disso para ser eficiente era necessário ser capaz de aprender com o passado o que significava ter uma ideia bastante precisa do que ocorrera antes jornais e livros de história sempre foram naturalmente floreados e parciais mas uma falsificação do tipo que é praticada hoje teria sido impossível a guerra era uma salvaguarda garantida de sanidade e no que diz respeito às classes dirigentes era provavelmente a mais importante de todas as salvaguardas embora as guerras pudessem ser ganhas ou perdidas nenhuma classe dominante poderia ser irresponsável por completo mas quando a guerra se torna literalmente contínua ela também deixa de ser perigosa quando a guerra é contínua não existe tal coisa como necessidade militar o progresso técnico pode cessar e os fatos mais palpáveis podem ser negados ou desconsiderados como vimos as pesquisas que poderiam ser chamadas de científicas ainda são realizadas para fins de guerra mas são essencialmente uma espécie de devaneio e sua incapacidade de mostrar resultados não é importante a eficiência mesmo a eficiência militar não é mais necessária nada é eficiente na oceania exceto a polícia do pensamento como cada um dos três superestados é inconquistável cada um é de fato um universo separado dentro do qual quase qualquer perversão do pensamento pode ser praticada com segurança a realidade só exerce pressão por meio das necessidades da vida cotidiana a demanda por comer e beber de possuir moradia e vestimenta de evitar engolir veneno ou de cair de janelas andares acima e coisas do gênero entre a vida e a morte e entre o prazer físico e a dor física ainda há uma distinção mas isso é tudo cortado do contato com o mundo exterior e com o passado o cidadão da oceania é como um homem no espaço interestelar que não tem como saber qual direção é para cima e qual é para baixo os governantes de tal estado são absolutos como os faraós ou os césares não conseguiram ser eles são obrigados a evitar que seus seguidores morram de fome em números altos o suficiente para serem inconvenientes e precisam permanecer no mesmo nível baixo de técnica militar que seus rivais mas uma vez atingido esse mínimo eles podem distorcer a realidade da forma que quiserem a guerra portanto se a julgarmos pelos padrões das guerras anteriores é uma mera fraude é como as batalhas entre certos animais ruminantes cujos chifres são assentados em tal ângulo que são incapazes de machucarem uns aos outros mas embora seja irreal a guerra não é inútil já que devora o excedente de bens de consumo e ajuda a preservar a atmosfera mental única de que uma sociedade hierárquica precisa a guerra veremos é agora um assunto puramente interno no passado os grupos dirigentes de todos os países embora pudessem reconhecer seu interesse comum e portanto limitar a destrutividade da guerra lutaram uns contra os outros e o vencedor sempre saqueou os vencidos em nossos dias não estão lutando uns contra os outros de forma alguma a guerra é travada por cada grupo governante contra seus próprios súditos e o objetivo da guerra não é fazer ou impedir conquistas de território mas manter intacta a estrutura da sociedade a própria palavra guerra portanto tornou-se enganosa provavelmente seria mais correto dizer que ao se tornar contínua a guerra deixou de existir a pressão peculiar que ela exerceu sobre os seres humanos entre a era neolítica e o início do século XX desapareceu e foi substituída por algo muito diferente o efeito seria quase que o mesmo se os três superestados em vez de lutarem entre si concordassem viver em paz perpétua cada um inviolado dentro de seus próprios limites pois nesse caso cada um seria ainda um universo autocontido livre para sempre da influência sóbria do perigo externo uma paz que fosse de fato permanente seria o mesmo que uma guerra permanente isso embora a maioria dos membros do partido o entenda apenas em um sentido mais superficial é o significado interno do eslogan do partido guerra é paz Winston interrompeu a leitura por um momento em algum lugar à distância um míssil trovejou a sensação de intensa felicidade de estar sozinho com o livro proibido em uma sala sem teletela não se desgastara solidão e segurança eram sensações físicas misturadas de alguma forma com o cansaço do corpo a suavidade da cadeira o toque da brisa suave que vinha da janela e tocava-lhe o rosto o livro o fascinou ou mais exatamente o tranquilizou de certa forma não lhe dizia nada de novo mas isso fazia parte do apelo dizia o que ele mesmo teria dito se fosse possível a organização de seus pensamentos dispersos era o produto de uma mente semelhante à sua mas enormemente mais poderosa mais sistemática menos dominada pelo medo os melhores livros percebeu Winston são aqueles que lhe dizem o que você já sabe ele havia retornado ao capítulo 1 quando ouviu os passos de Julia na escada e levantando-se da cadeira foi encontrá-la ela jogou a bolsa marrom de ferramentas no chão e se atirou nos braços dele fazia mais de uma semana que eles não se viam estou com o livro mencionou ele enquanto se soltavam dos braços um do outro ah você conseguiu que bom respondeu Julia desinteressada quase no mesmo instante se ajoelhando ao lado do fogão para passar o café só depois de meia hora na cama é que eles voltaram ao assunto a noite estava fria o suficiente para que valesse a pena usar a colcha lá na rua ecoou o som familiar de cantoria e arrastar de botas na laje a mulher de braços avermelhados e musculosos que o Winston vira logo na primeira vez usando o quarto era quase uma extensão do pátio parecia não haver hora do dia em que ela não estava marchando de um lado para o outro entre o tanque e o varal usando alternadamente a boca para segurar prendedores de roupa e entoar canções entusiasmada Julia deitara de lado e o sono já parecia que a embalava ele alcançou o livro que estava no chão e sentou-se contra a cabeceira da cama devemos lê-lo pontuou ele você também todos os membros da confraria precisam ler leia você murmurou Julia de olhos fechados leia-o em voz alta é melhor assim então você vai me explicando conforme prossegue os ponteiros do relógio marcavam seis horas naquele momento dezoito horas eles tinham três ou quatro horas pela frente ele encostou o livro contra os joelhos e começou a ler capítulo 1 ignorância é força desde que se tem registro e provavelmente desde o final da era neolítica houve três tipos de pessoas no mundo as altas as médias e as baixas elas foram subdivididas de muitas maneiras com inúmeros nomes diferentes e seus números populacionais bem como sua atitude em relação umas às outras variaram de era para era mas a estrutura essencial da sociedade nunca se alterou mesmo após gigantescas reviravoltas e mudanças ao que parece irrevogáveis o mesmo padrão sempre se reafirmou assim como um giroscópio sempre voltará ao equilíbrio por mais longe que seja empurrado de uma forma ou de outra júlia júlia você está acordada perguntou winston sim meu amor estou ouvindo continue é maravilhoso ele continuou lendo os objetivos desses três grupos são totalmente irreconciliáveis o objetivo do alto é permanecer onde está o do meio mudar de lugar com o alto já o objetivo do baixo quando tem um objetivo já que é uma característica permanente desse grupo estar tão sobrecarregado de trabalho a ponto de ser pouco consciente de qualquer coisa além do próprio dia a dia é abolir todas as distinções e criar uma sociedade na qual todos os homens sejam iguais assim ao longo da história uma luta que é a mesma em princípios gerais se repete uma e outra vez durante longos períodos o alto se sente seguramente no poder porém mais cedo ou mais tarde chega sempre o momento em que eles perdem ou a crença em si mesmos ou a capacidade de governar de modo eficiente ou ambos eles são então derrubados pelo meio que convence o baixo a se aliar fingindo que lutam por liberdade e justiça assim que atinge seu objetivo as pessoas do meio empurram as de baixo de volta para a antiga posição de servidão e elas mesmas se tornam o alto tão logo um novo grupo do meio se separa de um ou dos outros grupos ou de ambos e a luta começa de novo dos três grupos apenas o baixo nunca é mesmo que por um curto espaço de tempo bem sucedido em alcançar seus objetivos seria um exagero dizer que ao longo da história não houve progresso algum no que tange ao mundo material ainda hoje em um período de declínio o ser humano médio está fisicamente melhor do que há alguns séculos mas nenhum avanço na riqueza nenhum relaxamento de regras nenhuma reforma ou revolução jamais trouxe a igualdade humana um milímetro mais perto do ponto de vista das pessoas de baixo nenhuma mudança histórica jamais significou muito mais do que uma alteração do nome de seus mestres no final do século 19 a recorrência desse padrão havia se tornado óbvia para muitos observadores surgiam então escolas de pensadores que interpretavam a história como um processo cíclico e afirmavam mostrar que a desigualdade era a lei inalterável da vida humana essa doutrina é claro sempre teve seus adeptos mas agora ocorre uma mudança significativa na forma como foi apresentada no passado a necessidade de uma forma hierárquica de sociedade havia sido a doutrina específica do alto ela fora pregada por reis aristocratas sacerdotes advogados e outros que eram parasitas daqueles sendo geralmente suavizada por promessas de compensação em um mundo imaginário além túmulo o meio enquanto lutava pelo poder sempre fizera uso de termos como liberdade justiça e fraternidade agora porém o conceito de fraternidade humana passou a ser usurpado por pessoas que ainda não estavam em posições de comando mas que meramente esperavam estar em breve no passado o meio havia travado revoluções sob a bandeira da igualdade mas depois estabelecer uma nova tirania assim que a antiga fora derrubada os novos grupos do meio na verdade proclamaram sua tirania de antemão o socialismo teoria que surgiu no início do século XIX e foi o último elo de uma corrente de pensamento que remontava as rebeliões de escravos da antiguidade ainda estava profundamente infectado pela utopia de eras passadas mas em uma variante do socialismo que surgiu por volta de 1900 o objetivo de estabelecer liberdade e igualdade foi cada vez mais abertamente abandonado os novos movimentos que surgiram em meados do século sócem na Oceania neobolchevismo na Eurásia devoção à morte como é comumente chamado na Alestásia tinham o objetivo consciente de perpetuar a não liberdade e a não igualdade esses novos movimentos é claro cresceram a partir dos antigos e a tendência era apenas de manter o nome sem realmente colocar em prática o que pregava a sua ideologia mas o objetivo de todos era deter o progresso e congelar a história em um momento escolhido o conhecido movimento pendular deveria acontecer mais uma vez e depois parar ou seja como de costume o alto seria dominado pelo meio que se tornaria então o alto mas desta vez por estratégia consciente o alto seria capaz de manter sua posição de forma permanente as novas doutrinas surgiram em parte devido ao acúmulo de conhecimento histórico e ao crescimento do senso em relação ao passado que quase não existia antes do século XIX o movimento cíclico da história era agora inteligível ou parecia sê-lo e se era inteligível então era alterável mas a causa principal e subjacente foi que já no início do século XX a igualdade humana havia se tornado tecnicamente possível ainda era verdade que os homens não eram iguais em seus talentos nativos e que as funções tinham que ser especializadas de forma a favorecer alguns indivíduos contra outros mas não havia mais necessidade real alguma de distinções de classe ou de grandes diferenças de riqueza em épocas anteriores as distinções de classe não só eram inevitáveis como desejáveis desigualdade era o preço da civilização com o desenvolvimento da produção por máquinas no entanto o caso foi alterado mesmo que ainda fosse necessário que os seres humanos fizessem diferentes tipos de trabalho não era mais primordial que eles vivessem em diferentes níveis sociais ou econômicos portanto do ponto de vista dos novos grupos que estavam a ponto de tomar o poder a igualdade humana não era mais um ideal a ser perseguido mas um perigo a ser evitado em épocas mais primitivas quando uma sociedade justa e pacífica não era de fato possível era bastante fácil acreditar nela a ideia de um paraíso terrestre no qual os homens deveriam viver juntos em um estado de fraternidade sem leis sem trabalho bruto assombrara a imaginação humana por milhares de anos e essa visão tivera uma certa influência até mesmo sobre os grupos que de fato lucraram com cada mudança histórica os herdeiros das revoluções francesa inglesa e americana acreditaram em parte nas próprias postulações acerca dos direitos do homem liberdade de expressão igualdade perante a lei e afins e até mesmo permitiram que sua conduta fosse influenciada por elas em certa medida mas na quarta década do século 20 todas as principais correntes de pensamento político eram autoritárias o paraíso terreno fora desacreditado exatamente quando se tornou realizável cada nova teoria política seja qual for o nome com o qual tenha se auto-intitulado nos reconduzia a hierarquia e a arregimentação e no endurecimento geral das perspectivas que se instalou por volta de 1930 práticas que haviam sido abandonadas há muito tempo em alguns casos por centenas de anos prisão sem julgamento uso de prisioneiros de guerra como escravos execuções públicas tortura para extrair confissões uso de reféns e deportação de populações inteiras não só se tornaram comuns novamente mas foram toleradas e até mesmo defendidas por pessoas que se consideravam iluminadas e progressistas foi apenas depois de uma década de guerras nacionais guerras civis revoluções e contra revoluções em todas as partes do mundo que o Sossin e seus rivais surgiram como teorias políticas totalmente elaboradas mas elas eram um prenúncio dos vários sistemas em geral chamados totalitários que surgiram no início do século e os principais resultados do mundo que emergiria do caos prevalecente foram óbvios por muito tempo os tipos de pessoas que controlariam tal mundo eram tão óbvios quanto a nova aristocracia era formada pela maioria dos burocratas cientistas técnicos sindicalistas especialistas em publicidade sociólogos professores jornalistas e políticos profissionais essas pessoas cujas origens estavam na classe média assalariada e nas faixas superiores da classe trabalhadora foram moldadas e reunidas pelo mundo infértil da monopolização industrial e do governo centralizado em comparação a seus pares em épocas passadas eles eram menos avarentos menos tentados pelo luxo mais famintos por puro poder e acima de tudo mais conscientes do que estavam fazendo e mais intencionados a esmagar a oposição esta última diferença foi cardinal em comparação ao que existe hoje todas as tiranias do passado não tinham nem convicção nem eficiência os grupos dirigentes sempre foram infectados até certo ponto por ideias liberais que se contentavam em deixar pontas soltas em todos os lugares em considerar apenas atos ostensivos em não se interessar pelo que seus súditos pensavam até mesmo a igreja católica da idade média era tolerante em comparação aos padrões modernos parte da razão para isso era que no passado nenhum governo tinha o poder de manter seus cidadãos sob vigilância constante a invenção da prensa porém facilitou a manipulação da opinião pública e o cinema e o rádio levaram o processo adiante com o desenvolvimento da televisão e o avanço técnico que tornou possível receber e transmitir simultaneamente por meio do mesmo instrumento a vida privada chegou ao fim cada cidadão ou pelo menos cada indivíduo importante o suficiente para ser notado podia ser mantido sob vigilância da polícia durante 24 horas por dia e ao som da propaganda oficial com todos os outros canais de comunicação fechados a possibilidade de impor não apenas a obediência total à vontade do estado mas a uniformidade total de opinião em todos os assuntos existia então pela primeira vez após o período revolucionário dos anos 1950 e 1960 a sociedade se reagrupou como sempre nas classes alta média e baixa mas o novo grupo alto ao contrário de todos os seus precursores não agiu por instinto e sim pelo conhecimento do que era necessário para salvaguardar sua posição há muito se percebera que a única base segura para a oligarquia é o coletivismo riqueza e privilégios são defendidos com mais facilidade quando são possuídos em conjunto a chamada abolição da propriedade privada que ocorreu em meados do século significava na verdade a concentração da propriedade em muito menos mãos do que antes mas com esta diferença os novos proprietários eram um grupo em vez de uma massa de indivíduos individualmente nenhum membro do partido possui nada exceto pertences pessoais insignificantes coletivamente o partido é dono de tudo na oceania porque controla tudo e dispõe dos produtos como achar conveniente nos anos que se seguiram a revolução foi capaz de entrar nessa posição de comando quase sem oposição porque todo o processo foi representado como um ato de coletivização sempre se assumira que se a classe capitalista fosse expropriada o socialismo deveria seguir e inquestionavelmente os capitalistas haviam sido expropriados fábricas minas terras casas transportes tudo lhes fora tomado e como tais coisas não eram mais propriedade privada seguiu-se que elas deveriam ser propriedade pública o Sossin que nasceu do movimento socialista anterior e herdou sua fraseologia de fato realizou o principal item do programa socialista com o resultado previsto e pretendido de antemão de que a desigualdade econômica se tornasse permanente mas os problemas de perpetuar uma sociedade hierárquica são muito mais fundos do que isso há apenas quatro maneiras pelas quais um grupo governante pode cair do poder ou ele é conquistado de fora ou governa de forma tão ineficiente que as massas se revoltam ou permite que um grupo médio forte e descontente venha a existir ou perde a própria autoconfiança e vontade de governar essas causas não operam sozinhas e como regra todas as quatro estão presentes em algum grau uma classe dominante que pudesse se precaver contra todas elas permaneceria no poder de forma permanente em última instância o fator determinante é a atitude mental da própria classe governante depois de meados do século atual o primeiro perigo havia na realidade desaparecido cada uma das três potências que agora dividem o mundo é de fato inconquistável e só poderia se tornar conquistável por meio de lentas mudanças demográficas que um governo com amplos poderes pode facilmente evitar o segundo perigo também é apenas teórico as massas nunca se revoltam por vontade própria mas apenas porque são oprimidas de fato desde que não lhe seja permitido ter meios de comparação elas nunca sequer se dão conta de que são oprimidas as crises econômicas recorrentes de tempos passados eram totalmente desnecessárias e não eram permitidas agora mas outros deslocamentos tão grandes quanto podem e acontecem sem ter resultados políticos porque não há como o descontentamento se tornar articulado quanto ao problema da superprodução que ela tente em nossa sociedade desde o desenvolvimento da técnica das máquinas ele é resolvido pelo dispositivo de guerra contínua ver capítulo 3 que também é útil para elevar a moral pública até o nível necessário do ponto de vista de nossos atuais governantes portanto os únicos perigos reais são a divisão de um novo grupo de pessoas capacitadas subempregadas famintas por poder e o crescimento do liberalismo e do ceticismo entre seus próprios o problema como pode ser entendido é educativo é um problema de moldar continuamente a consciência tanto do grupo dirigente quanto do maior grupo executivo que se encontra logo abaixo daquele a consciência das massas só precisa ser influenciada de forma negativa dado esse contexto pode-se inferir se ainda não soubéssemos a estrutura geral da sociedade oceânica no topo da pirâmide está o grande irmão que é infalível e todo poderoso todo sucesso toda conquista toda vitória toda descoberta científica todo conhecimento toda sabedoria toda felicidade toda virtude a que se sabe emitem diretamente de sua liderança e inspiração ninguém jamais viu o grande irmão ele é um rosto nos cartazes uma voz na teletela podemos estar razoavelmente certos de que ele nunca morrerá e já existe uma incerteza considerável em relação ao seu nascimento o grande irmão é o disfarce pelo qual o partido opta por se exibir para o mundo sua função é agir como um ponto focal de amor medo e reverência emoções que são mais fáceis de serem sentidas em relação ao indivíduo do que em relação a uma organização abaixo do grande irmão está o partido interno cujos números são limitados a 6 milhões ou algo menos que 2% da população da oceania abaixo do partido interno encontra-se o externo o qual se o partido interno for descrito como o cérebro do estado pode ser justamente comparado com as mãos abaixo disso estão as massas estúpidas a quem costumamos chamar de os proletários que representam talvez 85% da população nos termos de nossa classificação anterior os proletários são a classe baixa pois as populações escravizadas das terras equatoriais que passam constantemente de conquistador para conquistador não são uma parte permanente ou necessária da estrutura em princípio a filiação a esses três grupos não é hereditária o filho de paz do partido interno não nasce em teoria fazendo parte do partido a admissão em qualquer um dos ramos dele é feita por exame tomado aos 16 anos também não há discriminação racial ou qualquer dominação marcada de uma província por outra judeus negros sul-americanos de puro sangue indígena são encontrados nos postos mais altos do partido e os administradores de qualquer área são sempre oriundos dos habitantes daquela área em nenhuma parte da oceania os habitantes têm a sensação de ser uma população colonial governada a partir de uma capital distante a oceania não tem capital e seu chefe titular é uma pessoa cujo paradeiro ninguém sabe exceto que o inglês é a principal língua franca e a nova língua língua oficial não está centralizada de forma alguma seus governantes não formam unidade por laços de sangue mas pela adesão a uma doutrina comum é verdade que nossa sociedade é estratificada e de forma muito rígida no que à primeira vista parecem ser linhas hereditárias há muito menos movimentação entre os diferentes grupos do que aconteceu sobre o capitalismo ou mesmo na era pré-industrial entre os dois ramos do partido há uma certa quantidade de trocas mas apenas para garantir que os fracos sejam excluídos do partido interno e que os membros ambiciosos do partido externo se tornem inofensivos ao permitir que eles se elevem os proletários na prática não são autorizados a se graduarem no partido os mais dotados entre eles que podem possivelmente se tornar núcleos de descontentamento são apenas marcados pela polícia do pensamento e eliminados mas esse estado de coisas não é de certa forma permanente nem uma questão de princípio o partido não é uma classe no sentido antigo da palavra assim ele não visa transmitir poder a seus próprios filhos e se não houvesse outra forma de manter as pessoas mais capacitadas no topo ele estaria perfeitamente preparado para recrutar toda uma nova geração vinda do proletariado nos anos cruciais o fato de partido não ser um órgão hereditário fez muito para neutralizar a oposição o tipo mais antigo de socialista que havia sido treinado para lutar contra algo chamado privilégio de classe assumiu que o não hereditário não pode ser permanente ele não compreendeu que a continuidade de uma oligarquia não precisava ser física nem parou para refletir que as aristocracias hereditárias sempre foram de curta duração enquanto as organizações adotivas como a igreja católica duraram às vezes centenas ou milhares de anos a essência do governo oligárquico não é a herança de pai para filho mas a persistência de uma certa visão de mundo e de um certo modo de vida impostos pelos mortos aos vivos um grupo governante é um grupo governante desde que possa nomear seus sucessores o partido não está preocupado em perpetuar o sangue mas em perpetuar se a si mesmo quem exerce o poder não importa contanto que a estrutura hierárquica permaneça sempre a mesma todas as crenças hábitos gostos emoções atitudes mentais que caracterizam nosso tempo são realmente concebidas para sustentar a mística do partido e impedir que a verdadeira natureza da sociedade atual seja percebida a rebelião física ou qualquer movimento preliminar em direção à rebelião não é possível no momento dos proletários nada se deve temer deixados a si mesmos eles continuarão de geração em geração e de século em século trabalhando procriando e morrendo não apenas sem qualquer impulso de rebelião mas sem o poder de compreender que o mundo poderia ser diferente do que é eles só poderiam se tornar perigosos se o avanço da técnica industrial apresentasse a necessidade de educá-los melhor mas como a rivalidade militar e comercial não é mais importante o nível educacional da população está mesmo em declínio as opiniões que as massas têm ou não têm são vistas como uma questão de indiferença elas podem ter liberdade intelectual porque não tem intelecto em um membro do partido por outro lado nem mesmo o menor desvio de opinião acerca do assunto mais insignificante pode ser tolerado um membro do partido vive do nascimento à morte sob os olhos da polícia do pensamento mesmo quando está sozinho ele nunca pode ter certeza de que está só onde quer que esteja dormindo ou acordado trabalhando ou descansando no banho ou na cama ele pode ser inspecionado sem aviso e sem saber que está sendo inspecionado nada do que ele faz é indiferente as amizades o lazer o comportamento para com a esposa e filhos a expressão facial quando está sozinho as palavras murmuradas durante o sono mesmo os movimentos corporais característicos são todos analisados de maneira ciosa não apenas qualquer delito real mas qualquer excentricidade por menor que seja qualquer mudança de hábitos qualquer maneirismo nervoso que possa ser sintoma de uma luta interior com certeza será detectado ele não tem liberdade de escolha em nenhuma direção seja em qual for por outro lado suas ações não são reguladas por lei ou por qualquer código de comportamento claramente formulado na oceania não há lei pensamentos e ações que quando detectados significam morte certa não são formalmente proibidos e os expulgos detenções torturas encarceramentos e vaporizações sem fim não são infligidos como punição por crimes que realmente foram cometidos mas são apenas a eliminação de pessoas que talvez possam cometer um crime em algum momento no futuro um membro do partido é obrigado a ter não somente as opiniões certas mas também os instintos certos muitas das crenças e atitudes que lhes são exigidas nunca são declaradas de forma clara e não poderiam ser declaradas sem expor as contradições inerentes ao sócio em qualquer circunstância se ele for uma pessoa naturalmente ortodoxa em novilinguam benepensante ele saberá sem pensar acerca disso qual a verdadeira crença ou emoção desejável mas em qualquer caso um treinamento mental elaborado submetido na infância e agrupando-se em torno das palavras crime e interrupção negro e branco e duplo pensamento faz com que ele não queira nem consiga pensar muito profundamente sobre qualquer assunto espera-se que o membro do partido não tenha emoções particulares nem deixe de se entusiasmar ele deve viver em um contínuo frenesi de ódio aos inimigos estrangeiros e traidores internos triunfar sobre as vitórias e se autodesprezar diante do poder e da sabedoria do partido os descontentamentos produzidos por sua vida vazia e insatisfatória são deliberadamente voltados para o exterior e dissipados por dispositivos como os dois minutos de ódio e as especulações que poderiam possivelmente induzir a uma atitude cética ou rebelde são aniquiladas de antemão por sua disciplina interior adquirida desde cedo a primeira e mais simples etapa da disciplina que pode ser ensinada até mesmo às crianças pequenas é chamada em nova língua de crime interrupção a palavra significa a capacidade de interromper-se a si mesmo como que por instinto quando no limiar de qualquer pensamento perigoso inclui o poder de não compreender analogias de não perceber erros lógicos de compreender maus argumentos mais simples se eles forem contrários ao sócio e de ficar aborrecido ou se afastar de qualquer linha de pensamento que seja capaz de conduzir a uma direção herética crime interrupção em resumo significa estupidez protetora mas a estupidez não é suficiente pelo contrário a ortodoxia no sentido pleno exige um controle sobre os próprios processos mentais tão completo quanto de um contorcionista sobre seu corpo a sociedade oceânica repousa em última instância na crença de que o grande irmão é onipotente e que o partido é infalível no entanto pelo fato de o grande irmão não ser onipotente e o partido ser sujeito a falhas existe a necessidade de uma flexibilidade incansável e contínua no tratamento dos fatos a palavra-chave aqui é negre-branco como tantas palavras em nove línguas essa palavra tem dois significados mutualmente contraditórios aplicada a um oponente significa o hábito de afirmar sem pudor algum que preto é branco em contradição com os fatos óbvios aplicada a um membro do partido significa uma vontade leal de dizer que o preto é branco quando a disciplina do partido assim exigir mas significa também a capacidade de acreditar que preto é branco e mais ainda de saber que preto é branco e de esquecer que já se acreditou no contrário isso exige uma contínua alteração do passado possibilitada pelo sistema de pensamento que realmente abraça todo o resto e que é conhecido em nove línguas como duplo pensamento a alteração do passado é necessária por duas razões uma das quais é subsidiária e por assim dizer preventiva a razão subsidiária é que o membro do partido assim como o proletariado tolera as condições atuais em parte porque ele não tem padrões de comparação ele deve ser separado do passado assim como deve ser separado de países estrangeiros porque é necessário que ele acredite que está melhor que seus antepassados e que o nível médio de conforto material está em constante crescimento mas de longe a razão mais importante para o reajuste do passado é a necessidade de salvaguardar a infabilidade do partido não é apenas por isso que discursos estatísticas e registros de todo tipo devem ser sempre atualizados a fim de mostrar que as previsões do partido foram em todos os casos corretas é também porque nenhuma mudança de doutrina ou de alinhamento político pode jamais ser admitida já que mudar de opinião ou mesmo de política é uma confissão de fraqueza se por exemplo a Eurásia ou a Lestásia seja ela qual for é hoje o inimigo então esse país deve ter sido sempre o poder antagônico e se os fatos dizem o contrário então eles devem ser alterados assim a história é reescrita de forma contínua essa falsificação cotidiana do passado realizada pelo ministério da verdade é tão necessária a estabilidade do regime quanto o trabalho de repressão e espionagem realizado pelo ministério do amor a mutabilidade do passado é o princípio central do sócio argumenta-se que eventos passados não tem existência objetiva mas sobrevivem apenas em registros escritos em memórias humanas o passado é qualquer coisa com a qual os registros e as lembranças possam concordar e como o partido está em pleno controle de todos os registros e da mente de seus membros na mesma medida presume-se que o passado é tudo aquilo que o partido afirma ser entende-se também que embora o passado seja alterável ele nunca for alterado em nenhuma instância específica pois quando ele foi recriado sob qualquer forma necessária no momento esta nova versão se torna portanto o passado e nenhum passado diferente jamais poderá ter existido isso é válido mesmo quando como muitas vezes acontece o mesmo evento tem que ser alterado até o ponto do não reconhecimento várias vezes no decorrer de um ano em todos os momentos o partido está na posse da verdade absoluta e claramente o absoluto nunca pode ter sido diferente do que é agora será visto que o controle do passado depende acima de tudo do treinamento da memória assegurar que todos os registros escritos concordem com a ortodoxia do momento é apenas um ato mecânico mas também é necessário lembrar que os eventos aconteceram da maneira desejada e se é necessário reorganizar as memórias ou manipular os registros escritos então é necessário esquecer que se fez isso o truque de fazer isso pode ser aprendido como qualquer outra técnica mental é aprendido pela maioria dos membros do partido e certamente por todos os que são inteligentes assim como ortodoxos em velha língua sendo bem franco chama-se controle da realidade em nove língua é chamado de duplo pensamento embora essa palavra englobe muito mais duplo pensamento significa a capacidade de manter duas crenças contraditórias ao mesmo tempo aceitando ambas o intelectual do partido sabe em que direção suas memórias devem ser alteradas ele sabe portanto que faz truques com a realidade mas pelo exercício do duplo pensamento ele também fica satisfeito com o fato de que a realidade não é violada o processo tem que ser consciente ou não seria realizado com precisão suficiente mas também tem que ser inconsciente ou traria consigo um sentimento de falsidade e portanto de culpa o duplo pensamento está no coração do Sossin já que o ato essencial do partido é usar o engano consciente enquanto mantém a firmeza do propósito que flui com total honestidade dizer mentiras deliberadas enquanto se acredita genuinamente nelas esquecer qualquer fato que tenha se tornado inconveniente mas então quando for necessário trazê-lo do esquecimento por quanto tempo for preciso negar a existência da realidade objetiva e ao mesmo tempo levar em consideração a realidade que se nega tudo isso é indispensável mesmo ao usar a palavra duplo pensamento é necessário exercer o que o termo prega pois ao usá-la admite-se que se está adulterando a realidade por um novo ato de duplo pensamento se apaga tal conhecimento e assim por diante indefinidamente com a mentira sempre um passo à frente da verdade em última análise é por meio desse exercício que o partido tem sido capaz e pode pelo que sabemos continuar a ser por milhares de anos de controlar o curso da história todas as oligarquias do passado perderam poder porque foram ou muito rígidas ou muito flexíveis ou se tornaram estúpidas e arrogantes não conseguiram se ajustar às mudanças das circunstâncias e foram derrubadas ou se tornaram liberais e covardes fazendo concessões quando deveriam ter usado a força e mais uma vez foram depostas elas caíram por assim dizer ou pela consciência ou pela inconsciência é um feito do partido ter produzido um sistema de pensamento no qual ambas as condições podem existir ao mesmo tempo e em nenhuma outra base intelectual o domínio do partido poderia ser permanente para governar e para continuar governando é preciso ser capaz de deslocar o sentido da realidade pois o segredo da governabilidade é combinar a crença na própria infalibilidade com o poder de aprender com os erros do passado não é preciso dizer que os praticantes mais sutis do duplo pensamento são aqueles que o inventaram e sabem que ele é um vasto sistema de trapaça mental em nossa sociedade aqueles que tem o melhor conhecimento do que acontece são também aqueles que estão mais distantes de ver o mundo como ele é em geral quanto maior a compreensão maior a ilusão quanto mais inteligente menos sensato uma ilustração clara disso é o fato de que a histeria da guerra aumenta de intensidade à medida que o indivíduo sobe na escala social aqueles cuja atitude em relação à guerra é quase irracional são os povos subjugados dos territórios disputados para essas pessoas a guerra é simplesmente uma calamidade contínua que varre seus corpos como um tsunami qual dos lados está ganhando é uma questão de completa indiferença para eles porque estão conscientes de que uma mudança de soberania significa apenas que estarão fazendo o mesmo trabalho que antes para os novos mestres que os tratam da mesma maneira que os antigos os trabalhadores um pouco mais favorecidos a quem chamamos de proletários estão apenas mais ou menos conscientes da guerra de forma intermitente quando é necessário eles podem ser jogados em um frenesi de medo e ódio mas quando deixados sozinhos são capazes de esquecer por longos períodos que a guerra está em curso é nas fileiras do partido e sobretudo do partido interno que se encontra o verdadeiro entusiasmo de guerra acreditam firmemente na conquista mundial aqueles que têm a consciência de que ela é impossível este vínculo peculiar de opostos conhecimento com ignorância cinismo com fanatismo é um dos principais sinais distintivos da sociedade oceânica a ideologia oficial transborda em contradições mesmo onde não há razão lógica para elas assim o partido rejeita e vilipendia todos os princípios que o movimento socialista originalmente defendia e opta por fazer isso em nome do socialismo ele prega um desprezo pela classe trabalhadora sem precedentes e veste seus membros com um uniforme que em tempos remotos era peculiar aos trabalhadores manuais e foi adotado por essa razão de maneira sistemática elimina a solidariedade da família e chama seu líder por um nome que é um apelo direto ao sentimento de lealdade familiar mesmo os nomes dos quatro ministérios pelos quais somos governados exibem uma espécie de insolência em sua reversão deliberada dos fatos o ministério da paz se preocupa com a guerra o ministério da verdade com a mentira o ministério do amor com a tortura e o ministério da prosperidade com a fome essas contradições não são acidentais nem resultam de hipocrisia comum são exercícios deliberados de duplo pensamento pois é somente conciliando as contradições que é possível reter o poder indefinidamente de nenhuma outra forma um antigo ciclo poderia ser quebrado se a igualdade humana deve ser evitada para sempre se o alto como deve ser chamado quiser manter seu lugar permanente então a condição mental prevalecente deve ser a insanidade controlada mas há uma questão que até este momento ignoramos quase por completo é a seguinte por que a igualdade humana deve ser evitada supondo que a mecânica do processo tenha sido descrita de maneira correta qual é o motivo desse enorme e bem planejado esforço para congelar a história em um determinado período de tempo aqui chegamos ao segredo central como vimos a mística do partido e acima de tudo do partido interno depende de um duplo pensamento porém mais profundo que isso está o motivo original um instinto nunca questionado que primeiro levou a tomada do poder e trouxe a existência o duplo pensamento a polícia do pensamento a guerra contínua e todas as outras parafernálias necessárias para tanto este motivo realmente consiste Winston percebeu o silêncio da mesma forma que alguém nota um novo som parecia-lhe que Julia já estava muito quieta há algum tempo ela estava deitada de lado nua da cintura para cima com a bochecha apoiada na mão e um cacho escuro caía sobre seus olhos o seu peito subia e descia lenta e regularmente conforme respirava Julia sem resposta Julia você está acordada sem resposta ela adormecera ele fechou o livro colocou o cuidadoso no chão deitou-se e puxou a colcha sobre os dois ele ainda não aprendera o segredo derradeiro pensou ele entendeu o como ele não compreendeu o porquê o capítulo 1 assim como o capítulo 3 não havia lhe dito nada que ele não soubesse havia apenas sistematizado o conhecimento que ele já possuía mas depois de lê-lo sabia melhor do que antes que não estava louco estar em uma minoria mesmo que fosse uma minoria não o fazia ser louco havia verdade e havia inverdade e se você se agarrasse à verdade mesmo contra o mundo inteiro você não era louco um raio amarelo vindo do pôr do sol se esgueirava através da janela e caía sobre o travesseiro ele fechou os olhos o sol em seu rosto e o corpo macio da garota tocando o seu próprio lhe trouxe uma sensação marcante sonolenta e confiante ele estava em segurança tudo estava bem adormeceu murmurando a sanidade não é estatística com a sensação de que aquela observação carregava uma profunda sabedoria 10 quando acordou Winston estava com a sensação de ter dormido por muito tempo mas uma olhadela para o relógio antiquado lhe disse que eram apenas 20 e 30 permaneceu cochilando por mais um tempo depois do quintal abaixo ecoou o canto com toda a força que lhe era característica era apenas uma fantasia sem esperança passou como um dia de abril mas um olhar e uma palavra e os sonhos que eles incitaram eles roubaram meu coração aquela canção do fogão e o sacudiu está sem óleo podemos conseguir um pouco com o velho charrington presumo o engraçado é que eu conferi se estava mesmo cheio vou me vestir acrescentou ela parece que esfriou Winston também se levantou e se vestiu a voz infatigável cantou eles dizem que o tempo cura todas as coisas eles dizem que você sempre pode esquecer mas os sorrisos e as lágrimas ao longo dos anos machucam meu coração enquanto ele fechava o cinto do macacão andou até a janela o sol devia ter se posto atrás das casas não mais brilhava no pátio as lajes estavam molhadas como se tivessem acabado de ser lavadas e ele tinha a sensação de que o céu também havia sido lavado tão fresco e pálido era o azul entre as chaminés sem cansaço a mulher marchava de um lado para o outro se contendo e se soltando cantando e caindo em silêncio e pendurando mais fraldas e mais e mais ainda ele se perguntava se ela ganhava a vida como lavadeira ou se era apenas a escrava de vinte ou trinta netos Julia havia se aproximado juntos eles olharam com uma espécie de fascínio para a figura robusta abaixo ao olhar para a mulher em sua atitude característica com os braços grossos alcançando o varal e as poderosas e equídeas nádegas destacadas Winston percebeu pela primeira vez que ela era bonita nunca havia lhe ocorrido que o corpo de uma mulher de cinquenta anos inchado em dimensões gigantescas pela gravidez depois enrijecido e maltratado pelo trabalho até que estivesse áspero como um nabo maduro demais pudesse ser belo mas era assim e afinal pensou ele por que não o corpo sólido sem curvas como um bloco de granito e a pele avermelhada e áspera possuíam a mesma relação com o corpo de uma menina assim como o fruto da roseira possui com a rosa porque o fruto deve ser inferior à flor ela é linda murmurou ela tem um metro de quadril com certeza disse Júlia e aí é que reside sua beleza pontuou Winston ele facilmente circundava a cintura flexível de Júlia com os braços do quadril até o joelho o flanco dela tocava o dele de seus corpos nenhuma criança jamais viria essa era a única coisa que eles nunca conseguiriam fazer somente de boca em boca de mente em mente eles podiam passar o segredo a mulher lá embaixo não pensava só tinha braços fortes um coração gentil e um ventre fértil ele se perguntava quantos filhos ela havia dado à luz poderiam ser 15 fácil ela passou momentaneamente pelo desabrochar um ano talvez de beleza como de uma rosa mas depois de repente inchara como uma fruta fertilizada e amadurecer a rígida avermelhada e áspera depois sua vida se resumira em lavar roupas esfregar serzir cozinhar varrer polir consertar esfregar lavar primeiro para os filhos depois para os netos por mais de 30 anos ininterruptos no fim ela ainda cantava a reverência mística que ele sentia por ela estava de alguma forma misturada com um aspecto do céu pálido e sem nuvens esticando-se atrás das chaminés a distâncias intermináveis era curioso pensar que o céu era o mesmo para todos tanto na Eurásia ou na Lestásia como na Oceania e as pessoas sob o céu também eram muito semelhantes em todo o mundo centenas ou milhares de milhões de pessoas assim pessoas que ignoram a existência uma das outras mantidas separadas por muros de ódio e mentiras e ainda assim quase exatamente as mesmas pessoas que nunca aprenderam a pensar mas armazenavam em seus corações ventres e músculos o poder que um dia derrubaria o mundo se houvesse esperança ela estava nos proletários sem ter lido o livro até o final ele sabia que essa deveria ser a mensagem final de Goldstein o futuro pertencia aos proletários e ele poderia ter certeza de que quando chegasse a hora deles o mundo que construíram não seria tão estranho para ele Winston Smith como o mundo do partido sim porque no mínimo seria um mundo de sanidade onde há igualdade pode haver sanidade mais cedo ou mais tarde isso aconteceria a força se transformaria em consciência os proletários eram imortais não se podia duvidar disso quando se olhava para aquela figura corajosa no pátio no final o despertar deles viria e até que isso acontecesse embora pudesse levar mil anos eles permaneceriam vivos contra todas as adversidades como pássaros passando de um corpo para o outro a vitalidade que o partido não compartilhava e não podia matar você se lembra perguntou ele do tordo que cantou para nós naquele primeiro dia à beira do bosque ele não cantava para nós retrucou Júlia ele cantava para agradar a si nem isso ele apenas cantava os pássaros cantavam os proletários cantavam o partido não em todo o mundo em Londres e Nova Iorque na África e no Brasil e nas terras misteriosas e proibidas além das fronteiras nas ruas de Paris e Berlim nas aldeias da planície russa interminável nos bazares da China e do Japão em todos os lugares havia a mesma figura sólida e inconquistável moldada monstruosa pelo trabalho e pela procriação labutando do nascimento à morte e ainda entoando canções dessas poderosas entranhas um dia vingaria uma raça de seres conscientes vocês eram os mortos a eles pertencia o futuro mas seria possível compartilhar desse futuro se a mente permanecesse viva assim como eles mantinham um corpo vivo e se fosse passada a doutrina secreta de que dois mais dois são quatro nós somos os mortos disse Winston nós somos os mortos ecoou Julia com alegria vocês são os mortos emanou uma voz metálica por trás deles eles deram um pulo as entranhas de Winston pareciam pareciam ter congelado ele podia ver o branco ao redor das íris dos olhos de Julia o rosto dela carregava um tom amarelado a mancha de rouge que ainda tingia cada maçã do rosto se destacava nitidamente quase como se estivesse desconexa da pele vocês são os mortos repetiu a voz metálica estava atrás do quadro respirou Julia estava atrás do quadro repetiu a voz permaneçam exatamente onde estão não façam nenhum movimento até que ordenemos começava finalmente começava eles não podiam fazer nada a não ser ficar olhando um para o outro correr pela vida sair de casa antes que fosse tarde demais nada disso lhes ocorreu impensável desobedecer a voz metálica vinda da parede houve um estalo como se algo houvesse sido religado e um barulho de vidro se estilhaçando a gravura caíra no chão descobrindo a teletela atrás dela agora eles conseguem nos ver murmurou Julia agora nós conseguimos vê-los disse a voz fiquem bem no meio da sala fiquem de costas um para o outro coloquem as mãos atrás da cabeça não se toquem não havia toques mas parecia que Winston podia sentir o corpo de Julia tremendo ou talvez fosse apenas o seu próprio tremor ele conseguia apenas evitar que seus dentes batessem uns contra os outros mas os joelhos estavam além de seu controle havia um ressoar de botas marchando abaixo dentro da casa e fora o quintal parecia estar cheio de homens alguma coisa estava sendo arrastada ao longo das pedras o canto da mulher parara abruptamente houve um demorado estraçalhar de algo rolando como se o tanque tivesse entrado pelo quintal depois ecoou um burburinho de gritos furiosos terminados em um grito de dor a casa está cercada notou Winston a casa está cercada repetiu a voz ele ouviu Julia falar entre dentes suponho que devemos dizer adeus disse ela vocês devem dizer adeus retrucou a voz e então outra voz bem diferente uma voz aguda e polida que Winston teve a impressão de já ter ouvido antes emanou e a propósito já que entramos no assunto aí vem uma vela te guiar até a mesa aí vem um cutelo cortar sua cabeça algo caiu na cama atrás de Winston a ponta de uma escada havia sido enfiada pela janela estourando a estrutura alguém subia pela janela botas debandavam escadas acima a sala estava cheia de homens fortes em uniformes pretos com botas de ferro e cacetetes em punho Winston não tremia mais mesmo seus olhos mal se mexiam só uma coisa importava ficar quieto ficar quieto e não lhes dar uma desculpa para bater em você um homem com uma suave papada de boxeador profissional na qual a boca era apenas uma pequena abertura parou na sua frente equilibrando pensativo o cacetete entre o polegar e o dedo indicador Winston encontrou o olhar do outro a sensação de nudez com as mãos atrás da cabeça o rosto e o corpo expostos era quase insuportável o homem botou para fora a ponta de uma língua branca lambeu o lugar onde deveriam ser os lábios e depois seguiu em frente houve outro estilhaçar alguém pegou o peso de papel de vidro de cima da mesa e o esmigalhou em pedaços no chão do quarto o fragmento de coral um pedacinho rosáceo enrugado como se fosse um botão de rosa açucarado de um bolo rolou pelo tapete como era pequeno pensou Winston como sempre foi pequeno houve uma arfada e uma pancada atrás dele e ele recebeu um chute violento no tornozelo que quase o fez perder o equilíbrio um dos homens havia socado Julia no diafragma fazendo-a se culvar como uma régua de bolso ela se debatia no chão lutando para respirar Winston não ousava olhar nem mesmo por um segundo mas às vezes o rosto lívido e ofegante da garota aparecia no campo de visão dele mesmo aterrorizado era como se ele pudesse sentir a dor em seu próprio corpo a dor mortal que no entanto era menos urgente do que a luta para recuperar o ar ele sabia como era a dor terrível e agonizante que estava ali o tempo todo mas que ainda não podia ser sentida porque antes de tudo era necessário respirar então dois dos homens a levantaram pelos joelhos e ombros carregando-a para fora da sala como um saco Winston teve um vislumbre de seu rosto de cabeça para baixo amarelo e contorcido com os olhos fechados e ainda com um resquício de ruge em ambas as bochechas e aquela foi a última vez que ele a viu ele ficou parado como um morto ninguém batera nele ainda pensamentos que vinham de livre vontade mas que pareciam totalmente desinteressantes começaram a passar por sua mente ele se perguntava se eles haviam pegado o senhor Charrington e o que haviam feito com a mulher no pátio ele notou que nem mesmo queria urinar o que o surpreendeu porque o fiz era duas ou três horas atrás notou também que o relógio na lareira batia nove ou seja nove horas da noite mas a luz parecia bastante forte a claridade não deveria esmaecer as nove horas de uma noite de agosto ele se perguntava se afinal ele e Júlia confundiram o tempo dormiram além da conta e pensaram que eram vinte e trinta quando na claridade eram oito e trinta do dia seguinte mas ele não prosseguiu com esse pensamento não era interessante houve outro passo mais leve na passagem o senhor Charrington entrou na sala os homens de uniforme preto se comportaram de maneira mais subjugada algo também mudara na aparência do senhor Charrington seu olho encontrou os fragmentos do peso de papel de vidro pegue essas peças ordenou ríspido um homem obedeceu o sotaque do leste de Londres havia desaparecido Winston de repente percebeu de quem era a voz que ele ouvira alguns momentos atrás na teletela o senhor Charrington ainda vestia o velho casaco de veludo mas o cabelo que era quase branco estava preto ele também não usava os óculos ele deu ao Winston um único olhar penetrante como se estivesse verificando sua identidade e depois não lhe deu mais atenção ele ainda era reconhecível mas não era mais a mesma pessoa o corpo estava reto e parecia mais alto o rosto trazia apenas pequenas mudanças que no entanto funcionaram como uma transformação completa as sobrancelhas negras pareciam menos cheias e as rugas haviam desaparecido todas as linhas do rosto pareciam ter mudado e até mesmo o nariz aparentava estar mais curto era o rosto alerta e frio de um homem de cerca de 35 anos ocorreu ao Winston que pela primeira vez em sua vida ele estava olhando com toda certeza para um membro da polícia do pensamento parte 3 1 ele não sabia onde estava era provável que estivesse no ministério do amor mas não era possível saber ao certo ele estava em uma cela sem janelas de teto alto e paredes de porcelana branca brilhante lâmpadas escondidas inundavam-no com uma luz fria e havia um zumbido baixo e constante que ele supunha ter relação com o fornecimento de ar um banco ou prateleira apenas largo o suficiente para alguém se sentar circundava a parede cuja única abertura era a porta na extremidade oposta a ela havia um vaso sanitário sem assento de madeira havia quatro teletelas uma em cada parede senti uma dor de barriga incômoda estava lá desde que o jogaram em uma van fechada e o levaram embora mas ele também estava com fome com um tipo de fome que corroía e era nociva poderiam ter se passado 24 horas desde a última vez que se alimentou ou talvez 36 ainda não sabia e provavelmente nunca saberia se era manhã ou noite quando o prenderam desde que foi preso ele não comera ele sentou-se o mais imóvel possível no banco estreito com as mãos cruzadas sobre os joelhos ele já havia aprendido como sentar-se estático se fizesse movimentos inesperados gritavam com você atrás da teletela mas a ânsia por comida crescia dentro dele o que ele desejava acima de tudo era um pedaço de pão teve uma lembrança de que havia algumas migalhas de pão no bolso do macacão era até provável que houvesse um pedaço considerável de crosta porque de vez em quando ele sentia algo cutucar sua perna no fim a tentação de descobrir superou o medo ele enfiou uma das mãos no bolso Smith gritou uma voz da teletela 6079 Smith W mãos fora dos bolsos quando estiver na cela sentou-se imóvel mais uma vez com as mãos cruzadas sobre os joelhos antes de ser levado para lá ele fora transportado para outro lugar que deveria ser uma prisão comum ou um presídio temporário utilizado pelas patrulhas ele não sabia quanto tempo estivera lá algumas horas de qualquer forma sem relógios e sem luz do dia era difícil calcular as horas era um lugar barulhento e que exalava um odor terrível eles o haviam colocado em uma cela semelhante àquela em que estava no momento mas era imunda ao extremo e a todo tempo lotada com 10 ou 15 pessoas a maioria deles eram criminosos comuns mas havia alguns prisioneiros políticos entre eles Winston se sentar em silêncio contra a parede empurrado por corpos sujos preocupado demais com o medo e a dor no estômago para se interessar muito pelo entorno mas ainda assim notava a espantosa diferença de comportamento entre os prisioneiros do partido e os outros os primeiros estavam sempre em silêncio e aterrorizados ao passo que os criminosos comuns pareciam não se importar com ninguém gritavam insultos aos guardas lutavam ferozes quando seus pertences eram apreendidos escreviam palavras obscenas no chão devoravam comida contrabandeada que retiravam de esconderijos misteriosos em suas roupas e até gritavam para a teletela quando essa tentava restaurar a ordem por outro lado alguns deles pareciam manter boas relações com os guardas chamavam-nos por apelidos e tentavam persuadi-los a passar cigarros através do olho mágico na porta os guardas também tratavam os criminosos comuns com certa tolerância mesmo quando precisavam lidar com eles de forma grosseira falava-se bastante acerca dos campos de trabalho forçado para os quais a maioria dos prisioneiros esperava ser enviado era tranquilo nos campos compreendeu ele desde que se tivesse bons contatos e fizesse bem seu trabalho havia suborno favoritismo e extorsão de todo tipo havia homossexualidade e prostituição havia até mesmo álcool ilegal destilado de batatas as posições de confiança eram dadas apenas aos criminosos comuns especialmente os gangsters e os assassinos que formavam uma espécie de aristocracia todos os trabalhos sujos eram feitos pelos políticos havia uma constante entrada e saída de prisioneiros de todo tipo traficantes de drogas ladrões bandidos contrabandistas bêbados prostitutas alguns dos bêbados eram tão violentos que os outros prisioneiros precisavam se juntar para contê-los uma baita de uma mulher barulhenta de mais ou menos 60 anos com enormes e saltitantes seios e grossas mechas de cabelo branco que se desarrumaram enquanto ela resistia foi carregada chutando e gritando por quatro guardas que a seguravam pelos braços e pernas eles arrancaram as botas com as quais ela tentava chutá-los e a jogaram no colo de Winston quase quebrando os ossos das duas pernas dele a mulher se ergueu e dirigiu-lhes um grito de malditos do então ao perceber que se sentava em algo irregular ela deslizou dos joelhos de Winston para o banco mil desculpas queridinho disse ela eu não me sentaria em você só que aqueles sujeitos malditos me jogaram aqui eles não sabem como devem tratar uma dama não é verdade? ela fez uma pausa deu uma palmadinha no peito e arrotou perdão falou ela não sou assim uma dama não tanto ela se inclinou para a frente e vomitou copiosamente no chão bem melhor acrescentou voltando para trás com os olhos fechados nunca segure o vômito é o que eu digo bote para fora enquanto está fresquinho no seu estômago certo ela recuperou se virou para dar outra olhada em Winston e de imediato pareceu sentir uma atração ela jogou um enorme braço em torno dos ombros dele e o puxou em direção a ela baforando cerveja e vômito no rosto dele qual o seu nome queridinho? perguntou Smith respondeu Winston Smith? repetiu a mulher que engraçado meu nome também é Smith por quê? acrescentou emocionada talvez eu seja sua mãe ela poderia pensou Winston ser a mãe dele ela tinha idade e corpo certos e era provável que as pessoas mudassem um pouco depois de 20 anos em um campo de trabalho forçado ninguém mais havia falado com ele até certo ponto surpreendente os criminosos comuns ignoravam os prisioneiros do partido os educados como eles o chamavam com uma espécie de desprezo desinteressado os prisioneiros do partido pareciam aterrorizados em falar com qualquer pessoa e acima de tudo em conversar uns com os outros apenas uma vez quando dois membros do partido ambas mulheres foram exprimidos um contra o outro no banco ele ouviu em meio ao barulho de vozes algumas palavras sussurradas com pressa em particular uma referência a algo de nome sala 101 que ele não entendeu talvez fizesse duas ou três horas que o tinham levado para lá a dor incômoda em seu estômago nunca desapareceu mas às vezes ela aumentava às vezes diminuía e seus pensamentos se expandiam ou se contraíam de acordo quando aumentava ele pensava apenas na dor em si e no desejo por comida quando diminuía o pânico tomava conta dele houve momentos em que ele previa as coisas que lhes aconteceriam com tanta exatidão que seu coração galopava e a respiração parava sentia o esmagar dos cacetetes nos cotovelos e das botas de ferro nas canelas via-se rastejando no chão gritando por misericórdia através dos dentes quebrados ele mal pensava em Julia não conseguia fixar seus pensamentos nela Winston a amava e não a trairia mas isso era apenas um fato tão certo quanto as regras da aritmética não sentia amor por ela e mal se perguntava o que estaria acontecendo com ela era em O'Brien que pensava com mais frequência com uma centelha de esperança O'Brien deveria saber que ele havia sido preso a confraria dissera a ele nunca tentava salvar seus membros mas havia a lâmina de barbear eles mandariam a lâmina se pudessem talvez houvesse cinco segundos antes que os guardas corressem para dentro da cela a lâmina o picaria com uma espécie de frieza incandescente e até os dedos que a segurassem seriam cortados até o osso tudo voltava ao seu corpo doente que se enculhia tremendo com um mínimo de dor ele não tinha certeza se usaria a lâmina mesmo que tivesse a chance era mais natural existir no presente aceitando outros dez minutos de vida mesmo com a certeza de que haveria torturas no fim daquilo algumas vezes tentou contar um número de tijolos de porcelana nas paredes da cela deveria ser fácil mas sempre perdia a conta em algum momento ou outro com mais frequência ele se perguntava onde estava e que horas do dia eram em um momento tinha certeza de que a plena luz do dia brilhava lá fora no outro tão certo quanto de que estava um breu naquele lugar ele sabia por instinto que as luzes nunca seriam apagadas era o lugar sem escuridão ele compreendeu então por que o brian parecia reconhecer a alusão no ministério do amor não havia janelas a cela a cela em que se encontrava poderia estar no coração do edifício ou contra a parede externa poderia estar dez andares abaixo do solo ou trinta acima ele se moveu mentalmente de lugar em lugar e tentou determinar pela sensação de seu corpo se ele estava alto no ar ou enterrado fundo no subsolo um som de botas marchando do lado de fora ecoou a porta de aço se abriu com um estrondo um oficial jovem vestido no uniforme preto uma figura esbelta que parecia reluzir por todos os poros como couro polido e cujo rosto rígido e pálido era como uma máscara de cera passou elegante pela porta ele gesticulou para os guardas do lado de fora indicando que trouxessem o prisioneiro que conduziam o poeta Ampelforth cambaleou para dentro da cela a porta se fechou mais uma vez Ampelforth fez um ou dois movimentos incertos de um lado para o outro como se tivesse alguma ideia de que havia outra porta para sair e então começou a vaguear de um lado para o outro ele ainda não havia notado a presença de Winston seus olhos perturbados olhavam para a parede cerca de um metro acima da cabeça de Winston estava sem sapatos dedos dos pés grandes e sujos saiam dos buracos das meias também não se barbeava fazia dias a barba desleixada subia até as maçãs do rosto dando-lhe um ar de fascínora que não combinava com a aparência fraca e movimentos nervosos Winston despertou um pouco da letargia ele deveria falar com Ampelforth e arriscar ouvir o grito da teletela era até concebível que Ampelforth fosse o entregador da lâmina Ampelforth disse não ouvi grito algum da teletela Ampelforth parou meio assustado seus olhos focaram lentos em Winston a Smith mencionou você também por que você foi preso para dizer a verdade sentou-se desajeitado no banco em frente a Winston só há uma ofensa não é mesmo respondeu ele e você a cometeu pelo jeito sim levou uma mão a testa e pressionou as têmporas por um momento como se estivesse tentando lembrar algo essas coisas acontecem começou o incerto consigo me lembrar de uma ocasião uma possível ocasião foi incontestavelmente uma indiscrição estávamos produzindo uma edição definitiva dos poemas de Kipling deixei que a palavra Deus ficasse no final de um verso não pude evitar acrescentou ele quase indignado levantando o rosto para olhar o Winston era impossível mudar o verso e isso tudo por causa da rima você sabia que existem apenas doze palavras que terminam na mesma rima em toda a língua durante dias me atormentei à procura não havia outra rima possível a expressão em seu rosto mudou o aborrecimento desapareceu e por um momento ele parecia quase satisfeito uma espécie de aconchego intelectual a alegria do pedante que descobriu algum fato inútil brilhou através da sujeira e dos cabelos desleixados já lhe ocorreu perguntou Enderthorff que toda a história da poesia inglesa foi determinada pelo fato de que a língua inglesa carece de rimas não aquele pensamento em particular nunca ocorrer a um Winston nem dadas as circunstâncias lhe pareceu muito importante ou interessante você sabe que horas são indagou Winston Enderthorff mais uma vez parecia assustado eu nem pensei nisso eles me prenderam há dois talvez três dias seus olhos rodearam as paredes como se esperasse encontrar uma janela em algum lugar não há diferença entre noite e dia neste lugar não vejo como se pode mensurar o tempo eles mantiveram uma conversa aleatória por alguns minutos depois sem razão aparente um grito da teletela os fez calar Winston sentou-se em silêncio com as mãos cruzadas Ampelthorff grande demais para sentar-se de modo confortável no banco estreito andava inquieto de um lado para outro apertando primeiro um joelho e depois outro com as mãos pálidas a teletela rosnou para que ele ficasse quieto o tempo passou vinte minutos uma hora era difícil dizer mais uma vez houve um marchar de botas do lado de fora as entranhas de Winston se contraíram logo muito em breve talvez em cinco minutos talvez naquele momento aquele barulho significaria que sua própria vez chegara a porta se abriu o oficial jovem de rosto gélido entrou na cela com um breve gesto de mão ele indicou Ampelthorff sala 101 bradou Ampelthorff marchou desajeitado entre os guardas seu rosto vagamente perturbado mas sem entender ao certo o que ocorria parecia já ter passado muito tempo a dor no estômago de Winston voltara sua mente afundava ao redor do mesmo cenário como se uma bola caísse de novo e de novo no mesmo buraco ele pensava em apenas seis coisas uma dor no estômago em um pedaço de pão no sangue e nos gritos em O'Brien em Julia na lâmina de barbear suas entranhas se contorceram de novo as botas marchantes se aproximavam quando a porta se abriu a onda de ar que ela criou trouxe um poderoso cheiro de suor frio Parsons entrou na cela ele estava usando calções caque e uma camisa esportiva naquele momento Winston estava tão assustado que se esqueceu da situação você aqui disse ele Parsons deu ao Winston um olhar no qual não havia nem interesse nem surpresa mas apenas miséria ele começou a andar agitado de um lado para o outro evidentemente incapaz de ficar quieto cada vez que ele endireitava os joelhos rechonchudos era aparente que estavam tremendo seus olhos estavam bastante abertos olhando fixo como se ele não pudesse se impedir de olhar para algo a meia distância por que você foi preso perguntou Winston crime de pensamento choramingou Parsons o tom de sua voz implicou de imediato uma admissão completa da culpa e uma espécie de horror incrédulo que tal palavra estava sendo aplicada a si mesmo ele parou em frente a Winston e ansioso começou a apelar para ele você não acha que eles vão atirar em mim acha velho amigo eles não atiram se você não tiver realmente feito nada certo foram apenas pensamentos impossíveis de serem controlados eu sei que eles lhe concedem uma audiência justa eu acredito que sim eles vão conhecer meu histórico não é mesmo você sabe que tipo de sujeito eu era do meu jeito eu não era um mau sujeito não era muito inteligente é claro mas determinado tentei fazer o meu melhor para o partido não foi vou sair com 5 anos você não acha ou mesmo 10 anos um cara como eu poderia se tornar muito útil em um campo de trabalho eles não atirariam em mim por ter saído dos trilhos apenas uma vez certo você é culpado indagou Winston é claro que sou gritou Parsons com um olhar servil para a teletela você não acha que o partido prenderia um homem inocente acha seu rosto de sapo transpareceu mais tranquilidade e até assumiu uma expressão um tanto inocente o crime de pensamento é uma coisa terrível meu velho pontuou ele com um tom moralizante é insidioso ele pode se apoderar de você sem que você nem sequer saiba sabe como ele se apoderou de mim durante meu sono sim isso mesmo lá estava eu trabalhando fora tentando fazer minha parte nunca soube que tinha algo ruim em meus pensamentos então comecei a falar durante o sono você sabe o que eles me ouviram dizer ele diminuiu a voz como alguém que por razões médicas é obrigado a proferir uma obscenidade abaixo o grande irmão sim eu disse isso disse diversas vezes ao que parece entre você e eu meu velho fico feliz que eles me pegaram antes de ir mais longe sabe o que eu vou dizer a eles quando for a julgamento obrigado vou dizer obrigado por me salvar antes que fosse tarde demais quem o denunciou indagou Winston minha filhinha respondeu Parsons com uma espécie de orgulho triste ela escutou do buraco da fechadura ouviu o que eu dizia e foi direto para as patrulhas no dia seguinte muito inteligente para uma criança de sete anos né eu não guardo rancor algum por isso na verdade estou orgulhoso dela mostra que eu a criei do jeito certo pelo menos ele fez mais alguns movimentos irregulares de um lado para o outro olhando triste e pesaroso para o sanitário de repente abaixou os calções com licença meu velho desculpou-se não consigo segurar é essa espera toda sentou-se pesadamente no vaso Winston cobriu o rosto com as mãos Smith gritou a voz da teletela 6079 Smith W tire a mão do rosto não pode ter rosto coberto nas celas Winston descobriu o rosto Parsons alto e abundantemente se aliviou percebeu-se então que a descarga estava quebrada e um odor abominável se impregnou na cela por horas a fio Parsons foi levado mais prisioneiros entravam e saíam misteriosamente uma mulher foi enviada a sala 101 e notou Winston parecia que ela se encolhera e perdera a cor ao ouvir as palavras chegou um momento em que se fosse de manhã quando ele foi levado para lá seria de tarde ou se fosse de tarde então seria meia noite havia seis prisioneiros na cela homens e mulheres todos estavam muito quietos em frente ao Winston sentou-se um homem cujo rosto não tinha queixo mas sim dentes exatamente como os de um roedor grande e inofensivo suas bochechas gordas e sardentas pareciam tanto duas bolsas caídas que era difícil não imaginar que havia comida escondida lá seus olhos cinza pálidos corriam tímidos de uma pessoa a outra e se viravam com rapidez de novo quando ele pegava a atenção de alguém a porta se abriu e para dentro da cela foi jogado outro prisioneiro cuja aparência arrepiou Winston por um instante ele era um homem comum com cara de mal que poderia ter sido algum tipo de engenheiro ou técnico mas o mais surpreendente era a finura de seu rosto era como uma caveira muito devido à magreza sua boca e olhos pareciam desproporcionalmente grandes e esses aparentavam estar cheios de um ódio assassino e insaciável a alguém ou algo o homem sentou-se no banco a uma pequena distância de Winston Winston não olhou outra vez para ele mas o rosto de caveira atormentado estava tão vívido em sua mente que era como se estivesse bem diante de seus olhos de repente ele entendeu a situação o homem estava morrendo por inanição o mesmo pensamento parecia ocorrer quase que simultaneamente a todos na cela havia uma agitação muito sutil ao redor do banco os olhos do homem desqueixado continuavam a se direcionar para o homem caveira depois se desviavam com culpa para logo encararem de novo por uma atração irresistível no instante seguinte começou a se agitar no assento por fim ele se levantou cambaleou desajeitado pela cela enfiou a mão no bolso do macacão e com um gesto envergonhado estendeu um pedaço de pão encardido para o homem caveira na teletela soou um rugido furioso e ensurdecedor o cara sem queixo deu um pulo de susto o homem caveira meteu rapidamente as mãos atrás das costas como se demonstrasse para todos que ele recusou o presente boomstead rugiu a voz 2713 boomstead jota jogue o pedaço de pão no chão o desqueixado assim o fez fique de pé onde está ordenou a voz fique de frente para a porta não faça nenhum movimento o homem sem queixo obedeceu suas grandes bochechas pesadas tremiam incontrolavelmente a porta se abriu quando o jovem oficial entrou e se afastou por trás dele emergiu um guarda de estatura baixa e com braços e ombros enormes ele se posicionou em frente ao desqueixado e então a um sinal do oficial desferiu um golpe espantoso com todo o peso de seu corpo bem cheio na boca dele a força do golpe quase o derrubou no chão seu corpo foi empurrado através da cela com o tamanho impulso que ele atingiu a base do sanitário por um momento ele ficou deitado como se estivesse atordoado com um sangue escuro escorrendo da boca e nariz um choramingar ou guincho muito fraco que parecia inconsciente emanou dele então ele se virou levantou-se apoiado nas mãos e joelhos em meio a um fluxo de sangue e saliva as duas partes de uma placa dentária caíram de sua boca os prisioneiros permaneceram bastante imóveis com as mãos cruzadas sobre os joelhos o homem sem queixo se arrastou de volta para o lugar de um lado de seu rosto a carne escurecia sua boca trazia um inchaço sem forma e da cor de cereja com um buraco negro no meio de tempos em tempos um pouco de sangue pingava sobre o peitoral do macacão seus olhos cinzentos ainda corriam de rosto em rosto mais culpados do que nunca como se tentasse descobrir o quanto os outros o desprezavam por sua humilhação a porta se abriu com um pequeno gesto o oficial apontou para o homem caveira sala 101 ordenou houve um arfar seguido de uma pancada ao lado de um instant o homem havia se atirado de joelhos no chão com as mãos como em uma oração camarada oficial berrou ele você não tem que me levar para aquele lugar já não lhe contei tudo o que mais você quer saber não há nada que eu não confessaria nada apenas me diga o que é e eu confessarei imediatamente escreva-o e eu o assinarei qualquer coisa sala 101 não sala 101 insistiu o oficial o rosto do homem já muito pálido ficou de uma cor que o Winston não teria acreditado ser possível definitivo e incontestável era uma tonalidade de verde faça qualquer coisa comigo gritou ele você está me matando de fome há semanas acabe com isso e me deixe morrer atire em mim enforque-me sentencie-me há 25 anos há mais alguém que você quer que eu entregue basta dizer quem é e eu lhe direi o que você quiser não me importa quem é ou o que você faz com eles eu tenho mulher e três filhos o mais velho deles não tem seis anos você pode pegar todos eles e cortá-los a garganta diante dos meus olhos e eu ficarei de braços cruzados para ver o que acontece mas a sala 101 não sala 101 repetiu o oficial o homem olhou freneticamente para os outros prisioneiros como se procurasse outra vítima para sofrer no seu lugar seus olhos se fixaram no rosto destruído do desqueixado ele apontou com os braços magros é esse aqui que você deveria levar não eu gritou ele você não ouviu o que ele disse depois que bateram nele dê-me uma chance e eu lhe direi cada palavra é ele quem está contra o partido não eu os guardas deram um passo adiante a voz do homem se elevou em um grito você não ouviu o que ele disse repetiu ele tem algo errado com a teletela é ele que você quer leve-o não a mim os dois guardas robustos se abaixaram para pegá-lo pelos braços mas exatamente naquele momento ele se atirou no chão da cela e agarrou uma das pernas de ferro que suportava o banco ele uivava apenas uivava sem palavras como um animal os guardas o agarraram mas ele se segurou com força espantosa durante talvez vinte segundos eles o arrastaram os prisioneiros sentaram-se quietos com as mãos cruzadas sobre os joelhos olhando reto para a frente o uivo parou o homem não tinha mais fôlego para nada exceto para se agarrar depois houve um tipo diferente de choro um pontapé da bota de um guarda havia quebrado os dedos de uma das mãos eles o botaram de pé sala 101 falou o oficial o homem foi conduzido para fora caminhando de forma instável com a cabeça baixa cuidando da mão esmagada toda a resistência fora extinta muito tempo se passou se fosse meia noite quando o homem caveira foi levado então era de manhã se fosse de manhã era de tarde Winston estava sozinho e assim estivera por horas a dor de sentar-se no banco estreito era tal que muitas vezes ele se levantava e caminhava sem ser repreendido pela teletela o pedaço de pão ainda estava onde o desqueixado o deixara cair no início ele se esforçava ao máximo para não olhar para o pão mas naquele momento a fome dava lugar à sede sua boca estava pegajosa e com um gosto terrível o zumbido e a luz branca constante induziram uma espécie de desmaio uma sensação de vazio dentro de sua cabeça ele se levantava porque a dor em seus ossos não era mais suportável então se sentava de novo quase de uma só vez porque estava tonto demais para permanecer de pé sempre que suas sensações físicas ficavam ligeiramente sob controle o terror voltava às vezes com uma esperança desvanecida ele pensava em O'Brien e na lâmina era de se pensar que ela poderia chegar escondida na comida se alguma vez ele fosse alimentado mais vagamente ele pensava em Júlia em algum lugar ou outro ela estava sofrendo talvez muito mais do que ele ela poderia estar gritando de dor naquele momento ele pensou se eu pudesse salvar Júlia duplicando minha própria dor será que eu o faria? sim eu o faria mas essa foi uma decisão meramente intelectual que foi tomada porque ele sabia que deveria tomá-la ele não a sentiu naquele lugar você não conseguia sentir nada exceto a dor e a presciência da dor além disso quando se estava sofrendo de verdade era possível por qualquer razão que fosse desejar que sua própria dor aumentasse mas essa pergunta ainda não tinha resposta as botas se aproximavam mais uma vez a porta se abriu O'Brien entrou Winston foi se prostrando de pé o choque da visão afastara dele todas as cautelas pela primeira vez em muitos anos ele esqueceu a presença da teletela eles pegaram você também gritou eles me pegaram há muito tempo disse O'Brien com uma ironia suave quase arrependida ele deu um passo para o lado por trás dele surgiu um guarda de peitoral largo com um longo cacetete preto na mão você sabia disso Winston afirmou O'Brien não se engane você sabia você sempre soube sim ele compreendeu naquele momento que ele sempre soube mas não havia tempo para pensar nisso ele só tinha olhos para o cacetete na mão do guarda ele poderia socá-lo em qualquer parte na cabeça na ponta da orelha na parte superior do braço do cotovelo o cotovelo ele caíra de joelhos quase paralisado apertando o cotovelo golpeado com a outra mão tudo explodira em luz amarela inconcebível inconcebível que um golpe pudesse causar tal dor a luz clareou e ele conseguia ver os outros dois olhando para ele o guarda ria de suas contorções uma pergunta de qualquer forma foi respondida nunca por qualquer razão na terra se poderia desejar um aumento da dor da dor você poderia desejar apenas uma coisa que ela parasse nada no mundo era tão ruim quanto a dor física diante dela não há heróis não há heróis ele pensava de novo e de novo enquanto se contorcia no chão agarrado inutilmente ao braço esquerdo incapacitado e 2 Winston estava deitado em algo que parecia uma cama de acampamento porém essa era mais alta e ele estava amarrado de algum jeito para que não se mexesse uma luz que parecia mais forte do que o normal se derramava sobre seu rosto o Brian estava de pé ao seu lado olhando com atenção do outro lado dele estava um homem de casaco branco segurando uma seringa hipodérmica foi de pouco em pouco que ele tomou consciência do entorno teve a impressão de nadar até aquela sala vindo de um mundo bem diferente uma espécie de mundo subaquático muito abaixo dela por quanto tempo estivera lá embaixo ele não sabia desde o momento em que o prenderam não havia dia ou noite além disso suas memórias não eram contínuas houve momentos em que a consciência mesmo o tipo de consciência que se tem durante o sono parara de repente para então recomeçar depois de um intervalo em branco mas se os intervalos eram de dias ou semanas ou apenas segundos não havia como saber com aquele primeiro golpe no cotovelo o pesadelo começara mais tarde ele perceberia que tudo o que então acontecia era apenas um interrogatório preliminar e de rotina ao qual quase todos os prisioneiros eram submetidos havia uma longa série de crimes espionagem sabotagens similares aos quais todos tinham que confessar obviamente a confissão era uma formalidade embora a tortura fosse real quantas vezes fora espancado por quanto tempo os espancamentos continuaram ele não conseguia se lembrar havia sempre cinco ou seis homens de uniforme preto ao mesmo tempo às vezes eram punhos às vezes cacetetes às vezes varas de aço às vezes botas havia momentos em que ele rolava pelo chão tão sem vergonha quanto um animal contorcendo o corpo de uma forma ou de outra em um esforço eterno e desesperançado de se esquivar dos chutes fazendo com que mais e mais fossem desferidos nas costelas na barriga nos cotovelos nas canelas na virilha nos testículos na lombar em alguns momentos tudo continuava e se repetia a ponto de ele acreditar que a coisa mais cruel perversa e imperdoável não eram os guardas o espancando e sim o fato de que ele não era capaz de se forçar a perder a consciência em outros momentos a coragem o abandonava de tal forma que ele começava a gritar por misericórdia mesmo antes do início da surra quando a simples visão de um punho pronto para desferir um golpe era suficiente para fazê-lo derramar uma confissão de crimes reais e imaginários em outras vezes ele começava com a determinação de não confessar nada cada palavra deveria ser arrancada dele entre arfadas de dor em outras tentava de forma débil comprometer-se quando dizia a si mesmo eu vou confessar mas ainda não devo resistir até que a dor se torne insuportável mais três chutes mais dois chutes e então eu lhes direi o que eles querem às vezes era espancado até mal poder ficar de pé depois jogado como um saco de batatas no chão de pedra de uma cela deixado para se recuperar por algumas horas e depois levado e espancado de novo houve também períodos mais longos de recuperação lembrava-se deles vagamente porque eram gastos sobretudo no sono ou na letargia tinha lembranças também de uma cela com uma cama de tábuas uma espécie de prateleira pendurada na parede e uma pia de lata e refeições como sopa quente pão e às vezes café lembrava-se de um barbeiro grosseiro que chegava para lhe aparar a barba e o cabelo e de homens de negócios insensíveis de casacos brancos que sentiam seu pulso conferiam seus reflexos viravam suas pálpebras para cima apalpavam-no com dedos ásperos em busca de ossos quebrados e davam-lhe injeções nos braços para fazê-lo dormir os espancamentos tornaram-se menos frequentes tornando-se principalmente uma ameaça um horror ao qual ele poderia ser enviado de volta a qualquer momento quando suas respostas fossem insatisfatórias seus inquisidores naquele momento não eram fascínoras em uniformes pretos mas intelectuais do partido homenzinhos ágeis e com óculos que refletiam a luz que revezavam para interrogá-lo durante períodos que duravam pensava ele não podia ter certeza dez ou doze horas seguidas esses outros inquisidores faziam questão de mantê-lo sob dor leve mas a fonte principal na qual eles se apoiavam não era a dor esbofeteavam seu rosto torciam suas orelhas puxavam seus cabelos faziam-no ficar de pé sobre uma perna não permitiam que urinasse apontavam luzes brilhantes em seu rosto até que os olhos marejassem mas o objetivo disso tudo era apenas humilhá-lo e destruir seu poder de argumentação e raciocínio a verdadeira arma era o questionamento impiedoso que continuava por horas a fio enganando-o fazendo-o cair em armadilhas distorcendo tudo o que ele dizia condenando-o a cada mentira e autocontradição até que ele começasse a soluçar tanto de vergonha quanto de cansaço nervoso às vezes ele chorava meia dúzia de vezes em uma única sessão na maior parte do tempo gritavam abusos contra ele e ameaçavam a cada hesitação entregá-lo novamente aos guardas mas em alguns momentos mudavam de tom chamavam-o de camarada apelavam para ele em nome do sócim e do grande irmão e perguntavam-lhe com tristeza se ainda naquele momento ele não era leal o suficiente ao partido para que desejasse desfazer o mal que havia feito quando seus nervos estavam em farrapos após horas de interrogatório até mesmo esse apelo poderia reduzi-lo a lágrimas no fim as vozes irritantes o quebraram ainda mais do que as botas e os punhos dos guardas ele se tornou apenas uma boca que proferia palavras uma mão que assinava tudo o que lhe era exigido sua única preocupação era descobrir o que eles queriam que ele confessasse e depois confessar rapidamente antes que o bullying começasse de novo ele confessou o assassinato de membros eminentes do partido a distribuição de panfletos subversivos desvio de fundos públicos venda de segredos militares sabotagem de todo tipo afirmou que fora espião pago pelo governo da Lestasia já em 1968 declarou que era um crente religioso um admirador do capitalismo e um pervertido sexual confessou o assassinato da esposa embora embora soubesse e seus inquisidores também que ela ainda estava viva declarou também que durante anos estiver em contato pessoal com Goldstein e fora membro de uma organização clandestina composta de quase todos os seres humanos que ele conhecia era mais fácil confessar tudo e comprometer a todos além disso em certo sentido tudo era verdade ele realmente fora inimigo do partido e aos olhos do partido não havia distinção entre o pensamento e a ação havia também lembranças de outro tipo elas se destacavam desconexas em sua mente como imagens flutuando na escuridão Winston estava em uma cela que poderia ser escura ou clara porque ele não conseguia ver nada exceto um par de olhos perto dele algum tipo de instrumento soava tic-tac lenta e regularmente os olhos se tornaram maiores e mais luminosos de repente flutuou para fora do assento mergulhou nos olhos e foi engolido ele foi amarrado em uma cadeira rodeada por botões sob luzes ofuscantes um homem de casaco branco lia os botões houve um marchar de botas pesadas do lado de fora a porta se abriu o oficial com cara de cera entrou seguido por dois guardas sala 101 ordenou o oficial o homem de casaco branco não se virou também não olhou para o Winston olhava apenas para os botões ele descia por um corredor imenso um quilômetro de largura banhado em luz gloriosa e dourada gargalhando e gritando confissões a plenos pulmões confessava tudo mesmo as coisas que conseguiram ocultar sob tortura relatava toda a história de sua vida a um público que já a conhecia com ele estavam os guardas os outros inquisidores os homens de casaco branco O'Brien Julia Sr. Charrington todos juntos pelo corredor e explodindo em risadas algo terrível encravado no futuro de alguma forma lhe escapou e não acontecera estava tudo bem não havia mais dor o último detalhe de sua vida foi despido compreendido perdoado ele despertava sobre a cama de tábuas com meia certeza de que ouvira a voz de O'Brien durante todo o interrogatório embora ele nunca o tivesse visto ele tinha a sensação de que O'Brien estava em seu cotovelo apenas fora de vista era O'Brien quem comandava tudo foi ele quem soltou os guardas em Winston e os impediu de matá-lo foi ele quem decidiu quando Winston deveria gritar de dor quando deveria ter uma pausa quando deveria ser alimentado quando deveria dormir quando as drogas deveriam ser injetadas em seu braço foi ele quem fez as perguntas e sugeriu as respostas ele era o atormentador o protetor o inquisidor o amigo e houve uma vez Winston não conseguia se lembrar se estava em sono induzido pelas drogas ou em sono normal ou mesmo em um momento de total despertar em que uma voz murmurou em seu ouvido não se preocupe Winston você está sob minha proteção durante sete anos eu o vigiei agora chegou o momento decisivo vou salvá-lo vou torná-lo perfeito ele não tinha certeza se era a voz de O'Brien mas era a mesma voz que lhe dissera vamos nos encontrar no lugar onde não há escuridão naquele outro sonho há sete anos não se lembrava de final algum dos interrogatórios havia um período de escuridão e depois a cela ou sala em que ele estava se materializava ao redor dele estava quase deitado de costas incapaz de se mover seu corpo estava preso em todos os pontos essenciais até mesmo a nuca foi amarrada de alguma forma O'Brien olhava para ele com pesar e com bastante tristeza seu rosto visto de baixo parecia áspero e desgastado com olheiras e rugas do nariz ao queixo ele era mais velho do que Winston pensara ele tinha talvez 48 ou 50 anos O'Brien segurava um dispositivo que trazia uma alavanca e números ao redor de sua superfície eu lhe disse falou O'Brien que se nos encontrássemos de novo seria aqui sim murmurou Winston sem qualquer aviso exceto por um sutil gesto da mão de O'Brien uma onda de dor inundou o corpo de Winston era uma dor assustadora porque ele não conseguia ver o que estava acontecendo e tinha a sensação de que algum ferimento mortal o atingia ele não sabia se aquilo estava mesmo acontecendo ou se o efeito era produzido por eletricidade mas seu corpo parecia perder a forma as articulações estavam sendo lentamente separadas embora a dor tivesse feito sua testa suar o pior de tudo era o medo de que a coluna estivesse prestes a quebrar ele contraiu a mandíbula e respirou com força pelo nariz tentando ficar em silêncio o máximo de tempo possível você está com medo mencionou o Brian observando seu rosto que em outro momento algo se quebre seu maior medo é que seja a coluna você tem bem vívida na mente uma imagem das vértebras se despedaçando e o fluido espinhal gotejando para fora delas é nisso que você está imaginando não é Winston Winston não respondeu o Brian recolheu a alavanca do dispositivo a onda de dor recuou quase tão rápida como quando chegou estava em 40 explicou o Brian você pode ver que os números deste aparelho vão até 100 por favor lembre-se durante toda a nossa conversa que ele está em meu poder para que eu possa lhe infligir dor a qualquer momento e em qualquer grau que eu escolher se você me disser qualquer mentira ou tentar prevaricar de qualquer forma ou mesmo cair abaixo de seu nível habitual de inteligência você gritará de dor instantaneamente você entendeu isso sim respondeu Winston o comportamento de O'Brien tornou-se menos severo pensativo ele rearrumou os óculos e deu um ou dois passos de um lado para o outro quando falava sua voz era gentil e paciente ele tinha o ar de um médico um professor até mesmo um padre ansioso para explicar e persuadir em vez de punir estou tendo problemas com você Winston disse porque vale a pena ter problemas com você 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 sabe muito bem qual é o seu problema você o sabe há anos embora tenha lutado para não o compreender você está mentalmente desequilibrado sofre de uma memória defeituosa é incapaz de se lembrar de eventos reais e se convence de que se lembra de outros eventos que nunca aconteceram felizmente isso tem cura você nunca se curou disso porque assim o quis havia um pequeno esforço que você não estava disposto a fazer mesmo agora e disso sei muito bem você está agarrado a sua doença sob a impressão de que é uma virtude agora vamos a um exemplo neste momento com qual potência a oceania está em guerra quando fui preso a oceania estava em guerra com alestasia com alestasia bom e a oceania sempre esteve em guerra com alestasia não é verdade Winston respirou fundo ele abriu a boca para falar mas depois desistiu não conseguia parar de olhar para o dispositivo a verdade por favor Winston sua verdade diga-me o que você acha que se lembra lembro-me que até apenas uma semana antes de eu ser preso não estávamos em guerra com alestasia estávamos em aliança com eles a guerra era contra a eurásia que durara quatro anos antes disso O'Brien o interrompeu com um gesto outro exemplo falou há alguns anos você teve um delírio bastante sério você acreditou que três homens três membros únicos do partido chamados Jones Aronson e Rutherford homens que foram executados por traição e sabotagem depois de confessarem de forma mais completa possível não eram culpados dos crimes que foram acusados acreditou ter visto provas documentais inconfundíveis provando que as confissões eram falsas havia uma certa fotografia sobre a qual você teve uma alucinação você acreditou de verdade que a segurou em mãos era uma fotografia parecida com isto uma tira alongada de jornal apareceu entre os dedos de O'Brien durante talvez cinco segundos ela esteve dentro do ângulo de visão de Winston era uma fotografia e não havia dúvida de sua identidade era a fotografia era outra cópia da fotografia de Jones Aronson e Rutherford em missão do partido em Nova York na qual eles barraram onze anos atrás e destruíram de imediato por apenas um instante ela esteve diante de seus olhos depois fora tirada de vista mas ele havia visto sem dúvida havia visto ele fez um esforço desesperado e agonizante para libertar a metade superior de seu corpo era impossível mover-se mais do que um centímetro em qualquer direção naquele momento ele até esquecera o dispositivo tudo o que ele queria era segurar a fotografia novamente ou pelo menos vê-la ela existe gritou não disse O'Brien ele atravessou a sala havia um buraco de memória na parede oposta O'Brien levantou a grade sem ser vista a frágil tira de papel foi sugada pela corrente de ar quente e desaparecera em um clarão de chamas O'Brien afastou-se da parede cinzas mencionou nem mesmo cinzas identificáveis poeira não existe nunca existiu existiu sim existe sim ela existe na memória eu me lembro dela você se lembra dela não me lembro não disse O'Brien o coração de Winston afundou isso era duplo pensamento ele tinha um sentimento de impotência mortal mesmo se pudesse ter certeza de que O'Brien estava mentindo isso não importaria mas era perfeitamente possível que O'Brien houvesse mesmo esquecido a fotografia e se assim fosse ele já teria esquecido sua negação de lembrar-se dela e esquecido o ato de esquecer como se podia ter certeza de que era apenas uma trapaça talvez aquele deslocamento lunático da mente pudesse realmente acontecer esse foi o pensamento que o derrotou O'Brien olhava-o de forma especulativa mais do que nunca ele emanava o ar de um professor que se esforçava com uma criança teimosa mas promissora há um slogan do partido que trata do controle do passado mencionou repita-o se quiser quem controla o passado controla o futuro quem controla o presente controla o passado repetiu Winston obediente quem controla o presente controla o passado repetiu O'Brien concordou com a cabeça em uma aprovação lenta é de sua opinião Winston que o passado tem existência real mais uma vez a sensação de impotência recaiu sobre o Winston seus olhos se viraram para o aparelho ele não só não sabia se sim ou não era a resposta que o salvaria da dor como não sabia nem mesmo qual resposta acreditava ser a verdadeira O'Brien sorriu discreto Você não é nenhum metafísico Winston disse Até este momento nunca havia considerado o real significado da palavra existência Serei mais preciso Será que o passado existe concretamente no espaço Existe em algum lugar ou outro um mundo de objetos sólidos onde o passado ainda está acontecendo Não Então onde existe o passado se é que ele existe Em arquivos está anotado Em arquivos e na mente na memória humana Na memória Muito bem então Nós o partido controlamos todos os registros e todas as memórias Então nós controlamos o passado Não é mesmo Mas como você pode impedir que as pessoas se lembrem das coisas Berrou Winston mais uma vez esquecendo brevemente o dispositivo É involuntário Fora de controle de outros Como você pode controlar a memória Você não controlou a minha A postura de O'Brien tornou-se austera novamente Ele colocou a mão sobre o dispositivo Pelo contrário Disse ele Você não a controlou Foi isso que o trouxe até aqui Você está aqui porque falhou em humildade em autodisciplina Você não se rendeu à submissão cujo preço é a sanidade Você preferiu ser um lunático uma minoria de um Apenas a mente disciplinada pode ver a realidade Winston Você acredita que a realidade é algo objetivo externo que existe por si só Você também acredita que a natureza da realidade é auto evidente Quando se ilude ao pensar que vê algo assume que todos os outros veem a mesma coisa que você Mas eu lhe digo Winston que a realidade não é externa A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar Não na mente individual que pode cometer erros e de qualquer forma está fadada a perecer Apenas na mente do partido que é coletiva e imortal O que o partido considera verdade é a verdade É impossível ver a realidade a não ser olhando através dos olhos do partido Esse é o fato de que você tem que reaprender Winston É preciso um ato de autodestruição um esforço do querer Você deve se submeter antes de se tornar são Ele parou por alguns instantes como em uma tentativa de permitir que tudo que dissera pudesse ser absorvido Você se lembra continuou ele de escrever em seu diário que liberdade é a liberdade de dizer que dois mais dois são quatro Sim respondeu Winston O'Brien ergueu a mão esquerda as costas viradas para Winston com o polegar escondido e os quatro dedos estendidos Quantos dedos você vê Winston Quatro E se o partido disser que não são quatro mas cinco Quantos Quatro A palavra terminou em um suspiro de dor A agulha do dispositivo havia disparado para cinquenta e cinco O suor brotava de todos os poros de um Winston O ar rasgou seus pulmões e se projetou para fora em gemidos profundos os quais mesmo contraindo o maxilar ele não conseguia impedir O'Brien observava os quatro dedos ainda à mostra ele puxou a alavanca para trás Daquela vez a dor foi apenas ligeiramente aliviada Quantos dedos Winston Quatro A agulha subiu para sessenta Quantos dedos Winston Quatro Quatro O que mais posso dizer Quatro A agulha provavelmente subiu de novo mas ele não olhou para ela O rosto rígido e austero e os quatro dedos encheram sua visão Os dedos se levantaram diante de seus olhos como pilares enormes borrados e parecendo vibrar mas eram quatro de maneira inconfundível Quantos dedos Winston Quatro Pare Pare Como você consegue continuar Quatro Quatro Quantos dedos Winston Cinco 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 Não Winston Não adianta Você está mentindo Você ainda pensa que são quatro Quantos dedos Por favor Quatro Cinco Quatro Qualquer coisa Que lhe agrade Apenas pare Acabe com a dor Abruptamente Ele se viu sentado E os braços de O'Brien O circundavam no ombro Talvez tivesse perdido a consciência por alguns segundos As correias que mantiveram seu corpo amarrados estavam soltas Ele estava com muito frio Não conseguia controlar o tremor Seus dentes batiam uns contra os outros As lágrimas rolavam por suas bochechas Por um momento ele se agarrou a O'Brien como um bebê Curiosamente confortado pelo braço pesado ao redor de seus ombros Ele tinha a sensação de que O'Brien era seu protetor Que a dor era algo que vinha de fora de alguma outra fonte e que era O'Brien quem o salvaria disso Você aprende devagar Winston Disse O'Brien em palavras gentis E o que eu posso fazer Balbuciou Como evitar ver o que está bem diante de meus olhos Dois e dois são quatro Às vezes Winston Às vezes são cinco Às vezes são três Às vezes são todos de uma só vez Você deve se esforçar mais Não é fácil ficar são Ele deitou Winston sobre a cama As correias voltaram a apertar seus membros mas a dor diminuíra e os tremores pararam deixando-o apenas fraco e com frio O'Brien acenou com a cabeça para o homem de casaco branco que havia ficado imóvel durante todo o processo O homem couvou-se e olhou atentamente nos olhos de Winston sentiu seu pulso encostou uma orelha no peito bateu lá e cá então acenou para O'Brien De novo disse O'Brien A dor fluiu pelo corpo de Winston A agulha devia estar às setenta setenta e cinco Dessa vez ele fechara os olhos Ele sabia que os dedos ainda estavam lá e que ainda eram quatro Tudo o que importava era de alguma forma permanecer vivo até que o espasmo terminasse Ele não mais percebia se estava gritando ou não A dor diminuiu mais uma vez Ele abriu os olhos O'Brien havia puxado a alavanca para trás Quantos dedos Winston? Quatro Imagino que sejam quatro Eu veria cinco se pudesse Estou tentando ver cinco O que você deseja? Persuadir-me de que você vê cinco ou realmente vê-los Realmente vê-los De novo Falou O'Brien Talvez a agulha estivesse em oitenta ou noventa Winston só conseguia lembrar de forma intermitente porque estava sentindo muita dor naquele momento Atrás das pálpebras atordoadas uma floresta de dedos parecia se mover em uma espécie de dança zig-zagueando desaparecendo um atrás do outro e reaparecendo outra vez Tentava contá-los mas não conseguia se lembrar por quê Ele sabia apenas que era impossível a contagem e que isso se relacionava de alguma forma à misteriosa semelhança entre cinco e quatro A dor cessou mais uma vez Quando ele abriu os olhos foi para descobrir que ainda havia a mesma coisa Inúmeros dedos como árvores em movimento ainda passavam por todas as direções indo e voltando Ele fechou os olhos novamente Quantos dedos você vê Winston? Não sei Não sei Você vai me matar se fizer isso de novo Quatro Cinco Seis Com toda sinceridade não sei Melhor Disse O'Brien Uma agulha deslizou para dentro do braço de Winston Quase no mesmo instante um calor curativo e feliz se espalhou por todo o seu corpo A dor já caíra no meio o esquecimento Ele abriu os olhos e olhou com gratidão para O'Brien Ao ver o rosto rígido e cheio de rugas tão feio e tão inteligente seu coração pareceu revirar Se ele pudesse mover-se teria estendido a mão colocando-a no braço de O'Brien Ele nunca o amara tão profundamente como naquele momento e não apenas porque ele havia parado a dor A velha sensação de que no fundo não importava se O'Brien era um amigo ou um inimigo voltara O'Brien era uma pessoa com quem se podia conversar Talvez não se quisesse tanto ser amado a ponto de ser compreendido O'Brien o torturara até o limite da loucura e em pouco tempo era certo ele o enviaria para a morte Isso não fazia diferença Em algum sentido que era mais profundo do que a amizade eles eram íntimos em algum lugar ou outro embora as palavras reais nunca pudessem ser ditas havia um lugar onde eles podiam se encontrar e conversar O'Brien olhava para ele de um modo que sugeria que tal pensamento também corria em sua própria mente Quando ele falava era em um tom calmo e coloquial Você sabe onde está Winston? Indagou Não sei Mas posso adivinhar no Ministério do Amor Você sabe há quanto tempo está aqui? Não sei Dias semanas meses Acho que são meses E por que você imagina que trazemos pessoas para este lugar? Para fazê-las confessar Não Não é esse o motivo Tente mais uma vez Para puni-las Não exclamou O'Brien Sua voz mudara de maneira extraordinária e seu rosto se transfigurara ao mesmo tempo em algo contido e animado Não Não apenas para extrair sua confissão nem para puni-lo Devo dizer-lhe por que o trouxemos aqui? Para curá-lo Para que você fique são Você compreende Winston que ninguém que nós trazemos para este lugar jamais saiu sem se curar? Não estamos interessados naqueles crimes estúpidos que você cometeu? O partido não está interessado no ato declarado O pensamento é tudo que nos interessa Nós não nos limitamos a destruir nossos inimigos Nós os mudamos Você entende o que eu quero dizer com isso? Ele se inclinara sobre Winston Seu rosto parecia enorme por causa da proximidade e horrivelmente feio por ser visto de baixo Além disso transbordava uma espécie de exaltação uma intensidade lunática Novamente o coração de Winston encolheu Se fosse possível ele teria se encolhido mais fundo na cama Ele tinha certeza de que O'Brien estava prestes a ligar o dispositivo por pura perversidade Naquele momento no entanto O'Brien recuou Ele deu um ou dois passos para o lado e para o outro Então continuou com menos veemência A primeira coisa que precisa entender é que nesse lugar não há martírios Você já leu sobre as perseguições religiosas do passado Na Idade Média houve a Inquisição Foi um fracasso Ela se propôs a erradicar a heresia e terminou perpetuando-a Para cada herege que ardia na fogueira milhares de outros se levantaram Por que isso aconteceu? Porque a Inquisição matava seus inimigos publicamente e os matava enquanto ainda não estavam arrependidos Na verdade matava-os porque não se arrependiam Homens morriam porque não abandonavam suas crenças verdadeiras Naturalmente toda a glória pertencia à vítima e toda a vergonha ao inquisidor que a queimou Mais tarde continuou O'Brien no século XX houve os totalitaristas como eram chamados Havia os nazistas alemães e os comunistas russos Os russos perseguiam a heresia de forma mais cruel do que a Inquisição fizera e imaginavam que haviam aprendido com os erros do passado Eles sabiam de qualquer forma que não se deve fazer mártires Antes de exporem suas vítimas a julgamento público se propuseram deliberadamente a destruir a dignidade delas Eles a destruíam pela tortura e pela solidão até que elas se tornassem coisas desprezíveis e servis confessando o que lhes era posto na boca cobrindo-se de abusos lançando acusações e tentando se proteger umas atrás das outras chamando por misericórdia E mesmo assim após apenas alguns anos a mesma coisa acontecera novamente Os homens mortos se tornaram mártires e sua degradação fora esquecida Mais uma vez Por que foi assim? Em primeiro lugar porque as confissões que fizeram eram obviamente extorquidas e falsas Nós não cometemos erros desse tipo Todas as confissões que aqui são proferidas são verdadeiras Nós as tornamos verdadeiras E acima de tudo não permitimos que os mortos se levantem contra nós Você deve parar de imaginar que a posteridade o defenderá Winston A posteridade nunca ouvirá falar da sua existência Você será retirado do fluxo da história Nós o transformaremos em gás e o despejaremos na estratosfera Nada restará de você Seu nome não ficará registrado Nenhuma memória sobre você restará em um cérebro vivo Você será aniquilado tanto no passado quanto no futuro Você nunca terá existido Então por que se preocupar em me torturar? Pensou Winston com uma amargura momentânea O'Brien pausou seu caminhar como se Winston tivesse pensado em voz alta Seu rosto enorme e feio se aproximou com os olhos um tanto cerrados Você está pensando disse ele que já que pretendemos destruí-lo por completo para que nada do que você diz ou faz possa fazer a menor diferença então por que nos damos ao trabalho de interrogá-lo primeiro? Era isso que estava pensando não era? Sim afirmou Winston O'Brien sorriu um pouco Você é uma falha no padrão Winston Você é uma mancha que deve ser eliminada Não lhe disse agora mesmo que somos diferentes dos perseguidores do passado Não nos contentamos com obediência negativa nem mesmo com a submissão mais abjeta Quando finalmente você se rende a nós deve ser de livre e espontânea vontade Não destruímos o herege porque ele resiste a nós Contanto que ele resista a nós nunca o destruiremos Nós o convertemos capturamos sua mente interior Nós o remodelamos Nós lhe expurgamos todo o mal e toda a ilusão Nós o trazemos para o nosso lado Não na aparência mas genuinamente de corpo e alma Nós o tornamos um de nós antes de matá-lo É intolerável para nós que um pensamento errado exista em qualquer parte do mundo por mais secreto e impotente que ele seja Mesmo no instante da morte não podemos permitir qualquer desvio Antigamente o herege caminhava para a estaca ainda herege proclamando sua heresia exultando-a Até mesmo a vítima dos expulgos russos podia carregar a rebelião trancafiada na mente enquanto caminhava pelo corredor esperando a bala Mas nós tornamos o cérebro perfeito antes de estourá-lo O comando dos velhos despotismos era tu não deverás O comando do totalitarismo era tu deverás Nosso comando é tu serás Ninguém que trazemos para este lugar jamais se coloca contra nós Todos são desinfetados e limpos Até mesmo aqueles três miseráveis traidores em cuja inocência você acreditou Jones Arlson e Rutherford No fim nós os quebramos Eu mesmo tomei parte do interrogatório deles Eu mesmo os vi aos poucos minguarem choramingando rastejando e soluçando E no fim não foi por dor ou medo apenas por penitência Quando terminamos eles eram apenas sombras do que foram Não restava nada neles exceto tristeza pelo que haviam feito e amor ao grande irmão Era tocante ver como eles o amavam Imploravam para ser fuzilados rapidamente para que pudessem morrer enquanto suas mentes ainda estavam limpas Sua voz crescera quase sonhadora A exaltação o entusiasmo lunático ainda estava em seu rosto Ele não estava fingindo pensou Winston Não é um hipócrita Ele acredita em cada palavra do que diz E o que mais o oprimia era a consciência de sua própria inferioridade intelectual Observava a forma pesada mas graciosa caminhando de um lado para o outro dentro e fora do alcance de sua visão O'Brien era um ser em todos os sentidos maior do que ele mesmo Winston Não havia ideia alguma que ele tivera ou pudesse ter que O'Brien não conhecera examinara e rejeitara muito tempo atrás Sua mente continha a mente de Winston Mas nesse caso como poderia ser verdade que O'Brien estava louco De certo ele Winston que enlouquecera O'Brien parou e olhou para ele Sua voz austera novamente Não imagine que você se salvará Winston Por mais que se renda completamente a nós Não poupamos ninguém que tenha se desviado uma vez que seja E mesmo se escolhêssemos deixá-lo viver pelo tempo natural que lhe resta mesmo assim você nunca escaparia de nós O que acontece com você Você aqui durará para sempre Entenda isso de antemão Nós o destruiremos até o ponto em que não haverá mais volta Coisas acontecerão com você e não será possível se recuperar delas mesmo se vivesse mil anos Você nunca mais terá sentimentos humanos comuns Tudo estará morto dentro de você Você nunca mais saberá o que é o amor ou amizade ou alegria de viver ou riso ou curiosidade ou coragem ou integridade Você será oco Nós te espremeremos até a última gota e então te encheremos com nossos valores Ele parou e fez um sinal para o homem de casaco branco Winston sentiu que algum aparelho era enfiado em sua nuca O'Brien se sentara ao lado da cama com o rosto quase à mesma altura do de Winston Três mil Ordenou ele ao homem de casaco branco sua voz passando por cima de Winston Duas almofadas macias que pareciam estar levemente úmidas foram fixadas nas têmporas de Winston Ele tremeu Haveria dor Um novo tipo de dor O'Brien tocou a mão de Winston com um toque quase gentil Desta vez não vai doer assegurou Olhe nos meus olhos Naquele momento uma explosão devastadora ecoou ou que pareceu ser uma explosão embora fosse incerto se houve ou não algum ruído Sem dúvida um clarão de luz ofuscante se manifestou Winston não estava ferido apenas prostrado Embora já estivesse deitado de costas quando tudo aconteceu ele teve a estranha sensação de ser jogado para aquela posição Um golpe fantástico e indolor o derrubara Algo também acontecera dentro de sua mente Quando seus olhos recuperaram o foco ele se lembrou quem era onde estava e reconheceu o rosto que olhava bem dentro de seus olhos mas em algum lugar ou outro havia um enorme vazio como se tivessem retirado um pedaço de seu cérebro Não vai durar avisou O'Brien Olhe em meus olhos Com que país a Oceania está em guerra? Winston refletiu sabia não só o que era a Oceania como também que era um cidadão também se lembrava da Eurásia e da Lestásia mas quem estava em guerra com quem ele não sabia Na verdade não sabia de guerra alguma Não me lembro A Oceania está em guerra com a Lestásia Você se lembra disso agora? Sim A Oceania sempre esteve em guerra com a Lestásia Desde o início de sua vida desde o início do partido desde o início da história A guerra avança sem interrupção Sempre a mesma guerra Você se lembra disso? Sim Há 11 anos você criou uma história acerca de 3 homens que foram condenados à morte por traição Você fingiu que leram um pedaço de papel que provava a inocência deles Esse pedaço de papel jamais existiu Você o inventou e mais tarde passou a acreditar nele Você se lembra agora mesmo do momento exato em que o inventaram? Você se lembra disso? Sim Há pouco tempo eu lhe mostrei os dedos da minha mão Você enxergou 5 dedos Você se lembra disso? Sim O Brian levantou os dedos da mão esquerda com o polegar escondido Há 5 dedos Você os vê? Sim E Winston realmente os via Por um instante passageiro antes que o cenário em sua mente mudasse Ele via 5 dedos e não havia deformidade Então tudo voltou ao normal mais uma vez e o velho medo o ódio e o espanto se juntaram de novo Mas houve um momento ele não sabia quanto 30 segundos talvez de certeza esclarecedora quando cada nova sugestão de O'Brien havia preenchido um espaço vazio e se tornado verdade absoluta e quando 2 e 2 poderiam ser 3 tão certo como 5 se isso fosse necessário O momento desaparecera antes de O'Brien abaixar a mão Mas embora Winston não pudesse revê-la podia se lembrar como alguém se lembra de uma vívida experiência em algum período remoto da vida quando se era para todos os efeitos uma pessoa diferente Agora você entende disse O'Brien que isso é de qualquer forma possível Sim respondeu Winston O'Brien se levantou transparecia estar satisfeito A sua esquerda Winston viu o homem de casaco branco quebrar uma ampola e puxar o êmbolo de uma seringa para trás O'Brien virou-se para Winston com um sorriso quase com os mesmos gestos de sempre ajeitou os óculos no nariz Você se lembra de escrever em seu diário? Perguntou Que não importava se eu era um amigo ou um inimigo já que eu era pelo menos uma pessoa que eu entendia e com quem se podia conversar Você estava certo Eu gosto de conversar com você Tenho interesse em sua mente Parece a minha própria exceto que você é louco Antes de encerrarmos a sessão você pode me fazer algumas perguntas se quiser Qualquer pergunta O que quiser Ele viu que os olhos de Winston miravam o dispositivo Ele está desligado Qual é sua primeira pergunta? O que você fez com Julia? Perguntou O'Brien sorriu mais uma vez Ela o traiu Winston De imediato Totalmente Raras vezes vi alguém vir até nós tão prontamente Seria difícil reconhecê-la se a visse Toda a rebeldia a falsidade a loucura a mente suja tudo foi arrancado dela Foi uma conversão perfeita Um caso típico Você a torturou? O'Brien não respondeu Próxima pergunta Ordenou ele O grande irmão existe? É claro que ele existe O partido existe O grande irmão é a encarnação do partido Ele existe da mesma maneira que eu existo Você não existe Corrigiu O'Brien Mais uma vez a sensação de impotência tomou conta dele Ele sabia ou podia imaginar os argumentos que provavam sua inexistência Mas eles eram um disparate apenas um jogo de palavras A afirmação você não existe não carregava um absurdo lógico Mas de que adiantava argumentar Sua mente encolhia ao pensar nos argumentos insanos e irrespondíveis com os quais O'Brien o destruiria Acho que existo Retrucou fraco Tenho consciência de minha própria identidade Eu nasci e morrerei Tenho braços e pernas ocupo um lugar particular no espaço Nenhum outro objeto sólido pode ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo Nesse sentido o grande irmão existe Isso não tem nenhuma importância Ele existe Será que ele morrerá algum dia? Claro que não Como poderia? Próxima pergunta A confraria existe? Isso Winston Você nunca saberá Se escolhermos libertá-lo quando tivermos terminado e se você viver até os 90 anos ainda assim você nunca saberá se a resposta a essa pergunta é sim ou não Winston ficou em silêncio Ele respirava um pouco mais rápido ainda não havia feito a pergunta que primeiro lhe veio à mente Precisava perguntar e mesmo assim era como se sua boca não conseguisse proferi-la Havia uma expressão de divertimento no rosto de O'Brien Até mesmo os óculos pareciam emanar um brilho irônico Ele sabe pensou Winston de repente Ele sabe o que eu vou perguntar Assim que o pensamento percorreu sua mente as palavras jorraram dele O que tem na sala 101? A expressão no rosto de O'Brien não mudou Respondeu ríspido Você sabe o que tem na sala 101 Winston Todos sabem Ele ergueu um dedo para o homem de casaco branco Era evidente que a sessão chegava ao fim Uma agulha foi espetada no braço de Winston que mergulhou quase que instantaneamente em sono profundo 3 Há três etapas em sua reintegração explicou O'Brien Há aprendizado compreensão e aceitação Está na hora de você ir para a segunda etapa Como sempre Winston estava deitado de costas Mas naquele momento as amarras estavam mais frouxas o que ainda o detinha na cama mas ele conseguia mexer um pouco os joelhos virar a cabeça de um lado para o outro e levantar o antebraço O dispositivo também se tornou menos assustador Ele poderia escapar da dor lancinante se fosse esperto o suficiente porque na maioria das vezes era quando demonstrava estupidez que O'Brien puxava a alavanca Às vezes passavam uma sessão inteira sem usar o aparelho Não conseguia se lembrar de quantas sessões foram realizadas Todo o processo parecia se estender por tempo longo e indefinido possivelmente semanas e os intervalos entre as sessões poderiam ser às vezes de dias às vezes apenas de uma ou duas horas Deitado aí ressaltou O'Brien Com bastante frequência você se pergunta até já perguntou a mim por que o Ministério do Amor deveria gastar tanto tempo e esforço com você Quando estava livre ficava intrigado essencialmente com a mesma pergunta Você conseguia compreender a mecânica da sociedade em que vivia mas não seus motivos subjacentes Você se lembra de escrever em seu diário Eu entendo como não entendo por que Foi quando você pensou no por que duvidava de sua própria sanidade Você leu o livro o livro de Gondstein ou partes dele pelo menos Ele lhe disse algo que você já não sabia Você já o leu? Perguntou Winston Eu o escrevi Quer dizer eu colaborei para a escrita Nenhum livro é produzido individualmente como você bem sabe É verdade o que ele diz? Como teoria sim O programa de escrito é um absurdo O acúmulo secreto de conhecimento a disseminação gradual de entendimento logo a rebelião proletária e a derrubada do partido Você mesmo previu que era isso que estaria escrito Tudo bobagem Os proletários nunca se revoltarão nem em mil anos nem em um milhão Eles não conseguem Não preciso lhe dizer a razão Você já a conhece Se alguma vez houve um sonho de insurreição violenta é preciso abandoná-lo Não há como o partido ser derrubado A regra do partido é eterna Faça disso o ponto de partida de seus pensamentos O'Brien chegou mais perto da cama Eterna Repetiu E agora vamos voltar à questão do como e porquê Você entende muito bem como o partido se mantém no poder Agora me diga por que nos apegamos a ele O que nos motiva Por que devemos almejar o poder Vamos Responda Acrescentou enquanto Winston permanecia em silêncio No entanto Winston permaneceu calado por um momento Sentia-se dominado por um sentimento de cansaço O sutil e insano brilho de entusiasmo voltara ao rosto de O'Brien Sabia de antemão o que ele diria Que o partido não buscava o poder para benefício próprio mas somente para o bem da maioria A busca pelo poder se dava porque as massas eram criaturas covardes e atrasadas que não conseguiam suportar a liberdade ou enfrentar a verdade devendo ser governadas e sistematicamente enganadas por quem era mais forte do que elas Diria que a humanidade deveria escolher entre liberdade e felicidade e que para a maioria dos seres humanos a felicidade era o melhor e que o partido era o eterno guardião dos fracos uma seita dedicada disseminando o mal para que o bem pudesse florescer sacrificando sua própria felicidade a dos outros O mais terrível pensou Winston era que quando O'Brien dissesse tudo isso ele acreditaria sua expressão o entregava O'Brien sabia de tudo mil vezes melhor que Winston ele sabia como o mundo era de fato em que degradação a massa de seres humanos vivia e por quais mentiras e barbaridades o partido os mantinha lá O'Brien compreendera tudo pesar a tudo mas não fazia diferença tudo era justificado pelo propósito final O que se pode fazer pensou Winston contra o lunático que é mais inteligente que você que ouve seus argumentos mas depois apenas persiste na própria loucura Você nos governa para o nosso bem respondeu com desânimo Você acredita que os seres humanos não são aptos a governar a si mesmos e por isso quando estava prestes a explicar um grito quase escapou de sua boca uma pontada de dor o percorrera por inteiro O'Brien havia empurrado a alavanca do dispositivo até 35 Que estupidez Winston Que estupidez esbravejou Você deveria saber que não pode falar coisas desse tipo Ele retornou a alavanca ao início e continuou Agora vou lhe dizer a resposta para a minha pergunta É o seguinte O partido busca o poder inteiramente para seu próprio bem Não estamos interessados não estamos interessados no bem dos outros estamos interessados apenas no poder não em riqueza ou luxo ou vida longa ou felicidade apenas poder puro poder você entender você entenderá em breve o poder não em riqueza É um fim. Não se estabelece uma ditadura para salvaguardar uma revolução. Faça a revolução para estabelecer a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Começou a me entender agora. Winston ficou atônito, como já ficara antes, com o rosto cansado de O'Brien. Era forte, corpulento e brutal, cheio de inteligência e de uma espécie de paixão contida diante da qual Winston se sentia desamparado, mas aparentava cansaço. Havia bolsas sob os olhos, a pele flácida a partir das maçãs do rosto. O'Brien inclinou-se sobre ele, aproximando deliberadamente o rosto surrado. — Você está pensando? — apontou ele. — Que pareço acabado e cansado. — Que falo de poder e, no entanto, não sou capaz de impedir a decadência do meu próprio corpo. Você não consegue entender, Winston, que o indivíduo é apenas uma célula. O cansaço da célula é o vigor do organismo. — Você morre quando corta as unhas. Ele se afastou da cama e começou a andar outra vez de um lado para o outro com uma mão no bolso. — Somos os sacerdotes do poder — afirmou. Deus é poder. Mas, no momento, poder é apenas uma palavra até onde você compreende. Está na hora de ter uma ideia do que ela significa. A primeira coisa que precisa entender é que o poder é coletivo. O indivíduo só tem poder à medida que ele deixa de ser um indivíduo. Você conhece o slogan do partido. Liberdade é escravidão. Já lhe ocorreu que ela é irreversível? Escravidão é liberdade. Sozinho, livre, o ser humano é sempre derrotado. Deve ser assim porque todo ser humano está fadado a morrer, o que é o maior de todos os fracassos. Mas se ele conseguir se submeter total e completamente, se conseguir escapar de sua identidade, se conseguir se fundir no partido para que seja o partido, então ele é todopoderoso e imortal. O segundo ponto a ser entendido é que o poder é poder sobre os seres humanos, sobre o corpo, mas, acima de tudo, sobre a mente. O poder sobre a matéria, realidade externa, como você diria, não é importante. Nosso controle sobre a matéria já é absoluto. Por um momento, Winston ignorou o dispositivo. Fez um esforço violento para se sentar, mas conseguiu apenas se contorcer de dor. Mas como é possível controlar a matéria? Irrompeu. Você não controla nem o clima, nem a lei da gravidade, e há doenças, dor, morte. O'Brien silenciou-o com um gesto. Nós controlamos a matéria porque controlamos a mente. A realidade está dentro do cérebro. Você aprenderá em etapas, Winston. Não há nada que não possamos fazer. Invisibilidade, levitação, qualquer coisa. Eu poderia flutuar como uma bolha de sabão, se quisesse. Mas não quero, porque o partido não quer. Você deve se livrar dessas ideias do século XIX acerca das leis da natureza. Nós é que criamos as leis da natureza. Mas isso não é verdade. Vocês não são nem sequer mestres deste planeta. E a Eurásia e a Lestásia, vocês ainda não as conquistaram. Isso não importa. A conquista virá assim que nos convir. E se não conseguirmos, que diferença faria? Podemos excluí-los da existência. A Oceania é o mundo. Mas o mundo em si é apenas um grão de areia e o ser humano é minúsculo, indefeso. Há quanto tempo existimos? Por milhões de anos a Terra fora desabitada. Que disparate. A Terra é tão velha quanto nós. Não mais do que isso. Como poderia ser mais velha? Nada existe, exceto por meio da consciência humana. Mas as rochas estão repletas de ossos, de animais extintos, mamutes, mastodontes e enormes répteis que viveram aqui muito antes de o ser humano existir. Você já viu esses ossos, Winston? Claro que não. Os biólogos do século XIX os inventaram. Antes do homem não havia nada. Depois dele, se a espécie pudesse chegar a um fim, não haverá mais nada. Não há nada fora do ser humano. Mas o universo inteiro existe, fora de nós. Olhe para as estrelas. Algumas delas estão a um milhão de anos-luz de distância. Elas estão fora do nosso alcance para sempre. O que são as estrelas? Perguntou O'Brien, indiferente. Elas são pontinhos de fogo a alguns quilômetros de distância. Poderíamos alcançá-las se quiséssemos. Ou poderíamos apagá-las. A Terra é o centro do universo. O Sol e as estrelas giram em torno dela. Winston fez outro movimento convulsivo, mas não disse nada. O'Brien continuou como se estivesse respondendo a uma objeção oral. Para certos propósitos, é claro, isso não é verdade. Quando navegamos no oceano ou quando prevemos um eclipse, muitas vezes achamos conveniente assumir que a Terra gire em torno do Sol e que as estrelas estão a milhões e milhões de quilômetros de distância. Mas e daí? Você acha que está além de nossa capacidade produzir um sistema duplo de astronomia? As estrelas podem estar próximas ou distantes de acordo com a nossa necessidade. Você acha que nossos matemáticos são incompetentes? Esqueceu o conceito de duplo pensamento? Winston se encolheu mais uma vez na cama. O que quer que tenha dito, a resposta ágil o esmagou como um cacetete. E mesmo assim, sabia, ele sabia que estava certo. A crença de que nada existe fora de sua própria mente, com certeza, deveria haver alguma forma de demonstrar que era falsa. Não fora desmascarada muito tempo atrás como uma falácia, havia até mesmo um nome para isso do qual ele não se recordava. Um leve sorriso cresceu nos lábios de O'Brien enquanto olhava para Winston. Eu lhe disse, Winston, mencionou O'Brien, que a metafísica não é seu ponto forte. A palavra que você tenta lembrar é solipsismo. Mas você está enganado. Isso não é solipsismo. Solipsismo coletivo, se você preferir. É algo diferente. Na verdade, é o oposto. Tudo isso é uma digressão. Acrescentou com um tom diferente. O verdadeiro poder, aquele pelo qual devemos lutar noite e dia, não é o poder sobre as coisas, mas sobre os homens. Ele fez uma pausa e, por um momento, assumiu mais uma vez o ar de professor que questiona um aluno promissor. Como um homem faz valer seu poder sobre outro, Winston? Winston refletiu. Fazendo-o sofrer, respondeu. Exatamente. Fazendo-o sofrer. A obediência não é suficiente. A menos que esteja sofrendo, como você pode ter certeza de que ele obedece à sua vontade e não à própria. O poder reside em infligir dor e humilhação. O poder reside em despedaçar a mente humana e juntá-la outra vez da forma que escolher. Você começa a compreender, então, que tipo de mundo estamos criando. É exatamente o oposto das estúpidas utopias hedonísticas que os antigos reformadores imaginaram. Um mundo de medo, traição e tormento, de pisotear e de ser pisoteado. Um mundo que crescerá, não menos, mas mais impiedoso à medida que se refinar. O progresso em nosso mundo será aquele que vai em direção a mais dor. As antigas civilizações afirmavam ser fundadas no amor e na justiça. A nossa é fundada no ódio. Em nosso mundo não haverá emoções exceto medo, raiva, triunfo e autodesvalorização. Todo o resto será destruído. Tudo. Já estamos destruindo os hábitos de pensamento que sobrevivem desde antes da revolução. Cortamos os laços entre pais e filhos, entre homem e homem, entre homem e mulher. Ninguém mais ousa confiar em uma esposa, em um filho ou em um amigo. Mas no futuro, não haverá mais esposas e nem amigos. As crianças serão arrancadas de suas mães ao nascer, assim como se tira ovos de uma galinha. Um instinto sexual será erradicado. A procriação será uma formalidade anual, como a renovação de um cartão de racionamento. Aboliremos o orgasmo. Nossos neurologistas trabalham nisso nesse exato momento. Não haverá lealdade, exceto lealdade para com o partido. Não haverá amor, exceto o amor do grande irmão. Não haverá risada, exceto a de triunfo sobre um inimigo derrotado. Não haverá arte, não haverá literatura, não haverá ciência. Quando formos onipotentes, a ciência não será mais necessária. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade nem prazer pelo processo da vida. Todos os prazeres concorrentes serão destruídos, mas sempre, não se esqueça disso, Winston, sempre haverá a intoxicação do poder. Em um crescente constante e cada vez mais sutil. Sempre, a cada momento, haverá a emoção da vitória, a sensação de pisotear um inimigo indefeso. Se você quer uma imagem do futuro, imagine um rosto humano para sempre carimbado por uma sola de bota. Ele fez uma pausa como se esperasse que Winston falasse, mas ele tentou mais uma vez se afundar na superfície da cama. Não conseguia dizer coisa alguma. Seu coração parecia congelado. O'Brien continuou. E não se esqueça de que isso continuará eternamente. O rosto sempre estará lá para ser carimbado. O herege, o inimigo da sociedade, estará sempre lá para que possa ser derrotado e humilhado de novo. Todo o sofrimento pelo qual você tem passado desde que chegou até nós, tudo isso continuará e pior do que nunca. A espionagem, as traições, as prisões, as torturas, as execuções, os desaparecimentos jamais cessarão. Será tanto um mundo de terror quanto de triunfo. Quanto mais o partido for poderoso, menos tolerante será. Quanto mais fraca for a oposição, mais forte será o despotismo. Gunstein e suas heresias viverão para sempre. A cada dia, a cada momento, serão derrotados, desacreditados, ridicularizados. Cuspiremos neles, mas ainda assim, sobreviverão para sempre. Esse drama que encenei com todos vocês durante sete anos será repetido inúmeras vezes, geração após geração, sempre de forma mais sutil. O herege sempre estará aqui, à nossa mercê, gritando de dor, destroçado, desprezível e, no fim, totalmente penitente, salvo de si mesmo, rastejando aos nossos pés por vontade própria. Este é o mundo que estamos preparando, Winston. Um mundo de vitória após vitória, triunfo após triunfo após triunfo, pressão, pressão e mais pressão incessante sobre o nervo do poder. Consigo notar que você começa a compreender como ele será. Mas, no fim, você mais do que o compreenderá. Você o aceitará, acolherá, será parte dele. Winston havia se recuperado o suficiente para falar. Vocês não podem. Disse em uma voz fraca. O que você quer dizer com essa observação, Winston? Vocês não seriam capazes de criar um mundo como o que acabou de descrever. É um sonho. É impossível. Por quê? É impossível fundar uma civilização sobre o medo, o ódio e a crueldade. Ela jamais perduraria. Por que não? Não teria vitalidade, se desintegraria, cometeria suicídio. Tolice. Você imagina que o ódio é mais cansativo do que o amor. Por que seria? E se fosse, que diferença faria? Suponha que optemos por desgastar nosso corpo mais rápido. Suponha que aceleremos o ritmo da vida humana até que os homens sejam ceniz aos 30 anos. Ainda assim, que diferença isso faria? Você não consegue entender que a morte do indivíduo não é a morte. O partido é imortal. Como de costume, Winston fora agredido pela voz até ficar desamparado. Além disso, se persistisse em sua discordância, temia que O'Brien ligasse o dispositivo mais uma vez. Mas, mesmo assim, não podia ficar calado. Débil, sem argumento, sem nada para apoiá-lo, exceto o horror não proferido pelo que O'Brien dissera, ele retrucou. Não sei. Não me importo. De alguma forma, você vai falhar. Alguma coisa o derrotará. A vida o derrotará. Nós controlamos a vida, Winston, em todos os níveis. Você imagina que existe algo chamado natureza humana que se ofenderá pelo que fazemos e se vingará de nós. Mas nós criamos a natureza humana. Os homens são infinitamente maleáveis. Ou talvez você tenha se apegado de novo à velha ideia de que os proletários ou os escravos se levantarão para nos derrubar. Esqueça isso. Eles são indefesos, como os animais. A humanidade é o partido. Os outros estão de fora, irrelevantes. Não importa. No fim, eles o derrotarão. Mas cedo ou mais tarde, eles enxergarão o que você realmente é e então o destroçarão em pedacinhos. Você vê alguma evidência de que isso está acontecendo? Ou qualquer razão pela qual isso deveria acontecer? Não. Eu acredito nisso. Eu sei que você falhará. Há algo no universo, não sei, algum espírito, algum princípio que você nunca vai superar. Você acredita em Deus, Winston? Não. Então, o que é esse princípio que nos derrotará? Não sei. O espírito do homem. E você se considera um homem? Sim. Se você é um homem, Winston, então é o último. Sua espécie está extinta e nós somos os herdeiros. Você entende que está sozinho. Você está fora da história. É inexistente. O jeito de O'Brien mudou e ele disse com mais dureza. E você se considera moralmente superior a nós, com nossas mentiras e crueldade. Sim, eu me considero superior. O'Brien não falou. Duas outras vozes falavam. Após um momento, Winston reconheceu uma delas como sendo sua. Era uma gravação da conversa que tivera com O'Brien na noite em que ele entrou para a confraria. Ouviu a si mesmo prometendo mentir, roubar, forjar, assassinar, incentivar o consumo de drogas e a prostituição, disseminar doenças venéreas, jogar ácido no rosto de uma criança. O'Brien gesticulou com certa impaciência, como se dissesse que a demonstração que se seguiria dificilmente valeria a pena. Em seguida, girou um botão e as vozes pararam. Levante-se dessa cama, ordenou. As amarras se soltaram. Winston foi até o chão, levantando-se de forma instável. Você é o último homem, disse O'Brien, o guardião do espírito humano. Você se verá como é. Tire a roupa. Winston desamarrou o cordão que mantinha o macacão fechado. O zíper fura arrancado fazia bastante tempo. Não conseguia se lembrar se em algum momento desde sua prisão ele havia se despido por completo. Debaixo do macacão, seu corpo estava enlaçado por trapos amarelados e imundos, reconhecíveis apenas como sendo o que sobrou da roupa íntima. Despindo-se do restante, ele viu que havia um espelho de três lados no extremo da sala. Aproximou-se e depois parou abruptamente. Um grito involuntário saíra dele. Continue, disse O'Brien. Fique de pé entre as folhas do espelho para que você também se veja de lado. Assustou-se. Por isso, havia parado. Uma coisa curvada, cinzenta, parecida com um esqueleto, ia em sua direção. A aparência real era assustadora e não apenas o fato de que sabia ser ele mesmo. Aproximou-se do espelho. O rosto da criatura parecia saliente, muito devido à postura curvada. Era o semblante de um prisioneiro desesperado. A testa saliente se unia a uma careca. O nariz era torto e as maçãs do rosto desgastadas, sobre as quais repousavam olhos ferozes e vigilantes. As bochechas estavam amassadas, a boca quase sem lábios. Com toda a certeza, o que via era o próprio rosto, mas lhe parecia que havia mudado mais por fora do que por dentro. As emoções transparecidas seriam diferentes daquelas que ele sentia. Estava meio careca. Em um primeiro momento, pensou que estava se acinzentando, mas era apenas o couro cabeludo que trazia essa tonalidade. Exceto pelas mãos e rosto, o corpo estava cinza por causa de sujeira acumulada e entranhada, debaixo da qual se viam cicatrizes vermelhas das feridas. E perto do tornozelo, a úlcera varicosa era uma massa inflamada que se descamava em flocos de pele. Mas o mais assustador era a extrema magreza. A cavidade toráxica era esquelética e as pernas secaram de modo que os joelhos eram mais grossos que as coxas. Naquele momento, entendeu por que O'Brien quisera que ele se visse de lado. A colfatura da coluna era espantosa. Os ombros magros projetavam-se para a frente, criando uma cavidade no tórax e o pescoço esquálido parecia se curvar em dobro sob o peso do crânio. Num palpite, ele diria que era o corpo de um homem de 60 anos, sofrendo de alguma doença maligna. — Algumas vezes você pensou — disse O'Brien — que meu rosto, o rosto de um membro do partido interno, parecia abatido e desgastado. — O que você acha de seu próprio rosto? Ele agarrou Winston pelo ombro, girando-o para que ficassem um de frente para o outro. — Dê uma olhada no seu estado — mencionou. — Olhe para imundice terrível por todo o seu corpo, para a sujeira entre os dedos dos pés, para a ferida nojenta acima do tornozelo. — Sabia que você fede como um bode? — Talvez você nem sinta mais o fedor. — Olhe para a sua magreza severa. — Você vê? — Consigo circundar o seu bíceps com o meu polegar e indicador. — Eu poderia quebrar o seu pescoço como uma cenoura. — Você sabia que perdeu 25 quilos? desde a sua chegada. — Até o seu cabelo está caindo aos montes. — Veja. — Arrancou um tufo da cabeça de Winston. — Abra a boca. — Sobram apenas nove, dez, onze dentes. — Quantos você tinha quando chegou? — E os poucos que lhe restam estão caindo. — Veja só. — Fazendo uma pinça com o polegar e indicador fortes, ele agarrou um dos poucos dentes frontais que restavam ao Winston. — Uma pontada de dor disparou por toda a mandíbula. O'Brien havia arrancado o dente pendurado pela raiz, atirando-o pela cela. — Você está apodrecendo — disse ele, caindo aos pedaços. — O que você é? — Um saco de imundice. — Agora vire-se e olhe de novo para aquele espelho. Consegue ver aquela coisa à sua frente. Aquele é o último homem. Se você é humano, aquilo é a humanidade. — Vamos. — Vista-se. Winston se vestiu lenta e rigidamente. Até aquele momento não havia notado quão magro e fraco estava. Apenas um pensamento corria em sua mente. Deveria estar naquele local há mais tempo do que imaginara. Então, de repente, enquanto ajeitava os trapos miseráveis em torno do corpo, um sentimento de piedade pelo corpo decrépito o dominou. Antes que soubesse o que estava fazendo, caiu em um banquinho que ficava ao lado da cama e desandou a chorar. Ele estava consciente da feiura, da falta de graciosidade. Era apenas um monte de ossos vestido em trapos, que ficava sentado chorando sob a luz branca e cruel, mas não conseguia se conter. O'Brien colocou uma mão sobre seu ombro, quase gentilmente. — Não vai durar para sempre — afirmou. — Você pode se livrar disso quando quiser. — Tudo depende de você. — Vocês fizeram isso. — Soluçou Winston. — Vocês me reduziram a esse estado. — Não, Winston. Você se reduziu a isso. Você aceitou esse estado quando se colocou contra o partido. Tudo estava contido na primeira tomada de decisão. Nada do que aconteceu não fora previsto por você. Fez uma pausa. Depois prosseguiu. — Nós o vencemos e o quebramos, Winston. — Você viu como está seu corpo. Sua mente se encontra no mesmo estado. — Acho que já não lhe resta muito orgulho. Você foi chutado, aceitado, insultado, gritou de dor, rolou no chão em seu próprio sangue e vômito, implorou por misericórdia, traiu a todos e a tudo. — Você consegue pensar em uma única humilhação a que você não se submeteu. — Winston havia parado de chorar, embora as lágrimas ainda escorressem de seus olhos. Ele olhou para O'Brien. — Eu não traí a Júlia. — Disse. Pensativo, O'Brien olhou para ele. — Não. — Confirmou. — Não. — Isso é perfeitamente verdade. — Você não a traiu. — A estranha reverência por O'Brien, que nada parecia ser capaz de destruir, inundou mais uma vez o coração de Winston. — Que inteligente, pensou ele. — Que inteligente. O'Brien nunca deixava de compreender o que lhe era dito. Qualquer outra pessoa na Terra responderia de imediato que ele havia sim traído Júlia, pois o que mais não haviam arrancado dele sob tortura. — Ele contara tudo o que sabia sobre ela, os hábitos, o caráter, a vida passada. Confessara nos mais triviais detalhes tudo o que acontecera nos encontros, o que dissera a ela e ela a ele, as refeições compradas no mercado clandestino, o adultério, as vagas conspirações contra o partido, tudo. — No entanto, no sentido da palavra intencionado por Winston, ele não a traíra, não deixara de amá-la. Seu sentimento em relação a ela era o mesmo. O'Brien entendera tudo sem necessidade de explicação. — Diga-me — perguntou — quando atirarão em mim? — Pode demorar bastante — respondeu O'Brien. — Você é um caso difícil. Mas não perca a esperança. Tudo será curado mais cedo ou mais tarde. No fim, atiraremos em você. Winston sentia-se muito melhor. Engordava e se fortalecia dia após dia, como se fosse apropriado falar em dias. A luz branca e o zumbido eram os mesmos de sempre, mas a cela era um pouco mais confortável do que as outras em que eles tiveram. Havia um travesseiro e um colchão na cama de tábua e um banco. Deram-lhe um banho e lhe foi permitido que se lavasse com bastante frequência em uma bacia de lata, inclusive com água morna. Entregaram-lhe roupas íntimas novas e um conjunto de macacão limpo. Trataram sua úlcera varicosa com pomada calmante. Arrancaram o que sobrou de seus dentes e implantaram um novo conjunto de próteses. Semanas ou meses deviam ter se passado. Seria possível, naquele momento, estar ciente da passagem do tempo, se ele tivesse interesse algum em fazê-lo, já que estava sendo alimentado em intervalos que pareciam ser regulares. Recebia, julgava ele, três refeições por dia. Às vezes tinha dúvidas se as recebia de noite ou de dia. A comida era surpreendentemente boa, com carne a cada três refeições. Uma vez havia até mesmo um maço de cigarros. Não tinha fósforo, mas o guarda que trazia a comida e que nunca abria a boca, acendia-o para ele. Na primeira vez em que tentou fumar, ficou enojado, mas insistiu e fez o maço durar por muito tempo, fumando meio cigarro após cada refeição. Deram-lhe uma pequena lousa branca com um pedaço de lápis amarrado no canto. No início ele não a usou, mesmo quando acordado estava completamente entorpecido. Muitas vezes deitava-se entre uma refeição e outra quase sem mexer, às vezes adormecia, às vezes acordava em devaneios vagos nos quais era muito difícil abrir os olhos. Havia muito que ele se acostumara a dormir com uma luz forte no rosto. Parecia não fazer diferença, exceto que os sonhos eram mais coerentes. Sonhou bastante durante todo aquele tempo e sempre sonhos felizes. Ele estava na terra dourada ou estava sentado entre enormes ruínas gloriosas e iluminadas pelo sol, com sua mãe, com Julia, com O'Brien, sem fazer nada, apenas sentado ao sol, falando de coisas pacíficas. Os pensamentos que lhe ocorriam quando estava acordado eram, em maioria, acerca dos sonhos. Parecia ter perdido o poder do esforço intelectual agora que o estímulo da dor fora removido. Não estava entediado nem sentia vontade de conversar ou de se distrair. Apenas estar sozinho, não ser espancado ou questionado, ter o suficiente para comer e estar com a higiene em dia era satisfatório por si só. Com o tempo, Winston dormia menos horas seguidas por dia, mas ainda assim não sentia vontade alguma de sair da cama. A única preocupação era ficar quieto e sentir a força voltando ao corpo. Ele se beliscava lá e cá, como se quisesse garantir que não era uma ilusão que estava mais encorpado e com a pele menos flácida. Finalmente, era um fato, sem sombra de dúvida, que vinha engordando. Naquele momento, suas coxas, com certeza, estavam mais grossas do que os joelhos. Depois, mesmo relutante no início, ele começou a se exercitar com regularidade. Em pouco tempo, conseguia caminhar três quilômetros, medidos pelos passos ao redor da cela, e os ombros curvados estavam se endireitando. Tentou exercícios mais elaborados, surpreendendo-se e sentindo-se humilhado ao descobrir o que não era capaz de fazer. Não conseguia caminhar mais rápido, segurar o banquinho com os braços estendidos, ficar de pé sobre uma perna, sem cair. Agachou-se sobre os calcanhares para descobrir, com dores agonizantes na coxa e na panturrilha, que ele meramente conseguia retornar para uma posição em pé. Deitou-se de barriga para baixo e tentou levantar o próprio peso com as mãos. Era inútil. Ele não conseguia se levantar um centímetro. Mas, depois de mais alguns dias, algumas refeições a mais, até mesmo tal façanha foi alcançada. Chegou certo ponto em que ele conseguia fazê-la seis vezes seguidas. Começou a se orgulhar de seu físico e a nutrir uma crença intermitente de que seu rosto também voltava ao normal. Só quando se permitiu passar a mão pela careca é que se lembrou do rosto arruinado que olhara para ele do espelho. Sua mente estava mais ativa. Sentou-se na cama de tábuas, as costas contra a parede e a lousa sobre os joelhos, e começou a trabalhar deliberadamente na tarefa de se reeducar. Render-se era algo em conteste. Na realidade, como entendia no momento, ele estava pronto para se render muito antes de tomar a decisão. Desde o momento em que adentrou o Ministério do Amor. E sim, mesmo durante aqueles minutos em que ele e Júlia se prostraram impotentes enquanto a voz metálica da teletela lhes dizia o que fazer, ele havia compreendido a frivolidade e a superficialidade de sua tentativa de se colocar contra o poder do partido. No momento, estava ciente de que durante sete anos a polícia do pensamento o observara como um besouro sobre uma lupa. Não havia nenhum ato físico e nenhuma palavra falada em voz alta que tenham passado despercebidos. Nenhuma linha de raciocínio que não foram capazes de inferir. Até mesmo o grão de poeira esbranquiçado na capa do diário fora cuidadosamente reposto. Tocaram música para ele, mostraram-lhe fotografias, algumas delas de Júlia com ele. Sim, até mesmo isso. Ele não podia mais lutar contra o partido. Além disso, o partido estava certo. Deveria ser assim. Como poderia o cérebro imortal e coletivo estar enganado? Por qual padrão externo você poderia analisar os julgamentos? A sanidade era estatística. Era apenas uma questão de aprender a pensar como pensavam. Apenas. Sentia o lápis grosso e estranho entre os dedos. Começou a anotar os pensamentos que lhe vieram à cabeça. Escreveu primeiro em letras maiúsculas grandes e desajeitadas. Liberdade é escravidão. Depois, quase sem parar, escreveu logo abaixo. Dois e dois são cinco. Mas depois, uma espécie de controle tomou conta dele. Sentia a mente incapaz de se concentrar, como se estivesse desviando-se de algo. Ele tinha consciência de que sabia o que viria em seguida. Mas no momento não conseguia se lembrar o que era. Quando se lembrou, foi apenas pelo raciocínio consciente do que deveria ser e não de maneira espontânea. Escreveu Deus é poder. Ele aceitou tudo. O passado era alterável. O passado nunca havia sido alterado. A Oceania estava em guerra com a Lestasia. A Oceania sempre esteve em guerra com a Lestasia. Jones, Aronson e Rutherford eram culpados dos crimes de que foram acusados. Ele nunca havia visto a fotografia que desmentia a culpa deles. Ela nunca existira. Ele a inventara. Lembrava-se de coisas contrárias, mas eram lembranças falsas. Produtos de auto-engano. Como era fácil. Apenas renda-se e tudo fluiria. Era como nadar contra uma corrente que o puxava para trás, por mais que lutasse, e de repente virar-se, deixando que ela o levasse em vez de se opor. Nada mudou, exceto sua própria atitude. O que estava predestinado aconteceu de qualquer forma. Mal sabia por que havia se rebelado. Tudo era fácil, exceto qualquer coisa poderia ser verdade. As chamadas leis da natureza eram uma bobagem, assim como a lei da gravidade. Se eu quisesse, disse O'Brien, eu poderia flutuar deste piso como uma bolha de sabão. Winston resolveu o problema. Se ele pensa que flutua do chão, e se eu simultaneamente penso que o vejo fazer isso, então a coisa acontece. De repente, como destroços submersos voltando à superfície da água, o pensamento irrompeu em sua mente. Isso não acontece de verdade. Nós imaginamos. É uma alucinação. Afastou o pensamento na mesma hora. A falácia era óbvia. Pressupunha-se que, em algum lugar ou outro, fora de si mesmo, existiria um mundo real, onde as coisas reais aconteciam. Mas como poderia existir um mundo assim? O que sabemos acerca de qualquer coisa, exceto aquilo que aprendemos através de nossa própria mente? Todos os acontecimentos encontram-se nela. Seja o que for que aconteça, em todas as mentes, realmente acontece. Winston não teve dificuldade em se desfazer da falácia e não corria o risco de sucumbir a ela. Percebeu, contudo, que isso nunca deveria ter ocorrido com ele. A mente deveria desenvolver um ponto cego sempre que um pensamento perigoso se apresentasse. O processo deveria ser automático, instintivo. Crime-interrupção, como era conhecido em novilingua. Começou a exercitar a crime-interrupção. Desafiou-se com propostas do tipo o partido diz que a terra é plana, o partido diz que o gelo é mais pesado que a água, treinando para não enxergar ou não entender os argumentos que as contradiziam. Não era fácil. Eram necessárias enormes táticas de raciocínio e improviso. Os problemas aritméticos levantados, por exemplo, por uma afirmação como 2 e 2 são 5, estavam além de sua compreensão intelectual. Era preciso também uma espécie de atletismo mental, uma capacidade de, em determinado momento, fazer o uso mais delicado da lógica e, no outro, estar inconsciente dos erros lógicos mais grosseiros. A estupidez era tão necessária e tão difícil de ser alcançada quanto a inteligência. Durante todo o tempo, em uma parte de sua mente, permanecia a dúvida de quando atirariam nele. — Tudo depende de você — dissera O'Brien. Mas ele sabia que não havia ato consciente algum pelo qual fosse possível calcular com mais exatidão. Poderia ser dali 10 minutos ou 10 anos. Poderiam mantê-lo por anos na solitária. Poderiam mandá-lo para um campo de trabalho forçado. Poderiam libertá-lo por um tempo, como às vezes faziam. Era perfeitamente possível que, antes que fosse baleado, todo o drama de sua prisão e interrogatório acontecesse mais uma vez. A única certeza era de que morte nunca vinha em um momento determinado. A tradição dizia, a tradição implícita. De alguma forma, as pessoas sabiam, mesmo que nunca tivessem ouvido, que eles atiravam por trás, sempre na nuca, sem aviso prévio, enquanto se andava por um corredor de sela em sela. Um dia. Mas um dia não era a expressão correta, já que talvez acontecera no meio da noite. Uma vez, Winston entrou em um estranho e feliz devaneio. Andava pelo corredor à espera do tiro. Bem sabia que ele viria em outro momento. Tudo estava resolvido, suavizado, reconciliado. Não havia mais dúvidas, não havia mais argumentos, não havia mais dor, não havia mais medo. Seu corpo estava saudável e forte. Andava com facilidade, com alegria em seus gestos e com uma sensação de caminhada sob a luz do sol. Ele não estava mais nos corredores brancos e estreitos do Ministério do Amor, e sim na enorme passagem iluminada pelo sol, de um quilômetro de largura, na mesma que parecera caminhar durante o delírio induzido pelas drogas. Encontrava-se na terra dourada, seguindo a trilha marcada por pegadas através do conhecido pasto cheio de tocas de coelho. Sentia o gramado macio e baixo sob seus pés e a suave luz do sol em seu rosto. À beira do campo repousavam os almeiros, balançando de leve, e em algum lugar, além dali, o riacho corria e os escalos descansavam nas poças verdes sob os salgueiros. De repente, levantou-se com um choque de terror. O suor pingava de sua espinha dorsal. Ouvira a si mesmo gritar em bom tom. — Júlia! Júlia! Júlia, meu amor! Júlia! Por um momento, tivera uma alucinação avassaladora de sua presença. Júlia parecia não estar apenas com ele, mas dentro dele. A sensação era como se ela houvesse entrado na pele de Winston. Naquele instante, ele a amara muito mais do que jamais a amou enquanto estavam juntos e livres. Também sabia que, em algum lugar ou outro, ainda estava viva e precisava de ajuda. Deitou-se na cama e tentou se recompor. O que fizera? Quantos anos seriam adicionados à sua servidão devido àquele momento de fraqueza? Em outro momento, ouviria o marchar das botas lá fora. Tal rompante não poderia sair impune. Saberiam de vez, se já não soubessem antes, que ele traía o acordo que fizeram anteriormente. Ele obedecia ao partido, mas ainda assim o odiava. Em tempos remotos, esconderam uma mente herética sob uma aparência de conformidade. Agora, regrediram passo. Em pensamento, havia se rendido, mas com a esperança de manter o coração inviolado. Sabia que estava errado, mas preferia assim. Compreenderiam isso. O'Brien compreenderia. Tudo foi confessado naquele único grito tolo. Começaria tudo de novo. Poderia levar anos. Passou uma mão sobre o rosto, tentando se familiarizar com a nova forma. Havia sulcos profundos nas bochechas. As maçãs do rosto pareciam afiadas. O nariz achatado. Além disso, desde a última vez que se viu no espelho, recebera próteses dentárias. Não era fácil preservar a impenetrabilidade quando não se conhecia o próprio rosto. Em todo caso, o mero controle das características não era suficiente. Pela primeira vez, percebeu que, se quer guardar um segredo, deve também guardá-lo de si mesmo. Era preciso estar ciente, a todo momento, de que ele existia. Mas até que fosse necessário, era essencial não o deixar tomar conta de sua consciência a ponto de ser reconhecido. A partir daquele momento, Winston não deveria apenas pensar corretamente. O sentir e o sonhar também deveriam ser corretos. E, durante todo o tempo, deveria manter o ódio preso dentro de si, como uma espécie de massa intrínseca e, no entanto, sem ligação com o resto do corpo. Tipo um cisto. Um dia, decidiriam atirar nele. Não conseguia dizer quando isso aconteceria, mas, com alguns segundos de antecedência, deveria ser possível adivinhar. Era sempre por trás, andando por um corredor. Dez segundos seriam suficientes. Naquela fração de tempo, poderia ocorrer uma reviravolta. E, de repente, sem uma palavra dita, sem um vacilo do caminhar, sem mudanças na expressão, de repente, o disfarce se dissolveria e... Bang! Bem cheio no combustível que alimentava seu ódio, que o consumiria como uma enorme labareda crepitante. E, quase no mesmo instante, bang! Soaria o tiro, cedo ou tarde demais. Eles estourariam seu cérebro em pedaços antes que pudessem se apoderar dele. O pensamento herético ficaria impune, sem arrependimento, fora do alcance deles para sempre. Teriam aberto um buraco em sua própria perfeição. Morrer odiando-os. Essa era a verdadeira liberdade. Winston fechou os olhos. Era mais difícil do que aceitar uma disciplina intelectual. Era uma questão de se degradar, de se mutilar. Precisaria mergulhar na mais imunda das imundices. Qual era a coisa mais horrível e repugnante de todas? Pensou no grande irmão. O enorme rosto, por vê-lo constantemente em pôsteres, sempre pensava que tinha um metro de largura. De bigode preto, espesso e olhos que o seguiam de um lado para o outro. Parecia flutuar em sua mente por vontade própria. Quais eram seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Um pesado bater de botas ressoou no corredor. A porta de aço se abriu com um rangido. O'Brien entrou na cela. Atrás dele estavam o oficial com o rosto de cera e os guardas em uniformes pretos. — Levante-se, ordenou O'Brien. — Vem aqui. Winston parou de pé diante dele. Com as mãos fortes, O'Brien o pegou pelos ombros, olhando-o de perto. — Você tem pensado em me enganar. Afirmou. Foi estúpido de sua parte. — Endireite-se. Olhe-me nos olhos. Fez uma pausa e depois continuou em um tom mais gentil. — Você tem melhorado. — Intelectualmente, há pouca coisa errada com você, mas emocionalmente você não tem conseguido progredir. Diga-me, Winston, e lembre-se, sem mentiras, você sabe que sempre consigo detectá-las. Diga-me quais são os seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão. — Eu o odeio. — Você o odeia. — Ótimo. Então, chegou a hora de dar o último passo. — Você deve amar o grande irmão. Não é suficiente obedecê-lo. Você deve amá-lo. Deu um pequeno empurrão em Winston, direcionando-o aos guardas. — Sala 101. Ordenou. — Sala 101. 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 Obrigado.